A Inquisição, de Michael Bajente e Richard Leigh, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Agradecimentos. Como sempre, gostaríamos de agradecer a Anne Evans e Jonathan Clowes não apenas serem nossos agentes, mas também consultores, administradores, advogados, intercessores, defensores, cistercianos pagãos e amigos, graças aos quais o poder de Saint Kierre lança sobre nós a sua proteção. Pela ajuda e apoio numa variada gama de formas, também gostaríamos de agradecer a Sacha Berkorn, Jonas B, Jane Bajente, Brie Burkeman, Bela Cunha, Elen Freiazer, Margarete U, Tony Lassey, Alain Mack Climont, André O'Nurmberg, Peter Ostaq-Chini, Davi Peabody, João Saul, Yuri Stoenhovel e Lisa Wadcock. Mais uma vez, também, nossa dívida com as bibliotecas é imensa. Gostaríamos de agradecer às equipes da Biblioteca Britânica, em St. Pancras, da Biblioteca da Grande Loja Unida da Inglaterra, em Covent Garden, e da Biblioteca Botleian, em Oxford. Ponto para um copo de 10 e te lorme de Tachera li roitiza a unis. Unicité rosate a briteira les tetes abatoes et li sua erigene la lumiere. Acontejor s'achante la cellule, la clartentrera la gare fufle. Les belles a clases duventi poussente li chatia e riserces poeus. Lice refugiente dans libros sinentes de laiene de Meluizini. Jean Elasquez Introdução Quando o século XV dava lugar ao XVI, Jesus voltou. Reapareceu na Espanha, nas ruas de Sevilha. Nenhuma fanfarra saudou seu advento, nem coros de anjos, nem espetáculos sobrenaturais, nem extravagantes fenômenos meteorológicos. Ao contrário, ele chegou de mansinho e sem ser visto. No entanto, vários passantes o reconheceram, sentiram uma irresistível atração para ele, cercaram-no, amontoaram-se à sua volta, seguiram-no. Jesus andou com toda a modéstia entre eles, um suave sorriso de inefável misericórdia nos lábios, estendeu-lhes as mãos, concedeu-lhes sua bênção. E um velho na multidão, cego de infância, milagrosamente recuperou o dom da visão. A multidão chorou e beijou o chão a seus pés, enquanto crianças jogavam flores à sua frente, cantavam e erguiam as vozes em hosanas. Nos degraus da catedral, um préstito em prantos conduzia para dentro um caixãozinho aberto. Em seu interior, quase escondida pelas flores, jazia uma criança de sete anos, filha única de um cidadão importante. Exortada pela multidão, a mãe enlutada voltou-se para o recém-chegado e implorou-lhe que trouxesse de volta a vida menina morta. O cortejo fúnebre parou, e o caixão foi deposto aos pés dele nos degraus da catedral. Levanta-te, donzela! Ele ordenou em voz baixa, e a menina logo se pôs sentada, olhando em volta e sorrindo, os olhos arregalados de espanto, ainda a segurar o buquê de rosas brancas que fora colocado em suas mãos. Esse milagre foi testemunhado pelo cardeal e grande inquisidor da cidade, quando passava com seu secto de guarda-costas um velho, de quase noventa anos, alto e empertigado de estatura, com uma enrugada e olhos muito fundos, nos quais, no entanto, ardia ainda um brilho de luz. Tal era o terror que lhe inspirava que a multidão, apesar das circunstâncias extraordinárias, caiu em deferente silêncio e abriu-se para dar-lhe passagem. Tampouco alguém ousou interferir quando, a ordem do velho prelado, o recém-chegado foi sumariamente preso pelos guarda-costas e levado para prisão. Esta é a abertura da parábola do grande inquisidor, de Feodor Dostoyevsky, uma narrativa mais ou menos independente, de 25 páginas, embutida nas oitocentas e tantas de Os Irmãos Karamazov. Romance publicado pela primeira vez em fascículos numa revista de Moscou em 1879 e 1880. O verdadeiro significado da parábola está no que vem depois do dramático prelúdio. Pois o leitor espera, claro, que o grande inquisidor fique devidamente horrorizado ao saber da verdadeira identidade do seu prisioneiro. Não é isso, hein, que acontece? Quando ele visita Jesus na cela, está claro que sabe muitíssimo bem quem é o prisioneiro, mas esse conhecimento não o detém. Durante o prolongado debate filosófico que se segue, o velho permanece inflexível em sua posição. Nas escrituras, Jesus é atentado pelo demônio no deserto com a perspectiva de poder, autoridade. Desde que Os Irmãos Karamazov foi publicado e traduzido, o grande inquisidor de Dostoyevsky gravou-se em nossa consciência como a imagem e encarnação definitivas da inquisição. Podemos compreender o agônico dilema do velho prelado. Podemos admirar a complexidade de seu caráter. Podemos até mesmo respeitá-lo pelo martírio pessoal que está disposto a aceitar, sua autocondenação à perdição, em nome de uma instituição que considera maior que ele próprio. Também podemos respeitar seu realismo secular e a compreensão brutalmente cínica atrás dele, a sabedoria mundana que reconhece o mecanismo e a dinâmica do poder mundano. Alguns de nós bem podem se perguntar se, estando na posição dele e com suas responsabilidades não seriam impelidos a agir como ele. Mas apesar de toda a tolerância, da compreensão, talvez da simpatia e perdão que consigamos angariar para esse homem, não podemos escapar à consciência de que ele é, qualquer padrão moral honesto, intrinsecamente mal e que a instituição que representa é culpada de uma monstruosa hipocrisia. Até onde é exato, representativo. O retrato pintado Dostoiévski, em que medida a figura na parábola reflete com justeza a instituição histórica real? E se a Inquisição, personificada pelo velho prelado de Dostoiévski, pode de fato ser equiparada ao demônio? Em que medida pode essa equiparação ser estendida à Igreja como um todo? Para a maioria das pessoas hoje, qualquer menção à Inquisição sugere a Inquisição da Espanha. Ao buscar uma instituição que refletisse a Igreja Católica como um todo, também Dostoiévski que invocou a Inquisição na Espanha. Mas a Inquisição, como existiu na Espanha e em Portugal, foi única desses países e tinha de prestar contas, na verdade, pelo menos tanto a coroa quanto a Igreja. Isso não pretende sugerir que a Inquisição não existiu e atuou em outras partes. Existiu e atuou, sim. Mas a Inquisição Papal ou Romana como foi conhecida a princípio informalmente, depois oficialmente diferiu daquela da Península Ibérica. Ao contrário de suas correspondentes ibéricas, a Papal ou Romana não tinha de prestar contas a nenhum potentado secular. Atuando toda a maior parte do resto da Europa, só tinha aliança com a Igreja. Criada no início do século XIII, predatou a Inquisição Espanhola em cerca de 250 anos. Também durou mais que as correspondentes ibéricas. Enquanto a Inquisição na Espanha e Portugal se achava extinta na terceira década do século XIX, a Papal ou Romana sobreviveu. Existe e continua ativamente em função até mesmo hoje. Mas o faz sob um nome novo, menos emotivo e estigmatizado. Com seu atual título desinfetado de Congregação para a Doutrina da Fé, ainda desempenha um papel de destaque na vida de milhões de católicos todo o globo. Seria um erro em identificar a Inquisição com a Igreja como um todo. Não são a mesma instituição. Mais importante que Inquisição tenha sido, e continue a ser, no mundo do catolicismo romano, permanece apenas como um aspecto da Igreja. Houve ainda muitos outros aspectos, que nem todos merecem o mesmo próprio. Este livro é sobre a Inquisição em suas várias formas, como existiu no passado e existe hoje. Se ela surge sob uma luz dúbia, essa luz não precisa necessariamente estender-se à Igreja em geral. Em sua origem, a Inquisição foi produto de um mundo brutal, insensível e ignorante. Assim, o que não surpreende, foi ela própria brutal, insensível e ignorante. E não foi mais do que inúmeras outras instituições da E, espirituais e temporais. Tanto quanto essas outras instituições, faz parte de nossa herança coletiva. Não podemos, portanto, simplesmente repudiar-la e descartá-la. Devemos enfrentá-la, reconhecê-la, tentar compreendê-la em todos os seus excessos e preconceitos, e depois integrá-la numa nova totalidade. Meramente lavar as mãos em relação a ela equivale a negar alguma coisa em nós mesmos. Em nossa evolução e desenvolvimento como civilização é uma forma, na verdade, de automutilação. Não podemos ter a presunção de emitir julgamentos sobre o passado segundo critérios do que é politicamente correto em nosso tempo. Se tentarmos fazer isso, descobriremos que todo o passado é culpado. Então ficaremos apenas com o presente como base para nossas hierarquias de valor, e quais quer que as sejam os valores que abracemos. Poucos de nós serão tolos o bastante para louvar o presente como algum tipo de ideal último. Muitos dos piores excessos do passado foram causados em indivíduos que agiam com o que, segundo o conhecimento e moral da E, julgavam as melhores e mais dignas das intenções. Seria precipitado imaginar como infalíveis nossas próprias intenções dignas. Seria precipitado imaginar essas intenções incapazes de produzir consequências desastrosas como aquelas pelas quais condenamos nossos antecessores. A inquisição às vezes sínica e venal, às vezes maniacamente fanática em suas intenções supostamente louváveis. Mas na verdade pode ter sido tão brutal quanto a é que a gerou. Deve-se repetir, no entanto, que não pode ser equiparada à igreja como um todo. E mesmo durante seus períodos de mais raivosa ferocidade, a inquisição foi obrigada a lutar com outras faces, mais humanas, da igreja com as ordens monásticas mais esclarecidas, com ordens de freiades como a dos franciscanos, com milhares de padres, abades, bispos e prelados individuais de categoria superior, que tentavam sinceramente praticar as virtudes tradicionalmente associadas ao cristianismo. E não se deve esquecer a energia criativa que a igreja inspirou na música, pintura, escultura e arquitetura que representam um contraponto para as fogueiras e câmaras de tortura da inquisição. No último terço do século XIX, a igreja foi obrigada a abrir mão dos últimos vestígios de seu antigo poder secular e político. Para compensar essa perda, buscou consolidar seu poder espiritual e psicológico, exercer um controle mais rigoroso sobre os corações e mentes dos fiéis. Em consequência disso, o papado se tornou cada vez mais centralizado, e a inquisição se tornou cada vez mais a voz definitiva do papado. É nessa condição que rirrotulada de congregação para a doutrina da fé funciona hoje. Mas mesmo agora, a inquisição não impõe de todo a sua vontade. Na verdade, sua posição é cada vez mais assediada, à medida que católicos em todo o mundo adquirem o conhecimento, a sofisticação e a coragem de questionar a autoridade de seus pronunciamentos inflexíveis. Certamente que houve, pode-se bem dizer, ainda inquisidores dos quais a parábola de Dostoiévski oferece um retrato preciso. Em alguns lugares e épocas, esses indivíduos podem de fato ter sido representantes da inquisição como instituição. Isso, em, não faz deles necessariamente uma acusação à doutrina cristã que em seu zelo buscaram propagar. Quanto à própria inquisição, os leitores deste livro bem podem constatar que foi uma instituição ao mesmo tempo melhor e pior que a descrita na parábola de Dostoiévski. 1. Um zelo ardente pela fé inspirado na grande habilidade de vendedor de São Paulo, o cristianismo sempre ofereceu caminhos mais curtos para o paraíso. Assim, já recrutava adeptos mesmo antes de seu surgimento como religião reconhecível. Meio do martírio, da automortificação, da meditação e contemplação, da solidão, do ritual, da penitência, da comunhão, dos sacramentos todas essas vias, dizia-se que o reino dos céus se abria para os crentes. Algumas dessas rotas de acesso podiam incorporar elementos de patologia, mas eram na maior parte pacíficas. E mesmo quando os cristãos do primeiro milênio combateram como, exemplo, sob Carlos Martel e depois Carlos Magno fizeram basicamente em defesa própria. Em 1095, em, abriu-se oficialmente uma nova rota para o domínio de Deus. Na terça-feira, 27 de novembro daquele ano, o Papa Urbano II subiu numa plataforma erguida num campo além do portão leste da cidade friancesa de Clermont. Daquela eminência, pregou uma cruzada, uma guerra feita em nome da cruz. Nessa guerra, segundo o Papa, podia-se obter o favor de Deus, e um assento ao lado do seu trono, matando. Não, claro, que o Papa fosse indiscriminado. Ao contrário, exortou os cristãos a desistirem da prática deplorável, embora havia muito estabelecida, de se matar uns aos outros. Exortou-os a dirigir suas energias assassinas para os infiéis islâmicos, que ocupavam a cidade santa de Jerusalém e o Santo Sepulcro, suposto local do enterro de Jesus. A fim de recuperar para o cristianismo a cidade e a tumba, os guerreiros europeus eram estimulados a embarcar numa guerra justa sob a orientação direta de Deus. Mas matar era apenas um dos componentes de um pacote atraente. Além da permissão para matar, os bons cristãos obteriam remissão de qualquer que já houvessem sido condenados a cumprir no purgatório, e de penitências a serem pagas ainda na terra. Se o cristão morresse nesse esforço, prometiam-lhe automática absolvição de todos os seus pecados. Se sobrevivesse, seria protegido de castigo temporal quaisquer picados que cometesse. Como monge ou padre, o cruzado tornava-se independente da justiça secular e sujeito apenas à jurisdição espiritual. Se fosse julgado culpado de qualquer crime, simplesmente lhe retirariam ou confiscariam a cruz vermelha de cruzado, e ele seria então punido com a mesma tolerância que os eclesiásticos. Nos anos seguintes, os mesmos benefícios seriam concedidos em escala mais ampla. Para ter direito a eles, não se precisava nem embarcar pessoalmente numa cruzada. Bastava dar dinheiro a um cruzado. Além dos benefícios espirituais e morais, o cruzado gozava de muitas outras proteções em sua jornada a este mundo. Antes mesmo de passar pelos portões celestes, podia tomar bens, terras, mulheres e títulos no território que conquistasse. Podia amealhar tanto Butim e Isaac quanto desejasse. Qualquer que fosse seu status em seu país filho caçula sem terra, exemplo podia estabelecer-se como um augusto potentado secular, com corte, areia e uma substancial propriedade territorial. Esse aerobo tinha ser colhido ou simplesmente meter-se numa cruzada. Era um pacote cujo vulto e valor de mercado bem poderiam ser invejados pelo vendedor de seguros de hoje. Assim, vieram as cruzadas. Em 1099, a primeira estabeleceu o reino freianco de Jerusalém e o primeiro caso na história do que seria visto séculos depois como imperialismo e colonialismo ocidentais. A segunda cruzada ocorreu em 1147, a terceira em 1189, a quarta em 1202. No todo, foram sete. Nos intervalos, campanhas em escala total organizadas e financiadas na Europa, períodos de luta entre cristãos e muçulmanos alternados com pausas de paz instável, durante as quais o comércio tanto de ideias quanto de bens prosperava. O Outremer, o além-mar como era conhecido, passou a compreender um principado autônomo no coração do Oriente Médio Islâmico, mantido e apoiado pelas armas e homens de quase todo o reino europeu. A própria cidade de Jerusalém seria recapturada pelos sarracenos em 1187. Como posto avançado do cristianismo ocidental, em Outremer sobreviveria mais um século. Só em maio de 1291 a Acre, a única fortaleza restante, foi tomada. A última torre desabando numa cascata de pedras, entulho e chamas que sepultou atacantes e defensores. Se os vendedores de seguros da E puderam honrar as garantias espirituais de propriedades no céu e um assento ao lado de Deus não sabemos. Claro, o cumprimento de promessas temporais é mais fácil de acompanhar. Como muitos pacotes de acordos e esquemas de troca, este se revelou uma benção para uns poucos e uma decepção para a maioria. Um número estonteante de nobres, cavaleiros, homens de armas, comerciantes, empresários, artesãos e outros, incluindo mulheres e crianças, morreu sem qualquer propósito, muitas vezes após amargas provações e incondições horrorizantes, às vezes até devorados pelos companheiros famintos. Mas muitos prosperaram, e obtiveram terras, títulos, butim, riqueza e outras recompensas concretas, e estes serviam de chamarizes para os outros. Quando nada, adquiriam destreza nas armas, técnicas e tecnologias de guerra, combate e matança, e se a Terra Santa não ofereciar recompensa adequada para as recém-adquiridas aptidões de um homem, ele sempre podia trazê-las de volta para a Europa e aproveitá-las ali. Santo Frei Atricídio em 1208, quando as cruzadas na Terra Santa ainda prosseguiam e o reino freianco de Jerusalém lutava pela sobrevivência, o Papa Inocêncio III lançou uma nova cruzada. O inimigo desta vez não seria o infiel islâmico, do outro lado do Mediterrâneo, mas os adeptos de uma heresia no sul da freiança. Os hereges em questão eram às vezes chamados de cátaros, que significava purificados ou aperfeiçoados. Outros, incluindo os inimigos, eram chamados de albigencianos ou albigenses, designação derivada de um primeiro centro de suas atividades, a cidade sulista freancesa de Albi. Os cátaros acham-se muito em voga hoje, tornados atuais pelo interesse em misticismo comparativo e a febre geral do milênio. Passaram a ser recobertos com o manto de romantismo, poesia e simpatia muitas vezes associados a causas tragicamente perdidas. Mas embora não justifiquem as mais extravagantes idealizações que lhes fizeram nos últimos tempos, ainda assim devem figurar entre as vítimas mais pungentes da história, e merecem ser reconhecidos entre os primeiros alvos de um genocídio organizado e sistemático na evolução da civilização ocidental. Embora possam, num sentido geral, ser chamados de cristãos, os cátaros opunham-se inflexivelmente a Roma e a Igreja Romana. Como iriam fazer religiões protestantes posteriores, viam em Roma a encarnação do mal, a bíblica prostituta da Babilônia. Entre as congregações cristãs estabelecidas da E, achavam-se mais próximos em suas doutrinas da Igreja Bizantina ou Ortodoxa Griga. Em alguns aspectos na crença na reencarnação, exemplo tinham elementos em comum com tradições ainda mais ao leste, como o Hinduísmo e o Budismo. Em última análise, em, e apesar da simpatia a eles concedida a comentaristas recentes, os cátaros defendiam vários princípios que pouca gente no Ocidente hoje acharia inteiramente aceitável e que não poucos julgariam morbidamente insanos. Em essência, eram dualistas. Em outras palavras, encaravam toda a criação material como intrinsecamente má, obra de uma divindade menor e inferior. Toda a carne, toda a matéria, toda a substância deviam em última análise ser repudiadas e transcendidas em favor de uma realidade puramente espiritual, e só no reino do Espírito residia a verdadeira divindade. Nessa medida, os cátaros representavam uma extensão posterior de uma tradição havia muito estabelecida nos perímetros do Ocidente cristianizado. Tinham muito em comum com os hereges bogomilos dos Balcãs, dos quais derivavam várias de suas crenças. Ecoavam a heresia mais antiga do maniqueísmo, do terceiro século, promulgada pelo mestre Manina Pérsia. E incorporavam muitos elementos do dualismo gnóstico que floresceram em Alexandria e outras partes nos dois primeiros séculos da era cristã, e que provavelmente se originaram no antigo pensamento zooloastriano. Como os bogomilos, os maniqueus e os dualistas gnósticos, os cátaros enfatizavam a importância do contato direto com o divino, e o seu conhecimento. Esse conhecimento era julgado como gnose, que significa conhecimento de um tipo especificamente sagrado. E ao insistirem numa tal experiência direta e em primeira mão, os cátaros, como seus antecessores, efetivamente excluíam a necessidade de um sacerdócio, de uma hierarquia eclesiástica. Se a maior virtude era a apreensão espiritual e experiencial de cada indivíduo, o sacerdote tornava-se superfluo como guardião e intérprete da espiritualidade, e o dogma teológico tornava-se relevante, uma mera invenção intelectual que brotava da arrogante mente humana, não de qualquer fonte superior ou sobrenatural. Uma tal posição implicava um flagrante desafio não só as doutrinas, mas a própria estrutura da igreja romana. Em última análise, claro, o próprio cristianismo é implicitamente dualista, exaltando o espírito, repudiando a carne e toda a natureza irredimida. Os cátaros pregavam o que poderia ser visto como uma forma extrema de teologia cristã ou uma tentativa de levar a teologia cristã às suas conclusões lógicas. Eles próprios viam suas doutrinas como mais próximas do que se dizia que Jesus e os apóstolos haviam ensinado. Certamente estavam mais próximas que o que promulgava Roma. E em sua simplicidade e repúdio ao luxo mundano, os cátaros achavam-se mais próximos que os sacerdotes romanos do estilo de vida adotado Jesus e seus seguidores nos evangelhos. Na prática, claro, os cátaros viviam no mundo físico e tinham força de se valer dos recursos do mundo. Assim, exemplo, eram proibidos de praticar violência física e de buscar pelo suicídio um atalho para deixar a matéria. Como seitas dualistas anteriores também eles procriavam e se propagavam, cuidavam do solo, praticavam o artesanato e o comércio, e apesar do pacifismo nominal quando necessário recorriam às armas. Seus rituais e formação em ensinavam-lhes encarar tal atividade como um campo de prova, uma arena em que podiam lançar-se contra o desafio do mal e, se bem sucedidos, vencê-lo. É óbvio que tinha de haver, necessariamente, cátaros bons e maus, como sempre houve adeptos rigorosos e relaxados de qualquer credo. Mas no todo, independente de suas crenças, os cátaros eram em geral vistos pelos contemporâneos como conspicuamente virtuosos. Em muitos aspectos, eram encarados como seriam depois os quacres. Suas qualidades valeram-lhes considerável respeito e, em comparação, tornaram tanto menos atraentes os sacerdotes romanos. Segundo um depoimento hoje na biblioteca do Vaticano, um homem conta que, quando jovem, dois colegas o procuraram e disseram, os bons cristãos chegaram a esta terra. Eles seguem o caminho de São Pedro, São Paulo e dos outros apóstolos. Seguem o Senhor. Não mentem. Não fazem aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a eles. A mesma testemunha também declara verem-lhe dito que os cátaros são os únicos que seguem os caminhos da justiça e da verdade que os apóstolos seguiram. Eles não mentem. Não tomam o que pertence aos outros. Mesmo que encontrem ouro e prata caídos em seu caminho, não o pegam, a não ser que alguém lhes faça a presente deles. Consegue-se melhor a salvação na fé desses homens chamados hereges do que em qualquer outra fé. No início do século 13, o catarismo já começara a suplantar o catolicismo no sul da freiança, e pregadores cátaros itinerantes, viajando a pé pelo campo, geravam constantemente novos convertidos. Esses pregadores não intimidavam, estorquiam nem traficavam com culpa e chantagem emocional, não tiranizavam nem aterrorizavam com terríveis ameaças de danação, não exigiam pagamento nem subornos e cada oportunidade, eram conhecidos, como os quacres depois, pela suave persuasão É duvidoso que todos os convertidos professos do catarismo se hajam tornado crentes praticantes. Muitos, desconfia-se, não levaram mais a sério sua nova fé do que outros cristãos da E elevavam catolicismo. Mas o catarismo sem dúvida alguma exercia uma atitude. Para cavaleiros, nobres, comerciantes, mercadores e camponeses do sul da freiança, parecia oferecer uma alternativa simpática a Roma uma flexibilidade, uma tolerância, uma generosidade, uma honestidade realmente não encontrados na hierarquia eclesiástica estabelecida. De uma maneira mais prática, oferecia uma fuga do bico clero de Roma, da arrogância clerical e dos abusos de uma igreja corrupta, cujas extorsões se tornavam cada vez mais insuportáveis. Não se discute que a igreja na era desavergonhadamente corrupta. No início do século XIII, o Papa descrevia seus próprios sacerdotes como piores que animais refocilando-se em seu próprio excremento. Segundo o maior poeta lírico alemão da Idade Média, Walter von der Vogelweide, Quanto tempo em sono jazereis, ó Senhor! Vosso tesoureiro furta a riqueza que havês armazenado. Vosso ministro rouba aqui e assassina ali, e de vossos cordeiros como pastor cuida um lobo. Os bispos deram descritos um contemporâneo como pescadores de dinheiro e não de almas, com mil frealdes para esvaziar os bolsos dos pobres. O legado papal na Alemanha queixava-se de que o clero em sua jurisdição se refestelava no luxo e na grudice, não observava jejuns, caçava, jogava e fazia transações comerciais. As oportunidades de corrupção eram imensas, e poucos padres faziam qualquer tentativa séria de resistir à tentação. Muitos exigiam pagamento até pela realização de seus deveres oficiais. Casamentos e funerais não se faziam sem que se pagasse adiantado. A comunhão era recusada até que se recebesse uma doação. Mesmo os últimos sacramentos se recusavam aos agonizantes enquanto não se extorquisse uma soma em dinheiro. O poder de conceder indulgências, remissão de penitências e expiação pecados, levantava imensa renda extra. No sul da freiança, essa corrupção graçava em particular. Havia igrejas, exemplo, em que não se dizia missa havia mais de 30 anos. Muitos padres ignoravam os paroquianos e dedicavam-se ao comércio ou mantinham grandes propriedades. O arcebispo de Tours, um homossexual notório que fora amante do antecessor, exigiu que o bispado vagado de Urlèmes fosse concedido ao seu amante. O arcebispo de Narbonne jamais sequer visitou sua cidade ou sua diocese. Muitos outros eclesiásticos banqueteavam-se, tomavam amantes, viajavam em carruagens opulentas, empregavam enormes sectos de criados e mantinham estilos de vida dignos da mais alta nobreza, enquanto as almas confiadas aos seus cuidados eram tiranizadas e espremidas numa escolhidez e pobreza cada vez maiores. Dificilmente surpreende, portanto, que uma parcela substancial da população da região, inteiramente a parte de qualquer questão de bem-estar espiritual, desce as costas a Roma e abraçasse o catarismo. Tampouco surpreende que Roma, diante de tais deserções e uma notável queda nas rendas, começasse a sentir-se cada vez mais ameaçada. Essa ansiedade não era injustificada. Havia uma perspectiva concreta de o catarismo deslocar o catolicismo como religião predominante no sul da França e dali poderia facilmente espalhar-se para outras partes. Em novembro de 1207, o Papa Inocêncio III escreveu ao rei da França e a vários nobres do alto escalão friancês, exortando-os a suprimir os hereges em seus domínios pela força militar. Em troca, receberiam recompensas de propriedades confiscadas e as mesmas indulgências concedidas aos cruzados na Terra Santa. Esses incentivos não parecem ter oferecido muito estímulo a alguma ação, sobretudo no sul. O conde de Toulouse, exemplo, prometeu exterminar todos os hereges de seu feldo, mas nada fez para pôr em prática sua promessa. Julgando não muito entusiástica a sede de sangue do conde, o legado papal, Pierre de Castelnau, exigiu um encontro com ele. A reunião degenerou rapidamente numa briga furiosa, com Pierre acusando o conde de apoiar os cátaros e excomungando-o sumariamente. O conde, que talvez fosse ele mesmo um cátaro, reagiu previsivelmente com ameaças próprias. Na manhã de 14 de janeiro de 1208, quando Pierre se preparava para atravessar o rio Rodano, um cavaleiro a serviço do conde aproximou-se e matou-o a facadas. O Papa ficou furioso e imediatamente emitiu uma bula a todos os nobres do sul da França, acusando o conde de instigar o assassinato e renovando sua excomunhão. O pontífice exigia ainda que o conde fosse publicamente condenado em todas as igrejas e autorizou qualquer católico a caçá-lo, além de ocupar e confiscar suas terras. E não foi tudo. O Papa também escreveu ao rei da França, exigindo que se fizesse uma guerra santa para exterminar os hereges cátaros, descritos como piores que um fiel muçulmano. Todos os que participassem dessa campanha seriam imediatamente postos sob a proteção do papado. Seriam liberados de pagamento de todo juros sobre suas dívidas e isentos da jurisdição dos tribunais seculares. Receberiam plena absolvição de seus pecados e vícios, contanto que servissem um mínimo de quarenta dias. Assim, o Papa Inocêncio III pregou a realização da posteriormente conhecida como a Cruzada Elbigense. Foi a primeira lançada num país cristão, contra outros cristãos. Além de todas as vantagens explícitas, oferecia, claro, permissão implícita para saquear, pilhar, roubar e expropriar propriedades. E ainda outros benefícios. O cruzado que pegassem armas contra os cátaros não tinha, exemplo, de cruzar o mar. Poupavam-lhe as complicações e despesas de transporte. Também lhe poupavam a atenção de fazer campanha no deserto e no clima opressivo do Oriente Médio. Se as coisas não saíssem bem, ele não seria deixado isolado num ambiente estranho e hostil. Ao contrário, podia voltar para a segurança com bastante facilidade, ou mesmo desaparecer no meio da população local. Em fins de junho de 1209, um exército de entre 15 mil e 20 mil nobres, cavaleiros, homens de armas, servidores, aventureiros e vivandeiros já se reuniram à margem do Rodan. Um barão friancês menor, Simão de Monteforte, ia surgir como seu comandante militar. O chefe espiritual era o legado papal Arnaud Amaury, um fanático, cisterciano e, naé, abade de Cito. A 22 de julho, o exército chegar à estratégica cidade de Beziers, cuja população incluía um considerável número de cátaros. No saque e pilhagem da cidade que se seguiram, perguntaram a Arnaud Amaury como distinguir os hereges dos católicos leais e devotos. O legado papal respondeu com uma das mais infames declarações de toda a história da igreja. Matai todos eles. Deus reconhecerá os seus. No massacre, morreram cerca de 15 mil homens, mulheres e crianças. Com o triunfalismo que beirava a alegria exática, Arnaud Amaury escreveu ao Papa que não se poupara a idade, sexo ou status. O saque de Beziers aterrorizou todo o sul da friança. Quando os cruzados ainda tentavam reagrupar-se em meio às ruínas fumegantes, já chegava uma delegação de Narbonne, oferecendo entregar todos os cátaros e judeus da cidade, além de abastecer o exército de alimentos e dinheiro. Os habitantes de outras cidades e aldeias abandonaram suas casas e fugiram para as montanhas e florestas. Mas os cruzados não estavam decididos apenas a restaurar a supremacia de Roma. Também queriam o completo extermínio de todos os hereges, além de tudo que pudessem saquear. Em consequência, a campanha arrastou-se. A 15 de agosto, após um curto sítio, Carcaçone se rendeu e Simão de Monteforte tornou-se visconde de Carcaçone. Em todo o sul, hereges eram queimados as dezenas, e quem tentasse opor se acabava na forca. Mesmo assim, os cátaros apoiados muitos nobres sulistas, que procuravam resistir às depredações de que eram vítimas retalharam, e muitas cidades e castelos trocaram de mãos repetidas vezes. O rancor e a escala do massacre aumentaram. Em 1213, o rei de Aragão tentou intervir em favor dos cátaros e nobres do sul, mas seu exército foi derrotado na batalha de Murete, e ele próprio morto. No outono de 1217, os cruzados caíram sobre Toulouse, e seguiu-se um sítio de nove meses. A 25 de junho de 1218, o próprio Simão de Monteforte morria nas muralhas da cidade, atingido um pedaço de alvenaria lançado com uma catapulta uma das mulheres entre os defensores. Com a morte de Simão, o exército dos cruzados começou a desfazer-se, e uma paz nervosa desceu sobre a região devastada. Não durou muito. Em 1224, lançava-se nova cruzada contra o sul, tendo o rei Luís VIII como comandante militar e o veterano fanático Arnaldo Amaury ainda presidindo como chefe eclesiástico. Apesar da morte do rei Freances em 1226, a campanha continuou até quando, em 1229, todo o Languedoc já fora efetivamente anexado pela coroa freancesa. Outras revoltas cátaras contra essa nova autoridade ocorreram em 1240 e 1242. A 16 de março de 1244, Montsegor, o mais importante bastião cátaro remanescente, caiu após um demorado sítio, e mais de 200 erejas foram emolados numa pira no pé da montanha em que ficava o castelo. Quéribus, a última fortaleza cátara, caiu 11 anos depois, em 1255. Só então cessou o fim à resistência organizada cátara. Aquela altura, grandes números de erejas sobreviventes haviam fugido para a Cataluña e a Lombardia, onde estabeleceram novas comunidades. Mesmo no sul da freiança, em, catarismo não morreu de todo. Muitos erejas simplesmente se fundiram na população local e continuaram a abraçar seu credo e praticar seus rituais na clandestinidade. Permaneceram ativos na região pelo menos mais meio século, e durante as primeiras duas décadas do século XIV houve um ressurgimento cátaro em torno da aldeia de Montailô, nos Pirineus franceses. A essa altura, em, já se estabeleceram uma instituição mais sinistra que qualquer exército cruzado para cuidar dos herejas. 2. Origens da Inquisição enquanto prosseguiam as campanhas militares contra as fortalezas e cidades cátaras de grandes populações católicas, estava em progresso outro fato. Embora menos obviamente espetacular, menos dramático, iria ter importância ainda maior para a história do cristianismo, transcendendo em muito o contexto imediato do sul da freiança no século XIII. Sua influência irradiar-se todo o mundo cristão, moldar aspectos substanciais da história e cultura ocidentais, e durar até hoje. No verão de 1206, um ano e meio antes de ser pregado a Cruzada Obigência, o bispo de Osma, no norte da Espanha, passava pelo sul da freiança na volta de uma visita a Roma. Era acompanhado na viagem um certo Dominique de Guzmán, subprior dos monjas da Catedral de Osma. Filho de um nobre menor castelhano, Dominique tinha uns 36 anos na E. Estudara durante 10 na Universidade de Palencia e era conhecido seus dons retóricos, capacidade nos debates e disputas. Três anos antes, em 1203, fizera sua primeira viagem à freiança, e a ameaça representada pela heresia cataralílica causara virtuosa a indignação. Origens da Iene Quisição A indignação se intensificou em sua segunda visita. Em Montpellier, ele e seu bispo se encontraram com os legados papais locais, que se queixaram muito da heresia que contaminava a região. Para combater o contágio, Dominique e o bispo conceberam um plano ambicioso. O bispo, em, morreria dentro de um ano, e o plano seria posto em prática Dominique sozinho. Se crédito é a palavra adequada, iria caber a ele. Os cátaros recrutavam suas congregações em grande parte meio de pregadores itinerantes, que impunham respeito pela cultura, eloquência e conhecimento teológico, mas também pela conduta às óbvias pobreza e simplicidade, integridade e probidade, e rigorosa adesão ao tipo de austeridade tradicionalmente ligada ao próprio Jesus e seus discípulos. A igreja não podia concorrer nessas reconhecidas virtudes cristãs. Os altos escalões da hierarquia eclesiástica viviam vidas cuja opulência, luxo, relaxamento sibarita e desavergonhada extravagância dificilmente condiziam com qualquer precedente cristão estabelecido. Os padres locais, outro lado, embora muito pobres, eram também pavorosamente ignorantes e mal educados, capazes de pouco mais que dizer à missa, e sem dúvida não preparados para um debate teológico. Os monges permaneciam restritos a seus mosteiros, onde se dedicavam basicamente a trabalho braçal, ofícios religiosos ou meditação. Os poucos que possuíam alguma aptidão intelectual não tinham oportunidade de transmiti-la ao mundo além de seus claustros. Dominique decidiu retificar essa situação e, como concebeu, vencer os cátaros em seu próprio jogo. Passou a estabelecer uma rede proliferante de monges itinerantes, de freades homens não isolados em abadil mosteiro, mas que percorriam as estradas e aldeias do campo. Em contraste com os dignitários da igreja, os freades de Dominique iam viajar descalços e viver simples e freugalmente, assim exemplificando a austeridade e ascetismo atribuídos aos primeiros cristãos e aos originais padres da igreja. E o que era mais, os homens de Dominique seriam educados, capazes de debate erudito, de enfrentar os pregadores cátaros ou quaisquer outros em torneios teológicos. Podiam vestir roupas simples e andar descalços, mas levavam livros consigo. Antes, outras figuras do clero haviam defendido a cultura a si mesma, ou a manutenção do monopólio do conhecimento roma. Dominique tornou-se o primeiro indivíduo na história da igreja a defender a cultura como ajuda e instrumento integrais da pregação. Durante o processo de canonização que se seguiu a sua morte, tomaram-se e compilaram-se depoimentos dos que o haviam conhecido pessoalmente, ou visto em ação. Disso surge mais ou menos um retrato. Dominique é descrito como um homem magro, que rezava quase sem cessar durante a noite, muitas vezes chorando ao fazê-lo. De dia, organizava cerimônias públicas que lhe possibilitavam pregar contra os cátaros, e era freio e quente explodirem lágrimas durante o sermão. Lançava-se com a dor na vida cética e na automortificação. Quando rezava, muitas vezes se flagelava com uma corrente de ferro, que usava em torno das pernas. Dia e noite vivia com os mesmos trajes, uma grossa e áspera camisa de pelos muito remendada. Jamais dormia numa cama, só no chão ou numa tábua. Ao mesmo tempo, não deixava de ter sua espécie única de vaidade. Parece ter tido uma aguda consciência de sua imagem como a seta, e não estava acima de reforçá-la com algumas prevaricações e engodos demasiado humanos, embora nada santos. Ao aproximar-se de uma estalagem ou hospedaria noturna de beira de estrada onde se propunha passar a noite, exemplo, parava primeiro numa fonte ou rio próximos e bebia à vontade escondido. Uma vez dentro da casa, aumentava sua reputação de freugalidade e austeridade não bebendo quase nada. Origens da Iene que o existam já em 1206 durante a viagem pela freiança com o bispo de Osma, e dois anos antes de pregar-se a primeira cruzada a vigência e Dominique fundaram um abrigo em Proilly. Entre os legados papais que veio a conhecer estava Pierre de Castelnal, cujo assassinato em 1208 iria precipitar a cruzada. Um discurso em Proilly atribuído a Dominique pouco antes da eclosão das hostilidades oferece uma indicação de sua mentalidade. Muitos anos já, tenho vos entoado palavras de doçura, pregando, implorando, chorando. Mas como diz a gente de minha terra, onde a benção não adianta, a vara prevalecerá. Agora convocaremos contra vós chefes e prelados que, aí de mim, se reunirão contra esta terra. E farão com que muita gente pereça pela espada, arruinarão vossas torres, derrubarão e destruirão vossas muralhas, e vos reduzirão a todos a servidão. A força da vara prevalecerá onde a doçura e as bênçãos não conseguirão realizar nada. Há poucos detalhes específicos sobre as atividades pessoais de Dominique durante a campanha contra os cátaros. Parece claro, no entanto, que ele acompanhou a ponta de lança do exército dos cruzados, atuando com o mandado do igualmente fanático legado papal Arnal Maury Abadis citou, que ordenou o extermínio de toda a população de Bézias com base em que Deus há de reconhecer os seus. Mesmo os mais simpáticos dos biógrafos de Dominique admitem que ele foi muitas vezes chamado a julgar suspeitos de catarismo, para convertê-los à igreja ou se a tentativa falhasse mandá-los para as chamas. Ele assistiu a queima de inúmeros hereges, e parece ter acomodado muito facilmente sua consciência com essas mortes. Não surpreende que se tornasse íntimo amigo pessoal, confidente e conselheiro do implacável comandante militar da cruzada, Simão de Monteforte, e o acompanhasse em sua trilha de carnificina e destruição. Durante parte de 1213, quando Simão morava em Carcassone, Dominique atuou como auxiliar do bispo da cidade. Acredita-se, também, que acompanhou o exército na Batalha de Morente, onde sua pregação ajudou a inspirar os soldados de Simão para derrotarem o rei de Aragão. Em 1214, o amigo concedeu-lhe a renda de pelo menos uma cidade recém-conquistada. Dominique também batizou a filha de Simão e oficiou o casamento do filho mais velho dele com uma neta do rei da Freiança. Nessa altura, suas atividades e sua ligação com Simão haviam-no tornado uma espécie de celebridade entre os cruzados. Assim, em 1214, ricos cidadãos católicos de Toulouse doaram três casas a ele e a sua embriônica ordem de Freaites. Um ano depois, Dominique abandonou a intenção original de estabelecer sua ordem em Carcassone, ao que parece devido a demasiadas críticas contrárias, até mesmo freiancamente hostis. Em vez disso mudou-se para Toulouse, e foi nas casas que lhe doaram que fundou a ordem dos dominicanos, embora apenas não oficialmente enquanto. Mais tarde, em 1215, Dominique viajou para Roma e assistiu ao quarto concílio de Latrão. Ali, o Papa Inocêncio deu eco à sua insistência na importância do estudo teológico em qualquer pregação da fé. Também induçou o estabelecimento oficial da ordem dos dominicanos, mas morreu antes que isso pudesse ser posto em prática. Em dezembro de 1216, os dominicanos foram formalmente estabelecidos pelo novo pontífice, Honório III. Em 1217, os dominicanos originais de Toulouse já haviam provocado tanta animosidade que se viram obrigados a dispersar-se. Ao fazerem isso, foram instalar-se em cidades tão distantes quanto Paris, Bolonha e várias localidades da Espanha. Agora se recrutavam ativamente professores para a ordem, e emitiam-se regulamentos sobre o estudo e o cuidado com os livros. Toda casa dominicana tinha seu próprio professor, a cujas aulas a presença era obrigatória. Ao mesmo tempo, os dominicanos continuaram com as atividades que tantos haviam afastado dos cidadãos de Carcassonne depois de Toulouse espionagem, denúncias e coleta geral de informações. Em tais atividades, demonstraram seu valor para a igreja. Redes de freades itinerantes, vagando pelas estradas do campo, eram coletores únicos de informação. Em 1221, Dominique morreu de uma febre em Bolonha. Tinha pouco mais de 50 anos, e parece haver-se consumido por o gasto de energia fanática. A obra que inaugurara, em, continuava em marcha. Na é de sua morte, já havia cerca de 20 casas dominicanas na freiança e na Espanha. Os membros da ordem eram conhecidos não só pregar, mas pelo ativo e agressivo estudo de teologia. Em 1224, pelo menos 120 dominicanos estudavam teologia em Paris. Em 1227, o Papa começava a chamá-los para ajudá-lo no comércio da fé. Ordem específica do pontífice, empenharam-se cada vez mais em localizar e caçar herejos. E seu zelo nessa atividade os tornou mais indispensáveis à igreja. Em 1234, com o que pareceu uma pressa indecorosa, Dominique foi oficialmente canonizado. Poucos santos podem ter tido tanto sangue nas mãos. Quando ele foi para a sua recompensa, o que quer que tenha sido isso, sua ordem tinha quase 100 casas. Os dominicanos atuavam com uma insistência na disciplina e obediência que se poderia associar a algumas setas e untos hoje, e com efeitos semelhantes sobre as famílias. Uma vez que um indivíduo entrava na ordem, estava de diante perdido para os parentes e o mundo. Numa ocasião, segundo histórias agiográficas, uma família nobre romana tentou recuperar o filho das garras da ordem. O jovem foi despachado para outra casa dominicana, longe de Roma. A família foi atrás, e ele acabara de cruzar um rio quando os parentes apareceram na margem oposta. Nesse ponto, o rio milagrosamente teve uma súbita enchente, avolumando-se e tornando-se intransponível. O jovem continuou sendo dominicano. A destruição da heresia em 1233, um dos amigos de Dominique ascenderam ao trono de São Pedro como Papa Gregório IX. Foi ele quem iniciou o processo que culminou um ano depois na canonização do amigo. Ao mesmo tempo, a 20 de abril de 1233, novo pontífice emitiu uma bula que conferia aos dominicanos a tarefa específica de erradicar a heresia. Dirigindo-se aos bispos, o Papa escreveu, Nós, vendo-vos absorvidos no redemoinho de cuidados e mal podendo respirar na pressão de esmagadoras ansiedades, julgamos bem dividir vossos fardos, para que mais facilmente possam ser suportados. Determinamos portanto enviar freades pregadores contra os hereges de freiança sair das províncias adjacentes, e vos pedimos, advertimos e exortamos, vos ordenamos, que tenhais a bondade de recebê-los, e tratá-los bem, dando-lhes nisso. Ajuda, para que possam cumprir seu ofício. Dois dias depois, o Papa dirigiu uma segunda bula diretamente aos dominicanos. Portanto vós, estáis autorizados, a privar clérigos de seus benefícios para sempre, e agir contra eles e todos os outros, sem apelação, chamando ajuda do braço secular, se necessário. O Papa prosseguia anunciando o estabelecimento de um tribunal permanente, a ser composto irmãos dominicanos. Assim foi a inquisição oficialmente inaugurada. Tornou-se ativa um ano depois, em 1234, em Toulouse, onde foram nomeados dois inquisidores oficiais. Interessante observar que as atividades deles, segundo a bula papal, deviam originalmente dirigir-se aos clérigos, ou ao clero uma indicação de quantos eclesiásticos romanos simpatizavam de fato com os cátaros. Em virtude do édito do Papa, inquisidores dominicanos receberam a autoridade papal para prender suspeitos de heresia sem qualquer possibilidade de apelação e assim, com efeito, pronunciar assumar as sentenças de morte. A queima de heresias não era, claro, novidade. Simão de Monteforte e seu exército haviam se empenhado alegremente nessa prática desde o início da Cruzada Obigência, em 1209. Suas ações, em, haviam sido as de um implacável comandante militar agindo iniciativa própria, impondo sua versão da lei marcial em territórios conquistados e tratando os inimigos como melhor achasse. Agora, com a benção do Papa, estabelecia-se a maquinaria de extermínio em massa numa base legal, oficial, com uma sanção e mandado formais derivados diretamente da mais alta autoridade da cristandade. Inevitavelmente, em vista da natureza e escala do aparato administrativo envolvido, houve problemas. Muitos clérigos ressentiram-se dos dominicanos seu novo papel e demonstraram certo grau de simpatia pelos cátaros, ao menos em bases mais humanitárias que teológicas. Não surpreende, também, que houvesse uma confusão de autoridade entre os inquisidores e bispos locais. O Papa disser estará aliviando o fardo dos bispos. Na prática, estava implicitamente desinvestindo-os de parte de sua jurisdição eclesiástica, e seguiram-se graus variados de atrito, e mesmo ressentimento. Alguns bispos insistiram em que sua concordância era necessária para que os hereges fossem ser presos. Alguns reivindicaram-lhe o direito de modificar sentenças. Alguns exigiram poderes inquisitoriais próprios. No correr do século XIII, os ciúmes e antagonismos entre inquisidores e bispos eram às vezes agudos. Em teoria, os tribunais da inquisição deviam ser apenas um acréscimo ao tribunal dos bispos. Na prática, em poder episcopal foi aos poucos sendo erosado. Em 1248, um concílio ia ameaçar os bispos de ficarem trancados fora de suas próprias igrejas se não obedecessem sentenças passadas pela inquisição. Em 1257, o Papa Alexandre IV tornou a inquisição independente, removendo a necessidade de consulta aos bispos. Finalmente, em 1273, o Papa Gregório X pôde ordenar que os inquisidores atuassem em conjunto com os bispos locais, dividindo autoridade e jurisdição, e essa iria aos poucos tornar-se a norma daí e diante. Para a primeira geração de inquisidores, a vida nem sempre foi fácil. Às vezes oferecia ampla oportunidade de exaltar-se num senso de tribulação, e de glorificar-se de acordo. Guilaume Pelissum, exemplo, foi um nativo de Tolouse que entrou para os dominicanos volta de 1230 e tornou-se inquisidor em 1234, apesar de sua relativa juventude. Antes de morrer, em 1268, compôs um manuscrito contando as atividades da inquisição em Tolouse entre 1230 e 1238. Cerca de três quartos de século depois, Bernard Gui um dos mais destacados e infames de todos os inquisidores, que figura silenciosamente no romance O Nome da Rosa, de Humberto Eco e encontrar o manuscrito de Guilaume e julgá-lo digno de copiar. Sua cópia sobreviveu nos arquivos de Avignon, e oferece uma valiosa intuição das vicissitudes dos primeiros inquisidores. Guilaume escreve com a declarada intenção de que gerações posteriores de dominicanos, além de outros católicos pius, possam saber quantos e quais sofrimentos ocorreram a seus antecessores pela fé e o nome de Cristo. Tomar coragem contra os hereges e todos os outros descrentes, e assim possam manter-se firmes para fazer o melhor, suportar tanto ou mais, se necessário for. Pois após as numerosas, as incontáveis provações suportadas pacientemente, devotamente, e com bons resultados pelo abençoado Dominique e os freiades que estavam com ele naquela terra, verdadeiros filhos de um tal pai não faltarão. Para demonstrar as dificuldades que enfrentavam os inquisidores em Albim em 1234, escreveu Guilaume, o senhor legado. Fez Arnold de Catalã, que então pertencia ao convento de Toulouse, inquisidor contra os hereges da diocese de Albi, onde varoniu e destemidamente ele pregou e buscou fazer a inquisição o melhor que pôde. Contudo, os crentes nos hereges não quiseram dizer praticamente nada naquela é, e ao contrário se uniram em negativas, mas ele sentenciou dois amantes hereges. E os dois foram queimados. Condenou algumas outras pessoas mortas e elas foram arrastadas e queimadas. Perturbado isso, povo de Albi tentou jogá-lo no rio Tarn, mas insistência de alguns, libertaram o ano, surrado, as roupas reduzidas a freangalhos, o rosto ensanguentado. Muitos infortunios se abateram sobre essas pessoas mais tarde, no tempo do Freyade Ferreir, que pegou e prendeu vários deles, e também mandou queimar alguns, sendo assim levado a efeito justo julgamento de Deus. Da própria Toulouse, Guilhau me queixa-se de que naquele tempo, os católicos eram perseguidos e em vários locais os que caçavam hereges eram assassinados. Os homens principais da região, junto com os maiores nobres, os burgueses e outros, protegiam e escondiam os hereges. Espancavam, feriam e matavam os que os perseguiam. Muitas coisas perversas eram feitas na terra à igreja e às pessoas fiéis. Guilhau me declara, de uma maneira quase casual, impensada, os freades fizeram inquisição também em Moissá que o sentenciaram o vivo João de Lagarde, que, fugindo para Moritzegor, tornou-se um perfeito herege e depois foi queimado ali com outros hereges. Em 1234, o ano em que, nas palavras de Guilhau me, foi proclamada a canonização do abençoado Dominique, nosso pai os dominicanos de Toulouse arrumaram a celebração de uma missa pela festa do seu fundador. Antes da refeição, os participantes se lavavam, quando, pela providência divina, veio a notícia de que uma mulher próxima, morrendo de febre, acabara de receber o consolamentinho equivalente cátaro dos últimos sacramentos de alguns hereges. Abandonando suas abluções, vários dominicanos, acompanhados pelo bispo de Toulouse, correram à casa da doente e romperam em seu quarto. O bispo, sentando-se ao lado da inválida, começou a falar-lhe demoradamente sobre o desprezo pelo mundo e pelas coisas terrestres. O senhor bispo, com muito cuidado, extraiu-lhe o que ela acreditava em muitos pontos, e era tudo o que os hereges acreditam. Então disse o bispo, portanto és uma herege, pois o que confessaste é a fé dos hereges, e deves saber com certeza que as heresias são manifestas e condenadas. Renuncia a todas elas. Aceito o que acredita à igreja católica. O bispo fez essas e muitas outras observações na presença de todos, mas nada conseguiu no que se referia a ela, ao contrário, ela perseverou mais ainda na herética teimosia. Sem demora, o bispo, que logo chamou o vigário e muitas outras pessoas, em virtude de Jesus Cristo condenou-a como herege. Além disso, o vigário o mandou carregá-la na cama em que jazia o prado do conde e queimou-a imediatamente. Assim, os dominicanos de Toulouse cruaram sua comemoração da festa do recém-santificado Dominique com um sacrifício humano. Em 1235, informa Aguilaume, a hostilidade aos dominicanos em Toulouse intensificava-se. Ele parece ao mesmo tempo perplexo e indignado com essa atitude, mas ativamente desafiador. Naquela é, os corpos de algumas pessoas mortas que haviam sido declaradas heréticas. Eram arrastadas pelas ruas e queimadas. Toda a cidade se excitou e levantou contra os freias descausas da inquisição e apelou ao conde, que foi aos inquisidores pedir-lhes, consideração a ele, que parassem algum tempo, acrescentando seus triviais motivos. Eles recusaram-se a fazer isso. Em novembro de 1235, todos os dominicanos, e a inquisição com eles, já tinham sido expulsos à força de Toulouse pelos cônsules da cidade. Os cônsules foram devidamente excomungados pela inquisição. Pouco depois, o Papa exigiu que se desse permissão para o retorno dos inquisidores. Uma vez restabelecidos, eles mergulharam numa orgia de pavorosa violência. Naquela é, muitas elitizações de homens de destaque e outros, já mortos. Ponto. Condenados sentenças, exumados e ignominiosamente jogados fora dos cemitérios da cidade pelos freiades, em presença do vigário e sua gente. Os ossos e restos fedorentos foram arrastados pela cidade, os nomes proclamados pelas ruas pelo arauto, gritando, quem assim se comporta, assim perece. E eles foram finalmente queimados no prado do conde, para a honra de Deus e da abençoada virgem, sua mãe, e do abençoado Dominique, seu servo. Com a máxima felicidade causou essa obra do Senhor. O legado de sacrifício humano à tortura e execução de herejas não eram nada de novo na história cristã. Ao contrário, tais práticas tinham amplos precedentes, que se estendiam para trás até o quarto século, pelo menos. Volta de 385 AD, Prisciliano, bispo de Ávila, já incorporaram em suas doutrinas um pouco de material apócrifo do Oriente Médio, e possivelmente elementos de dualismo gnóstico. Acusado de bruxaria e heresia, foi levado perante máximo, o imperador romano da E, em Tríves, onde o submeteram à continuada tortura. Condenado pelas acusações contra ele, foi decapitado, junto com dois outros clérigos, uma discípula rica e um conhecido poeta ligado a ele. Tribunos foram despachados para Espanha, para efetuar maior investigação, que resultou na execução de mais dois herejas e no exílio de cinco. O Papa síriaco, que ocupou o trono de São Pedro, protestou não pelas execuções, mas pelo fato de que os julgamentos tinham sido feitos num tribunal secular, e não num eclesiástico. O corpo de Prisciliano foi levado de volta para ser enterrado na Espanha, onde um santuário logo surgiu em homenagem a ele no local em que hoje se acredita estar Santiago de Compostela. Disse que a rota de peregrinação original para Santiago de Compostela derivou do itinerário ao longo do qual o corpo de Prisciliano foi transportado a seu lugar final de repouso ibérico. Nos 900 anos entre a morte de Prisciliano e a criação da Inquisição, houve outras execuções de herejas. Não refletiram, em, qualquer política papal centralmente organizada, mas ocorreram em intensos espasmos isolados de violência, praticados eclesiásticos locais ou potentados seculares de vigorosa religiosidade. Assim, exemplo, em 1022,0 o rei da freiança mandou queimar na estaca vários monges supostamente heréticos de Orleans. Em 1126, um solitário herejo foi queimado em ST. Gilles. Agora, em, sob a Inquisição, estabelecia-se uma maquinaria formal, mais ou menos azeitada, para todo o processo de investigação, indiciamento, julgamento, tortura e execução. Embora pouca documentação existe em apoio, parece ter havido uma tradição, datando pelo menos do século X, de que os funcionários da igreja eram proibidos de derramar sangue. Fazê-lo, lança, espada ou adaga, era aparentemente considerado não cristão. Assim, na chanson de Roland, exemplo, o eclesiástico Turundus, mesmo em campanha militar, se abstém de carregar armas pontudas. Em vez disso, brande uma massa. Podia ser inaceitável esfaquear uma pessoa, mas se o sangue fluísse incidentalmente de um crânio esmagado, parece que era uma questão diferente e teologicamente sancionável. Talvez em diferença a alguma tradição dessa, as técnicas da Inquisição pareciam destinadas, pelo menos em teoria, a manter o derramamento de sangue no mínimo. Os inquisidores tinham pouca compunção ou escrúpulos, claro, sobre o infligimento de dor física em nome do bem-estar espiritual. Para acomodar tal permissão, o Papa Alexandre IV autorizou os inquisidores a absolver uns aos outros quaisquer chamadas irregularidades à morte prematura de uma vítima. Exemplo. Mas a maioria das formas de tortura a instrumentos preferidos como o ecúlio, o secaunhas, o estrapado e a tortura da água evitavam o deliberado derramamento de sangue. Aparelhos desse tipo parece terem sido idealizados para causar o máximo de dor e o mínimo de sujeira. Quaisquer que tenham sido as outras engenhocas perversamente concebidas para infligir dor, o instrumento supremo da Inquisição era o fogo. Este derivava seus precedentes e sanção legais da lei da Roma imperial, que foi revivida no século X. Ele e I se tornou a base dos sistemas judiciais da Europa. Segundo o Código Legal Romano, a morte pelo fogo era o castigo padronizado para parricídio, sacrilégio, incêndio criminoso, bruxaria e traição. Aí residia o precedente para tratar dos hereges. Em 1224, o sacro imperador romano Frederico II já aprovara uma lei na Lombardia que autorizava a queima de hereges reincidentes. Em 1231, essa autorização foi incorporada na lei siciliana. Durante 1238 e 1239, três declarações legais tornavam o Código Judicial Siciliano aplicável em todo o sacro Império Romano. O imperador Frederico II dificilmente era ele próprio um cristão modelo. Mergulhou em doutrinas visivelmente heterodoxas. Cultivava um extenso conhecimento do pensamento islâmico e judaico. Era adepto praticante de alquimia, astrologia e outros aspectos do que hoje se chamaria exoterismo. Não morria de amores nem pela Igreja Católica nem pelo Papa, que repetidas vezes o arcoso de heresia e duas vezes o excomungou. Mas se a Igreja estava constantemente em choque com Frederico. Não tinha compunção em valer-se de seus códigos legais, e abraçou o fogo com o furioso zelo da piromania institucionalizada. Um dos primeiros atos da Inquisição Dominicana foi exumar corpos de hereges executados em Albi e queimá-los. Como se viu no depoimento de Guilaume Pelisson anteriormente, a exumação e imulação dos mortos revelaram-se tão impopulares quanto a tortura e imulação dos vivos. E tais práticas muitas vezes produziam uma reação hostil da população local, sobretudo no Languedoc. Muitos inquisidores precisavam de guardas armados para escoltá-los quando andavam pelo campo. Vários foram assassinados. Tais infortúnios, em, não detiveram seu incendiário entusiasmo. O inquisidor Robert Lipetite, exemplo, abriu seu caminho a fogo todo o norte da Freiança. Numa ocasião, em 1239, ele presidiu a morte simultânea pelo fogo de 180 vítimas. Seus excessos só foram contidos dois anos depois, em 1241. Sobre os auspícios de homens como esses, a antiga prática pagã de sacrifício humano ritual foi efetivamente ressuscitada, disfarçada de piedade cristã. A queima de um herege tornou-se ocasião de comemoração um acontecimento alegre. A natureza desses acontecimentos era tornada visível pela designação posteriormente associada a eles na Espanha. Ponto traduzido literalmente, o notório auto da fé julgamento público do qual a morte pelo fogo era o clímax significa auto de fé. As técnicas da inquisição A inquisição logo criou uma metodologia de intimidação e controle de impressionante eficiência tanto que se pode ver nela uma precursora da polícia secreta de Stalin, da SS e da gestapo nazistas. Às vezes, um inquisidor e seu secto baixavam sem aviso numa cidade, aldeia, universidade, ou, como em o nome da Rosa, numa abadia. O mais comum era que sua chegada fosse prodigamente preparada de antemão. Era proclamada em ofícios nas igrejas, anunciada em elaboradas proclamações nas portas das igrejas e quadros de avisos públicos, e os que sabiam ler logo informavam aos que não sabiam. Quando o inquisidor chegava, era em solene procissão, acompanhado sua equipe de escrivães, secretários, consultores, auxiliares, médicos e criados além, muitas vezes, de uma escolta armada. Depois de assim orquestrar seu aparecimento, ele convocava todos os moradores e eclesiásticos locais, aos quais pregavam solenes sermão sobre sua missão e objetivo de sua visita. Convidava então como se fizesse magnânimos convites para um banquete todas as pessoas que quisessem confessar-se culpadas de heresia apresentar-se. Os suspeitos de heresia recebiam um tempo de graça em geral de 15 a 30 dias para denunciar-se. Se o fizessem dentro desse período, eram geralmente aceitos de volta no seio da igreja sem mais severa que uma penitência. Mas também eram obrigados a nomear e fornecer informação detalhada sobre todos os outros heresias que conheciam. O interesse último da inquisição era pela quantidade. Estava disposta a ser branda com um transgressor, ainda que culpado, desde que pudesse colher uma dúzia ou mais de outros, ainda que inocentes. Como resultado dessa mentalidade, a população como um todo, e não apenas os culpados, era mantida num estado de constante pavor, que conduzia à manipulação e ao controle. E todos, com relutância ou não, se transformavam em espiões. Mesmo o mais brando dos castigos, a penitência, às vezes era severo. A mais leve penalidade imposta àqueles que voluntariamente se apresentavam durante o período de graça e confessavam era a chamada disciplina. Até onde permitia a decência, o heresia confesso era obrigado todo domingo a despir-se e aparecer na igreja carregando uma vara. Num determinado ponto da missa, o padre o açoitava com entusiasmo perante toda a congregação reunida a um interlúdio adequado. Observa com securo um historiador, nos mistérios do serviço divino. O castigo não terminava aí, hein? No primeiro domingo de cada mês, o penitente era obrigado a visitar toda a casa em que se encontrara com outros heresias e, em cada uma, era de novo açoitado. Nos dias santos, além disso, exigia-se que o penitente acompanhasse toda a procissão solene pela cidade e sofriam-se mais açoites. Essas provações eram infligidas à vítima pelo resto da vida, a menos que o inquisidor, que há muito haveria partido, voltasse, se lembrasse dele e o liberasse da sentença. Outra forma de penitência, julgada igualmente leve e misericordiosa, era a peregrinação. Tinha de ser feita a pé, e muitas vezes durava vários anos, durante os quais a família do homem bem podia morrer de fome. Havia duas formas de peregrinação. A menor implicava uma caminhada até 19 santuários espalhados toda a freiança, em cada um dos quais o penitente era açoitado. A peregrinação maior envolvia uma longa viagem do Languedoc a Santiago de Compostela, a Roma, a Colônia, a Cantuária. No século XIII, penitentes eram às vezes enviados em peregrinação à Terra Santa como cruzados, alguma coisa entre dois e oito anos. Se sobrevivessem, exigia-se que trouxessem consigo na volta uma carta do patriarca de Jerusalém o Acre, atestando seu serviço. A certa altura, tantos hereges eram despachados em cruzada que o Papa proibiu a prática, temendo que toda a Terra Santa se contaminasse com o pensamento deles. Os hereges confessos podiam ser também obrigados a usar, pelo resto da vida, dentro e fora, uma grande cruz a safreão costurada no peito e nas costas de seus trajes. O penitente era assim exposto a constante humilhação, ridículos carnes sociais, além de ocasional violência. As pessoas estigmatizadas com tais cruzes eram ostracizadas pelas outras, que relutavam em fazer qualquer tipo de negócio com elas. As moças achavam impossível conseguir maridos. Finalmente, a penitencia podia tomar a forma de uma multa. Tais multas logo se tornaram motivo de escândalo, uma vez que os inquisidores muitas vezes estorquiam grandes somas para si mesmos. Não tardou para que campeassem o suborno e a corrupção. Em 1251, até mesmo o Papa reclamou e proibiu a imposição de multas. A proibição não durou muito, hein? E os inquisidores mais uma vez conquistaram o direito de infligir penitências pecuniárias ao seu critério. A morte não concedia a libertação da penitência. Se um homem morria antes de completar a penitência a ele imposta, isso era interpretado como condenação divina a uma indicação de que sua sentença não fora suficientemente severa aos olhos de Deus. Nesses casos, os ossos do defunto eram exumados e queimados em público. Sua propriedade podia ser legalmente confiscada, e a família sobrevivente e responsabilizada pela penitência, da mesma forma como seria pelas suas dívidas. Tais eram os castigos mais brandos, impostos misericórdia àqueles que confessavam voluntariamente seus pecados e delatavam outros. A informação obtida de delatores era anotada em abrangentes detalhes. Estabelecia-se um imenso banco de dados ao qual interrogatórios posteriores acrescentavam mais documentação, e todo esse material era eficientemente arquivado e catalogado para fácil recuperação. Os suspeitos podiam assim ser confreontados com transgressões ou crimes cometidos, ou supostamente cometidos, 30 ou 40 anos antes. Em 1316, exemplo, mostrou-se que uma mulher fora presa pela primeira vez heresia em 1268. Ali estava uma planta para o tipo de procedimentos com os quais o Estado moderno controla seus cidadãos. Ali estava um protótipo do tipo de registros computadorizados mantidos pelas forças policiais modernas, pelos quais uma transgressão de juventude e fumar maconha. Exemplo, ou participar de uma manifestação pode ser invocada anos depois para desacreditar um político ou outra figura pública. Ao chegar a uma determinada localidade, os inquisidores se instalavam num ou notro quartel-general temporário, e ali começavam a ouvir confissões e denúncias. O sistema oferecia uma oportunidade muitas vezes irresistível para certos de contas, soluções de velhas brigas, lançar inimigos em apuros. As esposas eram freia quentemente estimuladas a denunciar os maridos, os filhos a denunciar os pais. Testemunhas eram convocadas para apoiar testemunhos e depoimentos iniciais. Se um indivíduo era implicado duas outras pessoas, um funcionário se apresentava a ele com uma intimação para comparecer perante o tribunal da Inquisição. Essa intimação era acompanhada a uma declaração escrita da acusação contra ele. Os nomes dos acusadores e das testemunhas, em, jamais eram citados. Se o acusado tentasse fugir, a intimação era anunciada durante um três domingos seguidos. Se ainda assim ele não aparecesse, era formalmente excomungado e declarado marginal. Sob de severa excomunhão, as outras pessoas eram proibidas de dar-lhe comida, abrigo ou colto. Se, outro lado, o acusado respondesse à intimação da Inquisição, a prova contra ele era formalmente avaliada. Julgada suficiente, a pessoa era presa e permanecia, daí em diante, nas mãos da Inquisição. Como nenhum inquisidor gostava de ser visto como tendo cometido um erro, usava-se todo o subterfúgio possível para extrair ou extorquir uma confissão. Muitas vezes prolongavam-se os interrogatórios. Segundo um funcionário, não é preciso pressa. Pois as dores e privações da prisão muitas vezes provocam uma mudança de ideia. Nos suspeitos eram muitas vezes simplesmente mantidos em estrito e isolamento até confessarem. Às vezes deixavam-no passar fome. Não raro eram blandiciosamente bajulados. Não raro, também, torturados. Pela lei civil, os médicos, soldados, cavaleiros e nobres não estavam sujeitos à tortura e gozavam de imunidade. A Inquisição decidiu democratizar a dor e pô-la facilmente à disposição de todos, independente de idade, sexo e posição social. Os inquisidores eram a princípio proibidos de ministrar eles mesmos tortura física. Só podiam atuar como supervisores, instruindo funcionários civis ou seculares sobre o que fazer, e observando e tomando notas de qualquer coisa que o acusado dissesse sob coação. Então, em 1252, uma bula emitida pelo Papa Inocêncio IV autorizou-se formalmente a ministrar eles mesmos à tortura com a restrição de que tal compulsão não envolvia ferimento ao membro nem perigo de morte.5 Os inquisidores logo encontraram meios de contornar essa restrição. Também se queixaram tanto dela que em 1260 o novo Papa, Alexandre IV, lhes permitiu conceder dispensas uns aos outros quaisquer irregularidades que ocorressem. O tradicional escrúpulo eclesiástico sobre derramamento de sangue permaneceu em vigor. Em consequência, instrumentos de ponte de lâmina continuaram a ser evitados em favor do icúlio, sacaunhas e outros aparelhos que só faziam correr sangue, assim dizer, incidentalmente. As tenazes e outros brinquedos como estes eram sombrios. Rasgar a carne com tenazes era bastante sangrento. Se estivessem em brasa, em metal aquecido cauterizava imediatamente o ferimento e estancava o fluxo de sangue. Sofismas desse tipo eram aplicados à duração e frequência da tortura. A princípio, o acusado só podia ser torturado uma vez, e não mais de 30 minutos. Os inquisidores logo começaram a contornar essa restrição afirmando que só havia de fato uma aplicação de tortura, e que cada um dos a 30 minutos posteriores era apenas uma continuação da primeira. Alternativamente, um suspeito podia ser torturado pela resposta a um único ponto específico, e as respostas a um segundo ou terceiro ponto justificavam as seções de tortura a mais a copiosos registros de indivíduos torturados duas vezes dia durante uma semana ou mais. Na prática, o acusado era torturado até se dispor a confessar o que, mais cedo ou mais tarde, quase inevitavelmente fazia. Nesse ponto, carregavam-no para um aposento adjacente, onde se ouvia e transcrevia a sua confissão. Liam-lhe então a confissão e perguntavam-lhe formalmente se era verdade. Se ele respondesse na afirmativa, registrava-se que sua confissão fora livre e espontânea, sem influência de força ou medo. Seguia-se a sentença. Em geral, a sentença de morte era o último recurso. A maioria dos inquisidores preferia manter uma alma salva num corpo mais ou menos intacto, que, penitências ou uma peregrinação, atestasse a misericórdia e grandeza da fé. Além disso, como observou um historiador, um convertido que traísse os amigos era mais útil que um cadáver assado. Os inquisidores também reconheciam que alguns hereges podiam ser zelosos em seu anseio um martírio tão rápido quanto possível e não fazia parte do prazer do inquisidor satisfazê-los. Nesses casos, empregavam-se o tempo e considerável dor para afastar a paixão pelo martírio. As vítimas recalcitrantes eram em consequência submetidas a provações mais prolongadas e atenuadas. Recomendava-se oficialmente que fossem mantidos numa masmorra, em confinamento solitário, pelo menos seis meses, muitas vezes um ano ou mais. De vez em quando, podia-se conceder à esposa ou aos filhos do acusado direitos de visita, a fim de induzir uma mudança de opinião. Também se podia permitir a visita de teólogos, para abajular ou persuadir meio de argumentação e exortação lógicas. Qualquer que fosse a relutância impor uma sentença de morte, fazia-se isso com bastante frequência. Aqui, voltava a exibir-se a hipocrisia eclesiástica. Os inquisidores não podiam eles próprios realizar execuções, o que poderia fazê-los parecer não cristãos. Em vez disso, eram obrigados a encenar um ritual pelo qual o acusado era entregue às autoridades civis ou seculares que o presidiam, em geral com uma fórmula estabelecida. Eu vos dispenso de nosso fórum eclesiástico e abandono-vos ao braço secular. Mas imploramos vigorosamente ao tribunal secular que mitigue sua sentença, de modo a evitar derramamento de sangue ou risco de morte, com sentimento e reconhecimento gerais. Tratava-se de uma recitação deliberadamente vazia, que apenas possibilitava ao inquisidor, como Pilatos, lavar as mãos do assunto. Ninguém tinha a ilusão em que as palavras significavam outra coisa que não a estaca. Para assegurar o número máximo de espectadores, as execuções, sempre que possível, realizavam-se em feriados públicos. O acusado era amarrado a um poste acima de uma pira de lenha seca, alto bastante para ser visto pela multidão reunida. Mais tarde, na Espanha, as vítimas eram às vezes estranguladas antes de acenderem a pira, sendo assim misericordiosamente poupadas da agonia das chamas. A inquisição inicial não exibia tal magnanimidade, embora a sufocação pela fumaça de vez em quando se adiantasse ao fogo e causasse uma liberação um pouco mais rápida. Quando o ritual acabava, seguia-se o revoltante requisito do processo, de destruir inteiramente o corpo meio queimado separando-o em pedaços, quebrando os ossos e jogando os freagumentos e as vísceras numa nova fogueira de troncos. Esse tipo de pavoroso desfecho era julgado especialmente importante no caso de um herege importante, para assegurar que não restassem relíquias a ser recolhidas seguidores clandestinos. Os inquisidores eram assíduos contabilistas. Para a queima de quatro hereges a 24 de abril de 1323, as contas de um inquisidor de Carcassone mostram a seguinte discriminação. Para lenha grande, 55 sois 6 cniers para galhos, 21 sois 3 cniers para palha, 2 sois 6 cniers para 4 postes, 10 sois 9 cniers para cordas para amarrar os condenados, 4 sois 7 cniers para os carrascos, cada 20 sois, 80 sois há talvez uma macabra justiça poética nessas cifrenhas. O valor de um carrasco parece ter sido avaliado em mais ou menos o mesmo que oito estacas de madeira, e ligeiramente menos que um monte de galhos. Como a maioria das instituições, iníquas ou não, a inquisição gerou suas próprias celebridades. Uma das primeiras foi o notório Conrad de Marburg, que encarava a tortura mental e física como um rápido caminho para a salvação. No início de sua carreira, fora conselheiro espiritual de uma princesa alemã, a posteriormente canonizada Elizabeth da Turinja. Seguindo as sádicas instruções dele, ela morreu de autoimposta e nanição aos 24 anos, em que Conrad já começara a caçar hereges com autoridade episcopal. Depois, em 1227, o Papa mandou presidir a Inquisição na Alemanha, com poderes praticamente ilimitados. Esses poderes lhe subiram a cabeça e levaram-no, precipitadamente, a acusar vários nobres de alto escalão. Eles revelaram ter espírito mais independente que seus equivalentes franceses. Muitos deviam aliança ao sacro imperador romano Frederico II, que já foi excomungado mesmo. Quando Conrad tentou pregar uma cruzada contra eles, acabou sendo assaltado e assassinado perto de Marburg. Um ano antes de Conrad encontrar a morte em 1233, outro inquisidor, Conrad Ors, também embarcou numa campanha, indo em tropéu de cidade em cidade, condenando e queimando em grosso hino varejo. Eu queimaria 100 inocentes, declarou, se houvesse um culpado entre eles. Quando Conrad de Marburg foi assassinado, o Papa ordenou que Conrad os prosseguisse. Ele não precisava de estímulos para fazê-lo, e continuou com prazer às suas atividades. Mas também deixou que o entusiasmo lhe todasse o julgamento. Ao ser convocado perante ele sob acusação de heresia, um nobre rebelde adiantou-se a qualquer veredicto desfavorável despachando prontamente seu inquisidor. Entre os mais famosos ou infames dos primeiros inquisidores estava Bernard Gui. Nascido volta de 1261, em Limousin, ele se tornou dominicano em 1280 e foi encarregado da inquisição em Tolousa em 1307. Em 1317, o Papa confiou-lhe a missão de pacificar o norte da Itália, que sofreia na é de uma zérea contaminação de heresia. Gui continuou sendo um inquisidor activo e dedicado até 1324, e morreu em 1331. Sobrevive um registro das sentenças proferidas Bernard durante seu regime como inquisidor de Tolousa. Entre 1308 e 1322, condenou 636 indivíduos heresias e uma média de um semana. 40 de suas vítimas foram queimadas na estaca. Uns 300 foram presos. 36 parecem ter escapado de suas garras. A notoriedade de Bernard deriva em grande parte do manual de instruções que ele produziu para os colegas. A Prática da Inquisição, concluído volta de 1324. Nesse texto, dos quais sobrevivem várias cópias do século, se me ele examina as crenças dos vários heresias que o consensioso inquisidor poderia enfrentar heresias aos quais rotula de maniquistas dos tempos modernos e pseudo-apóstolos. Resume os argumentos que eles podem reunir em sua defesa. Oferece uma metodologia para o interrogatório e alguns espécimes de amostra de como se deve conduzir o exame de um suspeito. Sua fama de implacabilidade é reforçada pelo óbvio prazer em infligir tortura cuja utilidade exalta para extrair a verdade não só das pessoas acusadas, mas também das testemunhas. Quando o Papa, respondendo ao clamor público, tentou restringir o uso da tortura, Bernard de pronto se queixou, dizendo que a eficiência da Inquisição seria seriamente prejudicada. Ele conclui seu livro oferecendo uma orientação geral sobre a atitude pública apropriada ao inquisidor bem educado. As demonstrações excessivas de presunção e entusiasmo são implicitamente deploradas. O inquisidor deve portar-se de tal modo, ao emitir sentença de castigo corporal, que seu rosto demonstre compaixão, enquanto seu propósito interior continua inabalado, e assim evitar a aparência de indignação e ira que leva à acusação de crueldade. Mesmo os inquisidores se preocupavam com relações públicas. Também naquele tempo a imagem era um problema para os indivíduos de destaque. 3. Os inimigos dos freades negros durante o século 12, a maioria da Europa passaram ressurgimento da lei romana, que constituía a base do sistema legal predominante. Essa lei herdada do antigo império nominalmente cristianizado Constantino no início do século IV continha cerca de 60 preceitos contra a heresia. Existia portanto contexto e sanção judiciais efetivos para a ação punitiva e, em consequência, contexto e sanção judiciais efetivos para a atuação da inquisição. Na freiança, tradicionalmente encarada como a mais antiga filha da igreja, a heresia cátar ofereceu uma oportunidade para a inquisição estabelecer e consolidar sua autoridade. Não existem registros abrangentes dos primeiros 20 anos da cruzada obigência, mas como resultado da campanha de 1229, mais de 5 mil vítimas foram queimadas, e inúmeras outras submetidas a prisão, exílio ou outros castigos. No fim do século XIII, a inquisição na Itália dispunha de um poder em escala comparável. Mais tarde, claro, a inquisição ia adquirir um poder ainda maior, e maior notoriedade, na Espanha. Durante o século XIII, em grande parte da Espanha e da Península Ibérica ainda estava em mãos islâmicas, e a simples escala do conflito entre cristãos e muçulmanos deixava pouco âmbito para a Inquisição fazer seu trabalho. Na Alemanha, como atesta o destino de Konrad de Marburg e Konrad Wors, a Inquisição subsistia numa base muitas vezes tênue. Foi na Alemanha, claro, que o domínio do velho Império Romano gradualmente definhou, e os códigos legais romanos tinham raízes menos firmes lá que em outras partes. Embora governada em teoria pelo Sacro Império Romano, Alemanha, na prática, não estava sujeita a qualquer autoridade centralizada e efetiva. Os nobres e potentados locais tendiam a ser rebeldes, independentes e desafiadores, frequentemente recorrendo à violência para resistir a qualquer invasão de suas prerrogativas. Em consequência, a atividade da Inquisição na Alemanha foi mais espasmódica que constante, só sendo exercida de forma intermitente, e só em determinadas regiões. Durante mais ou menos uma década, os inquisidores podiam impor seu reinado de terror numa ou noutra cidade, num ou noutro principado. Provocavam então uma reação e eram expulsos. Na Inglaterra, como na Escandinávia, os inquisidores jamais atuaram, porque os códigos legais predominantes não derivavam da lei romana. A Inglaterra tinha seu próprio sistema legal, que, pelo menos nominalmente, assegurava os direitos de todos os homens livres no reino. A culpa era determinada pelo sistema de júri. O processo judicial não previa aceitação da tortura. Dentro dessa estrutura, não havia nem a tradição nem a maquinaria legal e eclesiástica preparadas para manter as atividades da Inquisição. A Inquisição no Sul nos anos imediatamente após a sua criação, a Inquisição se manteve bastante ocupada. No Sul e em outras partes da Friança, a resistência a cátar organizada já cessara em meados do século XIII, mas muitas comunidades cátaras haviam sobrevivido, integrando-se nas regiões vizinhas. E também muitos cátaros individuais continuavam a observar clandestinamente sua fé e seus rituais. Embora tais indivíduos e pequenas comunidades houvessem deixado de pregar e não representassem ameaça de contaminação para os vizinhos, a Igreja estava decidida a esterpá-los e exterminá-los. Eles constituíam presa fácil para o Inquisidor hiperativo. Um desses foi Jacques Fournier, bispo de Pamiers entre 1317 e 1325. Em ele 326, Jacques tornou-se bispo de Mirepoix, e em 1327 cardeal. Em 1334, acabou eleito papa, como Benedito XII. Este motivo, pelo menos parte de seus documentos foi preservada e posteriormente descoberta nos arquivos do Vaticano. Em 1978, os papéis foram organizados e publicados, acompanhados de um comentário, no famoso livro Montailô, do famoso historiador Freances Emmanuel Lirroeladuri. Volta de 1300, quase um século depois que cessara a resistência citar organizada no sul da Freiança, Montailô, uma pequena aldeia montanhesa no sopé dos Pireneus. Tornou-se um centro de modesto ressurgimento cátaro. Em 1308, o Inquisidor de Carcassone prendeu toda a população, com excepção de algumas crianças muito pequenas. Quando Jacques Fournier se tornou bispo de Pamiers em 1317, autorizaram-no a estabelecer seu próprio escritório inquisitorial, e era bastante natural que Montailô dentro de sua jurisdição, se tornasse o foco de suas atenções. Os documentos de Jacques atestam como os hereges cátaros se assimilaram fácil e completamente na população local. Atestam as relações bastante cordiais entre cátaros e católicos, e também o grau de compreensão, compaixão e mesmo simpatia da parte do futuro papa, uma disposição a encarar os cátaros como seres humanos irmãos. Ao contrário de Dominique, Jacques Fournier não era nenhum fanático raivoso. Isso, em, não impediu de investigar, entre 1318 e 1325, 98 casos de heresia, envolvendo mais de 100 pessoas, 94 das quais compareceram perante seu tribunal. Demonstrando uma tolerância e caridade cristãs não típicas dos inquisidores da E, Jacques mandou apenas 5 delas para estaca. Não eram só os cátaros que mantinham a inquisição ocupada. A Europa né estava decididamente a enxameada de modos de pensamentos inortodoxos, qualquer um dos quais constituía alvo maduro para a inquisição. Havia, exemplo, os Bogomilos, outra seita dualista que datava do século X, no antigo Império Búlgaro, que naquela era se estendia da Ucrânia ao Adriático. Dessa região, o pensamento se espalhara para a Grécia e os Balcãs Ocidentais, e depois mais para oeste ainda, e no século XII já começara a exercer influências sobre o catarismo, com o qual muito tinha em comum. Os Bogomilos diziam ser a verdadeira e oculta igreja cristã, a igreja de Belém e Cafarnaum. Segundo o Iuristoianox, provavelmente a autoridade moderna definitiva em doutrina a Bogomila, a heresia precipitou o surgimento do catarismo, e era tradicionalmente reconhecida a eclesiásticos e inquisidores como a tradição oculta atrás do catarismo. Na verdade, os cátaros eram muitas vezes chamados de búlgaros, ou búlgares. Não surpreende que os Bogomilos logo fossem correr numa tensão tão frequente da Inquisição quanto os hereges franceses. Partilhando muitos princípios com os cátaros e Bogomilos, havia os chamados paterinos ou paterni, que haviam surgido no sul da Itália no século XII. A essa altura, a igreja usava o nome paterni de maneira quase intercambiável com cátaro ou albigense. No primeiro terço do século XIII, os paterinos estabeleceram-se na parte do reino da Hungria que compreende a moderna Bósnia, e em 1235, pregou-se uma cruzada contra eles, ali, semelhante à pregada na freiança contra os cátaros. A cruzada contra os paterinos revelou-se conspicuamente mal sucedida na extirpação da heresia. Em 1325, o Papa João 202 queixava-se de que muitos cátaros fugiam para a Bósnia, que começava a ser encarada como a terra prometida das seitas dualistas. Em 1373, as igrejas dualistas na Bósnia eram tão poderosas que os católicos bósnios se viam obrigados a fazer seus cultos em segredo. Os paterinos consolidaram sua posição estabelecendo uma íntima ligação com potentados regionais, e no século XV iam colaborar com os conquistadores do Império Otomano. Mas a Bósnia não era o único bastião paterino. Facto ainda mais assustador para a igreja de Roma, a heresia seguiu espalhando-se toda a península italiana. No início do século XIV, graçava na Lombardia e tornava-se cada vez mais militante. Para enfrentar especificamente essa ameaça, despachou-se o notório Bernard de Guia em missão para pacificar a região. As seitas dualistas cátaros, bogomilhos e paterinos repudiavam Roma basicamente motivos teológicos, e a condenação que faziam a sua riqueza. Extravagância e corrupção derivavam em última análise de princípios teológicos, de uma compreensão da natureza da espiritualidade radicalmente diferente. Outras heresias não tinham nenhuma disputa particular com a teologia de Roma, mas rejeitavam publicamente a riqueza, a extravagância e a corrupção da igreja e da hierarquia eclesiástica. Embora não se julgassem como tais, assemelhavam-se mais aos reformadores sociais e revolucionários de épocas posteriores. Conspicua entre essas heresias, aparecia a dos valdencianos ou valdenses, fundada em fins do século XII Pierre Valdis, um rico negociante de Lyons. Depois de assegurar o sustento da esposa e da família, Pierre doou sua propriedade aos pobres e iniciou uma vida de pregador itinerante, exaltando a pobreza, a simplicidade e outras virtudes cristãs tradicionais. Logo adquiriu um círculo de 62 discípulos, que o acompanhavam pelo campo. Alguns partiram para estabelecer seus próprios grupos de seguidores e disseminar suas doutrinas mais adiante. Em muitos aspectos, os valdenses bem poderiam ser aceitos um homem como o Dominico uma vez que também condenavam o dualismo dos cátaros. Mas também atacavam a mundanidade da igreja, e desafiavam a hierarquia, ousando produzir cópias de textos das escrituras em línguas de dialetos regionais. Isso bastou para fazê-los ser estigmatizados como uma heresia. Quando se estabeleceu a Inquisição, o próprio Pierre Valdis já morrera, mas seus seguidores e discípulos logo se tornaram tão sujeitos à perseguição quanto os cátaros, e muitos deles, nos anos posteriores, foram mandados para a estaca. Entre as mais tenazes heresias a chamar a atenção da Inquisição, achava-se a dos irmãos do livre espírito. Parecem ter se originado no início do século XII, na região da Suíça e do Alto Reno. Em 1212, pelo menos 80 deles foram jogados numa vala fora das muralhas da cidade de Estrasburgo e queimados vivos. Isso não os impediu de tornar-se ativos em meados do século na Suábia, de onde se espalharam pelo resto da Alemanha e acabaram alcançando os Países Baixos. No século XV, acredita-se que entre os seus membros incluía-se o pintor Eronimus Boge, como os valdenses, os irmãos do livre espírito produziam livros religiosos em língua vernácula. Ao contrário dos valdenses, em sua orientação era em essência mística, e até mesmo incipientemente hermética. Deus é tudo o que é, proclamavam. Tudo dele é humano e ele retorna. Em consequência, mesmo as pragas e os ratos, exemplo, eram consideradas tão divinas quanto os seres humanos. Também Satanás era encarado como uma emanação e manifestação de Deus. Os irmãos do livre espírito repudiavam com desprezo o ritual e os sacramentos da igreja. Como a alma assim reverte a Deus após a morte, não há nem purgatório nem inferno, e todo o culto externo é inútil. Em vez disso, os irmãos falavam da luz divina interior, pela qual inventaram o termo iluminismo. Não surpreende, talvez, que fossem amplamente acusados de culto do demônio e práticas satânicas. Também foram acusados de licenciosidade e descontrole sexual do que gerações posteriores os viriam a chamar de amor livre. A perseguição da Inquisição a eles foi particularmente feroz. Entre os inúmeros outros a sofrerem nas mãos da Inquisição, vale notar Jean-Us, na Boêmia. Ele era professor da Universidade de Praga e, a partir de 1401, deão de filosofia. Nessa é, a igreja era dona de 50 cento de toda a terra no reino da Boêmia. Como o Ecliffe na Inglaterra, Us exigiu uma redistribuição da propriedade da igreja, e insistiu também em outras reformas eclesiásticas. Opôs-se ainda, furiosa e vociferantemente, a venda de indulgências à prática que, um século depois, ia provocar tanta indignação de Martinho Lutero. No concílio de Constança, em 1415, Us foi condenado a heresia, devido a sua freianqueza, e queimado na estaca. A destruição dos cavaleiros templários em 1304, o Papa Benedito XI já morrera. No verão do ano seguinte, o rei da freiança, Filipe IV ou Filipe o Belo, deu um jeito de instalar seu candidato, Bertrand de Gote, arcebispo de Bordô, no trono de São Pedro. O novo pontífice tomou o nome de Clemente V e passou a agir como uma marionete abjetamente dócil do monarca freiancês. Isso, em, não satisfez a ambição e compulsiva necessidade de controlar de Filipe, para consolidar mais ainda sua autoridade. Sequestrou todo o papado em 1309 e transferiu de Roma para Vignum. Ali ia ficar quase três quartos de século, e todos os sete papas que o presidiram durante esses anos foram freanceses. Quando Gregório XI finalmente retornou a Roma em 1377, os cardeais freiancês, janceses elegeram outro papa, posteriormente chamado de antipapa, que permaneceu em Avignum. O grande cisma de 1378 o conflito entre papas rivais, ou entre papas e antipapas só seria resolvido em 1417. No início do cativeiro em Avignum, quando Clemente V foi instalado como pontífice, a inquisição enfrentou um novo tipo de desafio. Antes, dirigira-se à caça de hereges. Agora, ia ver-se lançada contra a mais poderosa instituição individual da cristandade da E, os cavaleiros templários. Os templários haviam se estabelecido originalmente na Terra Santa, no início do século XII, pouco depois da tomada de Jerusalém, na primeira cruzada. Em 1300, já haviam passado a constituir uma vasta empresa internacional, uma rede e um império virtual que só vinha atrás em riqueza e influência do próprio papado. Se haviam consistido inicialmente de guerreiros, agora incluíam um número ainda maior de administradores, burocratas, funcionários e pessoal auxiliar. A ordem possuía imensas propriedades todo mundo cristão não apenas na esfera da autoridade espiritual de Roma, mas também na da igreja ortodoxa grega da Constantinupla. Nessas propriedades, o pessoal da ordem produzia madeira, cultivava terra, criava cavalos, boas e carneiros. Também possuía navios, que transportavam lã e outros produtos, além de peregrinos e cruzados para o da Terra Santa. Os templários dominavam a mais avançada tecnologia bêlica da E. Seus recursos militares, em especialização, material e homens treinados, excediam os de qualquer outra instituição europeia. Eram também os principais banqueiros da Europa, capazes de transferir fundos toda a cristandade e de fazer complexas transações financeiras para monarcas, eclesiásticos, nobres e comerciantes. E eram diplomatas amplamente respeitados, capazes de agir independentemente das facções em guerra. Suas embaixadas tratavam não só com potentados católicos, mas também com a igreja bizantina, e com representantes militares, políticos e religiosos do Islã. Em vista de seu status, dificilmente surpreende que os templários inspirassem crescente ciúme e desconfiança. E seu orgulho, sua presunçosa arrogância e exaltada complacência causavam ainda mais hostilidade. Mas havia também outros motivos de antipatia, pelo menos no que se referia à igreja. Já no início do século XIII, no começo da Cruzada Elbigense, o Papa Inocêncio III criticara a ordem, citando acusações de excessos e mesmo apostasia. Entre outras práticas suspeitas, os templários acolhiam em suas fileiras cavaleiros excomungados que, em consequência, podiam receber o sepultamento em terreno consagrado, que de outro modo lhes teria sido negado. Os templários eram também notórios pelo tratamento desrespeitoso que davam aos legados papais. Demonstravam uma tolerância não cristã para com os muçulmanos e judeus. E durante a Cruzada Elbigense, deram refúgio em sua ordem a um número substancial de conhecidos cátaros. Na verdade, alguns de seus grandes mestres e mestres regionais vinham de destacadas famílias cátaras no início do século IV. O rei Filipe I. V. da friança tinha abundantes motivos para não gostar da ordem do templo. Também cobiçava a riqueza deles, uma vez que suas próprias necessidades fiscais eram agudas. Em 1291, ordenaram a prisão de todos os comerciantes e banqueiros italianos na friança, cujas propriedades expropriaram. Em 1306, expulsaram todos os judeus de seu reino e confiscaram suas propriedades. Na certa, era inevitável que Filipe voltasse suas atenções para os templários como nova fonte de renda. Mas Filipe tinha motivo para temer os templários. Também, desde a perda da terra santa em 1291, a ordem perdera efetivamente suas posses, não tendo qualquer base ou quartel general permanente. Durante algum tempo, haviam se instalado em Chipre, mas a ilha revelou-se pequena demais para suas ambições. Eles invejavam os cavaleiros teutônicos, a ordem irmã, que haviam estabelecido um principado praticamente independente na Prússia e no Báltico, muito a nordeste, bem além do alcance de qualquer autoridade papal aplicável. Os templários sonhavam em criar um principado semelhante para si, em mais próximo do núcleo da atividade europeia. Seus desígnios concentravam-se no Languedoc, ainda devastado após a cruzada albigência. A perspectiva de um Estado templário autônomo e autossuficiente em seu quintal não deve ter deixado o rei Freances dormir muito tranquilamente. Assim, Filipe tinha várias desculpas plausíveis, e até mesmo alguns motivos válidos, para avançar contra os templários e fazê-lo de um modo que ao mesmo tempo os neutralizasse como ameaça e lhe permitisse tomar a riqueza deles. Ajudava, claro, ter o papa no bolso. E também o inquisidor da freiança, Guillaume de Paris, como confessor pessoal e amigo íntimo. Havia obviamente amplo espaço para conluio e para Filipe agir com uma aparência de inimpugnável autoridade. Algum tempo antes, um de seus ministros andara coletando e juntando provas contra os templários, que haviam sido mantidas sob guarda dominicana, em Curbeio. Essas provas, tornava-se claro que a acusação mais conveniente a fazer contra a ordem seria heresia o que talvez não fosse inteiramente sem base. A 14 de setembro de 1307, despacharam-se com o seguinte cartas a autoridades reais em toda a freiança, instruindo-as a prender. Na sexta-feira 13 de outubro o seguinte, todos os templários em sua jurisdição, o pessoal da ordem devia ser mantido sob severa guarda em confinamento solitário, e depois levado um perante os comissários da inquisição. Cada um ouviria a leitura formal das acusações contra ele, e a cada um se prometeria perdão se se confessasse culpado das acusações e retornasse ao seio da igreja. Se um templário se recusasse a confessar, seria enviado o mais prontamente possível o rei. Enquanto isso, toda a propriedade da ordem seria sequestrada e compilada um abrangente inventário de todos os bens e posses. Embora vindas de um monarca, essas instruções foram oficialmente promulgadas sob autoridade do inquisidor. Felipe podia assim dizer que estava agindo inteiramente a pedido da inquisição e negar qualquer interesse pessoal no assunto. Para reforçar a mistificação, o próprio inquisidor, Guillaume de Paris, escreveu a seus esbirros em todo o reino, relacionando os crimes dos quais os templários eram acusados e dando instruções para seu interrogatório. Nos meses seguintes, os inquisidores em toda a freiança se mantiveram consenciosamente ocupados, interrogando centenas de templários. Um grande número de vítimas morreu nesse processo 36 só em Paris, mais 25 em 100. Mas a maioria dos templários presos na freiança eram muito jovem e inexperiente, ou velha. A maioria dos combatentes, aparentemente informados a algum aviso prévio, conseguiu escapar. E do suposto tesouro da ordem, que Felipe esperava expropriar, nada jamais se encontrou, ou jamais se existira de fato, ou foi contrabandeado a tempo para local seguro. Seguiram-se 7 anos de interrogatório, tortura e execução, pontilhadas julgamentos e retiradas de confissões. Em 1310, quase 600 templários frianceses ameaçaram retirar suas confissões e defender a ordem junto ao Papa. Cerca de 75 deles foram queimados pela inquisição com merejas relapsos. Finalmente, a ordem do templo foi oficialmente dissolvida pelo Papa, e a 19 de março de 1314, dois dos seus mais altos dignitários, Jacques de Molay, o grande mestre, e Geoffrey Oide-Charnay, seu subordinado imediato foram assados até a morte em fogo brando numa ilha do Sena. Nos anos que precederam esse sangrento desfecho, a ação contra os templários era mais frequente em domínios onde a lei da inquisição tinha mais eficácia na França, Itália, em algumas partes da Áustria e da Alemanha. Em outros lugares, a perseguição à ordem era uma coisa mais pró-forma. Na Inglaterra, exemplo, onde a inquisição jamais atuara antes, não havia ninguém para empreender a perseguição. Felipe portanto escreveu a seu genro, o recém-coroado Eduardo II, e exortou a agir contra os templários. O rei inglês ficou chocado com exortação tão chocado, na verdade, que escreveu aos monarcas de Portugal, Castela, Aragão e Sicília, encorajando-os a ignorar a pressão que Felipe fazia sobre eles. Eduardo pedia a seus colegas governantes que façam ouvidos moucos às calúnias de homens de má natureza, que não são movidos, acredito, pelo zelo da retidão, mas um espírito de cupidez e inveja. Sujeito à implacável importunação de Felipe, Eduardo acabou cedendo e, em janeiro de 1308, refetuou o gesto simbólico de prender das templários. Não se fez nenhum esforço sério de mantê-los sob guarda. Ao contrário, deixaram-nos andar à solta, em trajes seculares, entrando e saindo a seu bel prazer dos castelos onde deviam estar presos. Felipe, desnecessário dizer, ficou insatisfeito. Em meados de setembro de 1309, quase dois anos depois das primeiras prisões na Freiança, a Inquisição pôs pela primeira vez os pés na Inglaterra com o objetivo específico de processar os templários. A acolhida que os inquisidores receberam não foi muito entusiástica. A diversão deles ficou ainda mais estragada quando Eduardo os proibiu de empregar a tortura, o único meio pelo qual poderiam esperar arrancar as confissões desejadas. Ofendidos, os inquisidores se queixaram ao rei Freiançês e o Papa. Sob pressão desses dois lados, Eduardo, em dezembro, concordou com relutância em sancionar limitada a tortura, mas os carcereiros dos templários não demonstraram nenhum gosto a ela, e a Inquisição continuou a sentir-se freustrada. Nessa freustração, os inquisidores propuseram alternativas. Talvez os templários pudessem ser aos poucos privados de comida, até subsistirem apenas com água ponto ou talvez pudessem ser transferidos para a Freiança, onde a tortura poderia ser adequadamente aplicada a homens com a especialização e o gosto a ela. Eduardo continuou a obstruir. Finalmente, em meados de 1310, sob renovada pressão do Papa, autorizou de má vontade o emprego de pelo menos alguma tortura na intensidade exigida. No fim, em menos de cem templários foram presos na Inglaterra, e só se obtiveram três confissões. Os três réus admitidos não foram queimados. Em vez disso, foram obrigados a fazer uma confissão pública de seus pecados, após o que acabaram absolvidos pela igreja e mandados para um mosteiro. Nenhuma outra acusação foi julgada aprovada contra os templários na Inglaterra. Quando se dissolveu a ordem, os que permaneciam na prisão foram dispersos vários mosteiros com pensões para sustentá-los pelo resto de seus dias. A essa altura, os templários ingleses, como muitos da Freiança antes, haviam escapado para a Escócia. Esse país nem achava-se sob interdição papal, e seu rei, Robert de Bruce, foi excomungado. Em consequência, a lei papal não valia lá, e cavaleiros fugitivos podiam esperar encontrar um refúgio agradável. Ataques aos freianciscanos quando a Inquisição foi chamada a agir contra os templários, já adquirir a experiência em brigar com outras instituições oficiais cristãs. Durante a maior parte do século anterior, empenhara-se numa disputa, uma virtual guerra constante, com a ordem que constituía principal rival dos dominicanos Autoridade e Influência. Essa ordem era a dos freianciscanos. O homem depois canonizado como São Freiancisco nasceu volta de 1181, filho de um rico comerciante de tecidos em Assis. Se Dominique foi um fanático desde o momento em que surgiu no palco da história, Freiancisco seguia um padrão diferente, embora igualmente conhecido. Como Santo Agostinho, teve uma juventude de libertinagem e dissipação. Mesmo as versões mais reverentes dizem podicamente que ele fez tudo o que um jovem dé costumava fazer. E a palavra dissipado surge mais de uma vez. Até os 20 anos, Freiancisco trabalhou na empresa da família. Em 1202, fez-se soldado e combateu numa das campanhas menores que Assis travava contra os vizinhos. Foi capturado e passou alguns meses na prisão. Segundo algumas fontes, sofreu uma séria doença à volta dessa é. Freia argumentos de indícios sugerem que essa doença foi uma espécie de colapso mental, ou coincidiu com o colapso. De qualquer modo, Freiancisco retornou a Assis desencantado com a vida mundana anterior. Embarcou numa peregrinação a Roma e descobriu ao fazê-lo uma exaltação pessoal na pobreza. Ao voltar a Assis, adotou uma vida de austeridade e simplicidade, cuidando dos mendigos e ajudando a restaurar uma igreja que caía aos pedaços. Financiou a restauração roubando alguns bens do pai e vendendo-os, junto com um cavalo no qual os carregara. O pai desertou-o perempitoriamente. Tudo isso foi só um prelúdio para a conversão de Freiancisco, que ocorreu numa manhã de 1208, quando ele ouvia um texto bíblico lido numa igreja perto de Assis. As palavras parecem ter-lhe soado como um chamado pessoal. Imediatamente a seguir, tirou os sapatos, vestiu um assético manto escuro e iniciou uma peripatética vida de pregação. Quando começou a ser acompanhado os seguidores, estabeleceu uma regra para sua embriônica organização. Segundo uma das cláusulas, os irmãos não se apropriarão de nada, nem casa, nem lugar. Mas viverão no mundo como estrangeiros e peregrinos, e buscarão confiantemente esmolas. Freiancisco e Dominique foram quase exatamente contemporâneos, mas enquanto Dominique buscava poder, Freiancisco buscava livrar-se de poder. Enquanto Dominique buscava adversários externos contra os quais lançar-se, Freiancisco de uma maneira muito mais de acordo com a tradicional doutrina cristã combatia os supostos vícios e tentação dentro de si mesmo. Como alguns dos sectários heréticos, Freiancisco esforçava-se para viver de um modo digno do atribuído a Jesus e aos primeiros cristãos. Se houvesse vivido no sul da Freiança, ou se os dominicanos não estivessem preocupados na perseguição aos cátaros ali, ele próprio muito provavelmente teria sido condenado como herege. Freiancisco e Dominique juntos refletem dois aspectos conflitantes, diametralmente opostos e incipientemente esquizofrênicos da igreja medieval. Em 1209, quando a cruzada Elbigense ganhava sangrento impulso, o Papa Inocencio III aprovou a regra que Freiancisco traçara, e estabeleceu-se a ordem freianciscana. Freiancisco e seus companheiros assumiram a designação de freiades menores. Três anos depois, em 1212, as Clarissas Pobres, uma organização freianciscana para mulheres, era fundada uma integrante da nobreza de Assis, uma senhora posteriormente canonizada como Santa Clara. Freiancisco, enquanto isso, começou a pregar mais longe. Vagou pela Europa Oriental. Depois embarcou numa cruzada e, em 1219, esteve presente no Egito ao sítio e captura do porto de Damieta, no Delta do Nilo. Tão pobres e esfarrapados eram os primeiros freianciscanos que alguns inquisidores dominicanos com excesso de zélio às vezes os tomavam cátaros ou valdenses. Em consequência de um mal-entendido desses, exemplo, cinco deles foram executados na Espanha. Como os primeiros dominicanos, os primeiros freianciscanos juravam pobreza e eram proibidos de ter propriedade, sendo forçados a sobreviver à custa de esmolas. Ao contrário dos dominicanos, em, os freianciscanos se empenhavam no trabalho braçal. Também lhes era negada um pouco da consolação concedida a seus rivais. A maioria dos freianciscanos, no início, não tinha instrução, e assim era excluída da emoção e distração intelectuais do estudo erudito e teológico. E enquanto os dominicanos podiam satisfazer quaisquer desejos sádicos e outras perversões que abrigassem perseguindo hereges, aos freianciscanos também isso se negava. Não surpreende, assim, que a árdua disciplina freianciscana se revelasse demasiada para muitos membros da Ordem e muitos postulantes em perspectiva. Mesmo antes da morte de freiancisco em 1226, a instituição que criara já começara a mudar. Enquanto ele se achava fora na Europa, e depois no Egito, seu substituto como geral da Ordem mostrara-se um astuto e habilidoso político, ampliando a influência dos freianciscanos e relaxando a severidade de sua regra. Eles continuaram a fazer trabalho braçal e pregar, além de manter hospitais e cuidar de leprosos, mas agora começavam a acumular riqueza. Segundo um historiador, à medida que a Ordem se espalhava, não estava na natureza humana a recusar a riqueza que jorrava sobre ela de todos os lados, recorreu-se a engenhosas dialécticas para conciliar as amplas posses com absoluta rejeição de propriedade prescrita pela regra. Quando o freiancisco retornou de suas viagens, não fez qualquer tentativa de recuperar o controle, de retomar sua posição de geral. Negando todo interesse em política, organização e hierarquia, continuou a seguir sua vida simples e desembaraçada, e a Ordem, embora reverenciando como pai, passou a evoluir sobre outros auspícios. Em seu primeiro capítulo geral em 1221, cinco anos antes da morte de freiancisco, tinha mais de três mil irmãos, um cardeal e vários bispos. Em 1256, possuía 49 estabelecimentos separados só na Inglaterra, com 1242 freaites. Na última parte do século XIII, um deles era o famoso Roger Bacon. Meio século depois da morte de freiancisco, sua ordem já se tornara tão confortável e rica quanto qualquer outra instituição clerical. Também tinha, à sua maneira, começado a descobrir a emocionante intoxicação do poder. E, como corolário inevitável, tornara-se cada vez mais inclinada à corrupção. Em 1257, o homem depois canonizado como Samboaventura foi eleito geral da Ordem. Um de seus primeiros atos foi enviar uma carta circular a todos os chefes provinciais, deplorando a extensão da desmoralização a qual os interesses mundanos e a ganância haviam levado os freianciscanos. Queixava-se de que os irmãos haviam caído cada vez mais na ociosidade, no vício e em vergonhosas extravagâncias. Construído palácios de obscena opulência, extorquidos excessivos legados e taxas de sepultamento. Dez anos depois, nada mudara, e Boaventura repetia a acusação, desta vez de maneira ainda mais contundente, e uma imunda e profana mentira afirmar. Absoluta pobreza e depois recusar submeter-se à falta de alguma coisa, mendigá-la fora como miserável e rolar em riqueza em casa. Se os freianciscanos, em fins do século XIII, haviam sucumbido a mundo e a corrupção, também se achavam de lacerados cismas. Muitos membros da Ordem freianciscanos místicos espirituais ou puristas tentavam permanecer leais aos princípios do fundador. Não surpreende que essa sua posição inflexível logo os levasse a conflitos com a Inquisição dirigida pelos dominicanos, e não poucos incorressem na acusação de heresia. Em 1282 exemplo, a acusação foi lançada a Pierre-Géalvi, o chefe dos freianciscanos puristas no Languedoc, e embora ele fosse posteriormente exonerado, suas obras continuaram censuradas. No início do século XIV os freianciscanos puristas achavam-se cada vez mais em choque com a opinião dominante de sua própria Ordem, com a Inquisição Dominicana e com o Papa. Em 1317, João 202 emitiu um julgamento definitivo contra os puristas. Sob de excomunhão, ordenou-lhes que se submetessem à sua autoridade à corrente principal da Ordem. Muitos se recusaram e tornaram-se cismáticos, sob o nome de Freitseli. Em 1318, quatro irmãos Freitseli foram queimados pelos inquisidores comerejos. Em 1322, uma capítulo geral de toda a Ordem Freianciscana aprovou uma resolução implicitamente simpática aos Freitseli. Declarava que Jesus e seus discípulos haviam sido pobres, renunciado a posses pessoais e repudiado as coisas do mundo e constituía um modelo ideal de virtude cristã. Tal afirmação implicava um flagrante desafio à Inquisição, que ainda recentemente emitiram um julgamento tentando justificar a riqueza eclesiástica. A reação não iria tardar. Um ano depois, em 1323, o Papa denunciou a resolução dos freianciscanos como heresia. A Ordem como um todo ficou indignada. Muitos deles acusaram o próprio Papa de heresia, e vários desertaram para os Freitseli. Com aumento dos atritos, o próprio geral da Ordem juntou-se aos cismáticos desertores. Durante os dois séculos seguintes, as relações entre a Inquisição e os freianciscanos, tanto a corrente principal quanto os cismáticos, iriam permanecer hostis. Até a década de 1520, freianciscanos de tendências místicas continuaram a ser julgados e condenados heresia. A briga entre freianciscanos e dominicanos às vezes atingia dimensões sem precedentes de sublime loucura, além de literalismo e dogmatismo infantis. Assim, exemplo, em 1351, um dignitário freianciscano de Barcelona falou do sangue derramado de Jesus antes e durante a crucificação. Esse sangue, segundo ele, caíra no chão e perdera a divindade em virtude da separação do corpo de Jesus. Portanto, não acenderam os céus quando o próprio Jesus o fizera, mas encharcar a terra. A questão, como observou um historiador, era nova e um pouco difícil de demonstrar. Mas as afirmações do freianciscano causaram profunda indignação a Nicholas Roseli, o inquisidor dominicano de Barcelona, que de qualquer modo já se ressentia mesmo dos freianciscanos, e agora julgava ter novos motivos de ofensa. Aproveitando a oportunidade para atacar a ordem rival, enviou uma versão detalhada da questão para o Papa. Também o Papa ficou indignado com as afirmações do freianciscano. Convocou prontamente uma conferência de teólogos para investigar a questão do sangue derramado de Jesus. A conferência partilhou da indignação do padre Roseli e do Papa. Condenaram-se oficialmente as afirmações do freianciscano. Emitiram-se instruções a todos os inquisidores. Qualquer um que continuasse a divulgar tais afirmações escandalosas devia ser preso. O freianciscano que anunciara a tese foi obrigado a retirá-la publicamente. O assunto não terminou aí, hein? Sentindo-se atacados, os freianciscanos, embora proibidos de qualquer discussão pública do sangue derramado de Jesus, continuaram a defender sua posição em particular. Segundo um comentarista, os freianciscanos afirmavam, com provocante racionalidade, que bem se podia acreditar que o sangue de Cristo ficou na terra, uma vez que a pele do prepúcio cortada na circuncisão se achava preservada na igreja de Latrão e era reverenciada como relíquia debaixo dos olhos de papai cardeal, e que partes do sangue e da água que haviam fluído na crucificação eram expostas aos fiéis em mantoa e bruges, e em outras partes. Durante a maior parte do século seguinte, a disputa prosseguiu discretamente. Então, em 1448, quase cem anos depois, um professor freianciscano da Universidade de Paris levou o problema e a atenção do colégio de teologia. A renovada discussão resultou na formação de um conselho de teólogos para investigar mais a fundo o espinhoso assunto. Os teólogos passaram alguns anos em debate. Finalmente, com grande solenidade, emitiram sua conclusão. Não era contrário à doutrina da igreja, declaravam, acreditar na tese freianciscana original de que o sangue derramado Jesus em seus últimos dias havia de fato permanecido na terra. Exultantes com a vitória em sua guerra dos cem anos, os freianciscanos permitiram-se um certo grau de triunfalismo e tornaram-se mais audaciosos. Num sermão em Bressia, em 1462, um destacado freianciscano endossou dertamente a posição de seu antecessor. Explodiu de novo a controvérsia. Contendo a indignação, o inquisidor dominicano local escreveu uma carta de polida incredulidade ao freianciscano. Declarava, com discreta irritação, não poder acreditar que tal afirmação houvesse sido de fato feita. As informações que recebera deviam ter distorcido tudo. Teria o freianciscano a bondade de assegurar-lhe que fora isso mesmo. Quando o freianciscano, com igual polidez, repetiu as declarações, foi convocado a comparecer perante o inquisidor no dia seguinte. Assustado com a perspectiva de renovada disputa entre dominicanos e freianciscanos, o bispo local interveio. Deu um jeito de fazer retirar a intimação, mas só com o entendimento de que o assunto seria encaminhado à atenção pessoal do Papa. Enquanto isso, dominicanos em toda a cristandade começaram a fulminar de seus púlpitos heresia freianciscana. Depois de manter-se mais ou menos discreta pela maior parte de um século, a briga voltou a explodir de modo dramático perante os olhos da perplexa população. Não querendo antagonizar nenhuma das ordens, o Papa pressou-se a convocar mais uma conferência para examinar a questão cada vez mais pestilencial. Parece ter tido a esperança de que ela seria desarmada simplesmente com atrasos burocráticos e o andar pesado da maquinaria administrativa. Para seu vexame, os participantes da conferência demonstraram maior avidez do que se previa pelo polêmico combate. Cada lado escolheu três defensores, e durante três dias, em presença do Papa e do Sacro Colégio, eles discutiram a questão com tão ardente veemência que, apesar do inclemente clima invernal, ficaram banhados de suor. Nenhuma das facções, em, conseguiu extrair do Novo Testamento uma única prova sobre a questão em disputa que continuou. Em consequência, sem solução, toda a cristandade seguiu a controvérsia entre dominicanos e franciscanos. Um ano depois, no início de agosto de 1464, levado impaciência e exasperação nada pontificais, o Papa publicou uma bula. Segundo esse texto, proibia-se em caráter oficial toda a discussão do incomodo tema, até ser definitivamente decidido um pronunciamento da Santa Sé. Acontece que a Santa Sé não teve oportunidade de emitir nenhum pronunciamento, porque o Papa morreu oito dias depois. Os cardeais que haviam tratado da questão mais uma vez não chegaram a qualquer acordo. O Novo Papa deu um jeito de adiar indefinidamente a continuação da disputa. Até onde sabem os autores deste livro? A questão de ter o sangue derramado de Jesus acendido ou não ao céu permanece sem solução até hoje, e ainda para sem resposta sobre o papado. 4. A Inquisição Espanhola é com a Espanha que mais se costuma associar à Inquisição. Na verdade, em, ela só ganhou sua dramática atividade ali relativamente tarde. Quando fez, além disso, foi pelo menos em alguns aspectos uma instituição muito diferente da Inquisição em outras partes. Mas as imagens populares não estão de todo erradas. Foi certamente na Espanha que a Inquisição atingiu novas dimensões de intolerância, perversidade e terror. Durante o século XIII, deve-se lembrar, a Espanha não era um país unificado. Grande parte da Península Ibérica ainda se achava sob controle de potentados muçulmanos. E mesmo a parte cristã da Península era dividida entre vários remos autônomos e nem sempre compatíveis. Entre os principados cristãos que compreendiam a Península Ibérica, a Inquisição se instalou primeiro em 1238, mas apenas em Aragão. Inicialmente, atuou de maneira aleatória, ineficiente e pró-forma, e no início do século XIV estava praticamente adormecida. Em outros domínios em Castela, exemplo, em Leão e Portugal a Inquisição nem sequer apareceu até 1376. Todo um século e meio após sua origem na Freiança. Em 1474, a mulher conhecida na história como Isabel de Castela ascendeu ao trono de seu reino. Cinco anos depois, seu marido, Fernando, tornou-se rei de Aragão. De 1479 em diante, assim, eles presidiram como governantes conjuntos o que era em efeito um único reino unificado. Nos anos que se seguiram, embarcaram num programa de âmbito e escala imensamente ambiciosos. Empreenderam a esterpar os últimos enclaves mouros ou islâmicos de seus domínios. Iniciativa que culminou com a tomada de Granada em 1492. E mergulharam num implacável programa de purificação que antecipava a política nacional socialista do século XX. A prática de limpeza étnica aplicada nos Balcãs na década de 1990. Sob Fernando e Isabel, a Espanha não ia ser só unida. Ia simultaneamente ser expurgada de islamismo e judaísmo, além de paganismo e heresias cristãs. Para isso, os monarcas espanhóis estabeleceram sua própria inquisição em 1478. Nos mecanismos e operações em todos os aspectos de prisões, julgamento, procedimentos, confiscos, recrutamento de pessoal à inquisição espanhola emulou-as de outras partes. Ao contrário destas, em, a espanhola não era um instrumento do papado. Prestava contas diretamente a Fernando e Isabel. Como os domínios dos monarcas espanhóis compreendiam uma espécie de teocracia, com a igreja e o Estado atuando conjugados, a inquisição espanhola era tanto um adjunto da coroa quanto da igreja. Funcionava como um instrumento não só de ortodoxia eclesiástica, mas também de política real. Falando aos novos inquisidores instalados em Aragão, disse-lhes Fernando, embora vós e os outros desfreio teis do título de inquisidor, fomos eu e a rainha que vos nomeamos, e sem nosso apoio muito pouco podeis fazer. Torquemada 10 de novembro de 1478, uma bula do Papa Sisto IV autorizava a criação de uma inquisição única na Espanha. Dois ou talvez três padres de mais de quarenta anos seriam nomeados inquisidores. Confiou-se o direito de nomear e demitir não aos dominicanos nem a qualquer outra instituição papal, mas aos monarcas espanhóis. A 27 de setembro de 1480, eles nomearam dois dominicanos como inquisidores. Estes começaram seu trabalho no sul, nas vizinhanças do ainda Moro Reino de Granada. O primeiro auto de fé se realizou a 6 de fevereiro de 1481, e seis indivíduos foram queimados vivos na estaca. Só em Sevilha, no início de novembro, as chamas ganharam mais 288 vítimas, enquanto 79 foram condenadas à prisão perpétua. Quatro meses depois, em fevereiro de 1482, o Papa autorizou a nomeação de mais sete dominicanos como inquisidores. Um deles, prior de um mosteiro em Sigóvia, ia passar para a história como a própria encarnação da face mais aterrorizante da inquisição espanhola Tomás de Torquemada. Nos três anos seguintes à sua nomeação, estabeleceram-se tribunais de inquisição em outros quatro locais. Em 1492, tribunais operavam em oito grandes cidades. A essa altura, também, a inquisição espanhola já desembestara. As queixas haviam começado dez anos antes, poucos meses após a nomeação de Torquemada. Em abril de 1482, respondendo a indignadas cartas de bispos espanhóis, o Papa emitiu uma bula deplorando o fato de que muitos autênticos e fiéis cristãos, com base e testemunhos de inimigos, rivais, escravos, foram sem qualquer prova legítima metidos em prisões seculares, torturados e condenados, privados de seus averes e propriedades e entregues ao braço secular para ser executados, causando desgosto a muitos. No mesmo documento, o Papa concluía, a inquisição há algum tempo é movida não ao zelo pela fé e a salvação das almas, mas pelo desejo de riqueza. De acordo com essa conclusão, revogaram-se todos os poderes confiados à inquisição, e o Papa exigiu que os inquisidores fossem postos sob o controle de bispos locais. Essas medidas eram, claro, um flagrante desafio à monarquia, e o rei Fernando ficou indignado, como era de prever, fingindo duvidar que a bula fora de fato é composta pelo Papa, ele enviou uma hipócrita carta ao pontífice. A missiva encerrava-se com uma explícita ameaça, cuidado para que o assunto não vá mais adiante. E confiai-nos o trato desta questão. Diante de tal desafio, o Papa capitulou completamente. A 17 de outubro de 1483, uma nova bula estabelecia um conselho, o Conselho de La Suprema Y General Inquisition, para funcionar como autoridade última da inquisição. Para presidir esse conselho, La Suprema, criou-se o novo cargo de inquisidor-geral. Seu primeiro ocupante foi Torquemada. Todos os tribunais da inquisição, em toda a Espanha cristã, achavam-se agora efetivamente concentrados na jurisdição de uma administração centralizada, com Torquemada na chefia. Nos 15 anos seguintes, até sua morte em 1498, Torquemada teve um poder e influência que rivalizavam com os dos próprios Fernando e Isabel. No que se referia à inquisição, segundo um historiador, ele desenvolveu a nascente instituição com incansável aplicação, e o fez de uma maneira cheia de zelo impredoso, e com implacável fanatismo. Sua devoção ao papel levou-o a recusar o oferecido bispado de Sevilha, e ele jamais abandonou o austero traje de dominicano em favor do esplendor da moda em roupas. Era também rigorosamente vegetariano, mas guardou para si consideráveis somas de riqueza confiscada. Morava em palácios extravagantes e viajava com um secto calculado para ao mesmo tempo impressionar e intimidar cinquenta guardas montados e duzentos e cinquenta homens armados. Isso não afastava de toda sua paranoia. Quando jantava, tinha sempre consigo um chifreio de unicórnio, que supostamente servia para protegê-lo de venenos embora não haja indício de como esse quimérico talismã funcionava nem o que, exatamente, seu dono fazia com ele. Em outros aspectos, era visivelmente um homem inteligente, um dos supremos maquiavéis da E, dotado de profunda intuição psicológica e da aptidão de um insidioso estadista. Em Os Irmãos Karamazov, não se dá ao Grande Inquisidor qualquer nome pessoal. Pouca dúvida pode haver, em, de que Dostoiévski pensou em Torquemada como protótipo. E, na verdade, a descrição que faz do Grande Inquisidor inacerta um retrato tão preciso de Torquemada quanto feito qualquer historiador ou biógrafo. Certamente não é difícil imaginar Torquemada mandando conscientemente Jesus para estaca a fim de proteger a Inquisição e a Igreja. Sob os inflexíveis auspícios de Torquemada, o trabalho da Inquisição espanhola prosseguiu com renovada energia. A 25 de fevereiro de 1484, 30 vítimas foram queimadas vivas ao mesmo tempo em Ciudad Real. Entre 1485 e 1501, foram queimadas 250 em Toledo. Em Barcelona, em 1491, três foram executadas e 220 condenadas à morte em absentia. Em Valladolid, em 1492, 32 foram emoladas de uma vez. O inventário de atrocidades continua, e ocuparia páginas. A certa altura, os dignitários de Barcelona escreveram ao rei Fernando, estamos todos arrasados com as notícias que recebemos das execuções e atos que dizem estar tendo lugar em Castela. Em setembro de 1485, o inquisidor Ponto de Saragossa foi assassinado quando rezava diante do altar principal na catedral, mas isso apenas provocou uma nova onda de execuções em represálias. A inquisição não traficava apenas com a morte. Em 1499, um ano depois que Torquemada morreu, o inquisidor de Córdoba foi condenado à extorsão e freialde. O sucessor seguiu indiferente os seus passos, prendendo qualquer rico até membros de famílias pias cristãs para confiscar e apropriar-se de suas propriedades. Os procedimentos de inquisição em sua metodologia e técnicas, a inquisição espanhola emulou a inquisição papal original do século XIII e aplicou sua metodologia e técnicas de modo ainda mais severo e com mais cinismo ainda. Entre si, pelo menos, os inquisidores continham sua hipocrisia e falavam com uma contundência que pouco combinava com a religião, uma contundência bastante digna da criação ficcional de Dostoiévski. Em 1578, exemplo, registrou-se que um inquisidor falou aos colegas, declarando, Devemos lembrar que o objetivo principal do julgamento e execução não é salvar a alma do acusado, mas alcançar o bem público e impor medo aos outros. Na busca desse objetivo, a inquisição espanhola, como sua antecessora medieval, baixava numa cidadezinha ou aldeia a intervalos regulares em 1517. Exemplo, a cada quatro meses embora essa frequência aos poucos decrescesse, à medida que os inquisidores ficavam preguiçosos, acomodados, e relutavam em viajar. Ao chegarem a uma localidade, os inquisidores apresentavam suas credenciais às autoridades eclesiásticas e civis locais. Proclamava-se então o dia em que todos seriam obrigados a assistir a uma missa especial, e ali houve o édito da inquisição lido em público. No dia designado, ao fim do sermão, o inquisidor erguia um crucifixo. Exigia-se que os presentes erguessem a mão direita, se persignassem e repetissem um juramento de apoio à inquisição e seus servos. Após essas preliminares, lia-se solenemente o édito, que condenava várias heresias, além do islã e o judaísmo, e mandava apresentar-se todos que pudessem ser culpados de contaminação. Se confessassem dentro de um período de graça estipulado em geral de 30 a 40 dias, embora, ficar a critério da inquisição, muitas vezes fosse menos poderiam ser aceitos de volta na igreja sem qualquer penitência e indevidamente seria. Eram obrigados, em, a denunciar quaisquer pessoas culpadas que não se houvessem apresentado. Na verdade, esse era um requisito crucial para poder escapar sem nada mais severo que uma penitencia. Denunciar-se como herege não bastava para beneficiar-se dos termos do édito. Era também necessário denunciar todos os cúmplices que partilhavam o erro ou haviam levado a pessoa a ele. É fácil ver como funcionava o mecanismo psicológico envolvido nesse processo. Na Espanha, como em outras partes, as pessoas valiam-se do aparato de inquisição para acertar velhas contas, tirar vingança pessoal de vizinhos ou parentes, eliminar rivais nos negócios ou no comércio. Qualquer um podia denunciar outros, e o ônus da justificação ficava com o acusado. As pessoas começaram cada vez mais a temer os vizinhos, parceiros ou concorrentes profissionais. Qualquer um com quem pudessem ter um atrito, qualquer um que houvessem alienado ou antagonizado. A fim de adiantar-se a uma denúncia de outros, as pessoas muitas vezes prestavam falso testemunho contra si mesmas. Não era raro que partes inteiras de uma comunidade confessassem em massa, prendendo-se assim com grilhões de paranoia e medo ao controle da inquisição. Em fins do século XV, quando se leu pela primeira vez o édito da inquisição em Mallorca, 337 indivíduos se denunciaram. Em 1486, em Toledo, 2.400 fizeram o mesmo. Mas as pessoas ainda viviam em terror dos rivais no comércio, vizinhos, até dos próprios parentes. As denúncias mesquinhas eram mais a regra que a exceção. Em Castela, na década de 1480, diz-se que mais mil e quinhentos vítimas foram queimadas na estaca em consequência de falso testemunho, muitas incapazes sequer de determinar a origem da acusação contra elas. As testemunhas das investigações da inquisição eram mantidas no anonimato, e seus depoimentos arrumados para eliminação de quaisquer pontos que traíssem sua identidade. A inquisição, assim, extraía a energia ímpeto da própria populaça que perseguia. Seu poder vinha de uma gritante exploração dos mais freacos e venais aspectos da natureza humana. Em teoria, cada caso devia ser examinado um conclave de teólogos, os inquisidores visitantes e pelo menos um assessor local. Só se se julgasse suficientemente válida a prova devia se prender o acusado. Na prática, em, muita gente era presa antes mesmo da avaliação de seus casos. As prisões da inquisição viviam abarrotadas de presos, grande número dos quais ainda não tiveram nenhuma acusação feita contra eles. Podiam ficar encarcerados durante anos, sem ao menos saber a transgressão de que se dizia que eram culpados. Enquanto isso, eles e suas famílias eram privados de toda a propriedade, pois a prisão era invariavelmente seguida do imediato confisco de todos os pertences do acusado tudo, desde a casa até os pratos e panelas. E enquanto o homem definhava na prisão, ainda sem nenhuma acusação feita, suas posses eram vendidas para pagar sua manutenção em cativeiro. De vez em quando, acabava sendo libertado, só para se ver falido ou na miséria. E houve casos de filhos de prisioneiros ricos morrendo de fome em consequência do sequestro de sua propriedade. Só em 1561 as regras foram ligeiramente modificadas, para permitir o sustento de dependentes, pelo menos em parte, com o produto da venda dos bens confiscados. Cada tribunal das 21 a 4 sedes provinciais da Inquisição tinha sua própria prisão, localizada em seu palácio oficial. Em geral, mantinham-se os presos acorrentados em confinamento solitário, e não lhes permitiam qualquer contato com o mundo lá fora. Se fossem libertados, exigia-se que fizessem um juramento de não revelar nada do que haviam visto ou passado nas celas. Não surpreende que muitas vítimas enlouquecessem, morressem ou se suicidassem quando podiam. E no entanto, paradoxalmente, as prisões da Inquisição muitas vezes eram consideradas preferíveis às das autoridades seculares. Havia casos de criminosos comuns que confessavam heresia, a fim de fazer-se transferir de uma prisão secular para uma da Inquisição. Nas sessões de investigação e interrogatório da Inquisição, havia sempre um escrivão e secretário, junto com os inquisidores, um representante do bispo local, um médico e o próprio torturador, em geral, o carrasco secular público. Tudo era anotado meticulosamente às perguntas feitas, às respostas e reações do acusado. A Inquisição espanhola, como sua antecessora medieval, usava altissonante retórica e hipocrisia para mascarar e justificar a impalatável realidade da tortura. As instruções da Inquisição em 1561 estipulavam que se devia aplicar a tortura de acordo com a consciência e vontade dos juízes designados, segundo a lei, a razão e a boa consciência. Os inquisidores devem tomar muito cuidado para que se justifique e siga precedentes a sentença de tortura. Para a Inquisição espanhola, como para sua precursora medieval, uma confissão extraída nas vascas da tortura não era em si considerada válida. Os inquisidores reconheciam que o indivíduo submetido a dor extrema podia ser convencido a dizer qualquer coisa. Em consequência, o acusado era obrigado a confirmar e ratificar sua confissão dia depois, para que ela fosse rotulada de espontânea e voluntária, apresentada sem coação. Sob a Inquisição espanhola, como sob sua antecessora medieval, a vítima só devia ser torturada uma vez. E como seus antecessores em outras partes, os inquisidores espanhóis contornavam essa restrição descrevendo o fim de cada sessão de tortura como simples suspensão. Assim, podia-se dizer que uma vítima só fora torturada na verdade uma vez. Mesmo que essa única tortura incluísse muitas sessões e suspensões que se estendiam um considerável período de tempo. E, claro, a vítima era privada da esperança de que o fim de qualquer sessão assinalasse o fim de sua aprovação. Qualquer que fosse a sádica satisfação extraída pelos inquisidores, deve-se acentuar que o objetivo básico deles era menos arrancar uma confissão de uma vítima individual que obter prova com as quais consolidar seu controle sobre a população como um todo. Esperava-se que o acusado não apenas confessasse suas próprias transgressões, mas também apresentasse provas mais tênues que fossem com as quais incriminar outros. Dificilmente surpreende que indivíduos na angústia da tortura apresentassem qualquer nome que lhes viesse a cabeça ou que seus atormentadores quisessem ouvir. Em 1518, La Suprema, o Conselho Governante da Inquisição Espanhola, decidiu que a tortura não devia ser automática nem rotineira. Em teoria, pelo menos, sua aplicação seria determinada em cada caso específico um voto do tribunal local. Na prática, isso fez pouca diferença, uma vez que cada tribunal local podia aprovar a tortura automática e rotineiramente em cada caso que julgasse. Quando um tribunal votava pela aplicação da tortura, o acusado era levado a uma câmara de audiência, com a presença de inquisidores e representantes eclesiásticos locais. Anunciavam-lhe o resultado da votação e davam-lhe mais uma oportunidade de confessar. Se ele ainda se recusasse a fazê-lo, lia-se para ele a sentença formal de tortura. A sentença recitava que, em vista de suspeitos levantadas contra ele pelas provas, condenavam-no a ser torturado pela medida de tempo que julgassem adequada, para que falasse a verdade. Protestando que, se na tortura ele morresse ou sofrer em sefusão de sangue ou mutilação, isso não seria atribuído a eles. Mas ele, não falar a verdade, nessa atenuação no tempo necessário para executá-lo o ritual já consistia uma tortura psicológica em si. Intensificava-se isso, em cada estágio dos procedimentos posteriores, com outras delongas, outros períodos de espera. A expectativa da agonia às vezes produzia resultados tão efetivos quanto a própria agonia. Os inquisidores na Espanha, como seus antecessores medievais, esforçavam-se evitar deliberado derramamento de sangue, e eram proibidos de realizar eles próprios execuções. Idealizavam-se os métodos de tortura de modo a adequar-se às restrições prevalecentes. Na Espanha, favoreciam-se três em particular. Havia a toca, ou tortura pela água, na qual se forçava a água pela goela da vítima abaixo. Havia o potro, onde a vítima era amarrada no hículeu com cordas apertadas, que podiam ser apertadas mais ainda pelo torturador. E havia a garruxa, ou polia, versão espanhola do estrapado italiano. Nesse procedimento, amarravam-se às mãos da vítima às costas e depois a penduravam pelos pulsos numa polia no teto, com pesos amarrados nos pés. Levantavam-na muito devagar, para maximizar a dor. Depois baixavam-na alguns pés, com uma brusquidão e violência que deslocavam os membros. Não surpreende que muitas vítimas ficassem permanentemente aleijadas, ou com a saúde cronicamente prejudicada. Não era raro, claro, que viesse à morte. Se vinha, julgava-se o que fora é incidental, mas uma infeliz concomitante ou subproduto da tortura que uma consequência direta dela. Mais tarde, na carreira da Inquisição espanhola, entraram em uso outras técnicas. A vítima podia ser amarrada a um ecúlio, exemplo, com cordas que eram progressivamente apertadas até entrarem nos ossos. E havia inúmeros outros refinamentos, obscenos demais para ser transcritos. Tudo que as depravadas imaginações dos inquisidores idealizavam acabava sendo sancionado. Um regulamento de 1561 declara que diante da diferença em força corporal e mental entre os homens, não se podem estabelecer regras certas, mas deixar ao critério dos juízes, governados pela lei, razão e consciência. Não surpreende que às vezes houvesse grandes problemas para encontrar indivíduos dispostos a cumprir os caprichos dos inquisidores e aplicar a tortura. Sempre que possível, coagia-se o carrasco público do município a fazer o trabalho, em fins do século X7, pagavam-lhe quatro ducados cada sessão de tortura o equivalente a meia onça de ouro, valendo em torno de 90 libras em moeda atual. O trabalho que ele realizava a essa paga, desnecessário dizer, não ajudava a torná-lo querido dos vizinhos. Um édito de 1524 proibia o torturador de usar máscara ou cobrir-se com um lençol. Posteriormente, como concessão, permitiram-se capuz e mudança de trajes. No século X7, disfarces completos, que incluíam máscaras, foram de novo permitidos ao torturador, se se julgasse melhor que ele não fosse reconhecido. Reservava-se a de morte basicamente para os hereges não arrependidos, e para os que haviam recaído após a conversão nominal ao catolicismo. Como logo se verá, reservavam-na com mais frequência os judeus os praticantes e os suspeitos de retornarem à sua fé após terem ostensivamente abraçado a cruz. Como a precursora medieval, a Inquisição espanhola entregava o condenado às autoridades seculares, para execução. Se ele se arrependesse nos últimos momentos na estaca, era piedosamente estrangulado antes de acenderem a fogueira. Se não, era queimado vivo. O antissemitismo e a Inquisição em metodologia, técnicas e procedimentos, a Inquisição espanhola copiou de perto sua precursora medieval. Diferia não prestar contas ao papado, mas diretamente à coroa espanhola. E em outros aspectos importantes também, os alvos primários da Inquisição medieval na Freiança e Itália haviam sido heresias cristãos, como os cátaros, valdenses e os freites seli, ou supostos heresias, como os cavaleiros templários. O alvo primário da Inquisição espanhola seria a população judaica da Península Ibérica. Na virulência e natureza sistemática de suas atividades, a Inquisição na Espanha ia antecipar a patologia do nesismo do século XX. No meio do século XIV, mais de 100 anos antes da criação da Inquisição espanhola, Castela fora devastada pela guerra civil. As duas facções haviam procurado um bode expiatório e encontraram-no na comunidade judaica particularmente numerosa na Espanha, graças à louvável tolerância dos regimes islâmicos anteriores. Seguiram-se pogroms, e as chamas foram ainda mais atiçadas zelosos pregadores cristãos. A violência foi se intensificando até atingir um clima que zen, com o assassinato de centenas, talvez milhares, de judeus. Na última década do século XIV, muitas famílias judias na Espanha, intimidadas pela perseguição contra elas dirigida, haviam renunciado à sua fé e abraçado o cristianismo. Tornaram-se conhecidos como conversos. Em muitos casos, em, a natureza forçada da conversão era bastante conhecida, e supunha-se em geral que eles continuavam a aderir às ocultas à fé original. Sem dúvida, muitos o faziam, mas a maioria parece ter se tornado simplesmente cristãos mornos, como antes haviam sido judeus mornos. De qualquer modo, e qualquer que fosse a sinceridade de seu catolicismo, as famílias de conversos invariavelmente provocavam suspeita e desconfiança, e continuaram sendo visadas pelos antissemitas. Reservava-se a maior antipatia aos chamados judais antes conversos suspeitos de continuarem praticando o judaísmo em segredo, ou, pior ainda, levando os judeus cristianizados de volta ao judaísmo. Apesar do preconceito que as cercava, muitas famílias de conversos prosperaram. Nos anos seguintes, várias delas iam galgar posições de destaque na administração real, na burocracia civil e até mesmo na igreja. Em 1390, exemplo, o rabino de Burgos converteu-se ao catolicismo. Terminou a vida como bispo de Burgos, legado papal e tutor de um príncipe de sangue real. Não foi o único. Em algumas das grandes cidades, a administração era dominada conversos. Nem mesmo em que se formava a inquisição, o tesoureiro do rei Fernando tinha origens conversas. Em Aragão, os cinco mais altos postos administrativos no reino eram ocupados conversos. Em Castela, havia pelo menos quatro bispos conversos. Três dos secretários da rainha Isabel eram conversos, como era o cronista oficial da corte. Um dos tios do próprio Torquemada era um converso. Até mesmo Santa Teresa, tão amada depois seu patológico catolicismo, não era imaculada. Em 1485, seu avô fora obrigado a cumprir penitência e haver mantido práticas judaicas o indício de que a futura santa tinha ela própria ancestralidade judaica. No todo, os conversos e suas famílias tendiam a estar entre as pessoas mais instruídas da Espanha. Quando galgavam posições de destaque, também tendiam a tornar-se algumas das mais ricas. Talvez inevitavelmente, esse status social e econômico provocava inveja e ressentimento entre os vizinhos. Ia também exacerbar a hostilidade da Inquisição. Desde o momento de sua criação, a Inquisição Espanhola lançara olhos cobiçosos sobre a riqueza judia. Também encarava os próprios judeus com implacável antipatia, simplesmente porque ficavam fora de sua jurisdição legal oficial. Segundo a crença original, os inquisidores eram autorizados a tratar de hereges isto é, cristãos que se haviam desviado das formulações ortodoxas da fé. Não tinham poder, em, sobre os adeptos de religiões inteiramente diferentes, como os judeus e muçulmanos. A Espanha tinha grandes comunidades judaica e islâmica. Em consequência, considerável parte da população continuava livre do controle da Inquisição, e para uma instituição que buscava exercer total controle. Essa situação era julgada intolerável. O primeiro passo da Inquisição foi agir contra os chamados judais antes. O converso que retornava ao judismo após haver abraçado o cristianismo podia ser convenientemente rotulado de herege. Extensão, também podia qualquer um que o estimulasse na heresia e essa transgressão podia ser mais ampliada ainda e incluir implicação, todos os judeus. Mas a Inquisição ainda estava em desvantagem, porque tinha de apresentar ou fabricar provas para cada caso que buscava processar, e isso nem sempre era fácil. A Inquisição endossou com entusiasmo o virulento antissemitismo já promulgado um notório pregador, Alonso de Espina, que odiava igualmente judeus e conversos. Mobilizando apoio popular, Alonso defender a completa extirpação do judaísmo da Espanha expulsão ou extermínio. Adotando o programa dele, a Inquisição embarcou em sua própria e constante propaganda antissemita, usando técnicas que iriam ser adotadas uns quatro e meio séculos depois de José Goebbels. Reiteravam-se e repetiam-se acusações revoltantes. Exemplo, com o conhecimento de que acabariam ser aceitas como válidas. Citando o antissemitismo que ela própria dera um jeito de provocar na população, a Inquisição dirigiu petição à coroa para adotar medidas apropriadas. A proposta de expulsar todos os judeus da Espanha veio diretamente da Inquisição. O texto defendendo a proposta foi descrito um historiador como um feroz documento, que recém de haver o lento antissemitismo. O rei Fernando reconheceu que a perseguição dos judeus e conversos teria inevitavelmente repercussões econômicas adversas para o país. Nem ele nem a rainha Isabel, em, puderam resistir à combinada pressão da Inquisição e do sentimento popular que ela invocara. Numa carta a seus mais influentes nobres e cortesãos, escreveu o rei, o santo ofício da Inquisição, vendo que alguns cristãos são postos em perigo pelo contato e comunicação com os judeus. Estipulou que os judeus sejam expulsos de todos os nossos remos e territórios, e convenceu-nos a dar nosso apoio e concordância a isso. Fazêmo-lo com grande dano para nós, buscando e preferindo a salvação de nossas almas acima do nosso proveito. A 10 de janeiro de 1483, os monarcas escreveram para apaziguar a Inquisição na Andaluzia, anunciando que todos os judeus moradores da região deviam ser expulsos. A 12 de maio de 1486, todos os judeus foram enxotados de grandes partes de Aragão. Mas a expulsão em peso teve de ser adiada enquanto, porque se precisava urgentemente de dinheiro e de outras formas de apoio dos judeus e conversos para a campanha em andamento contra os muçulmanos, empurrados para trás em seu cada vez mais reduzido reino de Granada. Existem indícios que sugerem um acordo clandestino concluído entre Torquemada, representando a Inquisição, e a coroa espanhola. Torquemada parece ter aceito o adiamento pela coroa da expulsão de todos os judeus da Espanha até que o reino muçulmano de Granada fosse final e definitivamente conquistado. Em outras palavras, os judeus não seriam molestados em algumas áreas enquanto se precisasse de seus recursos. Nesse meio tempo, a Inquisição passou a preparar o terreno para o que viria a seguir. Assim surgiu o notório caso da Santa Criança de Laguardia, uma fabricação mais crassa que qualquer outra perpetrada em nosso século Hitler ou Stalin. A 14 de novembro de 1491, duas semanas antes da queda de Granada, cinco judeus e seis conversos foram mandados para Estaca em a vila. Haviam sido condenados profanarem a Hóstia e também haverem crucificado uma criança cristã, cujo coração supostamente arrancaram. O objetivo desse pavoroso serviço fora, dizia-se, realizar um ritual ao mágico para neutralizar o poder da Inquisição e mandar todos os cristãos loucos varridos para a morte. A Inquisição deu constante publicidade ao caso em toda a cidade de Castelo e Aragão, assolando até o auge o frenesio antissemita. Uma quinzena depois, Granada capitulou e o último enclave islâmico na Espanha deixou de existir. Três meses depois, em março do ano seguinte, um édito real ordenava que todos os judeus da Espanha se convertessem ou fossem expulsos. Os que não fizeram nenhuma dessas coisas tornaram-se presa fácil para a Inquisição. Como disse Carlos Fuentes, a Espanha, em 1492, paniu a sensualidade com os mouros, a inteligência com os judeus, e ficou estéreo durante os cinco séculos seguintes. Mesmo antes da expulsão final, em, os judeus e conversos já haviam se tornado presas da Inquisição espanhola em números muito maiores que os hereges. Após 1492, a perseguição apenas se intensificou, reforçado uma nova aparência de legalidade e legitimidade. De todos os julgados pela Inquisição em Barcelona, entre 1488 e 1505,3 eram judeus ou conversos. Estes representavam 600 de todos os casos julgados pela Inquisição em Valência entre 1484 e 1530. Como observa um historiador, o tribunal, em outras palavras, não se interessava pela heresia em geral. interessava-se apenas uma forma de desvio religioso, aparentemente prática secreta de ritos judaicos. O fim da Inquisição com ferocidade em nada reduzida, a Inquisição espanhola realizou seu trabalho mais de 200 anos. Na Inglaterra, o reino de Guilherme e Maria foi seguido pelo Diana, depois pelo dos banoverianos. O país logo seria integrado com a Escócia como o Reino Unido da Grã-Bretanha, e embarcaria na alta a civilização d'Era Augusta. Na Freiança, já se chegaram um zenite de realizações culturais sobre Luís XIV, o rei Sol, que, apesar de velho, ainda presidia o corte Rafinede Versalhes. Na Espanha, o século X7 encerrou-se com um holocausto de conversos. A Guerra da Sucessão Espanhola 1704 a 15 confirmou a mudança de dinastia causada quando, em 1701, o Borbon Felipe V ascendeu ao trono antes ocupado pelos Habsburgos. Pareceu haver uma passageira perspectiva de esclarecimento quando o novo monarca se recusou a assistir um alto de fé realizado em sua honra. Pouco depois, em, a Inquisição reafirmou seu domínio na sociedade espanhola, e retomou-se a severidade dos dois séculos anteriores. Uma nova onda de repressão ocorreu no início da década de 1720. Para algumas das vítimas visadas pela Inquisição, havia agora pelo menos uma espécie de refúgio. Em 1704, durante a Guerra da Sucessão Espanhola, uma freia e outra armada britânica sob o almirante Sir George Roque lançaram uma das primeiras operações anfíbias dos tempos modernos e tomaram o bastião de Gibraltar. Em 1713, a Espanha cedeu formalmente rocha à Grã-Bretanha com a condição de que, em nenhuma hipótese, se permita que judeus e muçulmanos vivam ou residam na dita cidade de Gibraltar. Para freios tração da Inquisição, não se fez qualquer tentativa de observar a condição espanhola. A comunidade judia em Gibraltar cresceu rapidamente e, em 1717, possuía sua própria sinagoga. Após 1730, o poder e a influência da Inquisição Espanhola começaram a diminuir perceptivelmente. Não havia escassez de vítimas em perspectiva, mas a Espanha não podia permanecer inteiramente isolada da tolerância que passava a predominar em outras partes da Europa. E os funcionários da Inquisição, como observou um comentarista, tornavam-se indiferentes e descuidados, a não ser na questão de retirar seus salários. Entre 1740 e 1794, o Tribunal de Toledo julgou apenas um caso ano e média. Durante a Revolução Francesa, a Inquisição Espanhola caiu em virtual inércia, acovardada pelos alarmantes acontecimentos anticlericais pouco além dos Pirineus. Havia de fato base para a apreensão. Em 1808, um exército friancé sob o subordinado de Napoleão, Marechal Joachim Murat, entrou na Espanha e ocupou o país. A dinastia Borbon foi deposta e o irmão de Napoleão, Giuseppe, instalado como rei. Segundo o tratado que o seguiu, a religião católica seria tolerada como qualquer outra. Embora insatisfeita, a Inquisição imaginou-se salva e com base nessa suposição endossou o novo regime. Alguns inquisidores, no entanto, revelaram-se incapazes de conter o zelo de mais de três séculos. Com uma imprudência comovedoramente ingênua, prenderam o secretário de Murat, um estudioso dos clássicos e autoproclamado revolucionário ateu. Murat prontamente despachou tropas para libertar o homem pela força. A 4 de dezembro de 1808, o próprio Napoleão chegava a Madrid. Nesse mesmo dia, emitiu um decreto abolindo a Inquisição e confiscando todas as suas propriedades. Em áreas do país distantes da autoridade francesa, tribunais provinciais continuaram a atuar, desafiando o édito de Napoleão, durante toda a guerra peninsular. O apoio a eles, em, se esvahia. Sofreriam oposição não apenas do regime napoleônico, mas também do exército britânico sob o futuro duque de Wellington, então empenhado em arrancar a península ibérica da freiança imperial. Até mesmo as forças espanholas aliadas ao exército de Wellington realistas e católicos espanhóis decididos a restaurar a monarquia Borbón eram hostis e inquisição. Em 1813, quando a reconquista da Espanha Wellington se aproximava da conclusão, os aliados espanhóis ecoaram os adversários freanceses ao decretarem formalmente abolida a inquisição. A 21 de julho de 1814,0 Borbón Fernando VII foi restaurado ao trono espanhol. Com ele, restaurou-se nominalmente a inquisição, mas ela já perdera a maioria de seus arquivos e documentos nos anos anteriores, e só podia trabalhar da maneira mais pró-forma. O último processo de um judeu na Espanha ocorreu em Córdoba em 1818. Embora o antissemitismo fosse permanecer disseminado no país, não podia ser mais orquestrado pela inquisição, que fora efetivamente neutralizada. Em 1820, o povo de cidades como Barcelona e Valencia saqueou as instalações da inquisição e roubou seus arquivos cujos papéis foram entregues a fabricantes de fogos de artifício e acabaram como componentes de foguetes. Finalmente, a 15 de julho de 1834, um decreto de supressão formal final levou a inquisição ao seu fim. Durar há três séculos e meio e deixar a Espanha num estado do qual só agora começa a se recuperar. 5. Salvando o novo mundo onde os exploradores, conquistadores, soldados e colonos espanhóis puseram o pé, logo seguiram missionários espanhóis. Onde os missionários puseram o pé e plantaram suas cruzes, logo seguiu a inquisição. Além de seus quatorze grandes tribunais na Península Ibérica, havia um em cada uma das possessões espanholas no exterior nas Ilhas Canárias, em Malorca, na Sardênia e na Sicília, que não eram governadas vice-reis espanhóis. Em 1492, ano em que os muçulmanos e judeus foram definitivamente expulsos da Espanha, Cristóvão Colombo desembarcava nas Índias Ocidentais. Começou então a conquista das Américas, e a inquisição se apressou a aproveitar-se das oportunidades oferecidas pelo novo mundo. Como na Espanha, a missão oficial da inquisição era caçar e punir a heresia, para assegurar a pureza da fé católica. Os índios encontrados no novo mundo nada sabiam, claro, do cristianismo. Não podiam ser acusados de heresia de desviar-se da fé porque nada tinham da fé de que desviar-se. Em consequência, foram declarados imunes à ação da inquisição a menos que houvessem sido convertidos ao cristianismo e retornado depois às suas crenças e práticas anteriores. Logo ficou claro, no entanto, que punir índios que se convertiam e depois recaíam, na verdade dissuadia a outros de se converterem. Essa situação ameaçou por a inquisição contra os missionários, para quem a salvação de almas gentias era o principal. A inquisição foi obrigada a ceder. Fez isso mais ou menos voluntariamente, uma vez que a perseguição aos índios produzia pouco ganho em bens e propriedades confiscados, exemplo, ou em denúncias. Todos os índios foram portanto postos fora da alçada e jurisdição da inquisição. Em vista da relativa escassez de judeus, muçulmanos e herejas classificáveis no novo mundo, a inquisição às vezes se via pressionada a encontrar uma razão detre para si. Encontrou uma solução parcial para esse problema na burocracia e papelada que proliferava. Os inquisidores escreviam despachos para Espanha numa base quase diária, resumindo acontecimentos e atividades, informando as minúcias da vida em redor, atuando na verdade como diaristas, cronistas e operadores de uma complicada rede de vigilância digna de uma polícia secreta ou agência de espionagem modernas. O acúmulo de papel foi imenso. Só os arquivos em Madri hoje têm mais de um mil manuscritos e quatro mil maços de páginas soltas, todos sistematicamente organizados. Os documentos dos tribunais chegam a mais ou menos uma centena de volumes, cada um de mil páginas. Isso não quer dizer que a inquisição no novo mundo não podia encontrar indivíduos para perseguir, levar a julgamento e, muitas vezes, queimar. Mas aproximadamente 60 cento dos julgamentos feitos na América do Sul e Central foram ofensas minores, como uma ou outra blasfêmia, transgressão sexual ou manifestação de superstição. A maioria dos restantes foi de supostos judaizantes, além de cristãos suspeitos de fazer experiências com rituais índios ou praticar alquimia, astrologia, cabala e outras formas de pensamento heterodoxo ou esotérico. E os inquisidores no novo mundo também podiam assar em suas fogueiras uma forma de petisco não facilmente acessível a seus colegas na Espanha, isto é, os protestantes. Estes, claro, eram encarados como os mais perniciosos e perigosos de todos os hereges. Não eram uma espécie desconhecida na Espanha. Nos oceanos e águas costeiras das Américas, em, podiam ser encontrados com crescente freiequência, muitas vezes na forma de piratas e corsários ingleses e holandeses. Suas atividades nessas ocupações tornavam-nos tanto mais desejáveis como candidatos à estaca. O Tribunal do México e os primeiros missionários foram enviados para as Índias Ocidentais em 1500, oito anos depois do desembarque de Colombo. O primeiro bispo chegou volta de 1519 ou 1520, exatamente quando Enán Cortés iniciava a conquista do México. Em 1519, também dois inquisidores foram nomeados. Um deles morreu antes de seu navio partir. O substituto só foi nomeado em 1524. O novo inquisidor seguiu para o México, a essa altura inteiramente dominado. Ali, encontrou um hereje para queimar e voltou logo para a Espanha. Três anos depois, em 1527, foram nomeados os primeiros bispos do México, com autorização para atuar eles próprios como inquisidores. A inquisição só estabeleceu seu próprio tribunal no México em 1570. Fê-lo na cidade no México e imediatamente tomou dos bispos locais toda a jurisdição sobre heresia. O primeiro alto de fé realizou-se a 28 de fevereiro de 1574. Duas semanas antes, o fato foi anunciado uma elaborada fanfarra de trombetas e tambores. O caso foi elevado ao status de grande espetáculo, com assentos em estilo estádio erguidos para as autoridades e suas famílias, e dignitários provinciais convidados à cidade para a ocasião. Os 74 prisioneiros levados a julgamento eram em grande parte protestantes. 36 deles, ingleses remanescentes da tripulação de Sir John Alkins, capturada seis anos antes. Na conclusão dos julgamentos, foram queimados na estaca quatro protestantes, dois ingleses, um irlandês e um francês. O ponto alto da inquisição no México veio com o grande alto de 11 de abril de 1649. Visou especificamente aos cristãos novos termo hispano-americano para convertidos judeus, ou conversos que dominavam o comércio entre a Espanha e suas colônias quase ao ponto do monopólio. As provas contra esses indivíduos eram bastante tênues, mas a inquisição cobiçava o dinheiro e a propriedade deles, e tinha ainda mais latitude para processos espúrios no novo mundo que na Espanha. O grande alto de 1649 foi um espetáculo ainda maior que o anterior, de 1574. Como este, foi anunciado de antemão desfiles solenes de trombetas e tambores todo o México. As multidões começaram a chegar à cidade do México duas semanas antes do acontecimento, alguns de quase mil quilômetros de distância. Na tarde anterior aos julgamentos, organizou-se um extraordinário desfile. Linhas duplas de opulentas carruagens atravessaram as ruas da capital, conduzindo nobres e notáveis. Em destaque, a testa da parada, e o estandarte da inquisição. Ao chegarem à praça onde se realizaria o alto de fé, muitos espectadores permaneceram em suas carruagens a noite toda, para não perder os lugares ou a visão dos acontecimentos. No todo, iam ser julgados 109 prisioneiros representando, dizia-se, a maior parte do comércio do México. Todos tiveram suas propriedades e outros bens confiscados, e nada foi devolvido, nem mesmo aos depois reconciliados com a igreja após as penitências exigidas. 20 indivíduos foram queimados em efígie, pois alguns haviam escapado da prisão, outros morridos sob tortura e dois se suicidado. Dos prisioneiros presentes em pessoa, 13 foram sentenciados à estaca, mas após arrependerem-se no último instante e reconciliarem-se com a igreja, concedeu-se a 12 a misericórdia de ser garroteados antes que as chamas os alcançassem. Só um homem, um certo Tomás Trevifio, foi de fato queimado vivo. Negara antes a acusação de que era judeu clandestino. Na noite anterior à execução, em, soubera da condenação e proclamar abertamente seu judaísmo, declarando a intenção de morrer na verdadeira fé. Para silenciar o que era qualificado de suas blasfêmias, levaram-no para o alto amordaçado, a despeito do que, ele fez audível a afirmação de sua fé e de seu desprezo pelo cristianismo. Na estaca, continuou desafiador, impávido até o fim, puxava os tições em brasa para si com os pés e suas últimas palavras audíveis foram, ponham mais lenha, o quanto me custa o meu dinheiro. O grande alto de 1649 reflete a Inquisição no México em seu auge. No todo, em, as imulações em qualquer coisa mesmo próximo dessa escala foram raras. Na maior parte, a Inquisição no México ocupou-se em amelhar a riqueza, administrar e lucrar com os bens e propriedades que confiscou. Não raro, fabricava acusações contra indivíduos com o único objetivo de obter seus bens e propriedades que jamais eram devolvidos, mesmo sendo acusado e inocentado. Nos anos imediatamente antes do grande alto de 1649, confiscou-se o equivalente a 270 mil pesos de recursos. Os confiscos do próprio grande alto trouxeram um total de 3 milhões de pesos. Em dinheiro de hoje, essa soma era o equivalente a uns 30 milhões de libras esterlinas, e seu poder de compra, na é, significativamente maior. No século XVIII, a moeda já fora dramaticamente desvalorizada. Mesmo então, no entanto, custou 12.600 pesos a reconstrução do Palácio da Inquisição em Cartagena, após sua destruição canhões britânicos. Né do grande alto, portanto, 3 milhões de pesos teriam bastado para construir mais de 238 grandes prédios municipais. Entre 1646 e 1649, a Inquisição obteve renda suficiente com seus confiscos para se manter 327 anos. E a renda não incluía um estipêndio anual de 10 mil pesos recebidos da coroa espanhola. Após o grande alto de 1649, a Inquisição no México tornou-se cada vez mais acomodada, satisfeita em repousar sobre sua riqueza. Àquela altura, recebia uma renda imensa, pela qual muito pouco tinha de fazer. Entre seus principais problemas, estava o dos padres considerados culpados de transgressões sexuais, como seduzir mulheres no confessionário. Os réus desse tipo raras vezes eram queimados, no entanto, sendo sentenciados a penitências de variada severidade. Em 1702, quando os Bourbons sucederam os Habsburgos no trono espanhol, a Inquisição já caíra em decadência. Naquele ano, não presidiu mais de quatro casos, três contra a Bígamos e um contra um jesuíta que gostava de despir penitentes mulheres e açoitá-las. Volta de fins do século XVIII, a guerra de independência americana e depois a Revolução friancesa iam fornecer à Inquisição no México uma nova raizondetre. Os chamados livre-pensadores eram encarados como hereges. Qualquer coisa relativa aos recém-formulados direitos do homem, qualquer coisa que ecoasse os pensamentos de Tom Paine ou escritores frianceses como Voltaire, Diderotti e Rousseau, era julgada amaculada pelo livre-pensamento e também sediciosa, como inimiga do Estado e da Igreja. A Inquisição, portanto, começou a funcionar não apenas como instrumento de ortodoxia católica, mas também como polícia secreta do governo. Seus alvos agora tornavam-se quem comprava, vendia, imprimia, circulava, disseminava ou mesmo possuía material que expunha ideias inflamatórias, além de quem promulgasse tais ideias de forma oral. Livros e panfletos revolucionários, importados da Freiança, Grã-Bretanha ou das ex-colônias britânicas nas Américas, tornaram-se contrabandos perigosos. Qualquer um que traficasse com tal contrabando se tornava sujeito a processo. Como descobriram os governos do século XX, é bastante difícil sufocar o contrabando de álcool, tabaco, drogas e pornografia. Suprimir a circulação de ideias é em última análise impossível. Em 1810, além disso, a Inquisição no México fora cortada de sua mãe na Espanha, uma vez que esta se achava então sob o julgo Napoleônico e a Inquisição lá fora dissolvida. Quando a insurreição irrompeu no México, as autoridades não tiveram recursos para reprimi-la e não mais podiam esperar apoio da mãe pátria. E de fato, as facções realistas no México haviam se tornado tão hostis à Inquisição quanto as forças revolucionárias. Em 1813, a supressão da Inquisição na Espanha Napoleão foi reafirmada pela restaurada Monarquia Borbón. Essa medida aplicava-se extensão às colônias espanholas no exterior, incluindo o México então nas vascas de uma luta pela independência. Quando a Revolução se espalhou pela América Latina, o governo no México se apropriou de todas as propriedades da Inquisição. Nenhum prisioneiro foi encontrado em seus cárceres. O Palácio dos Inquisidores foi escancarado à população, que deu rédeas a seu desprezo. Em janeiro de 1815, a Inquisição no México foi temporariamente restaurada, quando forças realistas no país obtiveram uma pequena ascendência sobre os oponentes revolucionários. As propriedades do tribunal foram devolvidas, mas só restavam 773 pesos da antiga riqueza, e nenhum dos móveis. Em 1817, houve um último processo de um homem acusado de ler livros proibidos. Então, em 1820, quando o México arrancou à força sua independência da Espanha, a Inquisição foi final e definitivamente suprimida. Lima estabelecida em 1571, a Inquisição no México exercerá jurisdição sobre a América Central, as possessões espanholas na América do Norte e o domínio espanhol das Filipinas, do outro lado do Pacífico. Dois anos antes, em 1569, um inquisidor chegar ao Peru, e estabeleceu-se um tribunal separado em Lima em 1570. Sua jurisdição estendia-se ao Chile e à Argentina, no sul, e pelo menos algum tempo à Colômbia, à Venezuela e às Ilhas do Caribe, no Norte. As atividades da Inquisição no Peru corriam em estreito paralelo com as da instituição afim no México. Como no México, a heresia inicialmente ficara sob a jurisdição dos bispos locais. Quando a Inquisição foi oficialmente estabelecida em 1570, havia mais de 100 casos pendentes em Lima e Cusco. Como no México, a autoridade sobre todos esses casos foi transferida dos bispos para o Tribunal Oficial da Inquisição, que inaugurou seu regime queimando um protestante friancês em 1573. Também em Lima, os índios foram isentados da jurisdição da Inquisição. Mas representantes do tribunal instalaram-se em cada localidade ocupada colonos espanhóis. Os casos de Buenos Aires, cerca de 3 mil quilômetros distante, assim como de Santiago do Chile, eram rotineiramente transferidos para Lima. Também aqui, a Inquisição no Peru extraiu o grosso de sua sempre florescente renda da perseguição a ricos comerciantes. Muitos destes, a maioria de ascendência portuguesa, foram presos em 1634. Acusados de serem judeus clandestinos, tiveram suas propriedades automaticamente confiscadas. Em 1639, realizou-se um grande alto, semelhantes aos do México, e outros milhões de pesos foram embolsados pela Inquisição. A renda, segundo um dos historiadores, praticamente desapareceu, sem ninguém saber para onde foi. Quando Felipe IV da Espanha soube da escala dos confiscos, exigiu sua parte. A Inquisição reconheceu a soma que adquirira, mas alegou que quase nada restava após o pagamento aos credores poucos dos quais de fato existiam. Como aconteceu com a correspondente mexicana, a Inquisição no Peru teve seu quinhão de casos incômodos, sobretudo a sedução de mulheres padres no confessionário. Entre 1578 e 1585, houve 15 dessas. Em 1595, 24 padres achavam-se na prisão, acusados do mesmo crime. Um deles exibira a suficiente atividade preápica para ser denunciado 43 mulheres. Em geral, as sentenças proferidas contra padres sexualmente delinquentes eram resíveis. A maioria simplesmente ficava proibida de ouvir confissões durante algum tempo, ou trancada há mais ou menos um ano num claustro. Um deles que seduzir a 28 mulheres e estuprar a outra na igreja foi expulso. Como no México, os protestantes eram presa fácil e menos vesaminosos que os padres lascivos. Entre os ingleses no alto de 30 de novembro de 1587, achava-se João Drac, primo de Sir Francis. Depois de contornar o Cabo O, o navio de Drac não freagara no Pacífico, ao largo da costa do que é hoje o Chile. Ele e um companheiro haviam subido às montanhas e depois descido de Canoa até Buenos Aires. Ali, foram capturados e mandados de volta pelas montanhas a Lima. Em seu julgamento, Drac capitulou, converteu-se ao catolicismo e foi condenado a três anos num mosteiro. Seu companheiro, mais obstinado, foi torturado e sentenciado a quatro anos nas Galés, seguidos de prisão perpétua. Prisioneiros ingleses voltaram a aparecer num alto de abril de 1592, e três foram condenados à morte. Então, em 1593, Richard Hawkins, filho de Sir John, organizou uma louca expedição contra instalações espanholas no Pacífico e entrou pelo interior. No verão do ano seguinte, após uma batalha perto de Quito, no Equador, foi obrigado a render-se, junto com outros setenta e quatro. Sessenta e dois destes foram imediatamente mandados para as Galés. Os restantes, incluindo o próprio Hawkins, foram levados à Lima e entregues à Inquisição. Oito deles, juntamente com sete outros prisioneiros ingleses capturados em outra parte, foram julgados num alto de 17 de dezembro de 1595. Todos se converteram ao catolicismo e com isso escaparam da estaca, embora outras quatro vítimas de diferentes nacionalidades fossem queimadas. Alquins estava doente demais para comparecer a julgamento. Seu nome, em, e respeito que ele inspirava nos captores espanhóis, valeram-lhe uma dispensa especial. Ele acabou conseguindo retornar à Inglaterra, onde foi feito cavaleiro. Na última parte do século X7, a Inquisição no Peru, como sua contraparte mexicana, foi ficando cada vez mais relaxada, decadente e corrupta. Os inquisidores comportavam-se como nobres e entregavam-se livremente a prazeres seculares. Um deles, exemplo, adquiriu notoriedade manter como amantes duas irmãs. Como no México, a Inquisição no Peru ganhou novo ímpeto com a Revolução Freancesa e a ascensão de Napoleão. Também os inquisidores peruanos tornaram-se zelosos na busca de material politicamente sedicioso, e na perseguição aos livres pensadores, maçons, supostos ou verdadeiros revolucionários, e todos os outros vistos como adversários do regime. Em 1813, em A Inquisição no Peru foi suprimida pela restaurada monarquia espanhola. Restabelecida em 1814, nada do dinheiro que perderá foi devolvido. Em 1820, foi final e definitivamente suprimida. Nova Granada embora as primeiras colônias espanholas se instalassem na Índias Ocidentais e nas Ilhas do Caribe, ficavam sob autoridade peruana. Só em 1719 criou-se um novo vice-reinado, o terceiro, de Nova Granada, com capital em Cartagena, no que é hoje a Colômbia. A subdivisão de jurisdição na América Latina ocorreu sob a igreja antes de ocorrer sob a coroa. Em 1532, criou-se a Seipiscopal de Cartagena e estabeleceu-se um bispo residente. Em 1547, Bogotá tornou-se uma capital provincial. Seis anos depois, foi elevada ao status de arcebispado. Colômbia, Venezuela e as ilhas do Caribe ficaram politicamente sob autoridade do vice-rei do Peru, mas tinham sua própria autoridade eclesiástica. O arcebispado de Bogotá tinha poderes iguais aos de seus correspondentes em Lima e na cidade do México. Estes incluíam, pelo menos de início, poderes inquisitoriais. Assim, em 1556, o arcebispo ordenou que não se podia vender nem mesmo ter livros em sua diocese se não fossem antes examinados e aprovados pela igreja. Como já se observou, a Inquisição estabeleceu seu próprio Tribunal Autônomo em Lima em 1570, com autoridade sobre todas as possessões espanholas na América Latina e o azul do Panamá. Em 1577,0 o Tribunal de Lima enviou um inquisidor a Bogotá. O indivíduo em questão logo se tornou notório. Brigou violentamente com o arcebispo. Mantinha regularmente mulheres em seus aposentos e não raro as maltratava com violência. As freieiras locais proibiram-lhe o acesso às suas instalações, causa das conversas licenciosas do homem. Um de seus sucessores criou escândalo maior ainda, tornando-se em fome adultérios e incestos com donzelas, esposas e viúvas, mães, filhas e irmãs. Em 1608, a Inquisição na Espanha estabeleceu um novo tribunal, separado, em Cartagena, com poderes comparáveis aos de Lima e da cidade do México. Sua jurisdição estendia-se do Panamá às Guianas e Índias Ocidentais, passando Colômbia e Venezuela. O novo tribunal logo se tornou ainda mais corrupto que os de Lima e da cidade do México. Durante mais de um século, não houve vice-rei perto para contê-lo. E quando finalmente se estabeleceu o vice-reinado de Nova Granada em 1719, a Inquisição de Cartagena já se achava bastante entrincheirada para permitir muita interferência. O primeiro alto de fé realizou-se em fevereiro de 1614. Trinta vítimas foram exibidas em desfile pela cidade e julgadas vários crimes triviais. Desejando competir com a pompa e a espetaculosidade que caracterizavam tais acontecimentos em Lima e na cidade do México, os inquisidores de Cartagena levaram a questão muito a sério mesmo. E tal foi a verbosidade que as cerimônias duraram das nove e meia da manhã até depois do pôr do sol. No século XVII, as Índias ocidentais e a costa caribenha da América Latina continham uma mistura cultural e racial mais vasta e diversa que os outros domínios coloniais da Espanha. Além de colonos espanhóis e portugueses, havia os índios de um número diverso de filiações tribais e devido à acessibilidade marítima da região, mais europeus que o México ou Piro e italianos, ingleses, franceses, holandeses. Na da conquista inicial, Carlos V reinava não só sobre a Espanha, mas também sobre o sacro Império Romano, e muitos dos primeiros conquistadores eram portanto de extração germânica e austríaca. Em 1600, seus descendentes compreendiam uma considerável comunidade germânica. Finalmente, havia uma florescente população de escravos negros da África, nas Índias ocidentais e ao longo da costa do Caribe, em cidades como Cartagena, Maracabo e Caracas, povos de diversas culturas, raças e origens étnicas acotovelavam-se íntima, e muitas vezes incestuosa, proximidade. Indivíduos de sangue misto formavam uma parte cada vez mais importante da população, e a entrecruzada fertilização fisiológica foi inevitavelmente acompanhada uma entrecruzada fertilização de ideias e crenças religiosas, das quais surgiu o Vodú. Em seus vários disfarces e manifestações, surgiram também amálgamas às vezes bizarros de cristianismo e antigas tradições índias. Importado de partes não católicas da Europa, o pensamento esotérico Rosa Cruz, exemplo, encontrou na região um solo fértil para florescer. O resultado foi uma hibridização muito mais complexa que a relativa pureza do México e Peru. Em teoria ao menos, essa situação devia ter fornecido à Inquisição em Cartagena abundante oportunidade para desembestar. Na prática, em, ela ficou relativamente inerte, refocilando indolente nos freutos de sua corrupção. Só a intervalos esporádicos se mexia. Assim, exemplo, na primeira metade do século XVII, a bruxaria tornou-se uma causa célebre temporária sobretudo, dizia-se, entre escravos negros empregados nas minas. Num alto de março de 1634, 21 supostos bruxos foram julgados. A maioria, em, escapou com açoites e mutas. Um foi torturado cerca de 90 minutos e morreu. Dois foram sentenciados à estaca, mas la suprema na Espanha recusou-se a ratificar as sentenças e até libertou os acusados. Em março de 1622, queimou-se o inglês protestantismo. Segundo relatos contemporâneos, ele não foi acorrentado à estaca da maneira costumeira, mas sentou-se calmamente numa fogueira e permaneceu imóvel até que a vida se extinguiu. Em 1636 e de novo em 1638, a Inquisição de Cartagena, como as correspondentes em Lima e na cidade do México, voltou suas atenções para ricos comerciantes portugueses que, segundo a já padronizada acusação, eram acusados de judaização. O confisco resultante dos julgamentos trouxe rendas imensas. Satisfeita com elas, a Inquisição caiu em profunda e prolongada a letargia. Entre 1656 e 1818, nem sequer se deu ao trabalho de publicar o édito de fé anual. Essa letargia foi rudimente interrompida em 1697, quando corsários friânceses tomaram Cartagena e saquearam a cidade. Uma de suas primeiras ações foi invadir o Palácio da Inquisição, pegar os paramentos oficiais do tribunal e imolá-los num zombeteiro alto de fé. Desmoralizada esse trauma, a Inquisição em Cartagena jamais se recuperou inteiramente. 44 anos depois, sofreu outro golpe debilitante. Em 1741, a Guerra da Orelha de Ginkin, o mais bizarro e surreal dos conflitos, escalava para a Guerra de Sucessão Austríaca. No início de março, um esquadrão da Marinha Real Britânica, sob comando do Almirante Vernon, bloqueou Cartagena. Depois de tentar um tíbio desembarque ser repelido, o Almirante Britânico satisfez-se em submeter a cidade a um mês de bombardeio naval, que deixou uma duradoura lembrança na mente da população. Assim o fato figura no pequeno romance de Gabriel Garcia Marques, Do Amor e Outros Demônios, que oferece uma reveladora intuição da corrupção e a atividade sexual da Inquisição em Cartagena no último terço do século XVIII. Durante o bombardeio naval britânico de Cartagena, o Palácio da Inquisição foi totalmente demolido. Só seria reconstruído 25 anos depois. A essa altura, a revolução já somava no horizonte e, com ela, a morte da Inquisição. Mas a Inquisição de Cartagena revelou-se morosa até mesmo na oposição à revolução que ameaçava extinguí-la. Em 1789, publicou-se uma tradução espanhola da Declaração dos Direitos do Homem, Francesa. De maneira nem um pouco surpreendente, o texto foi logo proibido, sendo visto como inimigo da estável a ordem da sociedade conducente à mais insidiosa forma de subversão, a tolerância. Em 1794, quando o reino do terror varria a freiança, os vice-reis de Nova Granada e Peru escreveram as suas respectivas inquisições, exigindo que todos os exemplares da criminosa obra fossem caçados e destruídos. Após o que pretendeu ser uma extensa e diligente busca, a Inquisição de Cartagena disse não ter encontrado um único exemplar. Dificilmente importa se essa futilidade derivou de torpor ou disfarçada a simpatia revolucionária. A Inquisição em Cartagena logo iria incorrer na mesma sorte de suas correspondentes no México e no Peru. Em 1810, ocorreu o primeiro levante popular e a instituição, desprezada como era praticamente toda a cidade, tornou-se um alvo básico. Após ser um breve tempo restaurada, foi de novo suprimida em 1820, junto com suas correspondentes em outras partes. Em 1821, as forças revolucionárias saíram vitoriosas, e o vice-presidente dos RCEM estabelecido os Estados Unidos da Colômbia declarou oficialmente abolida a Inquisição. Pouco depois, o Congresso do incipiente país a declarou extinta para sempre e jamais a ser restabelecida. Cruzada contra a bruxaria enquanto a fumaça das fogueiras da Inquisição Espanhola lançava um mau cheiroso manto da Península Ibérica ao Novo Mundo, a original, papal, mantinha-se produtivamente ocupada em outras partes da Europa. Encontrar um novo alvo, que acoçava com o novo ímpeto. Seu entusiasmo ao fazer isso durante os séculos seguintes ia reclamar mais vidas que a Cruzada ao Bigência. Ao contrário do que dizem a história convencional, as crenças populares e a tradição, a Igreja jamais estabeleceu uma autoridade tão completa quanto desejava sobre os povos da Europa Ocidental. É certo que sua lei vigia em toda parte. Podia chamar qualquer um, camponês ou monarca, a responsabilidade. Podia dividir o continente em dioceses e bispados, intimidar indivíduos para que comprassem indulgências, estorquerdísimas. Podia punir qualquer um que contestasse suas doutrinas, ou a quem preferisse acusar disso. Podia obrigar comunidades inteiras assistir a missa e observar seus outros ritos e rituais estatutários, dias santos, de festa e festivais. E podia, na verdade, impor um certo grau de aliança voluntária em troca do alívio e consolo que oferecia. Mas no que hoje se chama de batalha pelos corações e mentes, não teve êxito irrestrito. Embora muitos corações e mentes levassem a sério a Virgem e os santos, para muitos outros a Virgem e os santos eram simplesmente novas máscaras, novos disfarces, novas manifestações de princípios ou divindades muito mais antigas. E muitos outros corações e mentes permaneceram ao menos em parte dedicada e impudentemente pagãos. Já no século XII, a Igreja pregava cruzadas contra as tribos pagãs da Prússia e da costa báltica e o território que posteriormente compreendeu a Pomerânia, Lituânia, Letônia e Estônia. Dentro de sua própria esfera de influência, em, só realizou, na melhor das hipóteses, uma sequência de ações repressoras contra o que via como forças das trevas as energias mórbidas, sinistras, malévolas, aparentemente à espreita nas escuras florestas que ainda cobriam grande parte da terra. Para os cristãos pias, essas florestas e a escuridão a elas associada ocultavam inúmeras formas do mal e ofereciam um refúgio inexpugnavo ao demoníaco. Cercadas elas, aldeias e cidades, para não falar de abadias e mosteiros isolados, eram como postos avançados ou fortes espirituais, encalhados no ermo de um campo hostil e muitas vezes assediados ou sitiados. Na verdade, as forças escondidas nas florestas eram simplesmente as da natureza e do mundo natural e redimidos, aos olhos da igreja. É um lugar como uma afirmação de que os deuses de qualquer religião tendem a tornar-se os demônios da religião que a suplanta. Antes do advento do cristianismo, os domínios do Império Romano haviam reconhecido o Deus Pan como a divindade suprema que presidia sobre o mundo natural. Era a figura com chifreis, calda e cascos de bode, que reinava sobre a vigorosa, tenaz, implacável e ostensivamente caótica vida do mundo. Pan gozava de prerrogativas particulares em questões de sexualidade e fertilidade. Sob autoridade da igreja, foi oficialmente demonizado e caracterizado como satânico. Havia amplo precedente para esse procedimento. Séculos antes, para citar apenas um caso, a deusa mãe Fernice Astarte fora sujeita a uma forçada mudança de sexo e transformada no demônio Ashtaroth. Com o colapso do Império Romano, a maioria dos camponeses europeus continuou a reconhecer Pan, ou às vezes seus equivalentes regionais mais antigos, numa forma ou noutra como o caçador Erne. Exemplo, como o deus chifreio do ser Númnos, como o homem verde, robin da mata verde ou robin bom sujeito, que depois se conjugou com Robinho ou Ode. E não era só Pan quem recebia tais homenagens. Ao longo das freonteiras das modernas Freiancia e Bélgica, a deusa romana da caça, Diana, era conhecida como Diana das Nove Fogueiras, e fundida com sua antecessor Arduino, da qual as Ardenas derivam seu nome. Essas divindades mantiveram-se em circulação apesar do advento do cristianismo. Os camponeses europeus podiam ir à igreja aos domingos, ouvir a missa e assimilar num certo nível os ritos e doutrinas de Roma. Ao mesmo tempo, em, ainda deixavam leite em pires e faziam inúmeros outros tipos de oferendas para placar as antigas forças à espreita na floresta em volta. E esgueiravam-se nas datas certas do ano para o Alpurgisnaste, ou Sabadas Bruxas, para observância pagã de solstícios e equinócios, ritos de fertilidade, festas e carnavais em que os deuses da velha religião figuravam com destaque, embora de forma disfarçada e cristianizada em quase todas as comunidades. Além disso, havia invariavelmente pelo menos uma velha reverenciada pela sabedoria, a capacidade de ler a sorte ou ver o futuro, o conhecimento de ervas e meteorologia, a habilidade de parteira. Muitas vezes confiavam mais nela e a consultavam, sobretudo as outras mulheres que no padre local. O padre representava poderes que talvez determinassem a sorte e o destino futuro das pessoas. Mas em muitas questões esses poderes frequentemente pareciam juízes majestáticos, intimidantes, severos, abstratos ou distantes demais para ser incomodados. A típica velha da aldeia, outro lado, oferecia um canal para poderes mais imediatos e prontamente acessíveis. Era ela, mais que ao padre, que consultavam em questões como o clima e as colheitas, a saúde do gado, a saúde pessoal e a higiene, sexualidade, fertilidade e parto. Desde sua introdução na Europa, a igreja teve de enfrentar resíduos e vestígios pagãos, de duendes, gnomos, troux e fadas até o próprio e augusto deus de chifrãs. Com o tempo, precisou demonizá-los e expulsá-los. Um documento do século IX, exemplo, fala do demônio a quem os camponeses chamam Diana, e afirma, algumas mulheres mas, revertendo a Satanás, professam que cavalgam certos animais à noite como Diana. Com mais freiaquência, a igreja chegou a uma incômoda acomodação com seus antecedentes pagãos e procurou sequestrá-los quando possível. Exemplo, a deusa irlandesa Brígida, padroeira do fogo, foi efetivamente incluída e absorvida numa suposta santa do mesmo nome. Assim, igrejas e santuários cristãos eram habitualmente erguidos em locais antes sagrados para crentes pagãos. Em 601 o Papa Gregório I estabeleceu essa prática quase como política oficial. Numa carta a um abade, escreveu que havia chegado à conclusão de que os templos dos ídolos entre esse povo não devem em hipótese alguma ser destruídos. Os ídolos devem ser destruídos, mas os próprios templos devem ser aspergidos com água benta, e neles instalados altares e depositadas relíquias, pois se esses templos são bem construídos, devem ser purificados do culto aos demônios e dedicados ao serviço do verdadeiro Deus. Dessa maneira, esperamos que o povo, vendo que seus templos não são destruídos, abandone-se ao erro e, acorrendo mais rapidamente a seus locais de costume, venha conhecer e adorar o verdadeiro Deus. E como tem o costume de sacrificar muitos bois ao demônio, que alguma outra solenidade substitua essa, como um dia de dedicação ou a festa dos santos mártires cujas relíquias estejam ali guardadas. A inquisição possibilitou a igreja adotar uma política mais agressiva, tomar a ofensiva contra os vestígios de paganismo. Em consequência, a antiga tolerância relutante ia ser oficialmente abolida, dando lugar à perseguição. Duendes, gnomos, trous e fadas seriam condenados e castigados como demônios ou poderes demoníacos. O Deus chifreudo da natureza e o homem verde em suas várias manifestações se transformaria em Satanás. Rotular-se-ia de bruxaria ou feitiçaria participação nos antigos rituais. E a crença em bruxaria ou feitiçaria seria formalmente classificada como heresia, com todas as punições cabíveis. Segundo o historiador Key Thomas, a bruxaria tornou-se uma heresia cristã, o maior de todos os pecados, porque envolvia a renúncia a Deus e deliberada adesão ao seu maior inimigo. Pelo que o historiador Ocrevor Roper chama de artifício de ampliada definição de heresia, os alicerces pagãos da civilização europeia foram postos sob a jurisdição da Inquisição. Implicação essa jurisdição e estender-se até as catástrofes naturais. Fome, seca, inundação, peste e outros fenômenos semelhantes da natureza não mais deviam ser atribuídos a causas naturais, mas a ação de poderes infernais. Não apenas a loucura, mas até as explosões de raiva ou histeria seriam atribuídas à possessão demoníaca. Os sonhos eróticos deveriam ser atribuídos a visitas de incubos ou sucubos. As parteiras e as tradicionais sábias das aldeias conhecedoras de ervas e capazes de dar conselhos seriam taxadas de bruxas. O medo e a paranoia deviam ser promulgados até prenderem toda a Europa num controle tipo torno. E nessa atmosfera de disseminado terror, dezenas de milhares, talvez mesmo centenas de milhares, iam tornar-se vítimas de assassinato oficial eclesiástico. O martelo das bruxas durante séculos. A igreja foi profundamente confusa em sua atitude quanto à bruxaria. A maioria dos padres, sobretudo nas áreas rurais, era pouco instruída e raras vezes deixava a população local na qual eles próprios tinham raízes. Em consequência, partilhavam a incontestada crença do povo na realidade da bruxaria na capacidade de abruxa da aldeia. Exemplo, exercer poderes ocultos, prejudicar uma colheita, produzir doenças no gado, causar mortes misteriosas. Quero observar sem ou não voto de celibato, dificilmente teriam grande conhecimento de questões ginecológicas, e muitos deles sem dúvida ficavam nauseados pelo que devia parecer as complexidades impuras do encanamento feminino. Em sua aptidão para lidar com essas coisas, na confiança que inspirava outras mulheres, a bruxa da aldeia quase diariamente mostrava ao padre prova empírica e demonstrava da incompetência e inferioridade dele. Para esses padres, a bruxaria era uma realidade inimpugnável, que promovia um senso de rivalidade e ressentimento. Até final do século XV e em dogma oficial da igreja negava a realidade da bruxaria, a colheita prejudicada, o gado doente, a morte inexplicável podiam ser atribuídos à obra do demônio ou a causas naturais, mas não à bruxa da aldeia. No que dizia respeito à igreja, a bruxaria era uma ilusão disseminada pelo diabo. O pecado, portanto, não era a própria bruxaria, mas a crença na bruxaria, e as práticas que acompanhavam. Causa da crença na bruxaria, a bruxa abandonou o cristianismo, renunciou ao seu batismo, adorou Satanás como seu Deus, entregou-se a ele, corpo e alma, e existe apenas para ser seu instrumento e fazer o mal, que ele não pode realizar sem um agente humano. Já no século IX, as histórias de bruxas que iam voando para seus sabás haviam sido declaradas fantasia pela igreja, mas julgava-se que quem apoiasse tal fantasia a perder a fé, e assim se mostraram fiel e pagão. Essa posição ia ser posteriormente consagrada como um artigo da lei canônica. Os que acreditavam em bruxaria supostamente haviam perdido a fé e escorregado para uma ilusão. Como resultava da perda de fé, tinha-se que essa ilusão constituir heresia. Volta de meados do século XV a posição da igreja começou a mudar. Em 1458, um inquisidor, um certo Nicholas Jaquerius, afirmou que a existente seita de bruxas era inteiramente diferente dos heresias citados nas partes relevantes da lei canônica. Em outras palavras, insistia o inquisidor, o poder exercido pelas bruxas era bastante real e não devia ser descartado como fantasia. Em 1484, a igreja deu na completa e dramática meia volta. O nabula papal daquele ano inverteu completo a antiga posição e reconheceu oficialmente a suposta realidade da bruxaria. Nessa bula, o papa declarava, chegou de fato a nossos ouvidos ultimamente, que centímetros algumas partes do norte da Alemanha, assim como nas províncias de Mains, Colônia, Treves, Salzburgo e Bremen, muitas pessoas abandonaram seus demônios, incubos e sucubos, e fórmulas, feitiços, conjuras e os outros encantos e artes malditos, enormidades e horrendos crimes, mataram bebês ainda no ventre da mãe, como também os rebentos do gado, destruíram a produção da terra, as uvas da vinha, os freutos das árvores. Sete anos depois, em 1491, a Universidade de Colônia emitiu uma advertência de que qualquer argumento contra a realidade da bruxaria iria incorrer na culpa de impedir a inquisição. Obra de vistoso raciocínio circular, a posição foi tornada inatacável pouco depois pelo inquisidor de Como, que declarou que numerosas pessoas foram queimadas a assistirem ao sabá, o que não poderia ter sido feito sem o consentimento do Papa, e isso foi prova suficiente de que a heresia era real, pois a igreja só pune crimes manifestos. Segundo um historiador moderno, não mais satisfeitos com as acusações de bruxaria, ou mesmo com a sugestão de que a bruxaria implicava inerentemente magia demoníaca, os juízes agora queriam retratar os mágicos como ligados numa demoníaca conspiração contra a fé e a sociedade cristãs. O feiticeiro, dedicado apenas a atos específicos de maldade contra determinados inimigos, cedia diante do grupo de bruxas empenhadas na destruição da cristandade. Antes, era heresia acreditar em bruxaria. Agora, com uma simples penada, tornava-se heresia não acreditar. Estabelecer-se um mecanismo do qual para qualquer um que a igreja desejasse julgar inimigo não havia como escapar. Gerou-se um clima predominante de paranoia em grosso. E os budis expiatórios agora podiam ser responsabilizados até desastres naturais, assim exonerando Deus e o demônio. Em vista da furiosa misoginia dos inquisidores, quase invariavelmente os budis expiatórios seriam mulheres. Na bula de 1484, que reconheceu oficialmente a realidade da bruxaria, o Papa Inocêncio VIII citava especificamente, pelo nome, dois indivíduos, e embora nossos queridos filhos Henrique Cramer e João Sprenger tenham sido cartas apostólicas delegados como inquisidores. Nós decretamos que os acima citados inquisidores tenham poderes para proceder à justa correção, prisão e castigo de qualquer pessoa, sem folga ou embaraço. Em detalhes legais, chocantes e muitas vezes pornográficos, o maleu se propõe a esboçar supostas manifestações de bruxaria. Pretende ser um definitivo manual do tipo faça você mesmo não apenas para os inquisidores, mas também para juízes, magistrados, autoridades seculares de todo tipo e, extensão, para todo cidadão de destaque suficientemente desequilibrado que tenha razão ou sem razão suficiente para desconfiar da presença de bruxaria à sua volta. Na verdade, constitui um compêndio de psicopatologia sexual, e é uma esclarecedora ilustração de fantasia patológica em exuberante desvário, com uma obsessão que se trairia de imediato para qualquer psicólogo moderno. O texto concentra-se na verdade, baseia-se em cópula diabólica, intercursos com incubos e sucubos, e várias outras formas de experiência erótica e atividade sexual atribuíveis pela imaginação contaminada a forças demoníacas. Oferece técnicas de diagnóstico e prognóstico. Esboça procedimentos terapêuticos e supostos castigos curativos. Fornece fórmulas e receitas de exorcismo. No tratamento do tema, aspira a um âmbito de escala decididamente enciclopédicos. E tornou-se, de fato, uma espécie de Bíblia substituta para os inquisidores, e não só para eles. Como desmontag e sumers corretamente, neste caso em seu deslocado encômio, o Maleus estava no banco de todo juiz, na mesa de todo magistrado. Era a autoridade última, irrefutável, indiscutível. Era implicitamente aceito não só pela legislatura católica, mas também pela protestante. O Maleus começa a afirmar explicitamente a crença em que existem seres como as bruxas é parte tão essencial da fé católica que manter obstinadamente a opinião oposta tem sabor manifesto de heresia. Está aí um flagrante eco da Bula Papal de 1484, que reverteu a posição anterior da igreja, reconhecendo oficialmente a suposta realidade da bruxaria. Depois de expor sua premissa básica, o Maleus continua explicando, esta pois é a nossa proposta, os demônios, com sua arte, causam maus efeitos meio da bruxaria, mas é verdade que, sem a ajuda de algum agente, não podem fazer nenhuma forma. E não afirmamos que podem infligir dano sem a ajuda de algum agente, mas com um tal agente doenças, e quaisquer paixões ou males humanos, podem ser causados, e estes são reais e verdadeiros. Em outras palavras, as forças infernais são impotentes em si, só podem causar o seu mau meio de alguma agência humana. Em consequência, os seres humanos devem agora ser culpados infortunios antes atribuídos ao insondável comportamento de Deus, aos processos do mundo natural ou à demoníaca a malevolência além do alcance da inquisição. Se alguma coisa desse errado no ordenado funcionamento das coisas, haveria agora quem punir isso. Segundo a lógica de livre associação do Maleus, as bruxas em seu maior poder são capazes de causar chuvas de granizo e tempestades. Podem invocar o raio e fazê-lo atingir homens e animais. Podem causar impotência e esterilidade em homens e animais. Também podem causar pragas. Podem assassinar crianças como oferendas a forças demoníacas. As ocultas. Podem fazer crianças cair na água e afogar-se. Podem levar um cavalo a enlouquecer debaixo do cavaleiro. Podem causar o grande amor ou grande ódio entre os homens. Podem matar homens ou animais com um olhar chamado mal-olhado. Podem revelar o futuro. Podem viajar pelo ar, no corpo ou na imaginação. O maleus reconhece que alguns inquisidores talvez se revelem tímidos ao ministrarem castigo, quando nada medo de ataques ou contra-ataques do demônio a eles. Ataques ou represálias preventivos do demônio. Isso, oferece garantia de que as bruxas não podem fazer mal aos inquisidores e outras autoridades, porque eles ministram justiça pública. Muitos exemplos se pode acrescentar para provar isso, mas o tempo não o permite. O tempo obviamente urgia. Os autores do maleus ainda tinham umas 500 páginas para escrever, desenvolvendo e ampliando sua tese. Portanto, contentaram-se com apenas um modicum de outras garantias. Existem três classes de homens abençoados deus deus, aos quais deus. Aos quais essa detestável raça não pode fazer mal com sua bruxaria. E a primeira são os que ministram justiça pública contra eles, ou os processam em qualquer condição oficial pública. A segunda são aqueles que, segundo a tradição e os santos ritos da igreja, fazem uso legal do poder e virtude que a igreja, com seu exorcismo, fornece na expersão da água benta, na tomada do sal consagrado, no porte de velas bentas. A terceira classe são aqueles que, de virias infinitas formas, são abençoados pelos santos anjos. Em outras palavras, a igreja possui suas próprias superstições, seus próprios rituais e práticas mágicos, que são intrinsecamente superiores apenas porque vêm da igreja. E nos santos anjos, a igreja tem seus próprios aliados desencamados ocultos, intrinsecamente mais poderosos que os aliados desencanados ocultos da bruxa. Pois os exorcismos da igreja são para esse mesmo propósito, e remédios inteiramente eficazes para preservar-nos dos males das bruxas. O maleus é militantemente na verdade, psicopatologicamente misógino. Mais intrépidos que sejam no combate aos poderes invisíveis, os autores do texto sentiam um terror das mulheres que beirava a demência. Elas são encaradas como freacas e, quase definição, decaídas. A mulher é um animal imperfeito, sempre engana. É mais rápida em vacilar na fé religiosa. É mentirosa a natureza. É bonita de se olhar, contamina pelo contato, e é mortal para se manter. Deve-se culpá-la. Na verdade, praticamente tudo, toda bruxaria vem de luxúria carnal, que na mulher é insaciável. Se as mulheres bonitas eram particularmente suspeitas, também o eram as parteiras, com seu íntimo conhecimento e experiência do que os inquisidores viam como mistérios femininos. acreditava-se rotineiramente que as crianças natimortas haviam sido assassinadas uma parteira como oferenda ao demônio. As deformadas, desfiguradas, doentias ou mesmo mal comportadas eram igualmente atribuídas à bruxaria da parteira. Devido à confiança que inspirava em outras mulheres, e à competição autoridade que implicava para o padre, a parteira era um alvo ideal. Sobre ela, o inquisidor podia praticar, afiar e refinar com impunidade seus distorcidos talentos. O maleus é impredoso no tratamento às moças seduzidas e depois abandonadas, pois quando as moças são corrompidas e foram desprezadas seus amantes, após terem imodestamente copulado com eles, na esperança e promessa de casamento com eles, e viram-se desapontadas em todas as suas esperanças e em toda parte desprezadas, se voltam para a ajuda e proteção dos demônios. Mas nenhum estigma se liga ao próprio sedutor que, ao contrário, sugere o maleus, provavelmente se torna vítima. O maleus apressa-se a interpretar como bruxaria qualquer comportamento que seus autores clericais não podem explicar comportamento que pode não implicar nada mais sinistro que os efeitos de drogas, como esporão de centeio ou cogumelos mágicos, ou a masturbação feminina, ou o simples e sensual banho de sol. As próprias bruxas muitas vezes têm sido vistas deitadas de costas nos campos ou nas matas, fluas até o umbigo, e vê-se pela disposição dos membros que se relacionam ao venero e ao orgasmo, como também pela agitação das pernas e coxas, que, de maneira inteiramente invisível para os circunstantes, estão copulando com demônios e incubos. E o livro oferece, também, uma racionalização que deve ter aliviado o ferido orgulho de muito marido corneado, é certo também que aconteceu o seguinte. Maridos viram de fato demônios e incubos copulando com suas esposas, embora pudessem pensar que não eram demônios, mas homens. E quando pegaram uma arma e tentaram trespassá-lo, o demônio desapareceu de repente, tornando-se invisível. O maleus refere-se também a várias outras manifestações e práticas de bruxaria. Trata de crianças supostamente assassinadas, cozinhadas e comidas. Descreve as várias formas como as bruxas se ligam às forças demoníacas. Discute o espetamento de alfinetes em imagens de ser a ponto repetidas vezes, em, com a obstinada determinação de um míssil guiado, retorna às questões de sexualidade. Não raro, as obsessões sexuais do livro levantam voo em febre e fantasia. Fala, exemplo, de bruxas que juntam órgãos masculinos em grandes números, até vinte ou trinta, e os põem em mim num ninho de pássaros, ou os transferem. Imagens como estas são atribuídas à ilusão demoníaca, causada pela confusão do órgão da visão com a transmutação das imagens mentais na faculdade imaginativa. Mas não se pode deixar de imaginar-se os autores da obra, simplesmente para conceber tais coisas. Não partilharam eles próprios de alguma substância psicotrópica, ou não tinham imaginações mais torturadas e distorcidas até mesmo que a de Boche. O Maleos mostra-se particularmente obcecado pela cúpula com entidades demoníacas desencarnadas em cubos e sucubos. Tais relações sexuais com os seres incorpóreos muitas vezes podem implicar nada mais que uma polução noturna. Em consequência, os autores do livro estão muito mais preocupados com o sêmen. Exploram com detalhes clínicos a questão de precisamente quantos demônios consumam o ato sexual. Consideram-se é sempre acompanhando pela injeção de sêmen. Se é, querem saber de onde vem o sêmen se, exemplo, é intrinsecamente demoníaco, ou se foi roubado de mortais. A qualidade do sêmen é então submetida a um minucioso escrutínio. Quais critérios os demônios escolhem homens dos quais roubar a semente? Pode o sêmen ejaculado durante poluções noiturnas inocentes ser coletado pelos demônios e, assim dizer, reciclado? Nenhuma possibilidade é deixada sem exame. Para os autores do Maleos, a cópula com uma entidade desencamada era uma transgressão especialmente atroz e odiosa. Representava para eles uma blasfema paródia do parto virgem, processo pelo qual o próprio Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Quatro séculos depois, o romancista juriscalo Ismans ia especular sobre o misterioso, supostamente mencionável em última análise imperdoável pecado contra o Espírito Santo o único pecado para o qual se diz não haver perdão. Ismans identificou esse pecado cuja natureza foi mantida escrupulosamente secreta pela Igreja como exatamente a blasfema paródia do parto virgem sugerido pelas relações sexuais com uma entidade desencarnada. Bem podia ter razão e o potentoso segredo talvez não fosse tão secreto quanto pretendia ser. No Dr. Fausto de Maloui exemplo escrito quando Maléus publicado um século antes ainda se achava em largo uso Fausto emprega agências demoníacas para invocar a incorpórea alma de Helena de Troia. Definição a alma de Helena seria classificada como uma espécie de sucubo e só depois da união sexual dos dois o destino final dele é selado e ele está irrevogável e irrecuperavelmente danado. Julgamentos de bruxas armada com o Maléus Maleficarum a Inquisição embarcou num reinado de terror toda a Europa em suas investigações e interrogatórios a regra da prova era simples qualquer coisa que duas ou três testemunhas dissessem sob juramento era aceita como inteiramente verdade definitivamente provada muitos se usaram as perguntas capciosas calculadas para encurralar suspeito e testemunha podia se perguntar alguém exemplo se ele acredita que existem bruxas e que se podem levantar tempestades e enfeitiçar homens ou animais observem que na maioria das vezes os bruxos negavam isso a princípio se bruxo ou não ele negasse a crença em bruxaria a pergunta segunda caia como um alçapão fechando-se com estrondo então eles são inocentemente condenados quando queimados e ele ou ela tem de responder independente do que a vítima responda ele ou ela já está condenado uma vez que descreer de bruxaria em sumeresia quando uma bruxa era capturada tomavam-se complicadas precauções para neutralizar seus poderes a fim de negar-lhe o contato com a terra e através dela com as regiões infernais carregavam-na suspensa numa tábua ou cesta apresentavam-na ao seu juiz de costas para impedir qualquer tentativa de enfeitiçá-lo com o olhar os juízes e outros envolvidos no julgamento não deviam deixar-se tocar fisicamente pela bruxa sobretudo em qualquer contato de seus braços e mãos nus os juízes eram também aconselhados a usar lacradas em ser especialmente benta e penduradas de uma correia de couro ou corrente no pescoço algumas ervas bentas e um pouco de sal consagrado no domingo de ramos apesar das reiteradas garantias de imunidade que desfreitavam os inquisidores e juízes não se devia correr nenhum risco o julgamento prosseguia com um entendimento bastante sofisticado de psicologia as técnicas empregadas refletem considerável experiência no processo de extrair e extorquir informação os inquisidores reconheciam que a mente muitas vezes pode ser sua pior inimiga que o medo pode gerar-se na solidão e isolamento e freia quentemente produz resultados tão satisfatórios quanto a brutalidade física o medo da tortura para citar o exemplo mais óbvio era assim gerado atiçado e alimentado ao ponto do pânico que excluía a necessidade da própria tortura se a acusada não confessasse logo diziam-lhe que viria a seguir o exame pela tortura mas esta não vinha imediatamente o maleus aconselha que o acusado seja despido ou se for mulher que primeiro seja levada a celas penais e lá despida mulheres honestas de boa reputação pontos juízes podiam então interrogá-la de leve sem derramar sangue mas apenas deixar acusada em estado de apreensão e adiando sempre o dia de exame e freia quentemente usando persuasões verbais o inquisidor é encorajado a utilizar técnicas hoje conhecidas como a dos policiais duros e moles que lhe orderem aos oficiais que amarrem com cordas e apliquem-lhe alguma máquina de tortura e depois que obedeçam logo mas sem prazer antes parecendo perturbado o seu serviço depois que ela seja libertada de novo a pedido de alguém e lavada a um lado e que seja de novo persuadida e ao persuadi-la que lhe digam que pode escapar da de morte o maleus defende flagrante duplicidade pode-se prometer a vida a uma bruxa mas a vida será na prisão a pão e água e não se deve dizer a ela quando lhe prometerem a vida que será aprisionada sim mas levá-la a supor que alguma outra vírgula como exílio será imposta e mesmo para obter essa dúbia dispensa ela deve denunciar e revelar a identidade de outras bruxas tampouco apressa-se a explicar o maleus precisa a promessa original de vida ser de fato cumprida não há obrigação de tratar uma bruxa com honra e muitos inquisidores pensam que depois que ela foi posta na prisão desse jeito a promessa de poupar-lhe a vida deve ser mantida algum tempo mas após um certo período ela deve ser queimada alternativamente o juiz pode em segurança prometer a vida acusada mas de tal modo que renúncia depois ao dever de passar-lhe a sentença designando outro juiz em seu lugar quando uma bruxa é devolvida à cela após a sessão de tortura o juiz também deve ter o cuidado de que durante esse intervalo haja sempre guardas com ela para que nunca fique só medo que o demônio a faça matar-se em outras palavras um suicídio ou tentativa de suicídio produzido agonia e desespero também deve ser interpretado como de inspiração diabólica e portanto mais uma prova de culpa assim se exculpavam os inquisidores quando as mulheres tentavam o suicídio espetando a cabeça com os grandes alfinetes que prendiam os panos de cabeça era para serem encontradas nós quando nos levantássemos como se desejassem enterrá-los em nossas cabeças mesmo tais atos de freionético desespero eram atribuídos à intenção malévola e distorcidos para servir de prova de qualquer modo os suicídios ou tentativas de suicídio eram obviamente bastante comuns o maléus observa sobre as bruxas que após haverem confessado seus crimes sob tortura elas sempre tentam enforcar-se e quando os guardas forem negligentes elas podem ser encontradas enforcadas com os cadarços dos sapatos ou roupas se apesar da contínua tortura uma bruxa ainda recusa confessar o maléus aconselha em godos mais barrocos a bruxa pode ser levada a um castelo exemplo cujo dono pode fingir que está saindo numa longa viagem e depois que alguém de sua casa a visite lhe prometa que vão libertá-la inteiramente se ela lhes ensinar como realizar certas práticas e que o juiz observe que com esse meio muitas têm confessado e sido condenadas como último recurso o maléus defende a mais gritante desavergonhada traição e finalmente que o juiz entre e prometa que será piedoso com a reserva mental de que quer dizer que será piedoso consigo mesmo ou com o estado pois o que quer que se faça pela segurança do estado é piedoso a disseminação da loucura de massa em nossa era todos nós sentimos a forma comum ou outro pânico público pode crescer como contágio psicológico e assumir a proporção de histeria de massa nos estados unidos na década de 1950 houve a cruzada paranoicamente obsessiva do senador josep maquicarty para caçar supostos comunistas em as bruxas de salem o dramaturgo Arthur Miller atacou a analogia à campanha de maquicarty pela metáfora dos julgamentos das bruxas de salem no século 17 como resultado da obra de Miller o termo caça às bruxas tornou-se uma expressão moderna aceita para qualquer tentativa de desencavar supostos inimigos pela instilação e disseminação de medo coletivo mais recentemente sentimos outras formas de pânico também após o bombardeio da líbia Ronald Reagan vimos dramáticos números de turistas americanos alterarem seus planos de viagem e abster-se aterrorizados de voos internacionais vimos comunidades inteiras na Grã-Bretanha avarridas acusações de abusos em crianças para rituais satânicos fazendo com que dezenas de pais fossem separados à força de seus filhos diante desses exemplos modernos de pânicos públicos é fácil entender como o medo da bruxaria pode assumir proporções de pânico em escala epidêmica quando promulgado pela suprema autoridade religiosa da época de na verdade tornar-se o equivalente psicológico da peste segundo um historiador essa mania das bruxas era essencialmente uma doença da imaginação criada e estimulada pela perseguição à bruxaria sempre que o inquisidor o magistrado civil passava a destruí-la pelo fogo uma safreia de bruxas brotava em torno de seus próprios pés ao falar da igreja o mesmo historiador observa cada inquisidor que ela incumbia de suprimir a bruxaria era um ativo missionário que espalhava ainda mais amplamente as sementes da crença a freianética perseguição começou sobre os auspícios da inquisição quando a igreja ainda exercia a indisputada supremacia sobre a vida religiosa da Europa na verdade tão obcecada ficou a inquisição com a bruxaria que logo iria ser apanhada inteiramente de surpresa pelo advento de uma ameaça muito mais séria na forma de um monge apostata chamado Martinho Lutero 30 anos depois da publicação do Maleos Maleficarum em a mania das bruxas ia espalhar-se para as incipientes igrejas protestantes em meados do século XVI protestantes e católicos estavam queimando bruxos não aos dois e três mas às centenas e esse freianes incendiário continuou mais de um século atingindo um clímax durante a carnificina da guerra dos 30 anos entre 1618 e 1648 entre 1587 e 1593 o arcebispo eleitor de Treves queimou 368 bruxos o equivalente a mais de um semana em 1585 duas aldeias alemãs foram tão dizimadas que só restou uma mulher viva em cada durante um período de três meses 500 supostos bruxos foram queimados pelo bispo presidente de Genebra entre 1623 e 1633 o príncipe bispo de Bamberg queimou mais de 600 no início da década de 1600 900 foram queimados pelo príncipe bispo de Würzburg incluindo 19 padres um de seus próprios sobrinhos e várias crianças acusadas de ter relações sexuais com demônios em Savoia no mesmo período mais de 800 foram queimados na Inglaterra durante o protetorado Cromwell tinha seu próprio caçador de bruxas geral o notório Mateu Piquins no fim do século X7 a histeria espalhara-se para as colônias puritanas do outro lado do Atlântico lá engendrando os infames julgamentos de Salen que forneceram pano de fundo para a peça de Arthur Miller mas nem mesmo as piores depredações do protestantismo puderam se igualar às de Roma neste aspecto a folha da inquisição não teve rival ela própria se gabava de que queimara no mínimo dos mínimos 30 mil bruxas durante um período de 150 anos a igreja sempre fora mais que um pouco inclinada à misoginia a campanha contra a bruxaria forneceu-lhe mandado para uma cruzada em escala total contra as mulheres contra tudo que era feminino combatendo a heresia do protestantismo a cruzada contra a bruxaria possibilitou a igreja satisfazer sua propensão à misoginia e impor um controle autoritário sobre as mulheres que as tornou subordinadas e as manteve no que se julgava seu lugar apropriado em última análise em estava ela guardiã dos mistérios femininos e da antiga religião pagã era também uma encarnação da ordem natural com a qual desfreio estava de uma relação muito mais estreita muito mais íntima que o padre e a ordem natural a própria natureza era inerentemente redimida a natureza ainda existia em estado caído e ainda tinha de ser redimida levada a um dócio acordo com a lei divina ou pelo menos com a lei divina como os intelectos masculinos da igreja procuravam interpretá-la só então ela cessaria de oferecer refúgio abrigo e um canal para o demoníaco infelizmente para a igreja o problema não era bem tão simples assim desde o início dos tempos em que o ni pensamento cristão reconhecível e definível surgira do judaísmo e do paganismo os teólogos da igreja tinham tido problemas para delinear o demoníaco em períodos de anarquia social, cultural, política ou intelectual quando a igreja constituía um bastião de ordem e coerência o demoníaco podia ser identificado com segurança como qualquer manifestação de desordem nesses períodos, o diabo era de fato o descendente linear do pão de chifreias pés e rabo de bode senhor da natureza e redimida em toda sua desembestada e aparentemente caótica energia que, claro, também incluía a sexualidade nesses períodos, a fé era atrelada à racionalidade e o demoníaco a sua antítese o freianético o possesso, o orgiástico, o irracional assim, julgava-se que o demoníaco se manifestava na bruxaria e sobretudo na alpurgisnaste ou sabadas bruxas e foi assim na bruxaria e nos ritos irracionais muitas vezes sexuais da religião pagã que a inquisição buscou identificar o tradicional e arquetípico adversário do cristianismo houve outros casos em que a própria igreja traficou sem razão e a fé foi atrelada não à racionalidade mas ao irracional se a energia vulcânica e tempestuosa da alpurgisnaste pudesse ser canalizada para a religião para insterir associada a certas festas cristãs exemplo o anéstase muitas vezes visível em seitas evangélicas hoje poderia ser sancionada e endossada a visitação de um sucubo na forma de Helena de Troia podia servir para danar Fausto mas o mesmo mecanismo psicológico se gerasse, em vez disso uma aparição da Virgem podia conferir santidade se a Virgem, em vez de Helena aparecesse numa visão demoníaco tornava-se aquilo que questionasse a validade da visão extensão o demoníaco tornava-se o séptico intelecto que questionava a validade de qualquer coisa promulgada pela igreja se o diabo podia às vezes tomar a forma do freionético também podia tomar a forma do freio astuto e sedosamente sedutor e persuasivo Lúcifer o matreiro lógico e tentador cuja sutil habilidade em sofismo e casuísmo podia vencer o mais capaz teólogo foi nessa forma como a serpente do jardim do Éden que o diabo supostamente primeiro se manifestou no Velho Testamento e segundo os propagandistas cristãos fora nessa forma que se supunha que Lúcifer em consequência de seu orgulho intelectual acabar expulso do céu e de seu assento ao lado de Deus se o diabo às vezes era loucamente irracional também sabia ser hiperracional hiperintelectual quando a fé dependia de crença irracional e inquestionável adesão o diabo tornava-se o princípio que ousava questionar em outras palavras qualquer pensamento desafiadoramente independente durante o Renascimento e a Reforma Luterana segundo a Inquisição foi nessa forma que o diabo se manifestou e foi nessa forma que a Inquisição procurou localizá-lo e esterpá-lo isto não quer dizer que cessou a perseguição ao irracional demoníaco a caça às bruxas feiticeiros e outros adeptos da antiga religião pagã continuou e até ganhou impulso e as recém estabelecidas igrejas protestantes foram tão zelosas em atormentá-los quanto Roma o próprio Luterro investiu contra o demônio e contra a bruxaria e os chefes religiosos protestantes de todas as denominações logo seguiram atrás para a Inquisição do Renascimento e da Reforma podia-se discernir Satanás na velha parteira ou sábia de uma ou outra aldeia mas também se podia discernir-lhe mais perigosamente ainda sobre disfarce de figuras como Martinho Lutero Galileu Galilei Jordano Bruno e Tomás o Campanella que era então o demoníaco na prática qualquer coisa julgada hostil ou inimiga da igreja podia ser assim rotulada os poderes do inferno podiam ser responsabilizados não apenas manifestações extremas de racionalidade ou irracionalidade mas também livros, filosofias, movimentos políticos e qualquer outra coisa que se entendesse como desobediência à autoridade papal a própria cultura logo passaria a ser encarada como demoníaca durante toda a Idade Média a igreja representara um bastião de cultura num mundo de inculto barbarismo como ilustra Humberto Eco em O Nome da Rosa em A Igreja também exercia um monopólio da cultura que efetivamente garantia que o mundo em volta permanecesse inculto e bárbaro conhecimento, diz o lugar comum, é poder e a igreja abrandia o poder em grande parte meio do conhecimento que monopolizava dominava, controlava e só disponibilizava para a população assim dizer, a conta gotas com a reforma, essa situação ia mudar dramaticamente a reforma ia testemunhar uma verdadeira explosão de conhecimento que ia brotar de fontes seculares das recém estabelecidas heresias protestantes como o luteranismo ia brotar da recém-revigorada tradição esotérica do hermetismo ia ser disseminada em escalas sem precedentes pelo advento da imprensa e a circulação de material impresso a tradução da Bíblia para o vernáculo luteiro e outras que se seguiram como a Bíblia de Genebra e versão inglesa do rei James pela primeira vez iam tornar as escrituras disponíveis para os leigos que poderiam lê-las si mesmos sem a máquina de interpretação e filtragem do sacerdócio toda essa cultura ia ser estigmatizada pela igreja como demoníaca e portanto atrair a atenção da inquisição antes, havia apenas uns poucos homens cultos fora da igreja e menos ainda aqueles que podiam esperar ter uma audiência sem correr em consequências terríveis e mesmo fatais agora, erguia-se todo um imponente edifício de cultura que arrogantemente ignorava e às vezes flagrantemente contestava a autoridade de Roma se o diabo estava manifesto na orgiástica e racionalidade da bruxaria agora torna-se do mesmo modo manifesto na eloquência da palavra escrita e na audácia da mente inquiridora curiosa e independente que se precipitava com ousadia a caminhos que anjos tolos, eclesiásticos e mesmo santos antes temiam a contra-reforma para Roma a nova situação impunha novas exigências sem ceder mais terreno do que se via obrigada a ceder a igreja buscou adaptar-se e adaptar consigo a inquisição no século XIII, durante a cruzada e a obigência os dominicanos haviam constituído uma grande inovação serem cultos, serem formados em teologia e assim capazes de discutir com cátaros e outros herejos nos termos deles nos três séculos posteriores em, os dominicanos, como as ordens rivais haviam se tornado cada vez mais ociosos relaxados, repousando sobre os seus louros aferrando seu poder e privilégios que possuíam pouco esforço fazendo para enfrentar os novos desafios que haviam surgido a posição deles em relação à proliferante heresia protestante era defensiva na melhor das hipóteses na maioria das vezes, eram simplesmente passivos esperando que aquilo passasse perseguir infelizes mulheres bruxaria exigia pouco esforço pouca disciplina, pouca organização com ter a influência de heresiacas cultos e que sabiam se expressar como Lutero, Calvino e Ingli era um tanto mais problemático para enfrentar os protestantes a igreja precisava de um equivalente do século XVI ao que os dominicanos haviam sido 300 anos antes um quadro de indivíduos altamente treinados e dedicados que pudessem de fato discutir com os adversários na base de igual cultura e inteligência igual sutileza igual sofisticação psicológica isso o protestantismo e de fato como parecia cada vez mais provável resistir a todas as tentativas de extirpação a igreja tinha pelo menos de estabelecer algum tipo de superioridade quantitativa ou numérica no tamanho de sua congregação e no território sobre o qual exercia domínio espiritual entre outras coisas, tinha de consolidar sua posição em partes do mundo que apenas começavam a ser exploradas converter regiões e continentes inteiros de gentios antes que o protestantismo os alcançasse em outras palavras, a igreja precisava de uma instituição ou organização de missionários altamente talentosos inteligentes, treinados e motivados novos soldados de Cristo ou milícia de Cristo, que, com disciplina e fortitude militares pudessem fazer uma cruzada na esfera do intelecto como os templários e hospitalários haviam feito nos campos de batalha da Terra Santa a instituição que surgiu para esse desafio foi a Sociedade de Jesus ou jesuítas a Sociedade de Jesus foi criada a um espanhol Inácio de Loyola cuja ambição original era conquistar glória militar durante um incitiu a fortaleza de Pamplona em 1521 Loyola foi seriamente ferido quando convalescia foi se tornando cada vez mais estudioso e introspectivo fez uma peregrinação a Montserrat pendurou suas armas naquele santuário e retirou-se para uma gruta a um ano como ermitão nessa reclusão, escreveu seu manual os exercícios espirituais que esboçava um novo e rigoroso programa de meditação cristã em 1523, fez uma segunda peregrinação desta vez a Jerusalém quando voltou a Espanha passou a estudar na Universidade de Alcalá em 1526 Loyola já começara a pregar em público e a incorrer em suspeitos de heresia da Inquisição Espanhola que o prendeu e manteve acorrentado cerca de três semanas enquanto se examinava e investigava os exercícios espirituais ele foi devidamente inocentado das acusações e libertado mas recebeu ordens de cessar todas as discussões públicas de teologia durante quatro anos para escapar dessa proibição Loyola mudou-se para Paris em 1528 ali, formou um pequeno círculo de seguidores devotos que iam se tornar os jesuítas originais em 1534 todos eles fizeram votos de aliança numa igreja de Monte Martre a 27 de setembro de 1540 o Papa Paulo III estabeleceu oficialmente os jesuítas sobre o nome original de Companhia de Jesus embora não portassem armas o treinamento, disciplina e nomenclatura deles seguiam padrões essencialmente militares foi mesmo sugerido e não sem certa verossimilhança que Loyola modelou a hierarquia e organização dos jesuítas nas dos cavaleiros templários no século e meio seguinte os jesuítas iam tornar-se a ponta de lança da contrarreforma o metódico esforço da igreja para estabelecer novas esferas de influência além de reconquistar pelo menos parte do terreno perdido para o protestantismo como planejadores militares os jesuítas organizavam suas campanhas de acordo com um pensamento estratégico a fim de estabelecer a má aceitação e confiança dispuseram-se inteiramente a entrar na perseguição geral à bruxaria segundo Trevor Roper se os dominicanos haviam sido os evangelistas da contrarreforma medieval os jesuítas foram os evangelistas da contrarreforma do século XVI e se os evangelistas protestantes levaram a mania aos países que conquistaram para a reforma esses evangelistas católicos a levaram igualmente aos países que reconquistaram para Roma alguns dos mais famosos missionários jesuítas distinguiram-se na propagação da mania das bruxas em última análise em, a bruxaria era de importância secundária para os jesuítas seus interesses básicos estavam em outra parte a boêmia e a polônia exemplo logo seriam retomadas para a igreja e dentro de poucos anos a rede de missões jesuítas como os velhos preceptores dos templários e hospitalários abrangia o mundo conhecido eles se estenderam para o oeste até as Arnéricas do outro lado do Atlântico e para o leste até o subcontinente indiano China, Japão e as ilhas do Pacífico mais perto de casa foram fundamentais na reforma reembalagem, rerotulagem e relançamento da inquisição em 1540 quando o Papa João XIII estabeleceu oficialmente os jesuítas já acabaram o cativeiro babilônico de Avignon e o grande cisma que rasgara a igreja há mais de um século finalmente se resolvera dentro de cinco anos o concílio de Trento ia formular uma planta que determinaria o status a máquina administrativa a orientação e hierarquia de prioridades do papado para os próximos três séculos e um quarto e para a recém-unificada igreja a preocupação dominante era necessariamente a cruzada contra a heresia do protestantismo como um prelúdio ao concílio de Trento o Papa Paulo iniciou uma reforma radical do governo e administração do papado criaram-se vários escritórios ou departamentos separados para presidir as várias subdivisões dos assuntos da igreja todos funcionando sob o controle papal direto eram designados congregações e concílios a inquisição ia agora tornar-se uma dessas congregações havendo sofreído pessoalmente nas mãos dela Lueula não devia morrer de amores pela inquisição espanhola mas admirava a sua disciplina eficiência e sua maquinaria que funcionava muito bem e azeitada instigada em grande parte pelos jesuítas reconstituiu-se a velha inquisição papal ou romana modelada especificamente na sua correspondente espanhola assim como a inquisição espanhola atuara como um instrumento da política real da Espanha a papal ou romana ia tornar-se um instrumento da política da igreja em outras palavras sua principal prioridade não seria mais a suposta pureza da fé mas a estabilidade e bem-estar do papado e da igreja seu título oficial era sacra congregação e inquisição universal ou santo ofício em 1908 o nome iria ser mudado de novo para a congregação do santo ofício para a maioria dos comentaristas bastaria depois uma forma mais abreviada simplesmente santo ofício raras vezes um título tão inócuo e até ostensivamente louvável conseguiu adquirir associações tão sinistras num esforço para expurgá-las e higienizar mais a instituição a inquisição foi mais uma vez rebatizada em 1965 como congregação para a doutrina da fé atua hoje sob essa denominação descendente linear direta da inquisição original criada em 1234 e reconstituída em 1542 Loiola e os jesuítas foram uma grande influência na criação de uma inquisição recalchutada o santo ofício de importância comparável foi um ambicioso e fanático dominicano Giovanni Carafa entre 1515 e 1522 Carafa atuara como anúncio papal na Espanha onde, como Loiola ficara impressionado com a eficiência da inquisição espanhola ao voltar para a Itália tornou-se chefe de um círculo pio de autos eclesiásticos dedicados a restaurar a pureza e integridade moral da igreja uma das maneiras de fazer isso para Carafa e de chamar a atenção para si mesmo ao fazê-lo foi lançar uma campanha contra a pintura do último julgamento de Miguel Ângelo na Capela Sistina quando a obra foi desvelada em 1541 Carafa e seu círculo transformaram-na num escândalo ficaram indignados com o simbolismo abertamente fálico do artista a descrição de um homem sendo arrastado pelos órgãos genitais e outros beijando-se e condenaram em altos brados a obra como indecente a indignação deles logo seria ecoada a colegas de mentalidade idêntica e a crítica continua a rugir pelos próximos 24 anos em 1551 exemplo um destacado dominicano escreveu que Miguel Ângelo admiravam pintar corpos nus de homens e suas partes pudendas e queixou-se de que é muitíssimo indecente ver todas essas nudezes toda parte nos altares e nas capelas de Deus o concílio de Trento acabou de determinar que se fizessem correções na pintura em 1565 um pintor foi especialmente contratado para esse fim e hipodicamente envolveu todas as ofensivas protuberâncias em tangas e mantos o recibo que deu pelo seu trabalho ainda existe detalhando a soma de 60 escudos em pagamento pela obra feita ele em 1565 cobrindo as partes pudendas das figuras na capela do Papa Assisto a essa altura o próprio Carafa já morrera mas seus ataques originais à pintura em 1541 haviam atraído o simpático interesse do Papa Paulo III que o elevou e a outros cinco membros de seu círculo ao status de cardeais em 1555 o próprio Carafa acabou tornar-se Papa adotando o nome de Paulo IV e ocupando o trono de São Pedro até sua morte em 1559 apoiado-lo e olhe o cardeal dominicano arcebispo de Burgos Carafa ao conquistar o favor de Paulo III defendeu o estabelecimento de um tribunal permanente de inquisição modelado no da espanhola assim foi que se criou o zanto ofício em 1542 Carafa foi nomeado primeiro inquisidor-geral da reconstituída instituição o Papa reservou para si o direito de perdão fora isso a nova inquisição papal ou santo ofício recebeu poderes praticamente irrestritos incluindo o direito de delegar autoridade a outros eclesiásticos e invocar a ajuda do braço secular se necessário imediatamente ao receber sua nomeação Carafa tomou uma substancial casa em Roma e equipou com celas de prisão depois emitiu quatro regras de procedimento a ser aplicadas toda a inquisição eram punir mesmo suspeita não deviam ter consideração pelos grandes deviam ser severos com qualquer um que se abrigasse trás dos poderosos e não devia mostrar nenhuma brandura menos que todos com os calvinistas dessas ordens Carafa, em conversas particulares acentuava sobretudo a necessidade de golpear homens em alto expostos pois da punição deles depende a salvação das classes abaixo deles o que não precisava dizer claro era que um tal ataque aos poderosos neutralizava efetivamente quaisquer rivais ou contestadores em perspectiva de sua autoridade seguiu-se um expurgo do tipo que antecipava os perpetrados em nosso século Hitler Stalin e outros tiranos menores da mesma raça segundo um historiador toda a Itália foi paralisada o chefe da ordem dos capuchinhos fugiu para Genebra outras figuras destacadas seculares e eclesiásticas buscaram refúgio em outras partes em 1546 toda a Universidade de Modena debandou mas Carafa ainda zombava da disposição de perdoar de Paulo e da medida em que isso viciava a capacidade de aterrorizar do santo ofício só depois que se tornou Papa em 1555 Carafa finalmente teve a liberdade que tanto buscara para explorá-la plenamente delegou o seu braço direito o dominicano Michel Iguisleri em 1557 este foi nomeado cardeal e um ano depois grande inquisidor posteriormente em 1566 Gislieri se tornaria Papa a sua vez tomando o nome de Pio V assim que Carafa ascendeu ao trono de São Pedro teve início a sério o reino do terror em 1556 12 judeus convertidos foram queimados em Ancona sendo a conversão deles supostamente julgada não muito completa em 1557 uma cardeal foi preso no mesmo ano vários venezianos foram condenados heresia entregues a Roma e mandados para Estaca quando Carafa morreu em 1559 era tão detestado pelos romanos que eles atacaram as instalações do santo ofício demoliram os prédios saquearam e queimaram todos os documentos impávido em santo ofício continuou com o seu trabalho em 1562 cerca de 2 mil valudenses foram brutalmente massacrados no sul da Itália em 1567 um destacado humanista florentino foi decapitado em 1570 um professor de retórica foi garroteado em Siena em 1573 o santo ofício decidiu investigar a pintura de Veronese o banquete na casa de Levi e o próprio artista foi convocado a comparecer perante o tribunal para ser interrogado escapou do castigo mas ordenaram-lhe que alterasse a pintura suas custas enquanto isso a igreja passara uma importante transformação já em 1523 a rápida disseminação do protestantismo tornara dolorosamente visível a necessidade de reforma sugeriu-se que essa reforma seria mais bem efetuada um concílio geral da igreja o papado e a cura a princípio se assustaram com a proposta temendo que algum concílio se proclamasse maior que o papa de fato tão logo se tornou pública a perspectiva de um concílio caiu dramaticamente o preço das posições eclesiásticas vendáveis em Roma em 1545 em Papa Paulo III acabou convocar o concílio de Trento o de Trento foi um dos concílios de importância suprema na história católica e desempenhou um papel crucial na igreja e no papado como nos chegaram até hoje pontilhado em interrupções e esporádicos adiamentos estendeu-se um total de 18 anos de 1545 a 1563 durou mais que Paulo e Carafa em sua identidade papal de Paulo IV o conclave foi aberto com uma tentativa reconhecidamente tibia nos setores mais influentes de conciliar e acomodar o protestantismo logo se tornou visível em que qualquer tentativa nesse sentido estava condenada daí em diante, os eclesiásticos reunidos trataram dos meios de brigar com os protestantes e, a fim de melhor fazê-lo, adaptar sua própria igreja para a luta o concílio proclamou, exemplo, a igual autoridade da escritura e da tradição em outras palavras, decretou-se que a igreja, como encarnação da tradição possuía uma autoridade igual à da própria escritura isso, claro, era intrinsecamente hostil aos protestantes que só reconheciam a autoridade da Bíblia o rompimento com o protestantismo foi tornado ainda mais definitivo outras medidas as formulações da doutrina do pecado original exemplo, e o repúdio e insistência de Lutero na justificação pela fé ao mesmo tempo, o concílio de Trento decidiu esclarecer a posição do papado em relação aos bispos e concílios da igreja assim, exemplo, alguns reformadores tentaram inicialmente afirmar a superioridade do concílio até mesmo sobre o papa e declarar sua suprema autoridade no fim, em, foi papado que emergiu como autoridade suprema exercendo controle tanto sobre os bispos quanto sobre os concílios da igreja um milênio antes, a igreja era em grande parte descentralizada e o papa simplesmente o bispo de Roma o proverbial primeiro entra iguais nos séculos posteriores, seu poder se tornara cada vez mais centralizado mas não fora oficialmente ratificado como tal após o concílio de Trento a igreja tornou-se o equivalente a uma monarquia absoluta com o papa gozando do status de soberano desse ponto em diante os jesuítas, o santo ofício e todas as outras instituições católicas romanas se dedicaram menos à suposta pureza da fé que a estabilidade do papado e da igreja essa estabilidade já sofreira com a proliferação da cultura herética e secular nas regiões dominadas pelos protestantes pouco se podia fazer para reparar o dano em outras partes contudo, a igreja tentou reconquistar e estabelecer alguma coisa de seu antigo monopólio do conhecimento para isso, introduziu-se uma nova forma de censura assumiu a forma do notório index de livros proibidos do santo ofício já em 1554 tribunais locais do santo ofício em Veneza e Milão exemplos já haviam feito suas listas de obras proibidas em 1559 na condição de papa Paulo IV Carafa publicou seu index Librorum Proibitorum definitivamente oficial incluía não apenas textos heréticos mas também os que o santo ofício julgava imorais entre eles, achavam-se obras de herméticos como Henriche Cornelius Agripa von Netezem e de humanistas como Erasmo de Roterdam todas as obras de Martinho Lutero foram banidas como também as de Janus livros sobre magia, alquimia e astrologia eram condenados e também uma compilação de textos tidos como compostos pelo rei Arthur e uma coletânea de profecias atribuídas a Merlin proibiu-se o Talmud judaico junto com 30 traduções da Bíblia em sua totalidade 11 do Novo Testamento havia também uma lista de 62 impressores a serem evitados a maioria deles na Basileia Protestante em 1564 o index de Carafa foi oficialmente aprovado pelo concílio de Trento e relançado com vários acréscimos em 1571 Michel Iguislieri ex-lugar-tenente e grande inquisidor de Carafa agora instalado como Papa Pio V criou, sobre os auspícios do santo ofício uma congregação do index especial cuja única tarefa era supervisionar manter e atualizar a lista de obras proibidas essa instituição continuou existindo até 1917 quando seus deveres foram de novo postos sob o controle direto do santo ofício durante quatro séculos o index era lançado em forma atualizada a intervalos esporádicos impressa no Vaticano a última edição completa foi publicada em 1948 entre os autores e textos condenados achavam-se João Valentim Andréi Balzac o livro de preces comuns da igreja anglicana Jordano Bruno Descartes Dumas Fennelon Flaubert Robert Flood Frederico Grande da Prússia Victor Hugo Jameson da Inglaterra John Locke Michel Maier John Stuart Mill Montagny Henry Murray Ernest Renan Rousseau Spinoza Stendhal Laurence Stemi Swedenborg Voltaire Zola Todas as Histórias da Maçonaria e da Própria Inquisição Na década de 1950 vários outros autores foram acrescentados como Reconsiderações Sartre Alberto Moravia Gide Kazantzakis Unemuno e Simone de Belvoir Uma tal lista impunha problemas desencorajadores para os historiadores e eruditos literários católicos Um dos autores deste livro lembra seu primeiro ano como aluno da Universidade de Chicago Onde um curso básico exigido pelo programa de graduação incluía uma leitura obrigatória de Stendhal Na classe Na E Havia um punhado de seminaristas e duas ou três freieiras Afim de obter permissão para ler o vermelho e o negro Eles foram obrigados a fazer uma petição ao santo ofício Intermédio do arcebispo local E receber dispensa especial escrito Aquela altura Em As comportas da represa já se haviam aberto Ulisses O amante de Lady Chatterley Lolita e outras grandes obras antes proibidas pelas autoridades seculares já se achavam à disposição Logo também estariam várias obras minores mas ainda importantes de William Burroughs Exemplo Henry Miller e Hubert Seubi Brincadeiras de mau gosto levavam bibliotecas de conventos e seminários a comprar múltiplos exemplares de Nossa Senhora das Flores De Genete Também maldosamente recomendada freieiras ingênuas Para as sentinelas morais e teológicas do santo ofício O simples processo de manter-se atualizadas com os textos supostamente depravados Quanto mais proibí-los Deve ter parecido uma tarefa para um verdadeiro esquadrão de sísifos Fim Em 1966 O índex foi oficialmente abolido um ato Seria de imaginar De capitulação e desespero Perseguição aos magos do Renascimento A igreja emergiu do concílio de Trento com uma nova consolidação da autoridade pontificial E duas instituições Os jesuítas e a inquisição em seu disfarce modernizado como o santo ofício Que seriam as pontas de lança da contra-reforma Ao reclamar territórios como a Boêmia e a Polônia para Roma E espalhar a mensagem da igreja no além-mar Essas instituições demonstraram uma energia Recursos e zelo muitas vezes de proporções épicas Em última análise Em A guerra já estava perdida E com apenas ocasionais exceções As batalhas travadas foram defensivas ações de contenção Para manter um domínio cada vez menor No começo Exemplo O protestantismo significava apenas luteranismo O credo promulgado Martinho Lutero na Alemanha Mas a nova heresia do protestantismo logo revelara uma cabeça de Hidra E outras seitas protestantes haviam surgido com assustadora rapidez Lutero fora seguido Calvino em Genebra Singli em Zurique John Knox na Escócia Embora seus motivos para fazer isso dificilmente fossem teológicos Henrique VIII criara a igreja anglicana e cortara a ligação com Roma A ponto também houveram ressurgimento de antigas heresias em novas formas E vários movimentos e erupções messiânicos ou milenares Os autodenominados anabatistas Exemplo Que haviam surgido na Holanda protestante E depois passado a tomar a cidade alemã de Munster em 1534 Proclamando seu próprio reino de Sion E inaugurando um regime de anárquica liberdade e orgiástico frenese Mesmo eruditos católicos haviam se contaminado cada vez mais com o pensamento heterodoxo Quando o concílio de Trento terminou em 1563 O mundo de a cultura secular e o protestantismo haviam se tornado fatos estabelecidos Que a igreja não podia nem aceitar nem estirpar Em menos de meio século A hegemonia anterior de Roma sobre a vida espiritual da Europa Fora efetivamente despedaçada E o domínio católico reduzido em alguma coisa a tipo um terço A perseguição em massas bruxas continuava Tão fanaticamente pelos protestantes quanto pela igreja Tirando isso Em, a obra do santo ofício tornou-se mais concentrada Mais especializada Mais precisamente delineada Intelectualmente disciplinada e cirurgicamente realizada De meados do século XVI em diante A história da rebatizada inquisição se tornou menos de terror em grosso E perseguição indiscriminada que de casos individuais específicos Mas alguns destes envolviam alguns dos mais famosos nomes na evolução da civilização ocidental Entre os principais alvos do santo ofício achavam-se as figuras faustianas que vieram a ser conhecidas como magos do renascimento Homens cuja sede de conhecimento, espírito audaz e aspirações visionárias abrangiam as artes, ciências, teologia, filosofia, medicina, tecnologia e o espectro de disciplinas Encaradas como esotéricas, incluindo astrologia, alquimia e magia No primeiro terço do século XVI As mais importantes dessas figuras foram Aureolus Pilipus Teuprastus Bombastus von Oemem Posteriormente conhecido simplesmente como Paracelso E Henrique Cornelius Agripa von Netezem O modelo básico para o doutor Fausto de Marlon e o Fausto de Goethe Paracelso e Agripa tiveram vários choques rancorosos com a inquisição Em Sué, em, a inquisição era antiga, antes de seu relançamento como santo ofício Em consequência, os dois, embora incorrendo em curtos períodos esporádicos de censura ou prisão Escaparam em grande parte ilesos Agripa verberou os inquisidores da Ecomabutres Sanguinários E condenou a estupidez pela qual os hereges devem ser convencidos com gravetos de fogo Não com as escrituras e argumentos Certa ocasião, quando servia como funcionário à cidade livre de Metes Defendeu uma mulher acusada de bruxaria contra um inquisidor dominicano local Ao qual enfrentou, dominou e derrotou na discussão em tribunal aberto Os magos que se seguiram a Paracelso e Agripa E que se viram postos contra o modernizado santo ofício Não foram tão afortunados Em 1591, exemplo Tomás o Campanella Um místico dominicano que depois seria visto com tendências rosacrucianas Publicou um livro defendendo a validez do empirismo Assim como o da fé No estudo da filosofia O livro foi condenado pelo santo ofício e ele preso heresia Em 1599, pouco após sua libertação, já se achava de novo em apuros Desta vez atividade política subversiva Foi conseguinte preso, torturado e sentenciado à prisão perpétua Um amigo que o visitou em sua cela depois informou que lhe tinha as pernas todas feridas e as nádegas quase sem carne Arrancada pedaço a pedaço para estorquir-lhe uma confissão dos crimes de que fora acusado Durante esse encarceramento, Campanella produziu seu mais famoso livro La Citade e Sole Uma planta para uma comunidade utópica ideal do tipo que era louvado na época pelos autores místicos Em outra obra, afirmou que toda a natureza era viva e que o mundo possuía uma alma criada e infundida a Deus Isso provocou a ira da Inquisição Que reclamou que se a afirmação de Campanella fosse válida A alma do mundo imbiria com suas qualidades as pragas e outros objetos indignos Em 1626, após mais de um quarto de século na prisão, Campanella foi finalmente libertado Em 1634, achava-se de novo sob ameaça e fugiu para a freiança Caso mais dramático que o de Campanella foi o de Jordano Bruno Como para Celso e Agripa antes, Bruno foi o próprio arquétipo do mago do Renascimento Entre inúmeras outras coisas, foi poeta, dramaturgo, filósofo, teólogo, cientista, visionário e autoproclamado mágico Em alguns aspectos, como na megalomania, bem pode ter sido meio maluco Mas foi também um gênio inquestionável Uma das mentes mais profundas, brilhantes, originais e extraordinárias de sua é Cujo pensamento reverberou até nosso século e influenciou figuras como James Joissy Após 13 anos num mosteiro dominicano em Nápoles Bruno fugiu em 1576 e iniciou uma carreira peripatética Promulgando seu próprio sistema místico através de pregações, em cineconferências E também pela imprensa Em 1581 já se tornara uma figura iminente em Paris e gozava do favor da corte Em 1583, chegou a Inglaterra, onde morou nos alojamentos do embaixador Freion VI Meteu-se num destacado debate público em Oxford Expôs a teoria de Copérnico, de que a terra se move em redor do sol E produziu visível influência em figuras como o poeta Sir Pilipe Sidney Nos oito anos seguintes, viajou pela Alemanha, Suíça e Boêmia Em Praga conheceu o sacro imperador romano Rodolfo II Infelizmente para ele, seu sucesso causou-lhe um excesso de autoconfiança e um deslocado senso de impunidade Em 1591, a convite de um nobre veneziano, voltou imprudentemente à Itália Um ano depois, foi denunciado ao santo ofício, preso, transferido para Roma e encarcerado Nos sete anos seguintes, apesar da mais extrema e prolongada tortura, discutiu tenazmente com a Inquisição A exigência dos inquisidores de que se retratasse, recusou-se obstinado e repetidamente Fim, em 1600, foi oficialmente condenado a heresia e sentenciado à morte A 17 de fevereiro daquele ano, foi para Estaca Levaram-no amordaçado, a fim de dar um exemplo aos infiéis do poder da igreja Galileu é hoje um nome familiar a todo colegial Tendo sido o telescópio inventado pouco antes, Galileu construiu em 1609 a sua própria versão do instrumento, mais potente E começou a usá-lo, pela primeira vez, para estudar o firmamento Suas observações astronômicas possibilitaram-lhe demonstrar empiricamente que a teoria de Copérnico era correta E que a Terra e os outros planetas do sistema solar giravam de fato em torno do Sol E que a Terra, portanto, não era o centro do universo Isso era contrário à doutrina da igreja, que se apoiava na versão bíblica da criação, no Gênesis Com todas as implicações que acompanham Em consequência, Galileu foi preso pelo santo ofício e passou os últimos oito anos de sua vida na prisão Condenado a heresia Como na reconsideração um tanto tardia, foi absolvido de seus pecados pelo Vaticano em 1992 Três séculos e meio após a sua morte O medo dos místicos em os irmãos Karamazov O grande inquisidor de Dostoiévski está implacavelmente disposto a mandar o próprio Jesus para Estaca A fim de preservar a estabilidade e eficiência da igreja Para entender essa mentalidade quer dizer Entender o papel da inquisição na história e cultura europeias Assim como suas prioridades deve-se encarar a distinção entre religião e espiritualidade Ou, para pura questão em termos ligeiramente diferentes Deves encarar a distinção entre uma religião e a experiência religiosa Essa distinção é crucial, na verdade essencial, para qualquer compreensão dos problemas religiosos Mas é quase invariavelmente passada acima, borrada ou confundida de propósito Para a maioria das pessoas, as palavras religião e espiritualidade significam a mesma coisa e são usadas uma pela outra Indiscriminadamente Pode-se ilustrar o caso em questão com uma analogia simples E até mesmo ostensivamente frívola Imaginemos um indivíduo que jamais houvesse visto a eletricidade como a conhecemos hoje Uma força regulada, domada e sujeita ao controle humano Ativada ou desativada pelo virar de um interruptor Esse indivíduo hipotético poderia ser de uma chamada sociedade primitiva Como as de algumas ilhas do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial Adeptos de um culto do cargueiro Exemplo, que encaravam soldados aliados como verdadeiros deuses baixados dos seus em grandes pássaros metálicos E que houvessem continuado a cultuá-los muito depois de cessadas as hostilidades Em altares construídos de peças velhas de aviões, jipes abandonados, pneus ou até mesmo latas de sopa campbell Alternativamente, nosso indivíduo hipotético podia ser do passado índio-americano antes da chegada do branco Ou mesmo um de nossos ancestrais medievais teleportado Como num cenário de ficção científica Para o presente um indivíduo desses ficaria deslumbrado E mesmo aterrorizado Pelo ambiente em que se veria de repente Mas com todas as espetaculares maravilhas à sua frente Na certa não ficaria impressionado com os fios serpentinos que ligam nossas lâmpadas Geladeiras, televisores e outros aparelhos a tomadas elétricas nas paredes Se lhe dissessem que essas tomadas eram uma fonte de imenso poder Nosso hipotético indivíduo ficaria escéptico Se, no entanto, enfiasse o dedo numa dessas tomadas Passaria uma espécie de revelação Em vernáculo contemporâneo Ficaria ligadão Aconteceria alguma coisa dramática E mesmo traumática De um imediatismo-intensidade que não comportaria qualquer questionamento Ato de crença ou descrença Supondo-se que não fosse sumariamente eletrocutado Nosso hipotético indivíduo sofreria alguns segundos uma alteração da consciência Ficaria de cabelos em pé Suas faculdades se embolariam Ele não poderia ter qualquer pensamento consciente E menos ainda fala coerente Sem qualquer consentimento voluntário de sua parte Um berro ou grito partiria de seus lábios Ele seria rasgado de si mesmo De seus costumeiros hábitos mentais E projetado numa outra dimensão de experiência Para um curioso ou circunstante A provação de nosso indivíduo hipotético sem dúvida seria bastante real Objetivamente real Esse observador não haveria apenas imaginado o que acontecia Não haveria tido uma alucinação Estaria envolvido um mecanismo ou dinâmica conhecidos Não apenas em termos fisiológicos Mas também psicológicos Em seria de todo explicável em termos racionais Para nosso indivíduo hipotético No entanto, sua experiência teria sido de uma ordem inteiramente diferente A realidade que enfrentaria dentro de sua psique seria bastante diferente da do curioso ao circunstante Essa realidade usurparia todas as outras realidades Encheria e transbordaria sua consciência Excluindo tudo mais Podia mesmo eclipsar toda a sua consciência Supondo-se que sobrevivesse a essa experiência Nosso indivíduo hipotético sem dúvida sairia dela em estado de profunda desorientação Quando recuperasse o domínio de suas faculdades Iria querer saber o que lhe acontecera O que produzir aquele extraordinário momento de alteridade Não poderia contestar experiência Discuti-la ou negá-la Mas seria incapaz de explicar o que significava O que queria dizer Nesse ponto Surgiria o problema que acompanha qualquer experiência religiosa Qualquer tentativa de compreendê-la De estabelecer sua importância para a existência diária e para a sociedade Como um todo problema da interpretação Como ele próprio não teria um esquema ou contexto para explicar o que passara Poderíamos oferecer a nosso hipotético indivíduo uma interpretação Que ele na certa estaria inclinado a aceitar Falta de qualquer alternativa Poderíamos dizer-lhe que ele acabara de fazer um contato direto e imediato Com o grande Deus Eletricidade Expor com grande eloquência os poderes dessa divindade Explicar como essa divindade nos dava uma inesgotável fonte de energia divina Que iluminava nossas casas e cidades E nos possibilitava transformar a noite em dia Que nos permitia receber sons mágicos do ar em nossos rádios E mágicas imagens em movimento em nossas televisões Que governava o funcionamento da nossos carros Geladeiras, telefones, máquinas de lavar e todos os outros aparelhos e atavios da civilização moderna Poderíamos então idealizar e navoar uma complexa teologia baseada no grande Deus Eletricidade Descrever como Deus deveria ser propiciado e docilizado Explicar e demonstrar como Deus poderia ser convencido a nos servir E depois mandar nosso hipotético homem de volta ao seu próprio meio Equipado com, digamos, um gerador portátil e os outros aparelhos necessários para introduzir o Deus em sua sociedade Em seu meio, nosso hipotético indivíduo poderia estabelecer um culto sem demasiada dificuldade E instalar-se como sumo sacerdote Com seu kit portátil, iniciaria os que o cercavam talvez muitos Talvez uns poucos eleitos em seus mistérios Para a maioria, bastaria simplesmente ver um amigo, vizinho ou parente e ser ligadão pelo novo Deus Aceitariam prontamente então o novo Deus como um ato de fé Sem terem de passar eles próprios pela experiência Graças ao poder que demonstrara e controlara Nosso hipotético indivíduo imporia sua própria teologia e com ela sua cosmologia Seu dogma, código de ética, mandamentos, catálogo de sanções e proibições Na falta de qualquer outra, sua interpretação seria encarada como definitiva E sua autoridade, absoluta Até que um dia, vagando na floresta numa tempestade Ou empinando uma pipa como supostamente fez Benjamin Franklin Algum outro indivíduo estabelecesse seu próprio contato único com o grande Deus da eletricidade Independentemente da teologia e dogma predominantes Descobriria que a experiência em si não passava daquilo uma experiência vivida em primeira mão Para qual eram irrelevantes toda a bagagem intelectual Todas as interpretações a posteriori Desconfiança dos místicos cristãos Essa analogia bem pode parecer frívola Serve no entanto para ilustrar a distinção entre experiência religiosa De um lado, e de outro a combinação de fé e interpretação intelectual que envolve a religião A experiência religiosa que pode na verdade ser equiparada à espiritualidade É acima de tudo uma experiência Não exige nem envolve crença nem fé Implico que o indivíduo que a sente no momento só pode aprender como uma forma de conhecimento direto E que se confirma a si mesmo E conhecimento exclui qualquer necessidade de acreditar Se pomos as mãos num fogão quente ou numa chama Não precisamos acreditar na dor A dor é experimentada, imediata e diretamente Com uma intensidade que usurpa o primeiro plano da consciência Antecipando-se a crença e as interpretações intelectuais Tornando-as irrelevantes, secundárias e posteriores à apreensão ou conhecimento direitos Nos primeiros um ou dois séculos da era cristã Essa apreensão direta era chamada de gnose Que significa simplesmente conhecimento Os que buscaram ou experimentaram a gnose eram chamados Ou chamavam-se gnósticos Hoje poderíamos chamá-los místicos E atribuir sua experiência a uma dinâmica psicológica ou alteração da consciência Mas qualquer que seja a terminologia Permanece a própria experiência bruta e não diluída Dissociada de todas as interpretações racionais apostas após o fato A religião, em contraste, baseia-se não na gnose Mas numa teologia Que é a interpretação intelectual atribuída após o fato A apreensão direta da gnose Uma teologia tenta explicar a experiência religiosa Determinar o que ela significa Embora possa não significar absolutamente nada Pelo menos em termos intelectuais As teologias envolvem dogmas Proibições e sanções Ritos e rituais Quanto mais complexas e elaboradas se tornam essas coisas Mais divorciadas e dissociadas se tornam de experiência original Que as inspirou no início A teologia acaba perdendo o contato com a experiência original E torna-se um edifício intelectual a si mesma Que se auto-justifica e se basta A religião baseada numa teologia dessas Nada mais tem a ver com espiritualidade Transformou-se em nada mais que um instrumento de condicionamento e controle E então apenas uma instituição social Cultural e política Responsável legislar a moralidade E manter-o em alguns casos contestar A ordem civil E para a estrutura de poder hierárquico Que preside essa instituição A gnose constitui uma ameaça Porque torna superflua a estrutura de poder Para proteger a estrutura de poder Seus guardiães devem transformar-se No grande inquisidor de Dostoyevsky A teologia e a religião organizada nela Baseada são representadas pelo sacerdote A experiência religiosa é representada pelo místico O sacerdote promulga a fé e comercia com dogma intelectual No ramo de interpretação e codificação Em suma, lida com a dimensão esotérica Do que em geral se chama espiritual E com demasiada frequência Essa dimensão deixa de ser espiritual Nesse processo Tornando-se em vez disso uma questão de dócil Crença Aceita em segunda mão Ou de racionalidade e intelectualidade Em contraste Os místicos se veem diante do esotérico A dimensão privada Pessoal ou oculta do espiritual Ele a vive como experiência Aprende como uma forma de conhecimento direto Com uma intensidade e um imediatismo Que se antecipam a interpretação e crença Em vista dessas distinções Dificilmente surpreende que a maioria das religiões Estabelecidas e organizadas Tenda a ficar nervosa em relação A suas tradições místicas Aos místicos em suas congregações O místico sempre permanece Como um desgarrado potencial Um potencial renegado ou apóstata Um potencial herege conseguinte Um potencial candidato à perseguição Devido a sua insistência na experiência direta Ele não exige nem mesmo precisa necessariamente De um sacerdote como intérprete Na verdade O místico torna superfluos o sacerdote E toda a hierarquia eclesiástica E os místicos das várias religiões do mundo em geral Terão muito mais em comum uns com os outros Do que qualquer um deles com seus próprios sacerdotes oficiais A experiência esotérica do místico Envolve um denominador comum Uma comum dinâmica psicológica A teologia esotérica de uma classe sacerdotal Invariavelmente diferirá de sua correspondente Nas outras Rivais E a diferença muitas vezes culminará em violência Toda a história humana Crentes têm feito guerra uns com os outros Os gnósticos ou místicos Não As pessoas estão demasiado dispostas a matar-se Em nome de uma teologia ou uma fé Estão menos dispostas a fazê-lo em nome do conhecimento Os dispostos a matar pela fé terão portanto interesse no abafamento da voz do conhecimento Era assim inevitável que os místicos cristãos Mesmo aqueles dentro do seio da igreja Se vissem encarados como suspeitos E era inevitável, em consequência, que pelo menos alguns deles os que deram testemunho Público conspicuo de suas experiências se vissem sujeitos à importunação e perseguições Essa foi a sorte que coube a figura que muitos podem encarar como o maior místico da Idade Média Johannes Eckart Eckart, hoje geralmente conhecido como Mester Eckart Nasceu na Alemanha à volta de 1260 Havendo entrado na Ordem Dominicana Obteve um mestrado da Universidade de Paris em 1302 E foi nomeado primeiro prior da Sachônia dois anos depois Em 1307 Fizeram-no chefe de todas as casas dominicanas na Boêmia Em 1311 Estava ensinando teologia na Universidade de Paris Voltou à Alemanha em 1313 E lá permaneceu como professor até sua morte em 1327 A visão de Eckart era tipicamente mística Embora ensinasse teologia Suas experiências místicas haviam-no convencido de que nada Em última análise Era separado de Deus Deus abrangia Incluía e impregnava toda a criação Incluindo a humanidade Em outras palavras Não havia distinção entre Deus e o homem Para transmitir esse senso da onipresença do divino Eckart cunhou o famoso termo Stigkeit Que pode ser melhor traduzido como serismo Ao exaltar a supremacia dessa imanência pessoalmente experimentada Rejeitou explicitamente todo o culto externo Para os inquisidores entre seus colegas dominicanos Assim como para o arcebispo de Colônia que os presidia As declarações de Eckart pareceram perigosamente próximas de uma forma de panteísmo Que era julgado herético Na verdade Desconfiou-se que ele estivesse ligado a certas seitas heréticas condenadas exatamente panteísmo Em 1326 Fizeram-se queixas ao Papa de que Eckart pregava uma doutrina errônea E nomeou-se um inquisidor especial para investigar as acusações Acontece que o próprio inquisidor revelou ter tendências místicas e simpatia pela visão do acusado E rompeu uma prolongada polêmica entre os críticos e os defensores de Eckart E seu caso se arrastou quase um ano Até 1327 Antes que se pudesse resolvê-lo Ele próprio morreu Mas os procedimentos continuaram dois anos após a sua morte Finalmente Em 1329 Julgou-se que suas doutrinas continham 17 exemplos de heresia e 11 de suspeita de heresia Somente em meio de uma complicada batalha legal ele foi poupado da indignidade pública de ter seus restos exumados e queimados Na Inglaterra A Inquisição não atuou e não teve tribunais permanentes Durante o julgamento dos Templários Que coincidiu com a carreira de Mester Eckart Teve-se de trazer inquisidores do exterior Apenas para serem recebidos com uma gélida acolhida e Na melhor das hipóteses Relutante cooperação Em consequência Pode florescer uma tradição mística inglesa E não se molestaram místicos como Madre Juliana de Norwich Mas mesmo na Inglaterra os místicos reconheceram a mentalidade inimiga da Inquisição Entre os mais importantes textos místicos ingleses está a nuvem do desconhecimento De um autor anônimo do século XIV Que contém afirmações muitas vezes intercambiáveis com as de Mester Eckart Com este A nuvem do desconhecimento exorta ao leitor que Sim, tu e Deus são tão só que tu Podes num certo sentido ser chamado de divino E mais A humildade engendrada a esse conhecimento experiencial da bondade e amor de Deus Eu chamo perfeita Pois às vezes pessoas bem adiantadas na vida contemplativa recebem tal graça de Deus Que são repentina e completamente arrancadas de si mesmas E nem se lembram nem se importam se são santos ou pecadores Mas da segurança de uma Inglaterra livre da Inquisição A nuvem do desconhecimento podia ser explícito na condenação dos inquisidores Chegando até a censurá-los como agentes do infernal Também neste caso, o demônio enganará algumas pessoas com outra insidiosa trama Ele as atiçará com o zelo para manter a lei de Deus desenterrando o picado do coração dos outros As incitará a assumir o papel do zeloso prelado supervisionando cada aspecto da vida cristã Afirmará que o impelem o amor de Deus e o fogo da caridade fria eterna Mas na verdade mente, pois é o fogo do inferno em seu cérebro e imaginação que o incitam Se os místicos ingleses escaparam ilesos da perseguição Os da Espanha atraíram uma atenção particularmente constante da Inquisição ali Apesar disso, em, a Espanha parece ter produzido o misticismo numa escala sem igual em outras partes da Europa Ocidental Na verdade, durante os séculos XVI e XVII ocorreu ali uma verdadeira epidemia de misticismo Os que supostamente sucumbiram à contaminação eram conhecidos coletivamente como alumbrados Que se traduz como iluminados É importante reconhecer que os alumbrados espanhóis eram bastante diferentes dos posteriores iluminados da Baviera no século XVIII Diversamente de seus homônimos alemães Os espanhóis não eram uma sociedade secreta organizada e estruturada em hierarquia Dedicada à revolução política ou social Ao contrário, eram apenas um certo número de indivíduos dispares A maioria dos quais não tinha contato formal uns com os outros nem programa ou agenda Alguns deles haviam inquestionavelmente passado pela mesma existência mística Outros, sem ter passado ela Simplesmente acreditavam na supremacia da experiência mística sobre o ato de fé convencional E com isso faziam o seu próprio ato de fé Um tanto menos convencional De qualquer modo E qualquer que fosse sua experiência em primeira mão ou ausência dela Os alumbrados falavam característicamente de uma luz interior Da unidade de toda a criação Da unidade do homem com Deus Da necessidade de abandonar-se a todos os impulsos tidos como de origem divina Em muitos aspectos, suas afirmações ecoam as de uma heresia muito mais antiga e organizada Os Irmãos do Livre Espírito, que predominaram na Alemanha, Flandres e Holanda desde a Idade Média A Holanda, claro, foi ocupada e devastada tropas espanholas Não é impossível que princípios originados com os Irmãos do Livre Espírito tenham chegado à Espanha com a soldadesca que voltava A Inquisição espanhola foi particularmente severa com os alumbrados Todos os textos deles foram postos no Index Em 1578, a Inquisição modificou sua declaração de fé oficial ao fim de rotular como heresia e erro teológico várias afirmações dos alumbrados Daí em diante, a perseguição aos místicos espanhóis adquiriu novo impulso e ferocidade As penas mais leves e multas, penitências, mesmo a tortura começaram cada vez mais a levar à estaca Provavelmente a mais festejada dos místicos espanhóis da E. Teresa Sanches de Cepeda Y. Almada Mais conhecida como Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila Nascida numa família nobre, Teresa recebeu um mínimo de educação formal Que lhe possibilitou passar grande parte da meninice imersa em romances de cavalaria Aqueles que Cervantes iria satirizar em Don Quixote 3 quartos de século depois Esses livros logo seriam substituídos em sua dieta literária a obras religiosas Durante toda a vida, Teresa foi atormentada a várias doenças nervosas que afetaram física e psicologicamente E que podem ter incluído uma forma de epilepsia Na Espanha da E, sua saúde instável a teria desqualificado para uma existência secular de casamento e filhos De qualquer modo, ela sentiu a vocação religiosa em 1535 Aos 20 anos, entrou num convento carmelita em Avila 20 anos depois, quando rezava numa capela, teve sua primeira experiência mística Daí em diante, a experiência mística ou visionária o que ela própria chamou de arrebatamento Seria um traço regular e recorrente de sua vida Ponto aconselho dos confessores Compôs uma autobiografia que descrevia suas experiências A Inquisição proibiu a publicação durante a vida de Teresa Talvez temendo que se formasse um culto à sua volta Como que surgira em torno de São Francisco dois séculos e meio antes Em vez disso, permitiram-lhe seguir seu desejo de um estilo de vida mais simples e austero Fundando um convento próprio Ela chamou essa irmandade de carmelitas descalças De dentro de seu claustro, continuou a escrever Concluiu a autobiografia Descrevendo como mansões os sucessivos estágios pelos quais se atingia a união com Deus Escreveu uma história da fundação de seu convento Que logo iria ter umas 17 casas irmãs Produziu um guia espiritual para as freieiras de sua ordem E um manual de exercícios espirituais Também produziu um impressionante conjunto de poesia De sua copiosa correspondência, sobrevivem mais de 400 cartas Comentaristas posteriores muito exploraram a natureza erótica das experiências místicas de Teresa Com uma imagística sexual de impressionante explicitude Ela se descreve sendo arrebatada um amante divino, ou divino amor E seu êxtase às vezes dá a impressão de um orgasmo espiritual ou espiritualizado Há sem dúvida um elemento patológico no misticismo de Teresa Que um freio de ano atribuiria à sublimação da sexualidade reprimida Seria um erro No entanto, reduzir o misticismo dela é apenas isso A experiência mística e a experiência erótica sempre estiveram estreitamente relacionadas em sua dinâmica psicológica E muitas vezes uma se expressa com as imagens da outra Traz da imagística sexual de Teresa Permanece uma experiência que místicos de todas as épocas Todas as tradições religiosas Vêm consistentemente se esforçando expressar Mesmo os mais bem ajustados em termos sexuais Assim, exemplo Teresa descreve como Durante o estado de arrebatamento A alma se dissolve em Deus A um ponto em que se erradica toda distinção A alma, diz-lhe Deus Dissolve-se absolutamente Para repousar mais e mais em mim Não é mais ela própria que vive Sou eu Como fazem tradicionalmente os místicos Teresa reconhece a futilidade última de tentar uma comunicação A glória que senti dentro de mim não pode ser expressa e escrito E nem mesmo em palavras É inconcebível para qualquer um que não a tenha experimentado E confessa Uma coisa eu ignorava a princípio Não sabia realmente que Deus está presente em tudo E quando ele me pareceu tão perto Pensei que aquilo era impossível Qualquer tentativa de descartá-la como simples Neurastênica ou histérica Seria negada sua autobiografia e suas cartas Que mostram uma surpreendente astúcia secular Admiráveis pragmatismo e sensatez Um saudável senso de humor Também demonstram uma aguda consciência dos perigos Representados pela Inquisição Teresa fica visivelmente nervosa Com a possibilidade de seu testemunho ser condenado como herético Escreve ao confessor que ele só deve aceitar sua obra Desde que minha história seja consistente com as verdades de nossa Santa Igreja Católica Se não, vossa reverência deve queimá-la imediatamente E eu concordo com sua destruição Escreverei minha experiência para que Se estiver de acordo com a crença cristã Seja de alguma utilidade Na autobiografia Ela declara que alguns clérigos não quiseram ouvir suas confissões Alguns dos que ouviram Diz Declararam na possuída demônios e precisando de exorcismo Informa que um deles concluiu definitivamente que estava sendo enganada pelo diabo E fala Também De amigos que foram avisá-la de que alguma acusação pode ser levantada contra mim E que eu posso ter de comparecer perante os inquisidores Havia, claro, motivos para tal preocupação O misticismo radical de Teresa era intrinsecamente inimigo da estrutura hierárquica da Igreja Desafiando, de maneira implícita A importância da classe sacerdotal estabelecida Ela aborda diretamente a distinção feita no início deste capítulo Entre a experiência mística e qualquer interpretação a posteriori dessa experiência Reconhece que, em questões espirituais Muitas vezes tentamos interpretar tudo a nossa maneira Como se fossem coisas deste mundo E assim distorcemos a verdade Afirma ousadamente que o uso do hábito não basta para fazer de um homem um freade Nem implica aquele estado de grande perfeição que é próprio de um freade E depois, de repente cautelosa Acrescenta Nada a mais direi sobre este assunto Não menos polêmica a afirmação de Teresa de que a simples adisão a formas de um ritual Mais constante e prolongada que seja Não torna a graça de Deus isto é A experiência mística nem um pouco mais certa Vezes damos uma patética importância a coisas que fazemos para o Senhor Que não poderiam ser de fato consideradas importantes Mesmo que as fizéssemos com muita frequência E, achamos que podemos medir nosso avanço pelo número de anos durante os quais vimos praticando a prece Pensamos mesmo que podemos descobrir uma medida para aquele que nos concede imensuráveis dádivas segundo o seu prazer E que pode dar mais a uma pessoa em seis meses que a outra em muitos anos E mais uma vez É perigoso ficar contando os anos em que vimos praticando a prece Pois embora se possa fazê-lo com humildade Isso sempre parece capaz de deixar-nos a sensação de que conquistamos algum mérito com o nosso serviço Qualquer pessoa espiritual que acredite que, pelo simples número de anos em que praticou a prece Conquistou essas consolações espirituais Não alcançará Estou certa O pico da espiritualidade ponta mais perigosamente ainda Teresa se opunha de maneira militante à manutenção de posses Não apenas pelos monges Mas também outros eclesiásticos Alguém certa vez me pediu para perguntar a Deus se o estaria servindo ao aceitar um bispado Após a comunhão Disse-me o Senhor Diz-lhe que quando real e claramente entender que o verdadeiro domínio consiste em não possuir nada Pode aceitá-lo Mas com isso queria dizer que qualquer um que vai assumir a autoridade deve estar muito longe de desejar fazê-lo Pelo menos, não deve nunca se esforçar para obter um cargo Teresa foi sem dúvida afortunada pelo fato de que, ao conquistar a proeminência Torquemada via muito morrer Além de ser proibida de publicar em vida Escapou de ser molestada pela inquisição que provavelmente se deve qualificar mais como um milagre do que qualquer outra coisa em sua vida Em 1622, 40 anos após sua morte, foi canonizada Mas se Teresa escapou das garras da inquisição Muitos outros místicos, alguns conhecidos pessoais dela não escaparam O principal entre eles foi um dos mais importantes poetas da E. João de E. P. Y. Alvarez, que adotou o nome de João de La Cruz De origens humildes, nasceu mais de uma geração depois de Teresa Em 1542 Em 1563, aos 21 anos Entrou na reformada Ordem das Carmelitas Descalças de Teresa E tornou-se diretor espiritual de seu convento em Ávila em 1572 Nos grandes poemas místicos que constituem seu legado à posteridade Tratou tanto da experiência espiritual quanto da negra noite da alma que antecede Ponto 9 Maçonaria e inquisição na Europa do início do século XVII Uma Europa não mais sujeita à hegemonia da igreja Proliferavam heresias, misticismo e filosofias de orientação mística Fizeram-se várias tentativas afinal fúteis de institucionalizar a experiência mística E estabelece-la como uma nova religião mundial Que tudo abrangia diluída e distorcida Inevitável e paradoxalmente Pelos dogmas que a acompanhavam Também se tentou adaptar o misticismo à política E estabelecer um estado utópico ideal Apoiado em fundações místicas Assim, exemplo Foi a vulga do chamado pensamento rosa cruciano Que começou a aparecer volta de 1614 Saudado seus expoentes como arauto de uma novidade de ouro Embora o rosa crucianismo tivesse uma visão mais gnóstica Mais abrangente e tolerante Mais psicologicamente sofisticada e espiritualmente honesta Que o catolicismo ou o protestantismo Também envolvia uma interpretação intelectual de experiência empírica E quanto mais complexa se tornava a interpretação Mais a própria experiência recuava para o fundo Sendo suplantada mais uma teologia A igreja sem sombra de dúvida se sentiu ameaçada pelo rosa crucianismo E o santo ofício acrescentou devidamente os suspeitos de ser seus adeptos à lista de transviados Como as bruxas Os rosa crucianos deviam ser caçados Denunciados e vigorosamente processados Mas o principal réu aos olhos de Roma continuou sendo o protestantismo Com o qual os primeiros tinham ligações meio tênues Afinal, fora o protestantismo que criara circunstâncias e o clima espiritual Em que o rosa crucianismo, junto com outras formas de pensamento heterodoxo Pudera visejar E assim o protestantismo continuou sendo o alvo básico da contra-reforma Se os jesuítas e o rebatizado santo ofício representavam esta na esfera do pensamento Ensinamento e doutrina correspondente ofensiva social Política militar foi realizada pelo menos inicial e ostensivamente pelos exércitos católicos Da Espanha e do Sacro Império Romano Ambos sob os Habsburgos A ofensiva ocorreu na forma da Guerra dos Trinta Anos Um conflito semelhantes a uma guerra mundial no sentido moderno E o mais apavorante Custoso e catastrófico Travado em solo europeu antes do século XX Nessa guerra A igreja não acabou apenas freistrada Mas, a seus olhos Escandalosamente traída Quando cessaram as hostilidades A autoridade de Roma via-se ainda mais fragmentada que antes Depois de empenhar-se em sua própria guerra civil A Inglaterra, sob o protetorado de Cromwell Achava-se ainda mais firmemente protestante que nunca O protestantismo da Escandinávia e dos estados do norte da Alemanha era igualmente inatacável E a Holanda protestante emergira como grande potência mundial Pelo menos no mar e no exterior As potências navais protestantes Inglaterra e Holanda agora lutavam uma contra a outra pelo controle dos mares e das colônias Antes dominados exclusivamente Espanha e Portugal Pior que tudo para a igreja A freiança suplantara a Espanha como potência militar suprema no continente europeu E fizera isso alinhando-se com o inimigo confesso A política freiancesa durante a guerra dos 30 anos Fora orquestrada não pelo apático Luís XIII Mas pelo seu primeiro ministro O cardeal Richelieu E este, uma cardeal católico que aplicava a política de um país predominantemente católico Passou a usar tropas católicas em favor da causa protestante Embora outros países, sobretudo a Suécia Houvessem repetidas vezes freistrado o poder militar da igreja No fim foi a freiança católica que despedaçou a supremacia marcial da católica Espanha A guerra dos 30 anos começara como um conflito predominantemente religioso Com exércitos católicos tentando extirpar o protestantismo na Boêmia e Alemanha Quando a guerra terminou, já se transformara num conflito de interesses Travado pelo equilíbrio de poder E a religião se tornara incidental e subordinada a interesses seculares A freiança, antes encarada como a mais antiga filha da igreja Agora dominava a Europa Mas suas prioridades haviam passado a girar menos em torno do trono de São Pedro Que do trono do rei Sol, Luís XIV Em sua corte em Versalhes O regime protegeu ociosamente sua independência do controle papal Tinha até mesmo o direito de nomear seus próprios bispos Essa era a situação depois da guerra dos 30 anos e durante a última metade do século XVII Em 1725, a autoridade da igreja no continente se tornara ainda mais erosada Sua posição ainda mais precária Em 1688, James II da Inglaterra se converter ao catolicismo E o papado pôde um breve instante antever-se reinstalado como poder religioso oficial das ilhas britânicas Mas a Grã-Bretanha continua inflexível em sua oposição ao papismo E James foi repudiado pelos súditos Que ofereceram a coroa a seu genro, Guilherme de Orange Seguiram-se o sítio de Londonderry e, em 1690 e 1691 respectivamente As duas batalhas decisivas de Borne e Algrim Como resultado, James foi deposto e o parlamento aprovou a legislação Que impediu um católico de algum dia sentar-se no trono britânico Os agora católicos Tuarts fugiram para o exílio De onde repetidas vezes tentaram fomentar a rebelião na Escócia Culminando com a campanha de Charles Edward Stuart O Bominir-Prince Charlie, em 1745 Nada ia resultar desses esforços Mesmo que a campanha de 1745 fosse vitoriosa É duvidoso que os seguidores presbiterianos de Bominir-Prince Charlie aceitassem um monarca católico E se fosse obrigado a escolher entre a Igreja e o trono britânico O príncipe quase certamente teria escolhido o último No continente, a Espanha, antes o supremo executor militar e naval da Igreja Fora reduzida a um estado secundário E em 1704, as outras grandes potências da Europa Inteiramente indiferentes à Roma Lutavam para decidir se o cada vez mais decrépito império espanhol Seria governado um Borbón ou um Habsburgo A Áustria permaneceu nominalmente católica e conseguiu repelir uma grande arrancada islâmica rumo ao Ocidente Em meados do século XVIII, em, sua influência na Europa Central era contestada e neutralizada Pelo advento de uma nova e poderosa potência protestante no norte O novato Reino da Prússia Criado em 1701 Durante as guerras da E, também a Rússia fez seu debut no tabuleiro de xadrez da política europeia Levando mais uma ameaça a Roma Na forma da Igreja ortodoxa Das potências católicas que haviam sido antes as executivas da Igreja nas esferas seculares Só restava a freiança Contudo, a freiança mantinha ferozmente sua independência em relação a Roma E embora ainda nominalmente católica Agora começava a representar a maior ameaça de todas Uma ameaça no mundo das ideias e valores E, portanto, mais difícil de combater que qualquer edifício militar ou político Sob influência do racionalismo cartesiano A freiança, em medos do século XVIII Assumir a vanguarda do sentimento anticlerical E tornarás-lhe um verdadeiro viveiro de hostilidade em relação à religião organizada em geral E ao catolicismo em particular Nos textos dos pilosopas homens como Montesquieu, Diderotti Supremamente, Volteira Outrora Augusta e Inatacável A Igreja era não só repudiada, mas aberta, escandalosa e blasfementemente ridicularizada Para a mortificação da hierarquia eclesiástica Roma tornou-se uma espécie de piada permanente Objeto de impredosa zombaria Pondo os autores dessa zombaria não dex O santo ofício só conseguiu parecer mais poeril Mais humilhantemente impotente Se o racionalismo cartesiano e os textos de lhes pilosopas Representavam grandes desafios à Igreja Um outro, de magnitude comparável Era apresentado pela disseminação da maçonaria A instituição conhecida com esse nome se formara Pelo menos em alguma coisa semelhante à sua forma moderna Na Escócia e Inglaterra, no início do século XVII No fim do protetorado de Cromwell e restauração dos Stuarts no trono britânico em 1660 A maçonaria parecia já estar espalhada pelas ilhas britânicas Cada vez mais parte da área da dinastia reinante Se se houvesse confinado à Grã-Bretanha Uma causa já perdida mesmo aos olhos de Roma A oficina, como era conhecida, poderia ter sido ignorada Mas quando os Stuarts foram expulsos para o exílio Levaram a maçonaria consigo E nos anos seguintes ela passou a proliferar rapidamente todo o continente Segundo a documentação hoje existente A primeira loja fora das ilhas britânicas foi fundada em Paris Em 1726, Charles Radcliffe Depois duque de Derwin-Touater Neto ilegítimo de Carlos II Em 1746, Radcliffe seria enxecutada em Londres Seu papel no lance de Bominier e Prince Charlie pelo trono britânico Antes de morrer, no entanto Ele já fundara outras lojas da freiança E a maçonaria ganharam um irresistível impulso próprio A primeira loja do Império Austríaco foi estabelecida em Praga em 1726 Pouco depois da de Radcliffe e em Paris Em 1736, depois de iniciado como maçom cinco anos antes Francisco, duque de Lorena Casou-se com Maria Teresa Vaux Habsburg Tornando-se assim governante conjunto do Império Austríaco Ele fundou uma loja em Viena E estendeu sua proteção à maçonaria em todos os domínios dos Habsburgos A primeira loja na Itália foi fundada em 1733 Na Holanda em 1734 Na Suécia em 1735 Na Suíça em 1736 A primeira loja alemã foi estabelecida em Hamburgo Em 1737 Um ano depois O futuro Frederico Grande da Prússia foi iniciado E em seguida fundou sua própria loja em seu castelo de Rensberg Em 1740 Fundou-se uma loja em Berlim Nessa é Número de lojas na Holanda e Suécia Já se tornara suficientemente grande Para permitir a criação de uma grande loja nacional Em 1769 Só em Genebra havia dez lojas Nas fuças mesmas da Inquisição Também se estabeleceram lojas na Espanha e Portugal Em meados do século XVIII A maçonaria chegara a todo canto da Europa Ocidental Já se espalhara para as Américas Do outro lado do Atlântico Logo se estenderia para a Rússia no leste Assim como para as colônias europeias na Ásia O subcontinente indiano e o Pacífico Além de Frederico o Grande e o sacro imperador romano Francisco de Lorena As fileiras da maçonaria incluíam cabeças coroadas Como Stanislaw II da Polônia Adolfo Frederico da Suécia E, segundo informações não confirmadas Luís XV e da Freiança Também incluíam muitos patriarcas dos futuros Estados Unidos Como Benjamin Franklin e George Washington E destacadas figuras literárias como Montesquieu, Tiderot, Voltaire E, no fim do século XVIII, Goethe e Schiller Na Grã-Bretanha Membros de destaque da dinastia anoveriana reinante eram maçons Como eram Pope, Swift, Boswell e Ogart A ameaça representada pela maçonaria para a igreja era múltipla Em primeiro lugar, muitas, se não a maioria das lojas na E Defendiam pelo menos um certo grau de racionalismo cartesiano E assim serviam como conduta piramudos de pensamento inimigos do catolicismo A maçonaria jamais pretendeu ser uma religião rival ou alternativa Mas suscitava questões espirituais E com isso apresentava desafios à fé dogmática, dócil e obsequiosa exigida a Roma Enquanto esta se apegava obstinadamente ao dogma que não mudara em séculos A maçonaria abraçava o mundo em rápida mutação do século XVIII Com seu progresso comercial, industrial e científico Esse mundo também incluía significativa mudança social Com uma ênfase sem precedentes no igualitarismo e nos direitos humanos Enquanto a igreja olhava para trás A maçonaria olhava para frente E quando Roma contemplava o futuro Esse futuro parecia ter mais probabilidade de ser influenciado pela loja que pelo púlpito Havia outros motivos de preocupação Até a reforma, a igreja Mesmo que apenas em teoria Representar o supremo árbitro da cristandade ocidental Na verdade, atuava Ou supunha-se que atuava Como um fórum internacional o equivalente da Liga das Nações Ou as Nações Unidas Mesmo que apenas em teoria Disputas seculares entre potentados rivais Exemplo Eram submetidas a arbitragem e julgamento pela igreja Esta tinha autoridade e mandato para agir como negociadora Pacificadora e facilitadora de reconciliação Esse papel foi dramaticamente restringido pela reforma As igrejas protestantes dificilmente estavam dispostas a aceitar a autoridade católica Em questões espirituais ou temporais Mas o catolicismo ainda retinha bastante trânsito no continente Na friança, Espanha e Portugal Para oferecer pelo menos um terreno comum No qual se pudesse estabelecer um reprochamento Era exatamente nessa área que a maçonaria ameaçava invadir as funções tradicionais da igreja Talvez até os urpalas Diversamente da igreja, a rede de lojas transcendia as denominações Possibilitando a católicos e protestantes conversarem uns com os outros sem os grilhões de doutrina e dogma A proliferante rede de lojas permitia ao mesmo tempo um canal para transmissão de mensagens E um fórum para contatos intergovernamentais e internacionais de alto nível Para discussões não oficiais de tratados Delicadas negociações diplomáticas Assim, exemplo A Prússia protestante, sob Frederico o Grande E a Áustria católica, sob Maria Tereza e Freio Francisco de Lorena Podiam estar em guerra como de fato estiveram em duas ocasiões distintas Entre 1742 e 1763 Mas Frederico e Freio Francisco eram maçons Como eram muitos de seus ministros e comandantes militares Intermédio das lojas Podia-se mandar batedores da paz e estabelecer terrenos comuns de uma maneira não mais possível através da igreja Meio das lojas Podiam formar-se novas alianças Novos alinhamentos e configurações para manterem equilíbrio e balança de poder Isso sem dúvida complementou a fluidez da política da era E assim se pode instigar fatos como a famosa revolução diplomática Durante a guerra da sucessão austríaca A Áustria se alinhou com a Grã-Bretanha contra a Prússia e a Freiança Em consequência da revolução diplomática Os antagonistas trocaram de parceiros Durante a guerra dos sete anos A Áustria se alinhou com a Freiança contra a Prússia e a Grã-Bretanha Desnecessário dizer Claro Que as potencialidades oferecidas pelas lojas não eram sempre atualizadas E com a mesma frequência permaneciam ou não puramente teóricas Mas a capacidade de arbitragem da igreja também rara às vezes fora mais que teórica E as lojas tinham pelo menos tanto êxito quanto ela no transformar teoria em prática Mesmo que não se pudesse evitar a guerra Podia-se fazer com que se aceitassem Até onde possível Regras escrupulosamente observadas e certas premissas do iluminismo promulgadas pelas lojas E na verdade As guerras do século XVIII Ao contrário das do século XVII Foram feitas de modo tão civilizado Cavalheresco e Fidalgo quanto qualquer guerra poderia ser feita Em rigorosa aderência a princípios e padrões de comportamento internacionalmente acertados e aceitos Em parte Isso refletia repulsa aos excessos de conflitos como a guerra dos trinta anos Mas também provinha da ausência de ódio e fanatismo religiosos E o reconhecimento de alguns códigos cada vez mais respeitados Estes códigos possuíam mais do que um pouco das ideias Atitudes e valores disseminados pelas lojas Ataques à maçonaria assustada com a vigorosa disseminação da maçonaria E as ameaças representadas pela instituição A igreja passou a ação A 25 de julho de 1737 Convocou-se uma conferência secreta do Santo Ofício em Florença Provavelmente sob os auspícios do próprio Papa Clemente XII Assistiram-na três cardeais Os chefes das congregações papais básicas e o inquisidor geral O único tópico de discussão foi a maçonaria Os vazamentos de informação de alto nível naquela eram quase tão comuns quanto hoje E informações sobre o conclave secreto logo foram publicadas num jornal de Berlim Segundo essas informações Os eclesiásticos reunidos estavam convencidos de que a maçonaria era apenas a fachada de uma heresia muito mais vasta Abrangente e clandestina De um tipo inteiramente novo É difícil imaginar o que os clérigos acreditavam que implicasse uma tal heresia Para gerar tão extrema ansiedade De qualquer modo Informou o jornal de Berlim Maçons já começavam a ser presos Mais tarde No mesmo ano Motins anti-maçons instigados mãos invisíveis explodiram em várias cidadezinhas Tornava-se cada vez mais claro que poderosos interesses nos bastidores começavam a mobilizar-se contra a maçonaria Nove meses após a conferência em Florença A 28 de abril de 1738 O Papa Clemente emitiu a primeira do que ia se tornar uma sequência cada vez mais beligerante de bulas sobre o assunto A bula, inerninente, começava, condenação da sociedade, lojas, maçons, sob de excomunhão a serem corrida pro acto, e a absolvição sendo reservada ao sumo pontífice No texto que o se seguia O Papa declarava que a nossa vontade e encargo que além de bispos ou prelados mais elevados E outros ordinários locais Como os delegados inquisidores de depravação herética em outras partes Empreendam ação e façam inquisição contra transgressores De qualquer status, grau, condição, ordem, dignidade ou eminência E infligam a eles punição condigna Como fortemente suspeitos de heresia E exerçam constante contenção sobre eles A contenção em questão prisão e correspondente punição devia, se necessário Ser aplicada e efetuada com a ajuda do ramo secular Relutando em antagonizar a igreja Vários dos regimes europeus agiram de imediato Já no verão anterior A polícia da freiança começara a prender membros de lojas e confiscar sua literatura Da qual deriva grande parte do nosso conhecimento da maçonaria freancesa da E Na Polônia, a maçonaria foi proibida em todo o reino Na Suécia, a participação em rituais maçônicos foi declarada punível com a morte Encorajada essa resposta, a igreja endureceu sua posição A 14 de janeiro de 1739, o cardeal Josep Firão, secretário de Estado do Vaticano, publicou um novo édito Todos os maçons, em toda parte, eram ameaçados de confisco de suas posses, excomunhão e morte Em fevereiro de 1739, um texto maçônico escrito em freiances mais publicado em Dublim foi condenado Posto no índex e oficialmente queimado na Piazza Santa Maria Minerva em Roma Pouco depois, vários maçons em Florença foram presos, encarcerados e torturados Um deles conseguiu obter a liberdade quando algumas lojas ingleses fizeram uma doação financeira e isto é, pagaram uma multa ao santo ofício Outros foram libertados graças à intervenção de Francisco de Lorena, cujos títulos incluíam o de Grão Duque da Tuscana Em 1751, o sucessor do Papa Clemente XII, Benedito XIV emitiu uma segunda bula contra a maçonaria Repetindo as condenações da primeira, mas acrescentando penalidades ainda mais severas Apesar de tais medidas, em, e para profunda consternação do santo ofício, católicos em números substanciais continuaram a entrar em lojas Mais preocupante ainda, as lojas começavam a atrair não apenas católicos leigos, mas também padres, e vários membros do alto clero Uma loja em Mainz, exemplo, era quase inteiramente composta de clérigos Outra, em Munster, incluía os auxiliares do próprio bispo Em Erfurt, o futuro bispo fundou ele próprio uma loja, que se reunia nos aposentos do abade de um Munster importante Uma loja em Viena incluía dois capelães reais O reitor do colégio teológico e mais dois padres Outra loja vianense contava com não menos que treze padres entre seus membros No fim do século XVIII, a lista de maçons católicos de alto bordo foi aumentada a numerosos abades e bispos Um capelão imperial e pelo menos cinco arcebispos A maçonaria tornava-se rapidamente uma ida de tantas cabeças Tão irreprimível, quando o protestantismo duzentos e tantos anos antes E a igreja, cada vez mais privada de exércitos seculares para impor sua autoridade Via-se significativamente mais impotente que na é da reforma Onde a lei do santo ofício ainda se aplicava Em, os maçons eram presa fácil E perseguidos com tanta constância quanto as bruxas antes Isso se aplicava em particular a Espanha e Portugal Onde ainda atuava uma inquisição nacional Que prestava contas à coroa Pouco depois do primeiro pronunciamento papal contra a maçonaria em 1738 A inquisição espanhola invadiu uma loja em Madrid e prendeu seus membros Oito dos quais foram condenados às galés Em 1748, a inquisição completou uma investigação de quatro anos sobre a maçonaria Concluiu que todos os maçons estavam sujeitos à excomunhão automática Como réprobos perversos que agem contra a pureza da santa fé e a segurança pública do reino Três anos depois, em 1751 A inquisição conseguiu um decreto da coroa que o sancionava de morte automática para os maçons E negava-lhes até mesmo o direito de julgamento Nesse mesmo ano, um inquisidor, padre José Torrubia Entrou numa loja a fim de espionar, colher a informação e denunciar os membros Segundo seus relatórios, havia 97 lojas na Espanha na E Apesar das medidas draconianas contra eles instigadas O seu número ia aumentar e sua luta contra a perseguição da inquisição continuar mais três quartos de século No fim, sairiam vitoriosos Após as guerras napoleônicas e a restauração da monarquia espanhola A inquisição é que foi desmantelada As lojas sobreviveram e prosperaram na Espanha e nas colônias espanholas da América Latina História semelhante ocorreu em Portugal Em algumas de suas obras O romancista José Saramago Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1998 Descreve a onipresença da inquisição portuguesa já bem adentrada o século XVIII Como sua correspondente na Espanha Ela precisava de um bode expiatório para justificar a continuação de sua existência E a maçonaria era uma candidata óbvia para o papel Um caso particularmente notório foi o de João Costos Um lapidador de diamantes nascido na Suíça e morador em Londres desde a infância Naturalizado e devidamente iniciado como maçom Em 1736, Costos estabeleceram uma loja própria em Paris Em 1741, levado pela descoberta de diamantes no Brasil Mudou-se para Lisboa e ali fundou uma loja Não incluía membros portugueses Apenas outros estrangeiros lapidadores de diamantes Comerciantes, negociantes, orivos e um capitão de navio Mesmo assim, foi denunciada a inquisição portuguesa Que, em março de 1743, passou a ação O primeiro membro da loja a ser preso foi um joalheiro francês A pretexto de negócios Agentes da inquisição visitaram-no ao meio-dia Quando ele fechava a loja para a cesta O homem foi sumariamente preso Revistado em busca de armas e proibido de falar Depois jogaram-no numa pequena carruagem fechada E levaram-no para uma masmorra no palácio da inquisição Sem dar-lhe permissão para fazer contato com ninguém Para explicar seu desaparecimento A inquisição espalhou o boato de que ele fugira com uma quantidade de diamantes Quatro dias depois, às 5 de março de 1743 O próprio Costos foi preso Às 10 da noite, saía de um café onde estivera conversando com dois amigos Do lado de fora, nove agentes da inquisição esperavam com a costumeira carruagenzinha fechada Depois de lhe tomarem a espada, algemaram-no e levaram-no rapidamente para o palácio da inquisição Onde também foi metido na masmorra Deixaram-no ali em solidão durante dois dias Sem receber visitas Ouvindo apenas gemidos e gritos das celas e corredores vizinhos Fim Iniciou-os e uma prolongada sequência de tortura Fizeram-no sangrar de quatro lacerações Quando ele desmaiou Foi devolvido à cela para recuperar-se Um mês e meio depois A 25 de abril de 1744 Costos foi submetido a uma segunda sessão de tortura Os documentos da inquisição descrevem a meticulosidade com que se observavam as sutilezas legais Assim, o doutor e cirurgião e os outros ministros da tortura aproximaram-se do banco Onde prestaram o juramento dos santos evangelhos Nos quais puseram as mãos E prometeram fiel e verdadeiramente cumprir seus deveres E então se ordenou que a tortura prescrita para o acusado fosse executada E despido das roupas que pudessem impedir a execução apropriada da tortura Ele foi colocado no ecule e começaram a prendê-lo E ele foi informado-me Escrivão De que se morresse durante a operação Ou se se quebrasse o nimembro Ou se ele perdesse algum dos sentidos A culpa seria dele E não dos senhores inquisidores Nessa ocasião, os braços de Costos foram esticados para trás sobre uma estrutura de madeira Deslocando os ombros e fazendo o sangue escorrer da boca Repetiu-se três vezes o processo Após o tio devolveram a sua cela Ali, um médico e um cirurgião consertaram seus ossos Causando-lhe grande dor ao fazê-lo Uns dois meses depois Costos foi submetido à terceira sessão de tortura Passaram-lhe uma grossa corrente em torno da barriga E amarraram cada braço a uma corda Que foi sendo progressivamente apertada A meio de um sarilho A barriga foi seriamente ferida Os ombros deslocados de novo E os pulsos também Depois que um cirurgião repôs os ossos no lugar Repetiu-se todo o processo Durante algumas semanas depois Ele não pôde levar a mão à boca A 21 de junho de 1744 Realizou-se o julgamento público de Costos Junto com outras vítimas Fizeram-no desfilar até a igreja de São Domingos Onde aguardavam o rei Os príncipes reais Membros da nobreza e uma substancial multidão Costos foi acusado de não confessar o herético Perturbador e escandaloso propósito Pelo qual pretendia introduzir uma nova doutrina no reino católico Nem fez declaração verdadeira em relação a assuntos Para os quais se exige tão inviolável segredo Condenaram-no a quatro anos nas galés Mas ele logo ficou tão doente Que foi obrigado a passar dois meses numa enfermaria Ali, voltaram a visita-lhe monges irlandeses Que lhe prometeram libertação em troca de sua conversão à igreja Mais uma vez, Costos recusou-se Mas da enfermaria conseguiu contrabandear uma carta para seu cunhado Que trabalhava na casa de um importante maçom O duque de Harrington O duque falou com o secretário de Estado na E Duque de Neocastle Que instruiu o embaixador britânico em Lisboa a conseguir a sua libertação Isso ocorreu finalmente em outubro Não havia navio britânico nas vizinhanças Mas uma pequena freota holandesa achava-se ancorada no porto E o almirante no comando concedeu passagem a Costos num dos navios A inquisição ainda farejava em volta Procurando uma desculpa para tornar a prendê-lo Com o seguinte, permitiram-lhe embarque imediato Durante as três semanas seguintes, Costos permaneceu ali Enquanto agentes de inquisição remavam repetidas vezes em torno da freota Tentando localizar o navio no qual ele encontrará refúgio Com a saúde seriamente abalada Costos chegou a Londres a 15 de dezembro de 1744 Sobre sua aprovação Escreveu Eu tenho simplesmente motivos demais para recear Que sentirei os tristes efeitos dessa crueldade enquanto viver Sendo tomado de tempos em tempos dores excruciantes Com as quais jamais fui afligido até ter o infortúnio De cair nas impredosas e sanguinárias mãos dos inquisidores Morreria dois anos depois Antes disso, escreveu uma história de sua experiência Os sofreimentos de João Costos pela maçonaria Publicada no fim de dezembro de 1745 Quando ainda progredia a rebelião jacobita instigada a abominar príncipe Charlie Não surpreende que o livro tenha sido aproveitado para fins de propaganda anticatólica E portanto jacobita Continua a exercer influência muito depois Estabelecendo um indelévio retrato da inquisição na mente dos leitores e do público de língua inglesa Pode-se discernir traços dessa influência em parte da ficção gótica de fins do século XVIII e inícios do XIX Como no romance O Monge, de Mateu Lewis, Cagliostro e Casanova Apoiadas pelas autoridades judiciais, civis e militares de suas respectivas coroas As inquisições espanhola e portuguesa continuaram a atuar com vigor todo o século XVIII Não apenas internamente, mas também nas colônias no exterior As duas foram desmanteladas durante a ocupação napoleônica da península ibérica E a campanha de reconquista que se seguiu sob o futuro duque de Wellington E a maçonaria no exército britânico Assim como no francês Demonstrou pouca simpatia pela instituição que antes a perseguira Lá pelo fim da guerra peninsular A inquisição foi restabelecida pelas monarquias restauradas e restabelecidas na Espanha e Portugal Seu restabelecimento, em, teria vida curta No fim do primeiro quartel do século XIX As inquisições de Espanha e Portugal estavam mortas E nas ex-colônias da América Latina fundaram-se repúblicas em grande parte dominadas maçons Em outras partes na Europa Católica O santo ofício, sem o apoio secular de suas correspondentes espanhola e portuguesa Funcionava de maneira mais próforma Embora sua posição estivesse ficando tênue Continuou a ver gastar a maçonaria E na Itália, sobretudo, os maçons continuaram a sofrer com isso Entre as vítimas mais importantes estava Giuseppe Balsamo Mais conhecido como Conde Cagliostro Nascido em Palermo em 1743 Cagliostro viajou muito e foi iniciado na maçonaria em Londres Em 1777 Posteriormente, idealizou seu próprio tipo, ou rito, de maçonaria Que então tentou disseminar toda a Europa Em 1789, chegou a Roma em busca de audiência com o Papa Pio VI Que imaginava se mostraria simpático a seu rito maçônico e o aceitaria em benefício da igreja Pode parecer que era ingenuidade Mas Cagliostro na verdade encontrou o clero romano extremamente receptivo a seu evangelismo E fez amizade com figuras de alto escalão em várias instituições católicas Incluindo os cavaleiros de Malta Encorajado esse sucesso Estabeleceu sua loja na Cidade Eterna Que supostamente se reunia no Palácio dos Cavaleiros de Malta Disse que os membros incluíam não apenas cavaleiros e nobres Mas também autoridades clericais Eclesiásticos e pelo menos um cardeal O Papa, em, já passara arquivos sobre ele ao santo ofício No fim de dezembro de 1789 Uns sete meses após sua chegada a Roma Cagliostro foi preso junto com oito membros da loja Um deles americano No ano e meio seguinte Foi submetido a exame no Castelo Santangelo A 21 de março de 1791 O santo ofício condenou a morte E a heresia sentença comutada pelo Papa Para prisão perpétua A 4 de maio de 1791 O Papa ordenou que todos os documentos e manuscritos Paramentos e apetrechos maçônicos de Cagliostro Fossem queimados na Piazza Santa Maria Minerva Pelo carrasco público Um dossiê Contendo papéis desgarrados Anotações pessoais e cartas Aparentemente escapou das chamas No início da década de 1970 Um escritor italiano Roberto Gervasso Solicitou permissão para examinar esse material Mas o diretor do santo ofício Lhe negou acesso a Deus E o próprio Cagliostro Ainda encarcerado Morreu em 1795 Outro conhecido maçom A chocar-se com o santo ofício Nitalia Fungia como Girolamo Casanova Disse em Gaut Contemporâneo de Cagliostro Após ser expulso do seminário Suposta conduta ofensiva Casanova Como Cagliostro Viajou muito E foi iniciado na maçonaria Em 1750 Escreveria depois que a entrada numa loja Era um passo obrigatório na educação Desenvolvimento e carreira De qualquer rapaz inteligente e bem educado Que desejava deixar uma marca no mundo Quando voltou a sua Veneza Natal O santo ofício caiu em cima dele Acusando-o de impiedade e práticas mágicas Após primeiro ser coagido a espionar os maçons E outras atividades suspeitas Foi preso Acabou Em circunstâncias dignas de um trilher de capa e espada de Dumas Conseguindo escapar E iniciou uma carreira pela qual se tornou posteriormente famoso As memórias de Casanova Publicadas postumamente Estabeleceram sua reputação como aventureiro Ladrão Vigarista Sedutor e amante em escala digna de Dom João Mas foi também um mestre da autopromoção Com um ego que lançava uma sombra do tamanho de um dirigível E suas memórias sem dúvida alguma contêm muito exagero Muita hipérbole Muita licença poética Inteiramente a parte da pródiga autopromoção Em oferecem um panorama profundamente intuitivo e revelador dos usos e costumes da E Mas ainda, Casanova foi um escritor de talento Produziu obras históricas em italiano e um romance fantasmagórico de algum mérito literário em francês Em 1788 Publicou uma história detalhada de seu encarceramento pelo Santo Ofício e sua fuga História de Mafuíte des Prisons de Venice Que constitui uma das mais valiosas fontes existentes sobre o funcionamento do Santo Ofício na última parte do século XVIII Paranoia papal é extraordinário refletir que ainda no fim da década de 1790 após a guerra de independência americana Durante a Revolução Francesa Quando a Europa Ocidental entrara na era moderna o Santo Ofício continuava tendo o poder de prender pessoas E mesmo impura de morte Esse poder, contudo, logo seria contido e abolido A Revolução Francesa Os movimentos revolucionários que se seguiram na Itália e a invasão napoleônica da península deixaram a igreja O papado e o Santo Ofício seriamente abalados O mesmo, também, fez o Zaque dos arquivos do Vaticano Grande parte dos quais permanece até hoje em Paris Na Biblioteca do Arsenal Em várias cidades italianas Os maçons buscaram vingar-se de seus ex-perseguidores E não poucos inquisidores foram obrigados a fugir de multidões de linchadores Com a queda de Napoleão A igreja, instigada pelo Santo Ofício Retomou sua autoproclamada vendeta contra os maçons Uma campanha que ia se tornar cada vez mais furiosa e paranoica com o desenrolar do século XIX Em 1814 Após a primeira abdicação de Napoleão Promulgou-se uma nova bula contra a maçonaria Seguir-se-iam outras denúncias Dos papas Pio VII, Leão VII, Pio VIII e Gregório XVI O Papa Pio IX, que iria depois proclamar-se infalível Emitiu uma encíclica condenando a maçonaria em 1846 Seu primeiro ano no cargo E seguiu-a com outras condenações em não menos que sete ocasiões distintas A maçonaria foi denunciada como a sinagoga de Satanás E uma seita danada de depravação O sucessor de Pio IX, Leão XIII, ascendeu ao trono papal em 1878 e ocupou até 1903 Em 1884, publicou uma encíclica que constituiu a mais virulenta denúncia da maçonaria a ser emitida pela Igreja Lida diante de toda a porta de Igreja ordens explícitas do Papa A encíclica começa A raça humana divide-se em dois grupos diferentes e opostos Um é o reino de Deus na Terra e isto é A Igreja de Jesus Cristo O outro é o reino de Satanás O texto concentra-se então na maçonaria Em nossos dias Os que seguem o daninho parecem conspirar e lutar juntos sob a orientação E com a ajuda daquela sociedade de homens espalhados toda parte E solidamente estabelecidos Que chamam de maçons O Papa prossegue enunciando explicitamente a origem da paranoia da Igreja e o medo de um suposto rival Os maçons dizem abertamente o que já haviam em segredo idealizado há muito tempo Que se deve tirar o poder espiritual do próprio Papa E a instituição divina do pontificado romano deve desaparecer do mundo Em sua narrativa Les Caves du Vatican, de 1914 André Gide dramatizou em forma ficcionalizada um episódio que se diz baseado em fato histórico Em fins do século XIX Durante o pontificado de Leão XIII Dois engenhosos vigaristas são vistos vagando pelas províncias do sul da Freiança Vestem trajes sacerdotais e levam consigo uma lista cuidadosamente preparada e detalhada De católicos ricos que moram nas vizinhanças Apresentam-se às portas dessas vítimas Conseguem admissão e contam no que pretende ser o mais urgente e potentoso segredo A figura vista a intervalos na sacada de São Pedro não é, dizem, o Papa É na verdade um duplo, um sósia, um impostor instalado no meio de uma perniciosa conspiração maçônica O verdadeiro santo pontífice foi sequestrado maçons Está sendo mantido como refém Subsevera guarda num lugar desconhecido A menos que se levante a tempo um resgate estipulado Ele será executado E todo papado será tomado pela maçonaria Em consequência, católicos leais e devotos estão sendo procurados discretamente Afim de fazer duasções para o resgate do Papa Não surpreendentemente, os dois vigaristas amealham uma bela fortuna Tais histórias não eram incomuns na E Não há como saber em qual das várias Gide pensou Ou o quanto de liberdade artística tomou com os fatos reais da trapaça Mas sua narrativa dá um eloquente testemunho da trepidação sobre a maçonaria promovida pelo santo ofício da E E a ilusão paranoica que a igreja e seus adeptos se inclinavam Essa paranoia continuou até hoje Ainda no início da década de 1990 Folhetos de quatro páginas prodigamente impressos De uma organização linha dura e católica Foram enfiados em caixas de correspondência em Belgravia Londres Mais uma vez alegando sinistra conspiração maçônica destinada à dominação do mundo E citando erroneamente como maçons homens como Duque Muntibatende Burma Que jamais foram maçons de forma alguma A conquista dos estados papais no último terço do século xlx A igreja e o santo ofício com ela Achavam-se desconfortavelmente assediados Desde o romance de Diderot A religiosa Publicado mais de um século antes Em 1760 Padres, monges, abades, bispos, cardeais e sobretudo inquisidores Eram mostrados com crescente frequência como arquivilões Figurando em romances góticos como O Monge, de Mateu Leuís E na literatura mais séria de escritores como Stendhal E em 1879 e 1780 O grande inquisidor DC Dostoyevsky Em Os Irmãos Karamazov Gravou a fogo na consciência russa e ocidental Uma imagem indelével e definitiva de um patriarca cinicamente implacável Disposto a mandar o próprio Jesus para Estaca A fim de preservar os interesses da igreja e sua hierarquia E não era mais apenas meio da alta cultura que Roma vinha recebendo uma publicidade claramente negativa A igreja sempre inspirara hostilidade em substanciais segmentos da população Agora, com a crescente liberdade de expressão A disseminação da educação e a proliferação de jornais Periódicos e literatura para expressar-se E recebia reforço extra das atitudes e valores que se decantavam dos picos culturais Em países de maioria protestante como a Grã-Bretanha e a Alemanha A antipatia pelo aumento de poder da igreja era um fato aceito Nos Estados Unidos, apesar do influxo de imigrantes católicos da Itália e Irlanda O preconceito anticatólico predominava A igreja viu-se sujeita também a outras ameaças Em 1859, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies Seguido em 1871 A Descendência do Homem Obra ainda mais teologicamente explosiva Que questionava a versão da criação das escrituras Durante quase três séculos A balança dos valores ocidentais vinha oscilando em precário equilíbrio Entre a ciência e a religião organizada Agora, ao que parecia de um único golpe Pendia decididamente em favor da ciência E a civilização ocidental assumia uma dimensão secular Que teria parecido inconcebível apenas pouco tempo antes No passado, qualquer desvio da ortodoxia religiosa Para não falar em ateísmo Era uma ofensa criminal e punível Ainda no fim do século XVIII Na Inglaterra protestante Shelley fora expulso de Cambridge de ateísmo E as penalidades onde a igreja exercia influência Eram consideravelmente mais severas Agora, no entanto Uns poucos sessenta e tantos anos depois O ateísmo e o agnosticismo promulgado Thomas Huxley e Herbert Spencer Haviam se tornado não só respeitáveis Mas eminentemente na moda O mesmo acontecer Em setores mais vociferantes Com o materialismo dialético de Karl Marx Com seu repúdio à religião organizada Como o ópio do povo Embora o próprio marxismo no fim Acabasse por revelar-se não menos ópio À medida que tais ideias inimigas Se difundiam toda a cristandade A igreja, privada do poder de suprimi-las Só podia olhar com furiosa impotência Os inquisidores do santo ofício Que antes causavam estragos como cães de caça Achavam-se agora na correia e no canil Uma outra ameaça era representada Pelo desenvolvimento dos estudos históricos E arqueológicos alemães E a metodologia que empregavam Até meados do século XIX A metodologia e os processos Da investigação histórica e arqueológica Que hoje temos mais ou menos como coisas naturais Simplesmente não existiam Não havia padrões de aceitação geral Nem premissas para estabelecer Uma disciplina e formação coerentes Não havia verdadeira consciência De que essa pesquisa podia constituir Uma forma de ciência ou exigir o rigor A objetividade A precisão sistemática que exige qualquer ciência Sobre os auspícios dos estudos alemães Esse estado de coisas alterou-se De maneira sensacional A mudança foi conspicuamente ilustrada Heinrich Lehmann Nascido na Alemanha e naturalizado Cidadão americano em 1850 Desde a infância Lehmann fora cativado pelos épicos homéricos Da guerra de Troia A Ilíada e Odisseia Tornou-se cada vez mais convencido De que tais poemas Não eram meras fábulas fictícias Mas história mitologizada A crônicas elevadas ao status de lenda Mas baseadas em fatos Pessoas e lugares Que de fato haviam existido um dia O sítio de Troia Insistia Lehmann Fora uma ocorrência histórica autêntica Troia não era apenas produto Da imaginação de um poeta Ao contrário Fora um dia uma cidade concreta Lehmann partiu da suposição De que os poemas de Homero Podiam ser usados como um mapa Como o qual se poderia reconhecer Certos acidentes geográficos E topográficos identificáveis Podia-se calcular as velocidades Aproximadas das viagens na E E com isso avaliar as distâncias Entre um ponto e outro citados Nos textos gregos Com essas técnicas Insistia Lehmann Podia-se refazer o itinerário Da freota grega na jornada E localizar o lugar real de Troia Depois de fazer os cálculos necessários Convenceu-se de que encontrar o 10 Que assinalava o local Graças a suas atividades comerciais Lehmann ficara muito rico Com os vastos recursos financeiros De que dispunha Embarcou no que pareceu Aos contemporâneos Uma empresa queixotesca Fazer uma escavação Em grande escala do 10 Que localizara Em 1868 Partindo da Grécia Usando como guia Um poema de dois milênios e meio Pôs-se a refazer a rota Atribuída ao Homero A freota grega No que concluiu Ser o local importante na Turquia Começou a escavar E para a paz Uma admiração do mundo Ali encontrou Troia Ou De qualquer modo Uma cidade que combinava Com a Troia Da história de Homero Na verdade Encontrou várias cidades Durante quatro campanhas De escavação Exumou não menos que nove Cada uma superposta Sobre a antecessora Limani provou em triunfo Que a arqueologia Podia fazer mais Que apenas confirmar Ou desmentir A validade histórica Atrás de lendas arcaicas Também demonstrou Que ela podia acrescentar Carne e substâncias Crônicas esqueléticas E muitas vezes simplistas Do passado Podia oferecer Um contexto humano E social abrangente Um esquema de vida E práticas diárias Que revelava a mentalidade E o ambiente Que as haviam engendrado Mas ainda Demonstrou a aplicabilidade A arqueologia De rigorosos métodos científicos Como a cuidadosa Observação e documentação De dados Ao exumar As nove cidades De Troia superpostas Limani utilizou O mesmo método Que apenas recentemente Entraram em favor Nos estudos geológicos Isso o levou Ao reconhecimento Do que a mente moderna Podia julgar Evidente Se mesmo Que se pode distinguir Um extrato de depósitos De outro Com base na premissa De que o mais abaixo De todos É o primeiro Foi assim O pioneiro Na disciplina Arqueológica Hoje conhecida Como estratigrafia Praticamente Sozinho Revolucionou Toda a esfera Do pensamento E da metodologia Arqueológicos Logo se compreendeu Que se podia Empregar produtivamente A orientação científica De Gleman E no campo Da arqueologia bíblica Dentro de poucos anos Pesquisadores britânicos Achavam-se vigorosamente Em ação No Egito E na Palestina Cavando Entre outros sítios Embaixo do Templo de Jerusalém Sir Charles Wilson Então capitão Dos engenheiros reais Ali encontrou O que se acreditava Terem sido Os estábulos De Salomão A metodologia Científica Que se revelara Tão sensacionalmente Eficaz na arqueologia Foi também Aplicada A história As descobertas De Gleman Afinal Haviam derivado Em grande parte De seu meticuloso Escrutínio Dos poemas Épicos De Homero Sua rigorosa Insistência científica Em separar Fato de ficção Sua aplicação De uma disciplina Sistemática O suficiente Para estudos Geológicos Era inevitável Que outros Aplicassem O mesmo tipo De implacável E inflexível Escrutínio A escritura O maior responsável Em esse processo Foi o historiador E teólogo Freances Ernest Renan Nascido Em 1823 Ele originalmente Se imaginava Destinado Ao sacerdócio E matriculou-se No seminário De Sainte Sulpice Em 1845 Em Abandonou A suposta vocação Depois de levado Pelos estudos Bíblicos Alemães A questionar A verdade Literal Da doutrina Cristã Em 1860 Fez uma viagem Arqueológica A Palestina E a Síria Em 1863 Publicou Altamente Polêmico La Via de Jesus Traduzido Para o inglês Um ano depois O livro De Renan Tentava Desmistificar O cristianismo Descrevia Jesus Como um homem Incomparável Mas nada mais que um homem Uma personagem inteiramente imortal E não divina E esboçava uma hierarquia de valores Que poderia ser facilmente aceita Pelo humanismo secular de hoje O livro de Renan Foi quase imediatamente posto no index Nos anos seguintes Nada menos que 19 de suas obras Seriam proibidas pelo santo ofício Mas ele não era nenhum acadêmico obscuro Tampouco um escriba sensacionalista Ao contrário Era uma das figuras intelectuais Mais profundamente respeitadas E prestigiosas da E Em consequência A vida de Jesus Provocou um dos maiores traumas No curso do pensamento No século XIX Tornou-se um dos mais de meia dúzia De livros mais vendidos De todo o século E jamais saiu de circulação Para as classes educadas da E Renan era um nome tão familiar Quanto Marx Freya ou Jungo Seriam para nosso século E em vista da ausência De cinema e televisão Provavelmente foi muito mais lido De um só golpe A vida de Jesus revolucionou As atitudes em relação Aos estudos bíblicos Numa medida que teria sido Inconcebível pouco antes E durante os 30 anos seguintes Renan ia continuar sendo Uma autonomia da varejeira Para a igreja Publicando polêmicos exames Dos apóstolos De Paulo e do cristianismo inicial No contexto da cultura imperial romana Na verdade Soltou da antiga lâmpada lacrada A um gênio que o cristianismo Jamais desde então conseguiu Recapturar ou domar Garibaldi e unificação da Itália Com Darwin e seus seguidores A ciência apresentou uma ameaça Cada vez mais séria à igreja Outra ameaça era representada Pelos recém aplicados rigor E metodologias científicos Da arqueologia e estudos bíblicos Também filósofos influentes E muito lidos Schopenhauer Exemplo E Nietzsche Proclamando a morte de Deus Contestavam E mesmo atacavam blasfemamente As crenças éticas e teológicas cristãs Sob a doutrina da Larte-Pour-Larte Arte pela arte Do escritor frianceste Elpiligantier As artes tornavam-se Uma religião autosuficiente em si Entrando cada vez mais Em território sagrado Do qual a religião organizada Parecia ter abdicado Assim Exemplo O teatro de Wagner em Bairro Tornou-se na verdade O templo de um novo culto E europeus bem-educados Julgavam inteiramente Tão aceitável ser Wagneriano Quanto cristão No fim do século O artista teria usurpado O papel do sacerdote Tornando-se na famosa expressão de Joyce Um sacerdote da imaginação E depois Havia situação política Cada vez mais volátil Entre 1805 e 1808 Napoleão estabelecera Seu regime na Itália Dividindo o país em remos governados Ele próprio e um de seus irmãos E depois um de seus marechais Joachim Murat Em 1809 Napoleão abolira todas as posses E o poder temporal do papado Ao ser excomungado pelo Papa Pius VII O monstro corso responderá Mandando jogar o pontífice na prisão O papado jamais iria se refazer Inteiramente dessa humilhação Na esteira da queda final de Napoleão Em 1815 Fizeram-se tentativas de restaurar A velha ordem na Europa E o continente mergulhou No longo período de reação conservadora Que prevaleceu na maioria dos países Cerca de 20 anos Na Itália Em A velha ordem Fora definitivamente rompida A maior parte da península Era governada direta ou indiretamente Pelos Habsburgos austríacos Mas eles próprios haviam ficado Cada vez mais enfreiaquecidos O resto do país era dividido Entre educados dos Habsburgos e Bourbons Os estados papais nominalmente governados pelo Papa O reino Bourbon de Nápoles E as duas Sicírias que abrangiam o Sul E, no noroeste, o novato reino do Piemonte Governados de Turim pela Casa de Savoia A península italiana achava-se assim Tão fragmentada quanto antes da Revolução Friã-Sesa e as guerras napoleônicas E ainda menos estável Dificilmente se podia esperar Que mantivesse qualquer precário equilíbrio Que tivesse O nacionalismo e o desejo de unificação Que varreram a Europa no século XIX E logo iriam irromper também na Itália Em 1815 Já se achavam em movimentos Fatos que iriam levar Uns 55 anos depois A unificação do país E ao surgimento de uma nova potência europeia Um dos fatores-chave nesse processo Foi a carbonaria Rede de sociedades secretas dedicada à revolução A expulsão das potências estrangeiras do solo italiano A unificação do país E ao estabelecimento de um governo democrático independente A carbonaria era organizada em linhas maçônicas Na verdade Muitos comentaristas descreveram-na Como uma instituição em essência maçônica Sem dúvida Havia muita coisa em comum entre a carbonaria e a maçonaria Com destacados membros da primeira Pertencendo também à última Um desses era Giuseppe Mazzini Exilado em 1830 na Freiança Onde, dois anos depois Criou-o na nova sociedade secreta A jovem Itália No ano seguinte Juntou-se a Mazzini um revolucionário de 26 anos Giuseppe Garibaldi A essa altura Os filiados da jovem Itália e da carbonaria Chegavam a mais de 60 mil No que dizia respeito ao papado e ao santo ofício Eram todos maçons E suas atividades julgadas Prova de uma suposta conspiração maçônica Os pronunciamentos papais contra a maçonaria Começaram a aumentar em frequência e veemência Em 1848 Praticamente toda a Europa foi varrida pela revolução E a Itália não escapou ao contágio A 9 de janeiro Palerno revoltou-se E o resto da Sicília rapidamente a seguiu Em março O território Habsburgo no norte A Lombardia e Veneza Declarou sua independência E o Piemonte Buscando anexá-lo Declarou guerra à Áustria Em maio A invasão da Lombardia Fora repelida Tropas austríacas E tropas conservadoras de Nápoles Haviam embarcado na reconquista da Sicília Em novembro Em primeiro ministro papal Foi assassinado em Roma E o Papa Pio IX Foi obrigado a fugir disfarçado Em fevereiro seguinte Mazini Ajudado Garibaldi Proclamou uma república romana No lugar dos antigos estados papais Daí em diante A turbulência civil e política Ia continuar quase ininterrupta Durante algum tempo ao menos As forças da velha ordem Ganharam ascendência Um segundo ataque Piemonteza à Áustria Foi derrotado E a república romana De Mazini E Garibaldi Derrubada Tropas friancesas Enviadas Luís Napoleão Posteriormente Imperador Napoleão III Na última parte de 1849 Em Um novo rei O moderado Victor Emmanuel II Subiu ao trono do Piemonte Um ano depois Levava para seu gabinete Um dinâmico Modernizador e progressista Camilo de Cavouro Pelo resto da vida Cavouro ia dedicar-se A criação de uma Itália unida Em 1857 Já estabeleceram Partido político Monarquista e unionista Garibaldi Tornara-se seu vice-presidente Em 1859 O Piemonte Foi mais uma vez A guerra com a Áustria Pelo controle do norte Da Itália Desta vez Em Graças a maquinações Clandestinas De Cavouro As ineficientes Forças Piemontesas Foram reforçadas Todo um exército Friancê Sob o comando De Napoleão XIII Em pessoa Seguiram-se Duas grandes batalhas Em Magenta e Solferino E os derrotados Habsburgos Foram expulsos Da Lombardia Em janeiro do ano seguinte Garibaldi Discretamente Apoiado Cavouro Partiu de um porto Perto de Gênova Com uma força De voluntários Conhecida como Os Mil Em maio Desembarcou na Sicília E rapidamente Tomou a ilha toda Em agosto Capturou Nápoles A 26 de outubro De 1860 Victor Emanuel Encontrou-se Com Garibaldi No que fora Antes Território napolitano E Garibaldi Proclamou o monarca Piemontes Rei da Itália O reino da Itália Foi oficialmente Proclamado A 17 de março De 1861 Na capital Do Piemonte Turim Com exceção Dos estados papais Toda a Itália Achava-se agora unida Em julho De 1862 Garibaldi Enviou uma carta Circular a todas As lojas maçônicas Na Sicília Exortando que Os irmãos Como cidadãos E conumaçons Devem cooperar Para que Roma Seja uma cidade italiana E capital De uma grande E poderosa nação E a dever deles Não apenas ajudar A empresa patriótica Com todos os meios A sua disposição Mas também Convencer os nu iniciados De que sem Roma O destino da Itália Será sempre incerto E com Roma Cessaram todos os sofreimentos Defender a conquista De Roma E dos estados papais Era uma coisa Traduzir essa aspiração Na prática Inteiramente outra O papado Ainda era protegido Pelo exército Friancês Nem é considerado Invencível E Napoleão III Não tinha desejo algum De ver o equilíbrio De poder na Europa Perturbado Uma Itália unida E potencialmente perigosa Quando Garibaldi Tentou anexar Os estados papais Pela força Em 1867 Foi freestrado Tropas francesas Outra oportunidade Logo ia apresentar-se Em A 19 de julho De 1870 Napoleão III Atrozmente Superestimando Seus recursos militares Foi atraído A guerra com a Prússia À medida que Um desastre Friancês Se seguia Outro em Catastrófica sucessão As tropas Que protegiam O papado Foram chamadas A transferência Delas para o Frião Te fez pouquíssima Diferença Em menos de Três meses A guerra Friancopruciana De fato acabara A 10 de setembro De 1870 A sequência De revezes Friancês Esculminou Na debacle De Sedan O exército Friancês Rendeu-se Napoleão III Abdicou E o segundo Império Friancês Desabou Três semanas Depois A 20 de setembro Soldados italianos Entraram triunfantes Em Roma Tirando da frente A resistência Em grande parte Simbólica Do exército Em miniatura Do papa Recusando-se A aceitar A derrota O papa Retirou-se Carrancudo Para o Vaticano O reino Da Itália Agora abrangia Toda a península E sua capital Logo passaria De Turim Para Roma As ameaças Representadas Para a igreja Pela ciência Arqueologia E os estudos Bíblicos Pelo culto Das artes Exemplificado A igreja católica Romana Era agora Tão impotente No mundo secular Quanto fora Nos dias lendários Dos primeiros cristãos Que eu ainda tenho Poder na igreja Além da série De pressões externas A igreja Era agora Ameaçada Pela dissensão Interna Como tantas vezes Antes Essa dissensão Provinha em grande Parte da freiança E quando não vinha De fato de lá Era condicionada A fatos lá A freiança Fora tradicionalmente Encarada Como a filha Mais antiga Da igreja Mas muitas vezes Se mostrar uma filha Recalcitrante Rebelde No início do século XIX Filipe IV Sequestrar o Papa Estabelecer o papado Em Avignon E efetivamente Transformar-o Num instrumento De sua própria política O cisma resultante Durar a 108 anos E comprometer-a Definitivamente A autoridade papal No século XVII Dois cardeais Franceses Richelio e Mazarin Haviam implacavelmente Subordinado os interesses Da igreja A os da coroa Freiancesa No fim do século XVIII A revolução Freiancesa Exterminara cerca De 17 mil padres E duas vezes Esse número De freieiras Destruir ou confiscar Prédios e terras Da igreja Saquear A seus tesouros E Embora apenas Brevemente Instalar um regime Que não respeitava Roma nem da boca Para fora Pouco depois Napoleão Tratar os estados Papais Como apenas Mais um território Conquistado Aprisionar o Papa Levar os tesouros Da Santa Sé E os arquivos Secretos do Vaticano Desmontar o sacro Império Romano Que representava O domínio temporal Da igreja Expulsar os cavaleiros De São João De sua morada Em Malta E rompera Definitivamente Na freiança A relação entre Igreja e Estado Durante o segundo Império De Napoleão III A igreja na freiança Embora não mais Ligada ao governo Conseguira reconquistar Um certo grau De equilíbrio Em 1870 O segundo império E estabilidade Que proporcionar Achavam-se Em estado De colapso E esse colapso Estaria completo No fim do ano Ninguém Claro Podia prever A exata sequência De fatos Que se seguiria O avanço Prussiano E o sítio De Paris Os dias Freatricidas Da comuna O hesitante Surgimento Da terceira república A triunfante Criação Do império Alemão Mas mesmo Em meados De 1870 Estava claro Que a igreja Acontecesse O que acontecesse Ia sofrer Quatro anos antes Afinal A máquina de guerra Prussiana Quase brincando Esmagara A Áustria Dos Habsburgos A única potência Importante Restante No continente Num mero mês e meio Era duvidoso Que o segundo império Pudesse resistir Um ataque semelhante Mas mesmo Que pudesse A posição Da igreja Ficaria Severamente Abalada E no que dizia Respeito Ao poderio Militar Logo Haveria Apenas Uma superpotência Na Europa Um monolítico Estado marcial No norte Onde Roma Não tinha Qualquer trânsito Oficial E odiada A igreja Luterana Era de fato Um adjunto Do departamento De guerra Contra esse Pano de fundo Os eclesiásticos Freanceses Haviam começado A se agitar Dentro da própria Igreja Desde a Idade Média Houve a incessante Disputa Sobre onde Residia A autoridade Última Da igreja Era no papado E na personagem Individual do papa Ou nos espalhados Bispos da cristandade Expressando sua voz Coletiva A meio de concílios Da igreja Era o papa Em última análise Subordinado Aos concílios Dos bispos Ou eram os concílios Dos bispos Subordinados ao papa Que aconteceria Exemplo Se o trono De São Pedro Fosse ocupado Um pontífice herético Quem teria o poder De removê-lo Roma Desnecessário dizer Insistir na supremacia Do papado Os bispos Da freiança Apoiados muitos Na Alemanha Defendiam a supremacia De seus concílios A contingência De um papa Ereje Tinha sido enfrentada E tratada A advogados Da igreja Desde o século XIII Para proteger A igreja De uma tal possibilidade Os advogados Haviam afirmado Que a suprema Autoridade Residia em última análise No concílio geral Ponto A persuasividade Do argumento deles Foi reforçada Durante o chamado Cativeiro de Avignon Quando dois ou mesmo Três papas E antipapas rivais Se enfrentaram Condenaram E excomungaram Uns aos outros Em 1378 Joel Ecliffe Observara da Inglaterra Eu sempre soube Que o papa Tinha os pés Fendidos Agora ele tem A cabeça Fendida Finalmente Em 1414 Reuniu-se O concílio De Constância Um concílio Geral do tipo Defendido Pelos advogados Da igreja Para resolver A intratável E embaraçosa A situação A 6 de abril De 1415 Os eclesiásticos Reunidos Resolveram Decreto Que o concílio Está acima do papa Todos os cristãos Incluindo o papa Foram declarados Sujeitos As decisões De um concílio Geral Que se julgava Derivasse Sua autoridade Diretamente De Deus Este santo Sínodo De Constância Que forma Um concílio Ecomênico Declara o seguinte Primeiro Este sínodo Legitimamente Reunido No Espírito Santo Que forma Um concílio Ecomênico E representa A igreja Católica Em disputa Recebe sua autoridade Diretamente De Cristo Todos Descer Qualquer condição Ou dignidade Mesmo Que esta seja Papal Tem de obedecer A ele em questões Relativas A fé Segundo o moderno Teólogo Hans Kung A autoridade Na igreja Não está No monarca Mas na própria Igreja Da qual o papa É o servo Não o senhor Como ele explica A legitimidade A legitimidade De todos Todos os papas Posteriores Até hoje Depende da legitimidade Do concílio De constância E acrescenta Que não se pode Fugir ao caráter Obrigatório Fundamental Dos decretos De constância Nenhum papa Jamais Osou repelir O decreto Ou declarar Que não é Geralmente Obrigatório Os decretos De constância Que estabeleceram A supremacia De um concílio Geral Sobre o próprio Papa Foram aceitos Com particular Entusiasmo Pela igreja Na freiança Em 1682 Uma concílio De bispos E outros clérigos Freanceses Enunciou sua posição Depois conhecida Como galicanismo Em quatro pontos Centrais Os chamados Artigos galicanos Afirmavam Que o papa Não tinha autoridade Sobre questões Temporais E que os reis Não estavam sujeitos A suas decisões Endossavam-se Os decretos Do concílio De constância E declarava-se Que os concílios Gerais Tinham maior autoridade Que o papa Reafirmava-se A tradicional Independência Da igreja Na freiança E declarava-se Que algumas De suas prerrogativas O direito De nomear Seus próprios Bispos Exemplo Estavam fora Do poder De rescisão Do papado E finalmente Os artigos Galicanos Afirmavam Que nenhuma Decisão Papal Era irrevogavelmente Fixa Enquanto um Concílio Geral Não concordasse Durante todas As vicissitudes Seguintes Da história Freancesa O galicanismo Com sua Adesão A autoridade Conciliar Ia caracterizar A igreja Na freiança Pela própria Natureza Era potencialmente Inimigo Do papado Levado A sua Consequência Lógica O galicanismo Efetivamente Rebaixaria O papa Ao que ele Originalmente Fora apenas O bispo De Roma Um entre Inúmeros Bispos Gozando De algum Tipo De chefia Nominal Ou simbólica Mas sem Qualquer primado Ou poder Real Em suma A igreja Seria Decentralizada A posição Oposta Que advogava A supremacia Do papa Sobre os Bispos E concílios Ficou conhecida Como ultramontana Porque encarava A autoridade Como estando Com o papado Em Roma Do outro lado Das montanhas Em relação A freiança Em 1870 Os acontecimentos Do século XIX Haviam levado Ao auge O antagonismo De 450 Anos Entre galicanos E ultramontanos Dessa situação Emergiria O papado Moderno O papado Como hoje O conhecemos .11 Infalibilidade Escrevendo Na década De 1950 Um historiador E apologeta Católico Descreveu Os estados Papais Do período Pós-napoleônico Imediato Como uma Teocracia Benévola Entre 1823 E 1846 Cerca de 200 mil Pessoas Nessa teocracia Benévola Foram mandadas Para as galés Banidas Para o exílio Sentenciadas A prisão Perpétua Ou a morte A tortura Pelos inquisidores Do santo ofício Era rotineiramente Praticada Toda a comunidade Fosse lá Uma pequena aldeia Rural Ou uma grande cidade Mantinha um patíbolo Permanente Na praça central A repressão Corria solta E a vigilância Era constante Com espiões papais A espreita Em toda parte Reuniões De mais de três pessoas Eram oficialmente Proibidas As ferrovias Foram proibidas Porque o Papa Gregório XVI Acreditava que Podiam fazer mal A religião Também os jornais Não podiam circular Segundo um decreto Do Papa Pio VIII Quem possuísse Um livro De um autor herético Seria também Considerado herege Quem ouvisse Críticas ao santo ofício E não as denunciasse As autoridades Era considerado Tão culpado Quanto o crítico Ler um livro Do index Ou comer carne Na sexta-feira Podia-se ir Para a prisão Em 1846 O Papa Gregório XVI Morreu e ascendeu Ao trono de São Pedro Um novo pontífice Sob o nome de Pio IX Era um momento Volátil Na história europeia Desde 1815 Desde a derrota final De Napoleão Em Waterloo E a ordem Imposta no Congresso De Viena Europa Passar a 30 anos De relativa estabilidade Caracterizada a um Extremo conservadorismo Reacionário Agora O continente Voltava a agitar-se Entre as diversas Forças no vento Que soprava Duas eram Particularmente Virulentas A revolução E o nacionalismo Muito estranhamente Em vista de sua Carreira posterior Pio IX Começou seu reinado Com a reputação De reformador Era simpático Ao pelo menos Alguma forma De unificação E nacionalismo E italianos Via-se Em sua condição De pontífice Atuando o ordem divina Como um canal E um instrumento Para o renascimento Da Itália Sonhava presidir Uma confederação De estados italianos Arrancou até Apelos de apoio De Mazini E Garibaldi Que em sua ingenuidade Imaginavam poder Encontrar um novo aliado Na igreja Quaisquer que tenham sido As ilusões inicialmente Promovidas Pio Evaporaram-se rapidamente Unto com sua popularidade Logo ficou claro Que a Itália Em que o Papa Pensava pouca Relação tinha Com qualquer Estado Constitucional Em 1848 Ele se recusou Obstinadamente A dar apoio A campanha militar Rebelde Contra a dominação Austríaca do Norte Ponto Sua estudada Neutralidade Foi vista Como uma covarde traição E a violenta Reação resultante Obrigou-o a fugir De Romain Ignominioso disfarce Como um padre Na carruagem De embaixador Da Baviera Em 1850 O governo papal Foi restaurado Pela chegada De tropas francesas E Pio retornou Ao trono Sua posição política Em Já não fazia mais Concessões De qualquer espécie Ao liberalismo Ou reforma E o regime Que estabeleceu Em seus domínios Tornou-se cada vez Mais odiado Como consequência Os transportes E comunicações Para enfriquecer Mais ainda A autoridade Dos bispos Católicos E centralizar Cada vez mais O controle Na sua pessoa Aloysontes Exemplo Um famoso professor Freonciscano De filosofia e teologia Foi peremptoriamente Intimado De Munique A Roma A ver defendido Um escritor Que o Papa E o Santo Ofício Julgavam impróprio Acabou prontamente Condenado E sentenciado A um regime De exercícios Espirituais Num mosteiro romano Sua libertação Só foi conseguida Repetidos apelos Do embaixador Bávaro Agindo ordens Expressas Do rei Louie E mesmo assim Ontes O foi obrigado A retratar-se oficialmente Em seu próprio domínio O Papa Pio IX Governava Como monarca absoluto As antigas Restrições Como as que proibiam O direito de reunião Ainda se aplicavam Não se permitia Qualquer jornal Independente Os despachos Dos repórteres E correspondentes Que trabalhavam Dentro do Estado Papal Eram interceptados Pela polícia Antes de poderem Ser mandados Para fora Censurava Ou eliminava-se Qualquer crítica Contrária E muitas vezes Baneiam-se Os próprios críticos Negava-se Entrada a livros E jornais Indesejados Todos os textos Que defendiam A reforma clerical Ou mesmo Na posição galicana Eram automaticamente Postos no index Não se podia Em Ignorar completamente Os valores E atitudes Da E Assim Exemplo O santo ofício Não mais gozava Da prerrogativa De queimar pessoas Também havia Algumas restrições A tortura Mas o santo ofício Decreto papal Ainda mantinha Os poderes De excomunhão Confisco Banimento Prisão Perpétua Assim como Execuções Secretas Em casos Odiosos A polícia E os espias Papais Continuavam Toda parte E agiam rápido Contra transgressões Teológicas As prisões Eram comuns E numerosas Os crimes políticos Eram julgados Tribunais especiais Apenas padres Que exerciam Autoridade Incontestada Nas melhores Tradições Da Inquisição Os acusados Jamais podiam Encontrar-se Com as testemunhas Usadas contra eles Pela promotoria Nem ser defendidos Um advogado Os médicos Eram proibidos De continuar Tratando de um paciente Que Após uma terceira visita Não consultasse O seu confessor Os médicos Judeus Simplesmente Eram proibidos De praticar Pressão do Papa Também estavam Banidos Do território Adjacente Da Tuscana Esse era o regime Temporal de Pio IX Como para cercar-se Também de um exército De agentes celestes O Papa criou Um número Sem precedentes De novos santos Em 1862 Exemplo Fez 26 de uma vez Canonizando Missionários Assassinados No Japão Em 1597 Entupiu Episcopado Com bispos De mentalidade Igual a sua E estabeleceu Mais de 200 Novas dioceses Agindo sob sua Autoridade Quer dizer Sem o consentimento De um concílio geral Supostamente exigido Pelo concílio de constância Levou ao status de dogma A doutrina da Imaculada Conceição Ao contrário da apreensão Dos não católicos Isso não se referia Ao suposto parto virgem De Jesus Postulava Antes Que Maria Para servir de vaso Da encarnação de Deus Em Jesus Tinha ela própria De haver nascido Livre do pecado original Em virtude da declaração Do Papa Sua pureza Tornou-se Retroativamente Verdade Em 1864 Quando a guerra civil americana Atingia seu sangrento clímax E a máquina militar prussiana Sobre Bismarck Esmagava a Dinamarca Em seis dias O Papa Declarava sua própria guerra Ao progresso Liberalismo E civilização moderna Essas coisas Foram oficialmente Denunciadas Numa encíclica Emitida a todos Os bispos católicos romanos Em que o pontífice Expressava seu sonho De ver todo mundo unido Sob uma só religião A de Roma A pensa encíclica Havia uma suma de erros Um catálogo Ou inventário De todas as atitudes E crenças Que o Papa Julgava perigosas Erradas ou heréticas Não surpreendentemente A suma Condenava o racionalismo E as sociedades Secretas e bíblicas Segundo o Papa Era também erro acreditar Que todo indivíduo É livre para abraçar E professar aquela religião Que considere verdadeira Igualmente errônea A crença em que não é mais Aconselhável Que a religião católica Seja tida como a única Religião de Estado Com exclusão De todas as outras Formas de culto Errava quem acreditava Que as pessoas Devem desfriutar Do exercício público De seu próprio culto pessoal O décimo oitavo e último Erro condenado pelo Papa Era a crença em que ele O pontífice romano Pode e deve reconciliar-se E aceitar o progresso O liberalismo E a civilização moderna A suma de erros Era acompanhada De uma breve introdução Do cardeal Antonelli Secretário de Estado Dos Estados Papais E um dos cardeais Que presidiam o santo ofício Que agora passara A referir-se a si mesmo Como a Sacra Inquisição Romana e Universal Antonelli escreveu Que o Papa quis Que se compilasse Uma suma dos mesmos erros A ser enviada A os bispos Do mundo católico Para que esses bispos Tenham diante dos olhos Todos os erros E doutrinas perniciosas Que ele tem reprovado E condenado Um historiador comentou Que a suma Foi largamente vista Como um gesto De desafio Lançado pelo indignado Papa contra o século XIX A conclusão é correta Na verdade O Papa tentava Ir além do rei Canuto Seu desejo último Era que Deus abolisse E anulasse Todo o século XIX Como Deus não obedeceu O Papa tentou tomar E usurpar a prerrogativa divina Declarando-se infalível Durante alguns anos Antes dessa medida Pio IX Vinha aplicando medidas Que transformariam O papado Numa em que Até os regimes Seculares mais autocráticos Haviam começado A se arrastar Devagarinho Rumo à democracia Representativa A igreja Sob Pio Andava exatamente Na direção contrária Para o absolutismo Neu feudal Era como se O Papa E a renomeada Inquisição Buscasse compensar A cresciente perda De poder temporal Arrogando-se Uma autoridade psicológica E espiritual Ainda maior Se o grande inquisidor Não mais podia Legalmente mandar Gente para estaca Agora ia tentar Penalizá-las de dentro Trabalhando o meio De suas consciências Com técnicas Semelhantes Às do Vodú Na verdade O espírito do papado Buscava possuir Os fiéis Depois de privada De soberania mundana A igreja esforçava-se Agora estabelecer Um novo domínio Para se basicamente Dentro dos vulneráveis Confins da mente Católica Essa mudança No teatro De operações Da igreja Foi inaugurada Pelo primeiro Concílio Vaticano Que se reuniu Sobre os auspícios De Pio IX Em dezembro De 1869 Continuou Uns dez meses E meio E quando parou A 20 de outubro De 1870 O papado Se transformara O concílio Começou de maneira Bastante previsível Com uma condenação Mais ou menos Convencional Do ateísmo Materialismo E panteísmo Em breve Em E a tornar-se visível Sua verdadeira investida Resolver definitivamente A luta secular Pela autoridade Entre os bispos Que queriam Uma igreja Mais descentralizada E o papado Que buscava Poder supremo E autocrático Quando se concluiu O concílio Foram as aspirações Do papado Que saíram Triunfantes O Vaticano Não foi um concílio Livre Ao contrário Caracterizou-se Ameaças Intimidação E coerção Foi inteiramente Dominado pelos desejos Do papa E não houve Votações secretas Para proteger Os dissidentes Os que se opunham A vontade de Pio Não tinham ilusões Sobre o que iriam Sofrer Na melhor das hipóteses Seriam obrigados A renunciar Ou simplesmente Seriam removidos De seus postos Na pior Podiam esperar Ser presos Pela polícia papal Que atuava Em acordo Com a inquisição A princípio As coisas Não chegaram A nada Muito extremo E dramático Afinal Muitos bispos Dependiam financeiramente Do Vaticano E portanto Da boa vontade Do papa Mais de trezentos Deles foram levados A Roma Às custas Do pontífice Havendo-os assim Deixado em dívida Consigo Ele podia sentir-se Confiante Sobre sua lealdade Em qualquer controvérsia Que surgisse Após amontoar As fichas A seu favor O papa podia Agir rápido Implacável E decisivamente Contra qualquer Dissidência Quando Exemplo Um bispo croata Ousou afirmar Que mesmo os protestantes Eram capazes De amar Jesus Foi silenciado Aos berros Quando Ousou Mas ainda Contestar-se Era factível Decidir questões De dogma E voto Da maioria A maioria Explodiu Com a fúria De uma multidão De linchadores Gritando Do outro lado Do concílio Lucifer Anátema Um segundo Lutero Joguei-me Para fora O próprio papa Tampouco estava Acima de atos De intimidação Quando o patriarca Caldeou Exemplo Teve a presunção De contestar Uma proposta Bula Que aumentava O poder do papado Para nomear De eclesiásticos Foi furiosamente Convocado A um encontro Privado Numa das câmaras Do papa Assim que entrou O pontífice Tremendo de raiva Trancou as portas Ele devia O concordar Com a bula Escrito Ou renunciar Se não Fizesse Uma coisa Nem outra Jamais Deixaria a sala Nessa ocasião O patriarca Submeteu-se Quando voltou A contestar O papa Depois no concílio Foi sumariamente Demitido De seu cargo Nessa atmosfera De intimidação E ameaça Poucos Eclesiásticos Tinham coragem Suficiente Para protestar Abertamente Muitos deles Deixaram o concílio Antes que acabasse O papa Estimulou Essa fuga Satisfeito Ver-se livre De vozes Rebeldes Logo Ficou claro Que o objetivo O propósito Dominante Último Do primeiro Vaticano Era promulgar A doutrina Da infalibilidade Papal Essa questão Em Não foi anunciada De antemão Na verdade Mantiveram Nem rigoroso Segredo O prefeito Dos arquivos Do Vaticano Foi demitido Permitir que alguns Amigos vissem As regras Do papa Para o debate E para que não Passasse a chave A um sucessor A porta Que dava acesso De seus aposentos Ao arquivo Foi emparedada A inquisição Em contraste Sabia dos planos Do papa Foi o instrumento Para mantê-los Em segredo Até o momento Adequado E depois Para levá-los De roldão Cima de qualquer Oposição Que surgisse Dos cinco Homens Que presidiram O primeiro Concílio Vaticano Três Eram cardeais Todos Membros Da inquisição Das várias Comissões Que atuavam Trás do Concílio A mais importante Era a dedicada A teologia Ao dogma Conselho Do cardeal José Pizzari Também membro Da inquisição Estabeleceu-se Que o santo Ofício Deve formar O núcleo Da comissão Encarregada De questões Doutrinárias Quando um Cardeal Manifestou Ansiedade Sobre a Introdução Da questão Da infalibilidade Papal Mandaram-no Parar De preocupar-se Deixar Tudo Com a inquisição E que o Espírito Santo Cuidasse Do resto Na bula Que anunciou A reunião Do concílio Não se fazia Qualquer menção A infalibilidade Papal Não havia Tampouco Menção Disso Em qualquer Literatura Preparatória Ou Agenda Preliminar Essa questão Não foi sequer Levantada Até a Fevereiro De 1870 Quando o Conselho Já estava Em sessão Havia uns Dois meses E as fileiras Dos opositores Do Papa Já se achavam Reduzidas Quando a questão Da infalibilidade Papal Foi finalmente Introduzida Portanto Colheu De surpresa Despreparada A maioria Dos bispos Reunidos Muitos Deles Ficaram Profundamente Chocados Não poucos Verdadeiramente Horrorizados Como em questões De menor Importância Os dissidentes Foram submetidos A extrema Pressão E intimidação Alguns Foram Ameaçados Com a Redução De Apoio Financeiro Quando Abade Geral De uma Ordem Monástica Armênese Manifestou Contra Infalibilidade Disseram Lhe Que seria Demitido E Depois Ele Foi Condenado Pelo Enfurecido Papa A um Regime De Exercícios Espirituais Obrigatórios Num Mosteiro Local Uma Forma Na Verdade De Prisão Domiciliar Outro Eclesiástico Armênio Recebeu Uma Sentença Semelhante Quando A desafiou A polícia Papal Tentou Prendê-lo Na rua E a Escaramuça Que se Seguiu Transformou-se Num Motim Imediatamente Depois Todos Os Bispos Armênios Pediram Permissão Para Deixar O Concílio Quando Se Recusou Isso Dois Deles Fugiram No Todo 1084 Bispos Eram Elegíveis Para Assistir Votar No Primeiro Concílio Vaticano E Uns 700 Compareceram De Fato Cerca De 50 Eram Ardorosos Defensores Do Desejo Do Papa De Arrogar Sem Falibilidade Militantemente Contrários E O Resto Se Mostrou No Início Indiferente Ou Indeciso Quando Se Chegou A Votação A Tática Brutal Do Papado Já Fizera Pender Decisivamente A Balança Na Primeira Votação A Quatro Dias Depois A 17 De Julho 55 Bispos Declararam Oficialmente Sua Posição Mas Disseram Que Em Deferência Ao Papa Se Absteriam Na Votação Marcada Para O Dia Seguinte Todos Eles Deixaram Então Roma Como Já Haviam Feito Muitos Outros O Segundo E Final Votação Ocorreu A 18 De Julho O Número Dos Que Apoiavam A Posição Do Papa Aumentou Para 535 Só Dois Votaram Contra Um Deles O Bispo Ed Fitzgerald De Little Rock Arkansas Dos 1.084 Elegíveis Para Votar Na Questão Da Infalibilidade Papal Um Total De 535 Haviam Finalmente Endossado Uma Maioria De Apenas 49 Cento Graças A Essa Maioria O Papa A 18 De Julho De 1870 Foi Formalmente Declarado Infalível Direito Próprio E Não Como Resultado Do Consentimento Da Igreja Como Observou Um Comentarista Isso Afastou Todas As Interpretações Conciliaristas Do Papel Do Papado A Votação Decisiva De 18 De Julho Ocorreu Contra Um Pano De Fundo De Fatos Políticos Cada Vez Mais Turbolentos Logo No Dia Seguinte 19 De Julho O Império Freon C sob Napoleão III Declarou Uma Guerra Suicida Prússia O Caos Que Se Seguiu Na Freiança Desviou A Tensão Das Questões Religiosas E Sem Dúvida Embotou Que De Outro Modo Poderia Ter Sido Uma Reação Rebelde Do Clero Francês De Espírito Independente Em Outras Partes Houve Reação O Preconceito Contra A Igreja Parecia Ter Adquirido Uma Nova Justificação E O Sentimento Anticatólico Explodiu Toda Europa E América Do Norte Na Holanda Houve Praticamente Um Cisma No Império Habsburgo Da Áustria Hungria Uma Concordata Previamente Concluída Com O Papado Foi Abolida Pelo Governo O Núncio Papal Em Viena Comunicou Ao Secretário De Estado Do Vaticano Que Quase Todos Os Bispos Da Áustria Hungria Que Agora Voltaram De Roma Estão Furiosos Com A Definição De Infalibilidade E Dois Deles Exigiram Publicamente Que Se Abrisse Um Debate Para Reverter A Decisão Do Concílio Mais De Um Ano Os Bispos Da Hungria Recusaram Se Aceitar A Decisão Do Concílio O Bispo De Rotembur Tachou Publicamente O Papa De Perturbador Da Igreja Em Brunsberg Um Famoso Professor Publicou Um Manifesto Chamando Pontífice Diregem Devastador Da Igreja E O Cardeal E O Bispo Locais Concordaram Tacitamente Com Essa Condenação Na Prússia Bismarck Introduziu Leis Que Alteravam De Forma Radical O Status E A Relação Da Igreja Com O Estado Os Jesuítas Foram Efetivamente Expulsos Do Reino Instituíram Se Procedimentos Legais Para Nomeação Do Clero Tornaram Se Obrigatórias As Cerimônias De Casamento Civil Todas As Escolas Foram Postas Sob A Supervisão Do Estado Diante De Tal Reação O Papado Simplesmente Se Tornou Mais Agressivo Ordenou Os A Todos Os Bispos Que Se Submetessem Escrito Ao Novo Dogma E Os Que Se Recusaram Foram Penalizados Ou Afastados De Seus Cargos Também O Foram Professores E Mestres De Teologia Contestavam Ou Mesmo Questionavam O Dogma Da Infalibilidade Papal Foram Automaticamente Postos Num Dex Em Pelo Menos Uma Ocasão Fizeram Se Tentativas De Suprimir Um Livro Hostil Meio De Suborno Muitos Documentos Do Próprio Concílio Foram Confiscados Censurados Ou Destruídos Um Adversário Do Novo Dogma Exemplo O Arcebispo Vincenzo Titsani Professor De História Eclesiástica Da Universidade Papal De Roma Escreveu Uma Detalhada História Desses Fatos Imediatamente Após A Sua Morte O Manuscrito Foi Comprado Pelo Vaticano E É Mantido Trancado Desde Então Contra A Maré Da História Em A Recém Adquirida Infalibilidade Do Papa Mostrou-se De Pouca Importância No Início De Setembro O Exército Fri Ansez Se Rendeu Em Seda Napoleão III Abdicou E O Segundo Império Desmoronou Numa Desesperançada Tentativa Tardia De Evitar A Catástrofe Chamaram-se As Tropas Friancesas Que Protegiam O Vaticano A 20 De Setembro Soldados Italianos Entraram Machando Em Triunfo Em Roma As Deliberações Do Primeiro Concílio Vaticano Foram Paralisadas E O Próprio Concílio Encerrou-se Uma Quinzena Depois Em Julho De 1871 Roma Tornou-se Capital Do Recém Unificado E Secularizado Reino Da Itália O Monarca Victor Emanuel Instalou-se No Palácio Papal Do Quirinal Dois Meses Antes Em Maio O Governo Italiano Instituíra Uma Lei De Garantias Segundo Essa Medida Garantia-se A Segurança Do Papa E Dava-se A Ele O Status De Soberano No Vaticano A Cidade Do Vaticano Um Pedaço De Terra Totalizando Cerca De 44 Hectares Dentro Das Antigas Muralhas Do Próprio Vaticano Foi Declarada Principado Independente Não Parte Do Solo Italiano Inconformado O Papa Entrou Num Mal Muitíssimo Divulgado Recusando-se A Deixar O Vaticano Queixou-se De Que Era Mantido Prisioneiro Dentro Dos Limites De Seu Próprio Domino Miniaturizado Tentou Continuar Indiferente Ao Mundo Externo E Há Alguns Indícios De Que Infalibilidade Aquela Altura Lhe Havia Subido A Cabeça Na Versão De Um Comentarista Da É O Papa Recentemente Teve Vontade De Experimentar Sua Infalibilidade Quando Dava Um Passeio Disse A Um Paralítico Levanta Te Anda O Pobre Diabo Tentou E Caiu O Que Deixou Deprimido Vice Regente De Deus Eu Realmente Acredito Que Ele Está Louco Nos 58 Anos Seguintes O Papado Insistiu Em Recusar Se A Reconhecer O Estado Italiano Durante Todo Esse Tempo Nenhum Papa Visitou Roma Nem Se Dignou Por O Pé Em Solo Italiano Finalmente Em Fevereiro De 1929 Concluiu Se O Tratado De Latrão A Cidade Do Vaticano Foi Oficialmente Reconhecida E Ratificada Como Estado Soberano Sob A Lei Internacional E O Catolicismo Proclamado Religião De Estado Do Povo Italiano Em Troca O Papado Reconhecia Formalmente O Governo Italiano Governo De Benito Mussolini Aquela Altura O Papa Pio IX Havia Muito Estava Morto Morrer Em 1878 Fora Um Dos Mais Influentes Papas Modernos Mas Também Um Dos Procissão Fúnebre Da Catedral De São Pedro Para Um Outro Lado Do Tibre Atravessando Roma Multidões Se Juntaram E Berraram Insultos Viva Itália Morte Ao Papa Joguem O Porco No Rio Ao Longo Do Percurso Da Procissão Jogaram Se Pedras E Seis Indivíduos Foram Presos Aparentemente Tentarem Tomar O Caixão Do Pontífice Morto E Pelo Traje E Dignidade Do Papado Apesar Dessa Hostilidade Em Pio IX Deixaram Uma Marca Indeleva Na História Quando Ele Morreu Havia Efetivamente Criado O Papado Moderno Privado De Seu Domínio Temporal Mas Em Compensação Armado Com Uma Autoridade Espiritual Imensamente Aumentada Enquanto Se Desenrolava O Último Terço Do Século XIX A Igreja Achava Se Mais Privada De Poder Temporal Do Que Nunca Em Mais De Um Milênio E Meio Tampouco Podia Fazer Muita Coisa A Respeito Em Alguns Setores Falava Se De Uma Nova Santa Liga Semelhante A Do Século XVI Que Unira As Potências Católicas Da Para Segurar Sua Posição Como Segunda Mais Freaca Das Grandes Potências A Mais Freaca Era o Recém Unificado Reino Da Itália De População Ainda Em Grande Parte Católica Mas Cujo Governo Depois De Finalmente Arrancar O Controle Da Igreja Dificilmente Estava Disposto A Tornar Se O Seu Braço Armado Tampouco Se Podia Esperar Que O Reino Da Itália Entrasse Em Aliança Com O Velho Inimigo Austríaco Como A Itália A Freiança Continuava Em Grande Parte Católica Mas A Terceira República Freiancesa Preservara Rigorosamente A Antiga Separação Revolucionária De Igreja Estado E Após As Cataclísmicas Derrotas Na Guerra Freianco Prussiana O Freia De O Governo Do Santo Ofício Freiances Não Se Achava Em Posição De Fazer Um Desafio Ao Recém Criado Império Alemão O Segundo Reich Suprema Potência Militar No Continente Espanha e Portugal Ainda Eram Oficialmente Católicos Mas Não Mais Se Classificavam Como Grandes Potências Ao Mesmo Tempo Uma Nova Ameaça Surgira No Leste Durante Séculos A Igreja Ortodoxa Oriental Ficar Atrás De Roma Em Poder Temporal Agora Como Igreja Oficial Da Rússia Tzarista Podia Reunir Maiores Recursos Temporais Que Roma E Imprincipados Balcânicos Como A Bósnia Avançava Ativamente Sobre O Que Fora Território Católico Intensificou O Atrito Entre As Igrejas Católica E Ortodoxa Em 1914 Esse Atrito Não Contribuiu Pouco Para Os Tiros Em Sarajevo Que Precipitaram A Primeira Guerra Mundial Se Se A Doutrina Da Infalibilidade Papal Fornecia Condonada Um Baloarte Aparentemente Inexpugnável Contra Os Avanços E Invasões Da Ciência Para Os Fieis Pelo Menos A Infalibilidade Se Antecipava Excluía Todo Argumento Embora A Igreja Não Derrotasse A Adversária Era Poupada De Ser Derrotada Ela Própria Ser Impedida De Ao Menos Entrar Na Arena Para Os Católicos Devotos A Infalibilidade Papal Constituía Uma Nova Rocha Contra A Maré Da Ciência Lançada Pelo Demônio Só Podia Quebrar Se Em vão Contra A Ciência A Igreja Podia Sim Empenhar Se Numa Contínua Série De Ações De Contenção Contra Os Outros Principais Adversários No Mundo Das Ideias Isto É Contra As Pesquisas Dos Estudos Históricos Arqueológicos E Bíblicos Acreditava Que Podia Passar A Ofensiva Essa Convicção Ia levar Ao Examinoso Embaraço Do Movimento Modernista Católico O Movimento Modernista Surgiu Do Desejo Específico De Enfrentar As Depredações Causadas Na Escritura E Comentaristas Como Renan E Pelos Estudos Bíblicos Alemães Com Modernismo 225 A Nova Igreja Militante Uma Igreja Militante Na Esfera Da Mente Tentou Lançar Uma Contra Ofensiva Os Modernistas Destinavam-se Originalmente A Empregar O Rigor A Disciplina E Precisão Da Metodologia Alemã Não Para Contestar Escritura Mas Para Defender E Apoiá-la Uma Freiação De Estudiosos Católicos Foi Trabalhosamente Formada E Preparada Para Fornecer Ao Papado Equivalente A Uma Força De Ataque Acadêmica Um Quadro Determinadamente Formado Para Fortalecer A Verdade Literal Da Escritura Com Toda A Artilharia Pesada Das Mais Atualizadas Técnicas E Procedimentos Críticos Como Os Dominicanos Do Século XIII E Os Jesuntas Do Século XVI Os Modernistas Foram Mobilizados Para Lançar Uma Cruzada Que Recuperasse Território Perdido Para Freios Tração E Humilhação De Roma Em Tiro Da Campanha Saiu Pela Culatra Quanto Mais A Igreja Se Esforçava Equipar Os Jovens Clérigos Com Os Instrumentos Necessários Ao Combate Na Moderna Arena Polêmica Mais Esses Mesmos Clérigos Passavam A Desertar A Causa Para Qual Haviam Sido Recrutados O Meticuloso Escrutínio Da Bíblia Revelou Uma Pletora De Discrepâncias Inconsistências E Repercussões Alarmantemente Inimigas Os Próprios Modernistas Já Haviam Começado Com Suas Dúvidas E Questões A E Usar E Subverter As Posições Mesmas Que Deveriam Defender Também Passaram A Contestar A Centralização De Autoridade Da Igreja Assim Exemplo Alfred Loise Um Dos Mais Famosos E Respeitados Modernistas Perguntou Publicamente Como Ainda Se Podia Sustentar Certas Doutrinas De Roma Na Esteira Da Pesquisa Bíblica E Arqueológica Contemporânea Jesus Proclamou Advento Do Reino Afirmou Loise Ecoando O Grande Inquisidor De Dostoyevsky Mas O Que Adivio Foi A Igreja Ele Demonstrou Que Muitos Pontos Do Dogma Se Haviam Cristalizado Como Reações Historicamente Determinadas Acontecimentos Específicos Em Lugares E Épocas Específicos Não Deviam Portanto Ser Vistos Como Premissas Básicas Da Doutrina Cristã Como Parto Virgem E Divindade De Jesus Não Eram Mais Sustentáveis Como Literais Em 1893 Loise Foi Demitido De Seu Cargo De Professor Mas Isso Não Resgatou A Situação Porque Ele Continuou Vociferante E Prolífico Em Relação A Loise E A Seus Colegas Modernistas A Igreja Estava No Dilema Do Incendiário Preso No Prédio Aquele Próprio Ateou Fogo O Modernismo Não Era Mais Apenas Embaraçoso Demonstrava Uma Capacidade De Tornar-se Verdadeiramente Perturbador E Destrutivo Em 1902 Nove Meses Antes De Morrer O Papa Leão XIII Criou Pontifícia Comissão Bíblica Para Supervisionar E Controlar A Obra Dos Estudiosos Católicos Da Escritura Oficialmente A Tarefa Da Comissão Era Lutar Com Todo Cuidado Possível Para Que As Palavras De Deus Sejam Escudadas Não Apenas De Qualquer Bafejo De Erro Mas Até Mesmo De Qualquer Opinião Precipitada Era Asegurar Que Os Estudiosos Se Esforcem Salvaguardar Autoridade Da Escritura E Promover Sua Correta Interpretação Leão XIII Morreu Em Julho De 1903 E Foi Sucedido Pio X O Novo Papa Prontamente Estabeleceu Sua Posição Fazendo Duas Nomeações Que Iriam Ter Destacado Influência Na Determinação Do Caráter Da Igreja No Século XX Um Desses Foi O Cardial Rafael Merri De Uval Uma Personalidade Freire Sinistra Nascida Em Londres De Um Inglês E Um Aristocrático Diplomata Espanhol Ele Trabalhara No Serviço Diplomático Do Vaticano E Em 1898 Tornarás E Consultor Do Departamento Encarregado De Manter O Index De Livros Proibidos Merri Del Val Desempenhar Um Papel Chave Na Orquestração Da Eleição De Pio X Como Pontífice E Exerceu Enorme Influência Sobre O Novo Papa Que O Elevou Cardeal E O Nomeou Secretário De Estado Do Vaticano Uma Posição Que Ele Continuou A Ocupar Até A Morte De Pio Em 1914 Sua Rigidez Pessoal E Doutrinária Moldou Todo O Teor Do Reinado De Pio Era Veementemente Hostil A Modernismo E Dedicou Se A Destruí-lo Ajudando Mesmo A Estabelecer Uma Rede De Informantes Para Denunciar Clérigos E Professores Que Exibiam Tendências Modernistas Quando Pio Morreu Merri De Val Tornou-se Prefeito Do Santo Ofício Ou Grande Inquisidor Posto Que Manteve Até Sua Própria Morte Em 1930 O Segundo Nomeado Importante De Pio Foi O Cardeal Mariano Rampola Deltindaro Um Rebento Da Nobreza Siciliana Em 1887 Ele Fora Feito Cardeal E Antecessor De Merri De Val Como Secretário De Estado Do Vaticano Sob Pio X Tornou-se Secretário Da Santa Inquisição Também O Fizeram Membro Depois Presidente Da Pontifícia Comissão Bíblica Que Foi Então Posta Sob Autoridade De Inquisição Juntos Rampola Tindaro E Merri De Val Transformaram A Comissão No Que Um Comentarista Descreveu Como Um Porta Voz Militante Dos Interesses Deles Próprios Em 1905 O Orgão Declarou Que Os Textos Bíblicos Deviam Ser Encarados Como História Absoluta E Literalmente Verdadeira Também Publicou Decretos Formais Sobre A Maneira Correta De Ensinar A Escritura Decretos Que Em 1907 O Papa Pio X Tornou Obrigatórios Em Toda A Igreja Ao Ser Eleito Como Pontífice Em 1903 Pio X Apoiado Rampola De Tindaro E Merri De Val Pusera Imediatamente As Obras Modernistas De Alfredo E Nindex De Livros Proibidos Em 1904 O Novo Papa Emitiu Duas Encíclicas Opon 12 A Qualquer Estudo Que Tivesse A Presunção De Examinar As Origens E A História Inicial Do Cristianismo Ponto 12 Os Santo Ofícios Seminários E Escolas Teológicas Começaram A Receber Visitas De Inspeção Dos Sabujos Do Vaticano Todos Os Professores Católicos Suspeitos De Tendências Modernistas Eram Dito E Que Melhor Se Expressava Na Igreja Tiveram Pouca Hesitação Em Retaliar Receberam Eloquente Apoio De Setores Seculares Pensadores Eminentes Aclamadas Figuras Culturais E Literárias Como Antônio Fogasaro In Itália E Rogê Martim Dugard Depois Ganhador Do Prêmio Nobel De Literatura Na Freiança Em 1896 Fogasaro Tornara-se Senador Também Era Reverenciado Como Principal Ao Católico Leigo Disso É E Ao Menos Pelos Contemporâneos Como Maior Romancista Que A Itália Produzira Desde Manzoni Em O Santo Publicado Em 1905 Ele Escreveu A Igreja Católica Que Se Chama De A Fonte Da Verdade Hoje Se Opõe A Busca Da Verdade Quando Suas Fundações Os Livros Sagrados As Fórmulas De Seus Dogmas Sua Suposta Infallibilidade Se Tornam Objetos De Pesquisa Para Nós Isso Significa Que Ela Não Mais Tem Fé Em Si Mesma A Obra De Fogazaro Desnecessário Dizer Foi Prontamente Posta No Index E Intensificou Se A Campanha Da Igreja Contra O Movimento Que Ela Mesma Promovera E Alimentara Em 1907 O Papa Lançou Uma Encíclica Que Condenava Formalmente O Modernismo No Mesmo Papal E A Veracidade Histórica Dos Textos Bíblicos Em Setembro De 1907 O Modernismo Foi Declarado Heresia E Todo Movimento Oficialmente Banido A Quantidade De Livros No Index Aumentou De Repente Dramaticamente Introduziu-se Uma Nova Censura Muito Mais Severa Os Comissários Eclesiásticos Acompanhavam O Ensino Com Uma Inflexibilidade Doutrinária Desconhecida Desde A Contra Reforma Finalmente Em 1910 Emitiu-se Um Decreto Que Obrigava Os Católicos Envolvidos Em Pregação Ou Ensinam A Fazer Um Juramento Repudiando Todos Os Erros Do Modernismo Um Juramento Que Só Seria Abolido Em 1967 Excomungaram-se Vários Escritores Modernistas Os Alunos Dos Seminários E Colégios Teológicos Foram Proibidos Até Mesmo De Ler Jornais Ao Endossar E Lendo-se Dos Recursos Intelectuais E Da Metodologia De Estudo Do Mundo Moderno Em Vista Do Resultado Da Experiência É Justo Concluir Que A Igreja E O Mundo Moderno São Incompatíveis Esta Certamente Parece Ter sido A Conclusão Da Igreja Roma Retirou-se Para Uma Casa Mata Própria E Lá Permaneceu Até A Década De 1960 Com Imagem Pública Coberta De Cicatrizes Da Batalha Com Modernismo A Inquisição Precisava Urgentemente De Uma Cirurgia Plástica Em 1908 A Palavra Inquisição Foi Oficialmente Retirada De Seu Título E Ela Se Tornou A Sagrada Congregação Do Santo Ofício A Influência Do Cardel Meri De Uval Prefeito Do Santo Ofício O Grande Inquisidor Continuou A Irradiar-se Com O Desenrolar Do Século XX Quando Ele Morreu Em 1930 Os Onze Cardeais Que Compunham O Conselho Governante Do Santo Ofício Eram Todos Seus Protegidos Um Deles O Cardeal Eugênio Pacelli Acabou Tornar-se O Papa Pio XII Em 1939 Outro O Cardeal Donatos Barretti Tornou-se O Novo Prefeito E Nessa Condição Presidiu Toda A Década De 1930 E Início Da De 1940 Entre Os Consultores Do Santo Ofício Sob Merideu Vá Estavam As Duas Figuras Que Sucederam A Rede De Inteligência De Monsenhor Benigni Esbarretti E Presidiram Do Início Da Década De 1940 Até 1982 Um Dos Consultores Sob Esbarretti Era Giovanni Batista Montenic Se Tornou Papa Paulo V6 Em 1963 Assim A Sombra De Merideu Val Pairou Sobre Santo Ofício E O Papado Durante A Maior Parte Do Século XX Como Logo Veremos Ainda Não Foi Exorcizada O Cardeal E Seus Discípulos O Que Não Surpreende Também Tentaram Estender Sua Influência Até Onde Possível A Política Nessa Arena Um Dos Mais Sinistros Protegidos De Merideu Vai Hermão Senhor Humberto Benigni Descrito Um Contemporâneo Como Uma Professor De História Eclesiástica Num Seminário Local Depois Assumiu Uma Espécie De Jornalismo Fundando Uma Publicação Católica Popular Em 1901 Mudou-se Para Roma Para Continuar Ensinando Lá Mas Logo Abandonou Isso Afim De Trabalhar Na Cúria Tornando-se Um Dos Secretários Da Congregação Para Propagação Da Fé Então Em 1906 Entrou No Departamento De Imprensa Do Secretário De Estado Do Vaticano Merri Delvai Nos Cinco Anos Seguintes Benigni Trabalhou Sobre Os Auspícios Do Futuro Grande Inquisidor Fim Em 1911 Saiu E Com A Benção De Merri Delvai Dedicou-se Inteiramente A Administração Da Sociedade Secreta Que Fundara Dois Anos Antes Sodalitum Piano Os Objetivos Originais Dessa Sociedade Eram Ajudar A A A A Supervisionar De Perto Ensino Nos Seminários E Os Textos De Padres E Estabelecer Em Cada Diocese Comitês De Vigilância De Acordo Com Essa Ordem Benigni Criara Sua Sociedade Secreta Como Uma Rede Internacional De Informantes Para Espionar Coletar E Processar Informação Sobre Suspeitos De Simpatia Com Modernismo Que Então Seriam Denunciados E Condenados Publicamente Agindo Como Uma Espécie De Inquisição Aoque Autonomeada A Sodalitium Pianum Empregava Códigos Pseudônimos E Todos Os Outros Macetes Associados A Uma Agência De Espionagem Muitas De Suas Atividades Permanecem Desconhecidas Até Hoje Como Permanecem As Ligações Clandestinas Que Forjou Com Uma Gama De Instituições Religiosas E Políticas Todos Os Documentos Relativos A Sodalitium Pianum Estão Trancados Nos Arquivos Do Vaticano E Jamais Foram Liberados Paralela A Seu Trabalho Clandestino Benigni Produzia Uma Publicação Regular Correspondência De Roma Que Para Refletir Sua Orientação E Público Básicos Depois Adotou A Versão Freancesa De Seu Nome Correspondência De Rome Como A Sodalitium Pianum Dedicava Se A Denunciar O Modernismo E Seus Simpatizantes Professores Intelectuais E Clérigos Que Supostamente Se Haviam Desviado Da Ortodoxia Doutrinária As Duas Empresas De Benigni Eram Abertamente Endossadas Pelo Papa Pio X E Também Merrideu Vai Com A Morte De Pio Em Apoio Começou A Minguar Em 1913 A Correspondência Foi Fechada Pouco Depois Da Eclosão Da Primeira Guerra Mundial Em 1914 Tropas Alemãs Na Bélgica Capturaram Um Arquivo De Documentos Pertencentes A Sodalitum Pianum Os Papéis Continham Provas Comprometedoras E Pressionou-se O Vaticano Para Conter As Atividades De Benigni Finalmente A Sodalitum Pianum Foi Liquidada Pelo Papa Benedito XV Em 1921 Em Merrideu Vai Em Benigni Tinha Um Protetor Poderoso Sob Cujos Auspícios Passou Empenhar Se Em Outros Empreendimentos Dubes Durante Séculos A Igreja Sonhar Em Estabelecer Uma Base Na Rússia E A Os Poucos Deslocar Ou Incorporar Ortodoxia Russa Se Ocorresse Alguma Coisa Desse Tipo A Igreja Ortodoxa Grega Ficaria Cada Vez Mais Marginalizada E Roma Estaria Em Posição Estratégica Para Reparar O Cisma Com Bizâncio Que Dividir A Cristandade Um Milênio Antes Conseguinte Pio X Criar Um Exército Do Rito Russo Em 1907 E Nomear Um Arcebispo Inyato Divo No Que Hoje A Polônia Imediatamente Depois Benigny Começara A Se Meter Nos Assuntos Russos Em 1910 Estava Em Termos Íntimos Com Diplomatas E Políticos Pan Eslávicos Russos Quer dizer A Linhadura Da Direita Quais Que Fossem As Tramas Que Definitivamente Freustradas Pela Revolução E O Sangrento Conflito Civil Que Se 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 Seguiu Quando Os Bolchevistas Saíram Vitoriosos Deve Ter Ficado Visível Para Benigny Que A Rússia Era Uma Causa Perdida Pelo Menos Em Seu Tempo De Vida Conseguinte Voltou Atenção Para Outra Parte Em 1920 Ainda Sob A Proteção De Mer De U Vai Benigny Começou A Produzir Um Boletim Em Freances Chamado Antizénite Apesar Do Título O Cardeal Insistia Em Que Não Era De Fato Antissemita Apenas Se Opunha Suposta Conspiração Internacional Judia Que Dominava Os Bancos A Maçonaria E O Boixevismo Se Pressionado Sem Dúvida Teria Dito Que Alguns De Seus Melhores Amigos Eram Judeus Ou Talvez Não Uma Vez Que Se Referia Ao Povo Judeu Como Eleito Do Anticristo Em 1923 Dois Anos Após A Eliminação Da Sodalitum Pianum De Benigny Surgiu Na Freiança Uma Nova Organização Sob O Nome De RDS Entente Romaine De Défense Social Alguns Comentaristas Sugeriram Que A RDS Era Na Verdade Uma Ressurreição Da Sodalitum Pianum Sob Abraçar O Lema Religião Família Pátria Um Lema Revivido E Promulgado Certa Organização Católica Hoje Um Dos Porta Vozes Básicos Da RDS Era Um Certo Abé Bolin Que Escrevia De Forma Beligerante Sobre O Ataque A Europa Pelos Bancos Judeus Internacionais Em 1924 Bolin Foi Com Anfitrião Em Paris Da Reunião De Uma Autodenominada Internacional Antijudia Pelo Que Se Sabe Dela A RDS Parece Ter Tido Muito Em Comum Com A Ktion Freon Size O Movimento Nacionalista Linha Dura De Direita Cujo Culto De Sangue Solo Era Semelhante Ao Do Nacional Socialismo Na Alemanha Benigni Foi Um Vigoroso Defensor Da Ktion Freon Size Cujos Membros Acredita Se Incluíam Alguns Dos Chefes Freon Seses Da Velha 1926 Abriu-se Uma Cisão Entre Eles Que Jamais Foi Reparada Depois A 11 De Fevereiro De 1929 Assinou-se O Tratado De Latrão Entre O Vaticano E Benito Mussolini Primeiro Ministro Italiano Desde 1922 Pelo Qual Se Estabelecia A Cidade Do Vaticano Como Estado Independente E Soberano Um Enclave Autosuficiente Que Não Fazia Parte Do Solo Italiano A Igreja Foi Religião Oficial Da Itália Em Troca O Papado Dignava-se A Reconhecer A Itália Como Um Reino E Roma Como Sua Capital Pela Primeira Vez Desde 1870 O Papa Aventurou-se A Pôr o Pé Na Cidade Eterna Monsenhor Benigni Ficou Satisfeito Depois Iria Colaborar Estreitamente Com A O O Equivalente Italiano Da Gestapo Pode Se Imaginar O Entusiasmo Com Que Se Hou Houve Se Vivido Para Ver Haveria Abraçado O Movimento Faiangista De Freanco Na Espanha Os Traumáticos Acontecimentos Da Primeira Metade Do Século XX As Duas Guerras Mundiais O Choque De Ideologias As Revoluções E Conflitos Civis No México Rússia Espanha E Outras Partes Demonstraram A Medida Em que A Igreja Ficar A Margem Do Curso Da História Ocidental A Não Serem Casos Isolados Como A Irlanda Essa História Se Tornara Cada Vez Mais Secular E Roma Sempre Mais Privada De Poder E Influência Temporais Foi Reduzida Ao Status De Uma Voz Queixosa Em Meio A Um Coro Maior E Verdade Claro Que A Igreja Já Fora Bastante Ineficaz Em Ocidente Ainda Era Embora Apenas Nominalmente Cristão E Enquanto Assim Permaneceu A Igreja Ainda Podia Reivindicar Um Papel Mas A Medida Que Se Desenrolava O Século XX O Cristianismo Fora Se Tornando Cada Vez Menos Importante Em Consequência A Igreja Se Reduzir A Um Novo Ponto Baixo De Impotência No Meio Da Indecorosa Escaramuça De Esmos Menos Era A Situa No Que Se Referia A Os Corredores Do Poder A Maquinaria Responsável Pelas Decisões Que Determinavam A Política Pública E A Marcha Dos Acontecimentos Entre As Infortunadas Multidões A Mercê Dessa Maquinaria A Igreja Retinha Uma Substancial Congregação Mais Numerosa Na Verdade Que Adique Qualquer Outra Denominação Religiosa No Mundo Se Essa Congregação Não Mais Podia Ser Mobilizada Para Cruzadas Ou Guerras Santas Ainda Podia Ser Influenciada No Campo Da Psique E Do Espírito Aí Permanecia Vulnerável E Aí A Igreja Ainda Possuía Armas A Jogar Em Campo Uma Dessas Era Secular Medida De Excomunhão Quase Um Milênio Antes O Papa Gregório VII Transformar Excomunhão Num Instrumento De Guma Afiado Podia Ser Explorado Até Mesmo Na Deposição De Príncipes Reis Imperadores Nos Séculos Que Se 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 O Excesso De Uso Rebaixar Aí Desvalorizar O Seu Valor No Século XIX Exemplo Jovens Eram Rotineiramente Excomungados Pelo Santo Ofício Não Denunciarem Pais Que Comiam Carne Nas Sextas Feiras Ou Lerem Um Livro Proibido Pelo Index Depois Da Segunda Guerra Mundial O Papa Pio XII Ameaçou Excomungar Qualquer Membro Da Igreja Que Votasse Num Candidato Colunista E Não Num Católico Numa Eleição Tal Extravagância Em Sua Utilização Só Podia Tornar Excomunhão Cada Vez Mais Poeril Cada Vez Mais Esgotada De Poder Para A maioria Dos Católicos Em A Excomunhão Continuou E Na Verdade Ainda Continua Sendo Um Motivo Potencial De Terror E Portanto Um Potente Instrumento De Intimidação Ser Excomungado Quer Dizer Expulso Da Comunidade Da Igreja E Da Comunhão Que Ela Oferece É Ser Transformado Num Marginal Com Todo Senso De Isolamento E Solidão Que Implica Tal Status O Indivíduo Excomungado É Proibido De Participar Da Missa Ou De Benefício Da Igreja Continuar No Gozo De Qualquer Privilégio Espiritual Antes Concedido Na Mais Severa Das Duas Formas De Excomunhão A Pessoa Deve Ser Completamente Repelida A Todos Os Outros Católicos Em Termos Técnicos A Excomunhão Só Pode Excluir O Indivíduo Da Igreja O Corpo Ou Congregação Dos Fieis Não Separa Nem Pode Separar A Pessoa Acto Psicológico Resultante Muitas Vezes É Devastador A Lei Canônica Moderna Especifica Várias Ofensas Puníveis Com Excomunhão Entre Elas Estão Aborto Apostasia Heresia Cisma Jogar Fora Ou Fazer Mal Uso De Uma Hóstia Consagrada Atacar Fisicamente O Papa E Consagrar Um Bispo Sem A Permissão Do Papa Também Foi Usada Para Calar Dissidência Ou Escritores E Comentaristas Católicos Mais Recentes Também Sofreram As Investigações E Tribunais Para Possível Excomunhão Seriam Realizadas Oficialmente Pelo Santo Ofício Sua Recomendação A Sentença De Excomunhão Seria Pronunciada Pelo Papa A Excomunhão Era Um Instrumento Meio Do Qual A Igreja Agindo Através Do Santo Ofício Exercia Controle Sobre Sua Congregação Um Segundo Incluindo Estudos Históricos Da Maçonaria E Da Própria Inquisição Como Se Viu O Index Foi Instituído Em 1559 E Permaneceu Em Vigor Nos Quatrocentos E Tantos Anos Seguintes Ainda Na Década De 1960 Alunos Estudiosos Católicos Em Universidades Eram Proibidos De Ler Não Apenas Clássicos Estabelecidos De Escritores Como Voltaire Stendhal Mas Também Obras Atuais Importantes De Figuras Como Sartre Simone De Belvoir E André G De Obras Que Apareceriam Em Quase Qualquer Currículo Da E Aquela Altura Em Index Se Tornava Cada Vez Mais Insustentável Textos Antes Proibidos Autoridades Seculares Ulisses O Amante De La De Chaterley La Alta Mesmo As Obras Do Marquês De Saad Achavam Se Facilmente Disponíveis Em Qualquer Livraria Urbana De Bom Estoque Para Não Falar Nas Universidades A Própria Literatura Tornava-se Cada Vez Mais Explícita E Os Palavrões Assim Como Trechos Sexuais Detalhados Ou Blasfemos Impublicáveis Poucos Anos Antes Eram Agora Quase Obrigatórios Em A Última Tentação Nikos Casante Saquis Não Apenas Retratou Jesus Sob Um Ângulo Altamente Eretodo Ocho Mas Também O Descreveu Embora Apenas Numa Seqüência De Sonho Empenhado Em União Sexual Com Madalena Apesar De Endossos De Luminares Tão Diversos Como Thomas Mann E Albert Scheitzer O Livro De Casante Saquis Foi Prontamente Posto No Index Mas Havia Demasiadas Outras Obras Muitas Vezes De Alta Qualidade Literária Para Que Mesmos Mais Zelosos Inquisidores Se Mantivessem Atualizados Em 1966 O Index Foi Formalmente Abolido Pelo Papa Paulo VI Controle Dos Manuscritos Do Morto Em Certa Medida A Abolição Do Index Foi Uma Mera Formalidade Durante Algum Tempo Antes Fora Condenado Pelas Tendências Da Moderna Cultura Secular Os Literatos Católicos Vinham Inevitavelmente Incorrendo Em Constante Contato Com Material Teologicamente Inaceitável Independente Da Proibição Da Igreja Mas Em Outras Esferas A Igreja Ainda Continuava Sendo Capaz De Regular Controlar E Restringir O Acesso Ao Conhecimento E Ao Fluxo De Informação Com Tanto Rigor Quanto Tinha Feito Unidade Média Talvez O Mais Notório Desses Casos Tenha Sido Dos Manuscritos Do Morto No Trato Dos Manuscritos O Santo Ofício Agindo Em Nome Da Igreja Através Da Pontifícia Comissão Bíblica Perpetrou O Um Estudioso Chamou De Escândalo Acadêmico Para Excelência Do Século XX Na Década De 1880 O Novato Movimento Modernista Ainda Não Se Tornara Subversivo Nem Adquirir A Má Fama Entre Os Jovens Intelectuais Modernistas Da Era Havia Ingênua Credulidade E Otimismo Idealista Uma Crença Complacente Em A Ecoli Bibliquete A Cheologic Freon Size De Jerusalém Que Acabou Tiranizando E Manipulando Os Manuscritos Do Morto Foi Criada Pela Primeira Geração Modernista Antes Que A Igreja Reconhecesse Como Chegar A Perto De Solapar A Si Mesma A Escola Teve Início 1882 Quando Um Monge Dominicano Freon Cês Em Peregrinação A Terra Santa Decidiu Estabelecer Uma Casa Dominicana Em Jerusalém Compreendendo Uma Igreja E Um Mosteiro Escolher Um Local Onde As Ruínas De Uma Igreja Anterior Haviam Sido Reveladas Escavações Nesse Ponto Segundo A Tradição Santo Estevão Supostamente O Primeiro Mártir Cristão Fora Lapidado Roma Não Apenas Endossou A Ideia Mas Passou A Elaborá E Expandí O Papa Leão 13 Recomendou Que Também Se Criasse Uma Escola De Estudos Bíblicos Que Foi Devidamente Fundada Em 1890 Pelo Padre Albert Lagrange E Oficialmente Inaugurada Em 1892 Contendo Acomodações Para 15 Alunos Residentes A Instituição Foi Um Dos Muitos Empreendimentos Modernistas Da E Dentro Dela Estudiosos Católicos Seriam Equipados Com A Especialização Acadêmica Exigida Para Fortalecer A Fé Contra O Desafio Representado Pelo Avanço Na Pesquisa Histórica Arqueológica Dez Anos Depois Predominava A Desilusão E O Modernismo Cair É Sob Uma Nuvem De O Próbre Oficial Em 1903 O Papa Leão Criara Pontifícia Comissão Bíblica Instituição Idealizada Para Trabalhar Em Conjunto Com O Santo Ofício Na Supervisão E Monitoração Da Morrer Em Condenação E O Padre Lagrange Junto Com Sua Escola Bíblica Foi Devidamente Investigado Pela Comissão Logo Se Confirmou Em Que Lagrange Permanecia Leal As Doutrina E Tradição Oficiais E Que No Fundo Aquele Ainda Era O Lugar Certo No Que Dizia Respeito A Igreja Na Verdade Grande Parte Dos Textos Do Padre Tentara Refutar Sistematicamente Seu Jornal Revue Biblique Tornou-se A Publicação Oficial Da Comissão E Esse Arranjo Continuou Até 1908 Quando A Comissão Lançou Um Jornal Próprio Apesar Do Endosso Que Receber Lagrange Continuou A Trair Acusações De Modernismo Dos Escalões Mais Baixos Da Hierarquia Clerical Essas Acusações Tanto Desmoralizaram Que Em 1907 Ele Abandonou Seu Trabalho Em Estudos Do Velho Testamento Em 1912 Decidiu Abandonar Inteiramente Os Estudos Bíblicos E Deixou Jerusalém Mas O Papa Correu Em Seu Apoio Ordenou Lhe Que Voltasse A Seu Posto E Exortou A Retomar O Trabalho Sob Seus Obedientes A Hospícios A Ecole Biblique Originalmente Fundada Como Um Adjunto Do Modernismo Tornou -se Então Um Balo Arte Contra Ele Essa Meio Século Depois Foi A Instituição Que Conseguiu Estabelecer Um Virtual Monopólio Sobre Os Manuscritos Do Morto Em 1947 O Primeiro Desses Três Textos Antigos Documentos Que Datam Do Alvorecer Da Era Católica E Antes Foi Descoberto Numa Caverna Perto De Crã A Uma Distância De Quarenta Minutos De Carro A Leste De Jerusalém Nas Margens Do Morto A Caverna Depois Conhecida Como Caverna 1 Revelou Contar Mais De Um Manuscrito Na Década Seguinte Descobriu-se Que Outras Dez Cavernas Próximas Continham Mais Material Do Manuscrito Às Vezes De Forma Substancialmente Diferente Às Vezes Em Freagumentos Que Tinham De Ser Montados Como Um Jogo De Quebra Cabeça Estudiosos Americanos E Primeiros De Tais Documentos A Vir A Luz Na Terra Santa Datavam Claramente De Algum Tempo Em Volta Do Início Da Era Cristã Davam Testemunho De Uma Comunidade Religiosa Messiânica Apocalíptica Que Ocupara O Local Uns Dois Mil Anos Ou Mais Antes Enquanto Só Se Podia Associar Os Manuscritos A Uma Seita Judaica Isolada A Igreja E O Santo Ofício Permaneceram Indiferentes A Eles Encarando Os Apenas Como Material Histórico E Arqueológico Interessante Em 1950 Em Um Professor Da Sorbonne André Dupont Sommere Fez Uma Conferência Pública Que Causou Sensação Internacional Disse Que Um Dos Textos Do Morto Descrevia Uma Seita Da Nova Aliança O Líder Dessa Seita E É Uma Figura Messiânica Conhecida Como Mestre Da Virtude Que Sofreu Perseguição E Martírio Seus Seguidores Acreditavam Que O Fim Do Mundo Era Iminente Só Se Salvariam Os Que Tivessem Fé No Mestre Para Consternação Mundial Dupont Sommere Concluiu Que O Mestre Da Virtude Era Em Muitos Aspectos O Protótipo Exato De Jesus Cristo A Igreja Entrou Imediatamente Em Pânico Documentos Relativos A Uma Isolada Seita Judaica Era Uma Coisa Documentos Que Podiam Lançar Uma Luz Comprometedora Ou Equívoca Sobre As Origens Do Cristianismo Inteiramente Outra Havia Se Oferecido Antes Estudiosos Católicos Acesso Ao Material Dos Manuscritos E Eles Manifestaram Pouco Interesse Agora Em Era Preciso Lançar Uma Operação De Limitação De Danos E Instituir Um Encobrimento Tinha As Dados Ao Público De Uma Forma Que Os Distanciasse Das Origens Do Cristianismo Que Os Tornasse Incidentais Ou Irrelevantes Para A Tradição Ensinamento Doutrina E Dogma Católicos Embora Não Possuísse Qualquer Qualificação Arqueológica O Diretor Dominicano Da Ecole Biblic Padre Roland Divalx Iniciou Uma Campanha Consertada Para Arrogar-se Autoridade Sobre O Máximo Possível Do Divalx Empreendeu Suas Próprias Escavações Em Curã O Objetivo Era Encontraram-se Necessário Fabricar Prova De Que Os Manuscritos Na Verdade Não Tinham Relevância Para O Início Do Cristianismo Que Se Referiam Apenas A Uma Comunidade Do Deserto Isolada E Não Representativa Divorciada Até Mesmo Do Judaísmo Oficial Da É De Fato A Datação Dos Manuscritos Tinha De Ficar De Acordo Com Essa Interpretação Em Consequência Divalx Teve De Empenhar Se Em Alguns Procedimentos Arqueológicos Visivelmente Dúbios Como Exemplo Inventar Muros Onde Não Existia Nenhum Pelo Simples Expediente De 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 Tais Artifícios Ele Tentou Estabelecer Sua Própria Cronologia Para Os Manuscritos Datando Segura Indiscutivelmente Diante Da Era Cristã Nesse Meio Tempo Outros Manuscritos E Fragmentos De Manuscritos Continuaram A Vir A Luz Às Vezes Em Quantidades Substanciais Em Alguns Lugares Formava-se Um Quadro Que Ameaçava Tornar-se Ainda Mais Embaraçoso Para Igreja Do Que Se Supunha A Princípio Os Manuscritos De Fato Davam Testemunho De Inquietantes Paralelos Entre O Início Do Cristianismo E A Comunidade De Curã Ao Mesmo Tempo Essa Comunidade Surgia Não Como Um Remoto Enclave No Deserto Mas Como Um Centro Que Figurara Com Certo Destaque Em Époas Do Novo Testamento Desempenhando Um Papel Significativo Nos Acontecimentos Do Período Pior Ainda Aparecia Não Só Como Messianica E Apocalíptica Mas Também Como Militante Revolucionária Decidida Atirar A Terra Santa Do Jugo Do Império Romano E Restaurar A Monarquia Do Velho Testamento Em Outras Palavras Tinha Uma Orientação Tão Política Quanto Religiosa Essa Orientação Era Cada Vez Mais Difícil De Conciliar Com O Manso Salvador Cordeirinho Da Tradição Cristã Que Dava César O Que Era De César E Exortava Seus Seguidores Oferecerem A Tornava-se Portanto Uma Questão De Urgência Cada Vez Mais Intensa Para A Igreja Meio Diável E Maquiavélica Politicagem De Valkos Conseguiu Fazer-se Nomear Chefe De Uma Equipe Internacional De Estudiosos Encarregados De Reunir Traduzir E Publicar Os Textos Encontrados Em Curã Também Deu Um Jeito De Por A Equipe Internacional E Portanto Todo O Trabalho Sobre Os Manuscritos Do Morto Sobre Os Auspícios Da E Colibiblica E Uma Instituição Dominicana Devese Lembrar Que Só Prestava Contas Ao Santo Ofício Através Da Pontifícia Comissão Bíblica Ele Consolidou Mais Ainda Sua Autoridade Publicando O Jornal Acadêmico Oficial Dedicado Ao Material Encontrado Em Curã E Fez Se Nomear Editor Chefe Da Supostamente Definitiva Tradução Dos Textos De Curã Descobertas No Deserto Judeu Lançado Sob Celo Da Oxford University Press Esses Meios Podia Exercer Controle Sobre O Que Se Publicava E O Que Não Como Era Editado E Traduzido Em Consequência Pude Estabelecer Um Ortodoshi Ostensivamente Inexpugnável De Interpretação Sobre Todos Os Documentos De Curã De Valkes E Seus Protegidos Tornaram Se Assim Os Especialistas Nos Manuscritos Do Morto Reconhecidos Em Todo O Mundo E Parecia Não Haver Motivo Para O Mundo Em Geral Duvidar Da Integridade Deles Tais Foram As Condições Em Que Prosseguiram Os Estudos Sobre Os Manuscritos Do Morto Durante Cerca De 45 Anos Numa Publicação Anterior A Freald Dos Manuscritos Do Morto Os Autores Deste Livro Fizeram Em Detalhes A Crônica Da História Aqui Basta Observar Que Até O Início Da Década De 1990 Ficou Libri Que Manteve Um Monopólio Praticamente Exclusivo Sobre A Pesquisa E Todas As Novas Descobertas Relativas Aos Manuscritos Do Morto Restringiu Se O Acesso Aos Testos Aos Estudiosos Cujas Interpretações Não Embaraçassem A Igreja Ou Seus Ensinamentos Doutrinários Quando Jornalegro Um Membro Não Católico Da Equipe A Quem Se Confiou A Guarda Dos Manuscritos Ousou Contestar A Interpretação Oficial Foi Sistematicamente Marginalizado E Academicamente Desacreditado Durante 45 Anos Os Manuscritos Permaneceram Na Verdade Um Fel Do Privado Domínio Exclusivo De Estudiosos Predominantemente Católicos Que Só Prestavam Contas A Ecoli Biblique A Pontifícia Comissão Bíblica E Ao Santo Ofício Essa Equipe Criou Equívocos Prevaricou E Procrastinou Retardava-se Sem Explicação A Liberação De Qualquer Material Potencialmente Embaraçoso Para A Igreja Outros Materiais Só Eram Liberados Quando Se Estabelecia Um Consenso De Interpretações Orquestradas Que Os Lançasse Sob O Ângulo Menos Comprometedor Promulgava-se Deliberadamente Datação Duvidosa De Modo A Distanciar Os Manuscritos Do Cristianismo E Impedi-los De Parecer Relacionar-se De Qualquer Modo Com Jesus São Paulo São Tiago O Movimento Que Se Formou Na Igreja Inicial Da Um Exemplo A Equipe De Estudiosos De Roland De Valkes Obteve Um Novo Frei Agumento Que Continha Um Pedaço De Texto Atribuíram Lhe Um Número De Identificação 4 Que Significando O Frei Agumento Da Explosivo Ele Será Chamado Filho De Deus E O Chamarão Filho Do Altíssimo Seu Reino Será Um Reino Eterno Os Paralelos Com A Escritura Cristã São Bastante Óbvios Esse Esquálido Frei Agumento De Texto Podia Desfazer Todos Os Esforços Da Equipe De Divalx Para Distanciar Os Manuscritos Do Morto Do Início Do Cristianismo Em Consequência Até Mesmo Sua Existência Foi Mantida Como Um Segredo Fortemente Guardado Durante Quatorze Anos Poderia Ter Continuado Assim Se Um Dos Membros Da Equipe De Divalx Não Houve Se Deixado Escapar Uma Referência A Ele Na Universidade De Harvard Em Dezembro De 1972 Mesmo Então O Indivíduo Se Recusou A Deixar Qualquer Outro Pesquisador Fazer Uma Cópia Para Estudo Independente Iam Passar-se Mais Dezoito Anos Para Que O Texto Vazasse Fonte Anônima Para Uma Publicação De Exploração Bíblica A Revista De Arqueologia Bíblica Que O Publicou Em 1990 Durante Trinta E Dois Anos Após Sua Primeira Tradução Portanto O Texto Em Questão Era Conhecido Pela Equipe De Estudiosos De Divalx Mas Mantido O Oculto De Todos E Causado Equívocos Em 1968 Exemplo Xavier Leão Do For Amigo De Divalx E Membro Da Pontifícia Comissão Bíblica Escreveu Materamente Nenhum Dos Textos De Cunham Fala Em Filho Do Homem Não Disse Coisa Alguma Sobre Uma Referência A Um Filho De Deus E Prosseguiu Afirmando Que O Líder Da Comunidade De Cunham Descrito Nos Manuscritos Nada Tinha Em Comum Com A Figura De Jesus Onze Anos Depois Em 1979 O Cardeal Jean Daniel Outro Dos Amigos De Divalx Publicou Uma Tradução Inglesa De Seu Próprio Livro Os Manuscritos Do Morto E Cristianismo Primitivo Continuava A Repetir O Que Se Tornara A Linha Do Partido Oficial Ignorando A Existência Do Texto Do Filho De Deus Também Afirmava Que Não Existia Qualquer Ligação Entre Jesus E O Líder Da Comunidade De Curã Só No Início Da Década De 1990 As Circunstâncias Que Governam Os Estudos Do Manuscrito Do Morto Começaram Fim A Mudar Essa Mudança Se Deveu Em Grande Parte A Teimosa Perseverança Do Professor James Robinson Chefe De Equipe Que Traduzir Os Chamados Evangelhos Gnósticos Encontrados Em Nagama D No Egito E Do Professor Robert Heisman Da Universidade Da Califórnia Em Long BH Que Havia Muito Era O Ponta De Lança Na Campanha Pela Liberação Dos Textos De Curã Usando Negativos Obtidos De Uma Fonte Anônima Robinson E Heisman Lançaram Um Volume Duplo De Fotografias Edição Fax Simile Dos Manuscritos Do Morto Pela Primeira Vez Todo Conjunto Dos Textos De Con Era Posto A Disposição De Pesquisadores Independentes As Portas Da Eclusa Haviam Sido Finalmente Abertas A Huntington Libraria Na Califórnia Era Uma Das Várias Instituições Que Tinham Fotografias De Todos Os Manuscritos Do Morto Para Fins De Segurança Caso Os Originais Fossem Destruídos Num No Novo Conflito No Oriente Posição De Estudiosos Henseman Foi O Primeiro A Obter Acesso Ao Material Ele E O Professor Michael Oise Da Universidade De Chicago Logo Reuniram Duas Equipes Uma Em Cada Uma De Suas Respectivas Universidades Para Empreender A Tradução Dos Estudiosos Católicos Continuam A Promulgar A Interpretação Ortodoxa Estabelecida E ao Fazê-lo Tentam Calar Toda Oposição No Grito No Que Diz Respeito A Igreja Os Manuscritos Do Morto Têm De Permanecer Distanciados Das Origens Do Cristianismo Para Que O Cristianismo Não Surja Numa Luz Inimiga Da Doutrina E Do Dogma Oficiais 14 A Congregação Para Doutrina Da Fé Em 1962 O Encobrimento Envolvendo Os Manuscritos Do Morto Permanecia Intacto E Efetivamente Desconhecido Para O Mundo Em Geral A Igreja Da Etnia De Enfrentar Outras Questões Mais Imediatas E Contemporâneas E Estas Eram De Interesse Mais Dramático E Discernível Para Hierarquia Eclisiástica Para Congregação Dos Fieis Para Os Meios De Comunicação E O Público Em Geral Sob O Papa João XXIII O Mais Liberal Lúcido Progressista E Dinâmico Pontífice Do Século XX A Igreja Emprendeu Por Sua Casa Em Ordem E Integrar Se Construtivo E Criativamente Na Idade Moderna Essa Empresa Tomou A Forma Do Segundo Concílio Vaticano Que Se Reuniu A 11 De Outubro De 1962 E Continuou em sessão Até O Fim De 1965 João XXIII Sugerira Pela Primeira Vez A Idéia Do Concílio A Um Conclave De Cardeais Em Janeiro De 1959 Disse Que Desejava Um Concílio Reformista Que Renovasse A Igreja Pusesse De Acordo Com O Mundo Pós Segunda Guerra Mundial Queria Inaugurar Um Processo De Cura Que Reunisse As Diversas Igrejas Da Cristandade Buscava Um Novo Reaproxemente Com O Protestantismo Também Desejava Reparar A Cisão Entre As Igrejas Católica Romana E Ortodoxa Oriental Separadas Mútuos Pronunciamentos De Excomunhão Em 1054 A Cúria Prontamente Entrou Em Choque Fizeram Se Constantes Esforços Para Impedir A Realização Do Concílio Do Papa Ou Se Isso Falhasse Pelo Menos Adiá-lo Apesar De Tal Oposição Em Pontífice Seguiu Com Seus Planos Empregando Para Fins Construtivos A Autoridade Arrogada Seus Antecessores O Objetivo Do Concílio Que Ele Previa Devia Ser Internacional E Ecumênico Passou A Deitar As Fundações De Acordo Com Isso Estabelecendo Canais De Comunicação Não Apenas Com Outras Igrejas Cristãs Mas Também Com Outras Religiões Pela Primeira Vez Desde A Criação Da Igreja Da Inglaterra Um Pontífice Romano Encontrou-se Pessoalmente Com Um Arcebispo Anglicano De Cantuária Contatos Semelhantes Se Estabeleceram Com As Igrejas Ortodoxas Grega E Russa Pela Primeira Vez Representantes Católicos Puderam Assistir A Uma Reunião Do Conselho Mundial De Igrejas E Inaugurou Se Um Diálogo Reais Criando Novos Membros De Todos Os Continentes Do Mundo E Tornando A Cúria Mais Verdadeiramente Internacional Do Que Jamais Fora Antes Em 1960 Formou Um Departamento Oficial Dentro Da Cúria Para Promover A Unificação Das Igrejas Cristãs Em Março De 1962 Iniciou Uma Abrangente Revisão Da Lei Canônica Que Acabou Publicando Em 1983 Tais Foram Os Preparativos Outubro De 1962 Fez Tudo As Claras Não Com A Paranoica Mania De Segredo Que Havia Caracterizado Os Assuntos Da Igreja Antes Na Verdade Observadores De Nada Menos Que Dezoito Igrejas Não Católicas Estiveram Presentes Em Condição Oficial Isso Provocou Alguns Membros Da Curei Do Santo Ofício A Queixar Se De Que O Papa Se Comunicava Com Hereges Um Prefeito Do Santo Ofício Na É Cardeal Alfredo Ottaviani Ele Tentou Repetidas Vezes Fazer Com Que O Concílio Fosse Controlado Pela Cúria O Carisma Do Próprio Papa Em E Os Novos Cardeais Que Ele Criara Fizeram Pender Decisivamente A Balança Freios Trouxe A Tentativa Da Cúria De Estabelecer Controle Sobre O Concílio Para Os Eclesiásticos Reunidos Assim Como Para O Mundo Em Geral Ficou Visível De Maneira Chocante Que A Cúria Ao Contrário Da Crença Popular Não Mais Representava A Igreja Como Um Todo A Medida Que A Medida Que Beligerante Velha Guarda Foi Obrigada A Baterem Retirada Em Quase Todas As Medidas E Introduziram Se Reformas Novas E Radicais Uma Das Mais Imediatamente Óbvias Foi Na Missa Não Mais A Ser Dita Em Latim Mas No Vernáculo Ao Mesmo Tempo A Notória Suma De Erros Promulgada Através Do Santo Ofício Pio IX Foi Descartada Como Anacrônica E Não Mais Relevante Antes Que O Concílio Terminasse Seria Levantada A Mútua Ex Comunhão Das Igrejas Romana E Ortodoxa Numa Encíclica Publicada Na Primavera De 1963 O Papa João XXIII Abraçou E Endossou Explicitamente O Progresso Que Seus Antecessores Do Século XIX Explicitamente Haviam Condenado E Numa Declaração Única De Um Pontífice Romano A Encíclica Afirmava O Direito De Todo Ser Humano A Adorar A Deus De Acordo Com Os Ditames De Sua Consciência A 3 De Junho De 1963 Pouco Após A Publicação Dessa Encíclica Morria João XXIII A 21 De Junho Giovanni Batista Montini Consultor Do Santo Ofício Foi Eleito Para Sucedê-lo E Adotou O Nome De Paulo A Essa Altura O Programa De Reforma Do Conselho Já Adquirira Demasiado Impulso Para Ser Completamente Detido Houve Em Uma Visível Desaceleração E O Progresso Otimisticamente Previsto Pelo Mundo Em Geral Católico E Não Católico Foi Aos Poucos Chegando A Uma Parada Depois Entrou Em Marcha Reponta Em Algumas Esferas O Espírito Progressista Do Segundo Concílio Vaticano Permaneceu Intacto A Missa Exemplo Ainda Edita Oficialmente No Vernáculo O Index Foi Abolido E Não Se Fez Qualquer Tentativa Séria De Revivê-lo Tampouco Se Fez Qualquer Esforço Para Ressuscitar A Suma De Erros Mas Em Muitas Questões De Relevância Prática Imediata Para Igreja O Espírito Do Concílio Foi De Fato Traído O Aborto Continua Sendo Um Pecado Punível Com Excomunhão E Embora Perspectivas Como A Superpopulação E Esgotamento Dos Recursos Naturais Pairem Como Espectros Sobre O Planeta A Igreja Banca Avistruz Recusando Se Obstinadamente A Reconhecer A Ameaça E Mantendo Uma Posição Intransigente Sobre Controle De Natalidade Que A Deixa Desastrosamente Fora Do Passo Com A E Afasta Muitos Católicos E Cria Agônicas Crises De Consciência Para Muitos Outros No Início Do Segundo Concílio Vaticano O Papa João XXIII Criou Uma Comissão Para Examinar A Questão Do Controle Da Natalidade Era O O De Anticoncepcional De Fato Um Picado Mortal Punível Com Obrigatória Condenação Ao Inferno Infelizmente O Pontífice Morreu Antes Que A Questão Pudesse Ser Tratada Pelo Concílio Quando Foi Apresentada O Debate Em Outubro De 1964 Um Número Substancial De Eclesiásticos Era Claramente A Favor De Uma Atitude Mais Flexível Membro Do Santo Ofício E Da Pontifícia Comissão Bíblica A Questão Vechatória Que Devia Ter Sido Decidida Pelo Concílio Foi Em vez Disso Encaminhada Ao Novo Papa Que Afirmou Sua Autoridade E Arrogou A Se A Decisão Quando O Concílio Se Inclinou Para As Recomendações De Maior Flexibilidade Da Comissão Paulo VI Acrescentou Suas Próprias Emendas Que Implicando A Infame Encíclica De 25 De Julho De 1968 Que Com Toda Autoridade De Sua Infalibilidade Proibia Definitivamente A Contracepção Artificial A Velha Suma De Erros Fora Descartada Mas Promulgou Sem Seu Lugar Uma Coisa Não Menos Antolhada Anacrônica Irreacionária Em Novembro De 1963 Durante Um Dos Debates Do Segundo Concílio Vaticano O Cardeal Freemes De Colônia Ousou Criticar O Próprio Santo Ofício Disse Que Os Métodos Da Instituição Estão Em Desarmonia Com Os Tempos Modernos E São Causa De Escândalo No Mundo Ninguém Deve Ser Julgado E Condenado Sem Ser Ouvido Sem Saber Do Que Acusado O Cardeal Alfredo Otaviani A Frente Do Santo Ofício Na É Estava Decidido A Manter Regime De Seu Antecessor E Mentor O Sinistro Merri Del Val Qualquer Ataque Ao Santo Ofício Respondeu Era Um Insulto Direto Ao Papa Pontonera Da Televisão E Da Comunicação De Massa Em Nem Mesmo Santo Ofício Podia Permanecer Inteiramente Diferente A Questões De Imagem E Relações Públicas Em 1965 Sobre Os Auspícios Do Papa Paulo VI A Instituição Despio Se Do Nome Que Provocara Medo E Repulsa Durante Séculos Dirigida Seu Novo Prefeito O Cardeal Iugoslavo Frei Anjos Kiper Tornou-se Menos Ameaçadora Mas Não Menos Sentenciosamente A Congregação Para Doutrina Da Fé Sob Essa Ponderosa Apelação A Antiga Inquisição Continuou Atuar Desde Então Como Se Um Título Higienizado Pudesse Distanciá-la De Seu Passado Sangrento E Incendiário Em 252 O Santo Ofício Pode Ter Mudado De Nome Mas A Ideologia Que Sustenta Sobreviveu Certamente Não Mudou Seus Métodos Ainda Aceita Acusações Anônimas Raras Vezes Sequer Trata Diretamente Com A Pessoa Acusada Exige Retratações E Impõe Silêncios E Continua A Empregar Como Assessores Teólogos De Terceira Categoria Esse Órgão Não Tem Lugar Na Igreja Contemporânea Irreformável E Portanto Deve Ser Abolido O Doutor Colins Prossegue Observando Que Os Erros Da Congregação Para Doutrina Da Fé São Essencialmente Os De Toda Cura Romana Que Existe Apenas Para Escorar O Papismo Servir Ao Poder Papal Não Ao Ministério Da Igreja Segundo Um Comentarista Um Pouco Menos Crítico A Congregação É O Instrumento Através Do Qual A Santa Sé Promove O A Profundamento Da Fé E Observa Vigilante Sua Pureza Conseguinte É A Guardiã Mesma Da Ortodoxia Católica Não Acaso Ocupa Primeiro Lugar Na Lista Oficial Das Congregações Da Cúria Romana A Congregação Foi Ratificada Nessa Precedência Pelo Papa Paulo VI Que Declarou Que Ela Trata De Questões Da Maior Importância Na Esteira Do Segundo Concílio Vaticano Não É Atualmente Uma Grande Instituição Não Mas Pode Enviar Esquadrões De Agressivos Inquisidores A Todo O Globo Acredita Se Que Tenha Talvez Uns Trinta Indivíduos Que Trabalham Para Ela Em Tempo Integral Embora Declarada Raizonde Entre Deles Seja Salvaguardar A Pureza Da Fé Seu Verdadeiro Objetivo É Proteger O Poder Do Papado E Abafar A Dissidência Para Isso Tornaram-se Hábes No Que Seu Prefeito Chama De Arte De Sopraceder A Palavra Italiana Para Adiar Decisões Afim De De Deixar As Situações Amadurecerem Em Outras Palavras A Congregação Age Quando Confia Em Que Poderá Fazê-lo Com Ameaço De Reação Dos Fieis A Congregação Mantém A Mudança E O Processo De Tomada De Decisão E Distância E Joga Para Ganhar Tempo Ao Fazer Isso Armazena E Alimenta Rancor Ressentimento E Vingança Levando Quase Amorosamente Suas Mágoas A Dar Freutos Em Meados Da Década De 1990 Uma Piada Fez A Ronda Das Autoridades Do Vaticano Um Bebê Recém Nascido Encontrado Nas Câmaras Da Congregação Para Doutrina Da Fé E O Prefeito Da Congregação Se Escandaliza Pensando Que O Responsável É Um Dos Seus Padres Um Monsenhor Leva Para Um Lado Em E Tenta Aliviar Sua Ansiedade Certamente Não É Nosso Neste Departamento Nada Se Conclui Em nove Meses Outro Funcionário Concorda E Acrescenta Uma Criança É Uma Coisa Ótima Freuto De Amor Logo Não É Nossa De Todas As Chamadas Congregações Ou Departamentos Da Cúria A Congregação Para Doutrina Da Fé É Mais Importante Domina Cúria Sempre Relacionada Primeiro Na Verdade É O Departamento Individual Mais Poderoso Do Vaticano Seu Presidente Oficial É O Papa O Principal Executivo Moderna Encarnação Do Grande Inquisidor É Conhecido Como Prefeito Segundo A Enciclopédia Católica A Função Primária Da Congregação Sempre Foi Auxiliar O Papa Na Tarefa De Preservar A Integridade Da Doutrina De Fé E Moral Da Igreja Segundo Um Comentarista Mais Independente O Papado Desde O Primeiro Concílio Vaticano De 1870 Se Não Desde Antes Tem Estado Determinado A Pôr A Ocupa O Que Era Antes O Palácio Da Inquisição A Casa Santa Um Grande Prédio Com Impressionante Portal Situado Na Via Deus Santo Ofício Perto Da Catedral De São Pedro As Antigas Masmorras Foram Convertidas Em Escritórios E Arquivos Em 1967 Quando A Congregação Para Doutrina Da Fé Adotou Seu Atual Nome Criou Se Outro Órgão Para Agir Em Conjunto Com Ela A Comissão Teológica Internacional O papel Da Comissão Era Atuar Numa Condição Consultiva Da Congregação Em 1976 A Comissão Exortou A Congregação A Empregar Métodos Menos Inquisitoriais E Mais Conciliatórios Em Seus Procedimentos Até Hoje A Congregação Pouco Deu Ouvidos A Esse Conselho Uma Comentarista Resumiu Suas Atividades Recentes Além De Examinar Nomeações De Professores E Promoções Em Escolas Eclesiásticas A Congregação Para Doutrina Da Fé Também Examine Os Textos De Teólogos Levados A Sua Atenção Bispos Núncios E Outros Teólogos Dá-se Maior Atenção Aos Teólogos Que Se Tornam Populares Nos Meios De Comunicação E Cujos Livros São Lidos Um Vasto Público O Vaticano Também Convórcio E Novo Casamento Autoridade Papal Autoridade Episcopal A Ressurreição E A Divindade De Cristo Os Teólogos Da Libertação Na América Latina E África Receberam Atenção Causa De Seus Textos Sobre A Autoridade Da Igreja E Conflito De Classes Também Se Investigam Teólogos Asiáticos Que Escrevem Sobre A Relação Entre O Cristianismo E As Sacerdotes Mulheres É A Partir Desse Quartel General Que A Congregação Faz Seus Negócios Muitos Deles Tecnicamente Judiciais O Chefe Do Judiciário Da Congregação E Pelo Menos Dois De Seus Juízes Auxiliares São Sempre Dominicanos Preservando Assim O Elo Tradicional Com A Inquisição A Congregação Para Doutrina Da Fé Investiga Qualquer Teólogo Professor Ou Eclesiástico Cujos Pronunciamentos Escritos Orais Possam Ser Vistos Como Desvios Da Ortodoxia Oficial As Denúncias De Qualquer Transgressor Desse Tipo Feitas Outros Teólogos Professores E Eclesiásticos Também São Bem-vindas Assim Que A Congregação Começa Sua Investigação Abre-se Um Arquivo Contendo Todo O Material Relevante Declarações Do Indivíduo Em Escrutínio Recortês De Jornal Outros Materiais Dos Meios De Comunicação Cartas De Queixas De Colegas Ou Paroquianos Segundo Procedimentos Estabelecidos Em 1971 O Pessoal E Os Altos Funcionários Da Congregação Se Reúnem Nos Sábados Para Estudar O Caso Em Questão Se Decidem Que Envolve De Fato Erro De Fé Segue Se Um Inelutável Curso De Ação Sempre Com Grande Segredo A Congregação Afirmações Se A Congregação Decide Que Se Estão Promulgando Opiniões Falsas Ou Perigosas Escrito O Autor Pode Ser Procurado Imediatamente Uma Advertência De Seu Superior Ou Da Própria Congregação Será A Primeira Indicação Que O Acusado Recebe De Que Está Sob Investigação Conceda Ele Um Mês Para Responder A A Acusação Contra Ele Também Pode Ser Intimado Perfunctoriamente A Roma Para Explicar Sem Pessoa Em 1978 Pouco Depois Da Eleição De João Paulo II Como Pontífice A Congregação Investigou E Reprimiu Um Dominicano Francês Jacques Poir E Proibiu De Ensinar Um Ano Depois Dois Hans Kung Um Dos Mais Prestigiados Teólogos Católicos Modernos Teve Revogada Sua Licença Para Ensinar Teologia Imediatamente Depois Foi Demitido De Seu Ao lhe oferecerem outro cargo Que não exigia licença de Roma Ele comentou 256 Eu fui condenado a um pontífice Que rejeitou minha teologia Sem jamais haver lido um de meus livros E que sempre se recusou a me ver A verdade é que Roma não espera diálogo Mas submissão Em 1983 O novo código de lei canônica Declarava que se exigia de todos os professores de matéria teológica E instituições de ensino superior Que tivessem um mandado ou sanção da autoridade eclesiástica Competente O que significa No mínimo dos mínimos O bispo local Em outras palavras Segundo um comentarista Os teólogos são para servir Não contestar Pouco depois Mais de 500 teólogos alemães Apuseram sua assinatura a um protesto conhecido como Declaração de Colônia O documento anunciava a angústia dos signatários Com o crescente número de indivíduos qualificados Aos quais se negava permissão para ensinar Segundo a Declaração de Colônia Está se abusando do poder de negar permissão oficial para ensinar Esse poder tornou-se um instrumento para disciplinar teólogos A congregação para a doutrina da fé permaneceu indiferente a tais protestos Em setembro de 1984 Um frianciscano brasileiro Frei Leonardo Boffi Foi intimado a Roma onde Tendo-se apresentado perante a congregação Foi condenado a um ano de silêncio Em novembro do mesmo ano O eminente escritor espanhol Padre Eduardo Chilebequix Recebeu uma intimação semelhante à terceira Que recebia desde 1979 E ordenaram-lhe que se explicasse perante a congregação Em março de 1986 O padre Charles Curran Um teólogo da Universidade Católica de Washington Teve sua licença para ensinar revogado E foi demitido do cargo um ano depois Também em 1987 O arcebispo Untalzen De Seattle Um destacado expoente do espírito do segundo concílio vaticano Foi submetido a uma investigação hostil Em 1988 Um jesunta indiano Luiz Bermejo Foi condenado Ordenou-se a um jesunta americano Padre Terence Suenei Que cessasse sua pesquisa sobre atitudes eclesiásticas Em relação ao casamento clerical E queimasse todos os seus papéis Rebelando-se contra essa tentativa De reacender as tradicionais fogueiras da antiga Inquisição O padre Suenei deixou os jesuítas Sua indignação com o tratamento recebido Foi igualada pela de um teólogo moral alemão O padre Bernard Haring Ele achou o seu exame pela congregação mais ofensiva Que as quatro ocasiões em que fora obrigado a comparecer Perante um tribunal nazista Em 1989 A congregação exigiu oficialmente Que os novos nomeados para seminários E universidades católicas Reitores, presidentes Professores de teologia e filosofia Não apenas fizessem uma profissão de fé Mas também um juramento de fidelidade Um juramento semelhante Foi tornado obrigatório para novos sacerdotes Emendou-se a profissão de fé padrão Para incluir uma freásia a mais Eu abraço firmemente e mantenho Tudo que é definitivamente proposto Pela mesma igreja Sobre a doutrina de fé ou moral Essas medidas foram instituídas Pela congregação inteiramente iniciativa própria Não se fizer a consulta prévia A comunidade teológica Nem aos participantes de quaisquer conferências episcopais Causaram surpresa e choque mesmo a outros departamentos Dentro do mundo acadêmico Houve uma reação imediata de grave e profunda inquietação Em maio de 1990 A congregação produziu o primeiro rascunho De um proposto novo Catecismo Universal da Fé Católica Em suas 354 páginas Reafirmava-se com todo vigor A infalibilidade papal E repudiava simplicitamente o reaprochamento Com outras fés inaugurado pelo segundo concílio vaticano Segundo o texto da congregação A tarefa de dar uma interpretação autêntica Da palavra de Deus Seja em sua forma escrita ou na forma da tradição Foi confiada apenas ao departamento de ensino vivo da igreja Reiterava-se, claro A condenação ao controle de natalidade artificial e ao aborto Também se condenava a coabitação antes do casamento Assim como a eutanásia O divórcio era condenado como imoral e conducente a desordem social Condenava-se a masturbação como moralmente irrepreensível O homossexualismo como pecaminosamente degradante O catecismo proposto foi enviado com pedido de comentários a todos os dois 421 bispos católicos romanos em todo o globo Inevitavelmente, vazou para os meios de comunicação E trechos foram publicados nos jornais Um número esmagador de pessoas, católicas e não católicas igualmente Ficou chocado e horrorizado com a natureza obstinadamente obtusa Psicologicamente ingênua e raivosamente reacionária do documento As esperanças de uma igreja mais progressista Evoluída com as reformas do segundo concílio vaticano Sofreram uma rude decepção E mesmo destruição A congregação para a doutrina da fé parecia inflexivelmente disposta a desfazer essas reformas Rodando a história para trás e dissociando mais ainda a igreja do mundo contemporâneo à sua volta Pouco depois da circulação do rascunho do novo catecismo O cardeal Hatzinger, prefeito da congregação Apressou-se a erguer um baluarte contra possíveis dissidências Isso tomou a forma de um documento de 27 páginas Escrito pelo próprio Hatzinger e publicado oficialmente pela Congregação para a Doutrina da Fé A vocação eclesial do teólogo No texto, o prefeito condenava não apenas a dissidência pessoal Mas igualmente que a oposição pública ao magistério também seja chamada dissidência O cardeal negava categoricamente que alguém tivesse o direito de decidir Ao contrário, o texto afirmava de modo explícito que os teólogos católicos não têm direito de decidir das doutrinas estabelecidas da igreja E que o teólogo deve ser mais um instrumento que um analista da fé Na verdade, a própria dissidência devia ser encarada como um pecado interditável Sucumbir à tentação de decidir Infidelidade ao Espírito Santo A igreja não pretendia ser uma democracia Os padrões de conduta apropriados à sociedade civil Ou os mecanismos de uma democracia não podem pura e simplesmente ser aplicados à igreja Tampouco pode qualquer relação pessoal que se tenha consagrado O apelo à obrigação de seguir a própria consciência não pode legitimar a dissidência O texto do documento encerrava-se com uma advertência A liberdade do ato de fé não pode justificar o direito de decidir Essa liberdade não indica a liberdade em relação à verdade Mas a livre determinação da pessoa em conformidade com sua obrigação moral de aceitar a verdade Em outras palavras, até onde se pode desfriar esse exercício de obscurecimento e casuística Somos livres para agir de acordo com as doutrinas da igreja Agir de outro modo não é uma manifestação de liberdade, mas de erro Liberdade consiste apenas em aceitar a verdade E a verdade é monopólio exclusivo do papado, para defini-la como quiser Em 1992, exemplo, um dominicano americano, o padre Matthew Fox Foi demitido de seu posto em Chicago Hover fundado uma instituição na Califórnia destinada a estudos criativos e espirituais Que incluía entre os seus professores uma autoproclamada bruxa Em 1993, três bispos alemães foram obrigados pela congregação a retirar suas afirmações De que os católicos que tornavam a casar-se sem a aprovação da igreja ainda podiam receber a comunhão Em 1995, o bispo Jacques Gailot, de Weux Foi demitido de sua posição apoiar um padre que se casara Endossar o uso da camisinha como defesa contra AIDS E simplesmente considerar a possibilidade de abençoar casamentos homossexuais Quando ele se recusou a renunciar, o Vaticano expulsou a força Mais de 20 mil pessoas assistiram a sua missa de despedida No mesmo ano, uma freieira brasileira, Ivone Gebara Foi exilada para um convento agostiniano na Bélgica para dois anos de chamado estudo A fim de corrigir suas imprecisões teológicas Durante esse tempo, proibiram-na de escrever ou fazer qualquer pronunciamento público Em 1995, também, uma freieira americana, Carmel Senroi Foi demitida de seu Instituto de Teologia Indiana a haver assinado uma declaração que induçava a ordenação de mulheres Em janeiro de 1997, o padre Tissa Balazuri Ia, do Sri Lanka Formado pela Universidade Gregoriana em Roma Fundador e diretor do Centro de Sociedade e Religião em seu país E membro fundador da Associação Ecomênica de Teólogos do Terceiro Mundo Foi excomungado um ensaio, publicado sete anos antes Sobre a Virgem Maria e os direitos da mulher na igreja O padre Balazuri Ia ousar a sugerir que as mulheres podiam gozar de um status igual ao dos homens dentro da comunidade da igreja Essa é uma escolha representativa das atividades da congregação para a doutrina da fé nos últimos 20 anos Fala eloquentemente si mesma Como disse Hans Kung, o cardeal Ratzinger está com medo E como um grande inquisidor de Dostoiévski, seu maior medo é da liberdade O grande inquisidor o cardeal Josep Ratzinger é o grande inquisidor de hoje O atual prefeito que preside a congregação para a doutrina da fé Nasceu na Baviera em 1927 e se ordenou padre em 1954 Após servir em Freising, na diocese de Munique Escreveu uma dissertação sobre Santo Agostinho Depois deu aulas sobre dogma numa gama de universidades alemãs Bonn, Munster, Tubingem e Regisburg Participou do segundo concílio Vaticano e publicou vários livros Em 1977, foi feito cardeal pelo Papa Paulo VI Depois arcebispo de Munique Em janeiro de 1982, o Papa João Paulo II nomeou para o timão da congregação O cardeal é amigo pessoal íntimo e confidente do atual Papa Informa-se que os dois se reúnem para discussões toda sexta-feira Graças a seu relacionamento, assim como a sua posição profissional como prefeito da congregação O cardeal é o proverbial braço direito do Papa A natureza reacionária do atual papado, sua tendência de avetruz a enterrar a cabeça na areia e fazer-se deliberadamente diferente ao mundo em volta Tem repetidas vezes os espantados comentaristas, que fazem observações a respeito Essas características são em geral, e não sem justificação, atribuídas a João Paulo II Mas também devem ser atribuídas pelo menos o mesmo tanto a Ratzinger Ele é na verdade o teólogo-chefe do Vaticano E como tal, responsável grande parte da política da igreja Como se poderia esperar de um alto prelado e ex-professor de teologia Ratzinger é extremamente esperto, embora não particularmente imaginativo Expressa-se bem, muitas vezes chega mesmo a ser eloquente Seus argumentos são objetivos, concentrados, lúcidos, consistentes E dentro de seu próprio esquema circunscrito de referência ostensivamente convincentes Embora envolvam elementos de sofisma Diversamente do grande inquisidor de Dostoyevsky Não é um cínico blasé Raciocínios circulares raramente são promulgados com uma tal pátina de sofisticação urbana Ao contrário, não há motivo para duvidar da sinceridade com que ele emite seus pronunciamentos Para duvidar de que acredita profunda e ardentemente no que diz e faz Na verdade, a sinceridade e a intensidade de sua crença parecem às vezes beirar o fanatismo E se é tentado a imaginar o que é melhor num grande inquisidor O fanatismo ou o cinismo maquiavélico Os dois traços conduzem igualmente a uma arrogância implacável e a desumanizada determinação de um míssil de cruzeiro Ratzinger está autêntica e profundamente preocupado com os atuais e futuros assuntos da igreja Está ansioso para evitar várias crises de fé, de confiança no dogma, de moralidade que vê assediando a igreja moderna Acredita que se deve poupar à igreja esse constrangimento Existindo numa elevada e rarefeita esfera própria A igreja deve ser imune e isolada da mácula e controvérsia das instituições meramente humanas Para ele, a igreja é literalmente o corpo místico de Cristo Descarta qualquer sugestão de que ela pode ser em última análise criação humana Ao contrário, as estruturas fundamentais da igreja são produto da vontade do próprio Deus E portanto invioláveis Trás do exterior humano está o mistério de uma realidade mais que humana No qual reformadores, sociólogos, organizadores não têm qualquer autoridade Tão ardente é a crença de Ratzinger na igreja que lhe parece disposto, quando necessário, a coloca-la acima da escritura Um grupo não pode simplesmente se reunir, ler o Novo Testamento e dizer Agora somos a igreja, porque o Senhor está presente sempre que duas ou três pessoas se reúnem em seu nome Para Ratzinger, a fé em si não basta Deve haver também a organização, a estrutura, o edifício hierárquico A igreja está de fato presente em todos os grupos locais de fiéis legitimamente organizados Que, na medida em que estão unidos a seus pastores, são chamados igrejas Desnecessário dizer, claro, que legitimamente organizados nesse contexto significa criados home e a elas sujeitos Estarem os fiéis unidos a seu pastor significa receber a comunhão de um padre da autorizada e correta sucessão apostólica Um padre ordenado pelas mãos de um bispo em comunhão com a sucessão apostólica supostamente descendente de São Pedro Os sacramentos da igreja são legitimizados para Ratzinger em virtude de serem passados de mão em mão ao longo da história Se essa cadeia de transmissão for quebrada, o sacramento não mais é válido O fato de que a cadeia de sucessão for de fato muitas vezes quebrada e também muitas vezes distorcida e corrompida não é importante para ele A igreja não é uma coisa que se pode fazer, mas apenas uma coisa que se pode receber de onde ela já está e onde realmente está Da comunidade sacramental do corpo que avança pela história Em consequência, o conceito da igreja de Ratzinger não pode acomodar qualquer experiência pessoal do divino Qualquer experiência mística ou revelação individual Na verdade, ele afirma explicitamente A revelação terminou com Jesus Cristo E mais, a revelação está fechada, mas a interpretação que a envolve, não Interpretação, claro, é prerrogativo exclusivo da igreja Não se pode tentar interpretar si mesmo Não se deve pensar, deve-se simplesmente aceitar a interpretação apresentada àqueles legitimamente sancionados para fazê-lo Dessa convicção resulta em intolerância de Ratzingerá Crítica ou dissidência Mesmo para alguns teólogos Ele se queixa, indignado e incrédulo A igreja parece ser uma construção humana Dá um jeito de esquecer que a igreja, como existe hoje e existiu toda a sua história É de fato uma construção humana Dá um jeito 264 de esquecer Exemplo, que o concílio de Nicea, em 325 AD Votou que Jesus era divino uma maioria de 217 a 3 Dá um jeito de esquecer que o Papa foi votado infalível em 1870 Apenas 535 dos 1084 eclesiásticos elegíveis para votar Serenamente indiferente a esses fatos Ratzinger acentua que a autoridade não se baseia na maioria de votos Deriva apenas da autoridade de Cristo que, ele próprio, jamais sonhou em estabelecer uma igreja Quanto mais as complexidades dogmáticas de Roma Sem qualquer senso de ironia visível, Ratzinger afirma que a verdade não pode ser criada a votações A igreja não pretende ser uma democracia Em questões de fé e moral, ninguém pode ser atado decisões de maioria Na verdade, mesmo concílios ecumênicos só podem decidir sobre questões de fé e moral em unanimidade moral Uma vez que não se pode estabelecer a verdade e resolução Mas só reconhece-lhe e aceita-la Com sofismo atípico, Ratzinger usa a retórica para borrar distinções cruciais Nós pecamos, diz, mas a igreja A portadora da fé, não peca Não esclarece como a igreja pode permanecer sem pecado Quando aplica as decisões dos pecaminosos indivíduos que a compõem Tampouco fica claro se admite que a igreja, se não pode pecar Pode pelo menos errar Embora recentes reabilitações de indivíduos como Galileu Sugiram uma relutante disposição para reconhecer alguma concessão nesse sentido Nesse caso, supõe-se As centenas de milhares cujos corpos foram sacrificados a Força em alegado benefício de suas almas podem vir a ser encaradas como apenas vítimas de erro Ou deslize É evidente a si mesmo e geralmente reconhecido que a igreja sobreviveu apenas pela disposição Mais relutante que fosse De adaptar-se Só modificando suas estruturas Políticas Doutrinas e atitudes a cada nova geração A cada século sucessivo ela conseguiu durar tanto Com soberana indiferença a esse fato óbvio e elementar Ratzinger declara que o dogma católico Como herdamos É uma mensagem que nos foi atribuída E não temos direito de reconstruí-la como gostarmos ou preferirmos Em consequência Não vê valor algum no ecumenismo Devemos ter cuidado com um ecumenismo fácil demais Que pode levar grupos católicos carismáticos a perder a identidade e Em nome do espírito Associar-se criticamente a formas de pentecostalismo de origem não católica Ratzinger continua inflexível na proibição aos católicos de receber comunhão em qualquer Outra igreja cristã A confissão católica é que Sem a sucessão apostólica Não há verdadeiro sacerdócio E daí não pode haver eucaristia sacramental no sentido apropriado Se o cardeal é hostil a outras denominações cristãs Fica decididamente assustado com a disseminação do interesse Outras religiões e outras esferas de atividade professadamente espiritual Ele manifestou esse medo numa entrevista indignada Em visita a uma livraria católica Notei que Os tratados espirituais do passado foram substituídos pelos disseminados manuais de psicanálise Em muitas casas religiosas A cruz às vezes deu lugar a símbolos da tradição religiosa asiática Em alguns lugares As devoções anteriores também desapareceram para dar lugar a técnicas de yoga ou zen Na mesma veia, Ratzinger lamenta uma exagerada mudança de ênfase para religiões não cristãs Que ele descreve como domínios do medo e falta de liberdade Como se a igreja jamais houvesse traficado com as duas coisas Segundo o dogmatismo excessivamente rígido e medieval do cardeal Não há espaço no reino terrestre de Deus para judaísmo, islã, hinduísmo, budismo ou qualquer outra coisa Há apenas a igreja de Roma Única verdadeira encarnação de Deus Tudo mais é ou ignorância a condição do bárbaro infiel de outros credos ou heresia Na moderna lei canônica A heresia, ainda tida como um princípio do mal É definida como obstinada a negação ou dúvida Após o batismo De uma verdade que deve ser acreditada pela fé divina e católica Nessa medida Todas as formas de protestantismo se qualificariam como heresia Para os católicos hoje Afirma Ratzinger Uma das necessidades mais prementes é manter o mundo moderno à distância Em agosto de 1984 Ele declarou a um jornalista Estou convencido de que o dano em que incorremos nestes 20 anos Se deve ao desencadeamento dentro da igreja de forças polêmicas e centrífugas latentes E fora da igreja Deve ser um confronto com uma revolução cultural no ocidente E mais Entre as mais urgentes tarefas que os cristãos enfrentam Está a de reconquistar a capacidade de não conformismo E é A capacidade de se opor a muitos fatos da cultura circundante O que é extraordinário é a capacidade do cardeal de oferecer Sem qualquer senso de ironia visível Uma definição tão nova de não conformismo Nesse contexto A rebelião que levou muitos jovens nos anos 60 A afastar-se do cristianismo e buscar a psicologia O pensamento oriental e a chamada tradição esotérica Seria presumivelmente classificada como conformismo Não conformismo é redefinido para significar nada mais que abraçar a igreja de Roma Ponto veneração de Maria O Papa João Paulo II está vindo fazer novos santos Para justificar isso Precisa de mais milagres A fim de acelerar todo o processo O Papa mudou as regras O número de milagres que um indivíduo deve realizar Para qualificar-se para a santidade não é mais dois E sim um Todos os candidatos à santidade Pelo menos desde 1940 Devem receber um certificado de pureza espiritual Uma declaração escrito de que não existe nada condenável sobre eles nos arquivos do Vaticano Os arquivos que contém toda a informação relevante nessas questões São mantidos pela Congregação para a Doutrina da Fé Isso dificilmente surpreende Onde mais, se não nos registros da antiga Inquisição Seriam procurar esqueletos e joias de família Numa ocasião, o processo de canonização foi abruptamente encerrado Quando se descobriu que o candidato era deficiente em qualidades morais Geralmente associadas à santidade Prova incontrovertível revelou que lhe fora um condenado e redimido violador de crianças Em termos estritos, a avaliação dos candidatos à santidade não é tarefa da Congregação para a Doutrina da Fé Mas de outro departamento, a Congregação para a Causa dos Santos Tampouco a Congregação de Ratzinger em geral cuida da investigação e autenticação de milagres Mas as aparições da Virgem Maria, e os milagres a ela associados São de especial interesse para o cardeal e sua congregação Na verdade, uma sessão da congregação se dedica a avaliar a validade, ou falta de validade De manifestações e milagres marianos Numa de suas poucas convicções genuinamente sãs e psicologicamente astutas Ratzinger encara a Virgem como vital para a sobrevivência da Igreja A seus olhos, o culto à Maria é crucial Sem ele, a Igreja está incompleta Ela é necessária para o equilíbrio e completitude da fé católica Oferece a Roma relação certa A necessária integração entre Escritura e tradição O cardeal explica esse ponto A correta devoção mariana garante a fé coexistência da indispensável razão Com as igualmente indispensáveis razões do coração Para a Igreja, o homem não é nem mero raciocínio nem mero sentimento E a unidade dessas duas dimensões A cabeça deve refletir com lucidez Mas o coração deve poder sentir simpatia A devoção à Maria A segura fé sua plena dimensão humana Para ele, Maria é também um importante elo de ligação entre o Velho e Novo Testamentos Velha e nova prescrições Em sua própria pessoa Como moça judia que se tornou Mando Messias Maria junta De uma maneira viva e indissolúvel O Velho e Novo Povos de Deus Israel e o Cristianismo Sinagoga e Igreja E Maria funciona também como uma imagem ou símbolo da própria Igreja Em Maria, como figura e arquétipo A Igreja encontra de novo seu próprio rosto de mãe E não pode degenerar na complexidade de uma parte Uma organização ou grupo de prisão ao serviço de interesses humanos Em seu reconhecimento de Maria Ou do princípio feminino Ratzinger, para variar Parece estar de acordo com o mais sofisticado pensamento psicológico de nossa era A virgem pode ser uma imagem idealizada Desumanizada Boa demais para ser verdade Do feminino Mas pelo menos é feminina E seu endosso Ratzinger como um princípio Ou canal de integração e coa-cs E pronunciamentos de CG Jung E os de místicos Visionários e artistas há séculos O cardeal sem dúvida desaprovaria Exemplo O panteísmo pagão de Goethe Mas o feminino que ele louva na forma da virgem Não está tão distante assim do de Eugoi Bliche O eterno feminino de Goethe Que leva a humanidade sempre além Infelizmente Em Reconhecimento Ratzinger do feminino E Maria não se estende a outras mulheres Mulheres mortais que habitam o mundo material e fenomenal Decreto infalível do Papa Elas ainda não se qualificam para o sacerdócio E como a Inquisição na Idade Média A congregação para a doutrina da fé As encara implícito ou explicitamente com desconfiança Impossível fazer justiça nestas páginas A história da atitude da igreja para com as mulheres As prateleiras de bibliotecas e livrarias Estão apinhadas de volumes inteiros Que tratam das maneiras como No correr dos séculos As mulheres têm sofrido nas mãos de Roma A própria condição de mulher foi subvalorizada O princípio feminino denegrido ou distorcido Durante substancial parte de sua existência como instituição A igreja não esteve sequer disposta a admitir que as mulheres tivessem alma No que se refere à população em geral As atitudes e visões vêm mudando aos poucos Nem mesmo a igreja conseguiu isolar-se inteiramente dessa mudança Assim, exemplo O padre Tissabal Azuria declarou que o sacerdócio é uma função espiritual E não biológica Em 1990, ele escreveu Não há motivo Biológico Psicológico Pastoral Teológico ou espiritual Para que não possamos ter uma papisa amarela Morena Negra ou branca Não é essa Em A opinião do Kardel Ratzinger Nem da Congregação da Doutrina para a Fé Em 1996 A congregação decretou oficialmente Que a proibição do Papa A ordenação de mulheres Era parte infalível da doutrina católica E não podia ser contestado ou mudada Um ano depois O padre Balazuria foi excomungado Ratzinger e a Congregação para a Doutrina da Fé Não têm grande entusiasmo pelo feminismo Estou de fato convencido Afirmo o Kardel Que o que o feminismo promove Em sua forma radical Não é mais o cristianismo que conhecemos É outra religião Esse feminismo anuncia uma liberação Que é uma forma de salvação diferente Se não oposta A da concepção cristã A simples força dessa linguagem é interessante O feminismo é colocado numa relação com a igreja Não apenas de desvio Mas diretamente antagônica Nessa medida Ratzinger quase parece encará-lo como diabólico De qualquer modo Ele está profundamente perturbado Com a contaminação feminista dos conventos Sobretudo na América do Norte Alguns Queixam-se Voltaram-se com grande ímpeto Para esses confessores profanos Esses especialistas da alma Que supostamente são os psicólogos e psicanalistas É um lugar comum dizer que a política faz estranhos parceiros de cama O mesmo Também Faz o dogmatismo religioso A intransigência da igreja em sua atitude para com as mulheres Levou a um alinhamento inacreditável Com um dos mais virulentos de seus tradicionais inimigos O fundamentalismo islâmico No passado Cada um encarava o outro como uma virtual encarnação do demônio Cada um Em Está disposto a sear com seu respectivo demônio Para manter as mulheres em seu suposto lugar Na hostilidade conjunta às mulheres O catolicismo e o fundamentalismo islâmico Fizeram assim Paradoxalmente Causa comum Agindo em conserto Tentaram determinar atitudes e políticas em questões como controle de natalidade e aborto Em setembro de 1994 Uma conferência das Nações Unidas A Conferência da ONU sobre População e Desenvolvimento reuniu-se no Cairo O objetivo era examinar métodos de estabilizar Se não reduzir A população global E pô-la sob algum tipo de controle através de um planejamento familiar Sobretudo em países do terceiro mundo A conferência também tratou do aborto e de medidas para limitar a incidência de AIDS E as assustadoras consequências da superpovoação urbana Um total de 171 países se fez representar Para o Vaticano É claro Assim como para algumas facções islâmicas Aborto e planejamento familiar Quer dizer Anticoncepção artificial Era um anátema Nas semanas que antecederam a conferência Proliferaram rumores de uma aliança clandestina Que estaria sendo forjada entre as facções muçulmanas e Roma Em agosto Observou-se que houve missões papais em Tehera e Trípoli Não surgiram provas de um acordo secreto até depois de começar da conferência Só então um jornal italiano conseguiu obter um documento de três páginas em árabe Que atestava um encontro no Vaticano três meses antes Em junho De funcionários da igreja e representantes muçulmanos Assinara-se um acordo para adotar uma estratégia conjunta Destinada a freustrar as medidas propostas pela ONU para controlar o crescimento da população Na conferência O Vaticano e seus aliados islâmicos recusaram-se a mexer na questão do controle da natalidade E fizeram com que os trabalhos entrassem no impasse irremediável Todos os outros participantes se dispunham a ceder e fazer concessões a declarar com vigor Exemplo Que o aborto jamais deveria ser defendido como meio de controle da natalidade Para a delegação do Vaticano e seus aliados Isso não bastava Após vários dias de impasse O debate se tornara acrimonioso e as paciências começaram a ferver A Grã-Bretanha Os Estados Unidos e a União Europeia ficaram desesperados com a Roma A baronesa Schauker Chefe da delegação britânica Descreveu a posição do Vaticano como um impasse que só desperdiça tempo Até o editor do jornal católico britânico Tita Blatt manifestou freustração Se a Santa Sé não estava no Cairo para negociar Perguntou Que veio Concluiu que ela o fizera outro motivo Qual era o programa oculto? O editor respondeu a sua própria pergunta O conflito no Cairo não é simplesmente sobre ética sexual É sobre valores ocidentais Especificamente os valores do iluminismo europeu O cão de guarda de João Paulo II O cardeal Ratzinger Foi explícito em sua crítica ao iluminismo No final da conferência O Vaticano havia excedido os limites da prudência E provocado questões sobre a legitimidade de sua contribuição ao debate A delegação da igreja afinal estivera presente Tecnicamente Como representante não de uma religião Mas de um Estado soberano Outros países começaram a queixar-se da indevida e desproporcional influência da delegação Segundo Tittimes Também começaram a perguntar por que uma religião deve ter status representativo nessa conferência Enquanto o Islã, o Budismo e outras religiões não tem Implícita atrás dessa pergunta Pairava outra Devia o Vaticano continuar gozando do status de Estado soberano? Em última análise Concluía Tittimes O grande perdedor na conferência foi o Vaticano Que tanto forçou a mão Que enfureceu a maioria das delegações do terceiro mundo 61 além das do ocidente desenvolvido Em setembro de 1992 Publicou-se a versão definitiva do novo Catecismo Universal A mortificação pública e privada com o rascunho do texto fora tranquilamente ignorada E não se fizera qualquer concessão O novo Catecismo Tão fora de passo com o mundo moderno Inevitavelmente provocou uma reação contrária Bispos de todo o mundo E sobretudo do ocidente desenvolvido Expressaram sua profunda preocupação Na Grã-Bretanha O Observer comentou que o Papa Assistido pelo cardeal Ratzinger Pela primeira vez relacionou o controle de natalidade e ensino sexual Com princípios de doutrina católica Não se permitia que a moral pessoal continuasse sendo pessoal Achava-se agora inestricavelmente enredada com a ideologia atrelada à fé Transgredir em questões sexuais era pôr em perigo o próprio status do transgressor Como membro comungante da igreja católica romana As declarações posteriores do papado e da congregação para a doutrina da fé Só se tornaram mais doutrinárias, mais intransigentes, mais arrogantemente diferentes As necessidades, exigências e aspirações humanas Em 1994, exemplo O Papa João Paulo II emitiu uma carta apostólica que proibia definitivamente a ordenação de mulheres como padres Depois, a congregação para a doutrina da fé declarou que o pronunciamento do Papa na questão Devia ser encarado como infalivelmente ensinado No verão de 1998, o Papa emitiu um novo edito Acompanhado um comentário da congregação para a doutrina da fé O edito exigia completa e absoluta adesão à posição oficial do papado Em questões como controle de natalidade, aborto, relações sexuais extramaritais E ordenação de mulheres como padres Era absolutamente proibido mexer com a suposta escolha feita a Cristo Ou aceitar apenas homens no sacerdócio A discordância das decisões da igreja Neste ou em qualquer outro assunto atual Seria considerada oficialmente heresia e passível de excomunhão O comentário da congregação para a doutrina da fé Acentuava a natureza definitiva das afirmações do Papa Que tinham forçosamente de ser aceitas todos os católicos sem questionamento A infalibilidade papal foi investida de nova e reforçada autoridade Que proibia qualquer debate sobre problemas morais e teológicos Dissensão e heresia eram agora de fato sinônimos Segundo Daili Telegrap Acredita-se que o Papa, nervoso com o crescimento de movimentos liberais Quis tapar um buraco na lei canônica que permitia aos professores falar contra as doutrinas morais da igreja E mais Destina-se a conter a atividade de movimentos liberais E pôr na linha o crescente número de católicos que não acreditam Que tem de obedecer ao pé da letra as doutrinas da igreja O New York Times descreveu o édito do Papa como um dos mais vívidos sinais de que No ocaso de seu papado, João Paulo II Busca tornar suas decisões irreversíveis Na verdade, os futuros pontífices estarão agrilhoados pelo caráter infalível das decisões recentes E a reforma da igreja no século XX será no mínimo retardada Se não completamente freustrada É irônico que, em seu zelo impor uma disciplina autoritária à igreja O Papa, o Kardel Ratzinger e a Congregação para a Doutrina da Fé Se tenham colocado em violação de sua própria lei canônica Segundo o Cânone 212 Os fiéis de Cristo Tem o direito, na verdade às vezes o dever De manifestar aos sagrados pastores suas opiniões em assuntos que se referem ao bem da igreja Tem também o direito de tornar suas opiniões conhecidas de outros fiéis de Cristo 15. Visões de Maria Há também uma crescente disposição de chamar os padres a prestar contas transgressões seculares Como abuso sexual de minores E isso pouco fez para restabelecer confiança Na Áustria Exemplo, o Kardel Gruer, ex-arcebispo de Viena Foi acusado de crime sexual Na Irlanda, entre 1980 e 1998 23 membros do clero católico foram condenados crimes envolvendo abuso sexual E outros 15 casos se acham em julgamento Assim, dificilmente surpreende que tantos paloartes da autoridade clerical se tenham tornado cada vez mais seculares em atitudes, valores e orientação Com a disseminação da educação Além disso, um número crescente de pessoas se dispõe a fazer perguntas E a proibição católica a isso passa a parecer cada vez mais presunçosa Tirânica e conducente ao distanciamento Assim, exemplo Surgiu na Áustria o movimento conhecido como Nós Somos Igreja Que logo assumiu proporções internacionais e hoje conta com mais de meio milhão de membros Que ainda se encaram como católicos romanos devotos Mas, como sugere o nome do movimento Seus membros afirmam que eles próprios E milhões de outros católicos em todo o globo Constituem a verdadeira igreja Não a rígida hierarquia é baseada em Roma Insistem em que a igreja é deles Não do Papa ou da Cúria Opõem-se à centralização do papado E desejam ver o pontífice como nada mais que o bispo de Roma Talvez com status em grande parte simbólico de monarca constitucional Temosamente diferentes a esses fatos O Papa João Paulo II O cardeal Ratzinger e a congregação para a doutrina da fé Permanecem inflexíveis em suas posições entrincheradas Alguns comentaristas sugeriram que a igreja cancelou efetivamente o ocidente Como uma causa perdida Sobretudo desde que o colapso do comunismo na Europa Deixou a Roma sem o adversário antes lançado no papel de anticristo Os mesmos comentaristas especularam que a igreja Talvez agora esteja tentando estabelecer um centro de poder Inteiramente novo nos países subdesenvolvidos Do chamado terceiro mundo África, Ásia e América do Sul Indubitáveis indícios sugerem a existência de algum cínico desejo desse tipo Roma está patentemente reunindo e concentrando recursos naquelas regiões do globo Onde a pobreza, a privação, os esqualhe dos padrões de vida E uma geral falta de educação oferecem fértil solo para a fé Como já se observou O Papa, o cardeal Ratzinger e a congregação para a doutrina da fé Dão um status particular e exaltado à Virgem Maria Na tentativa de estabelecer a igreja em regiões além do ocidente desenvolvido As aparições, manifestações ou visões miraculosas da Virgem têm desempenhado um papel importante Quando a ascensão de Maria foi oficialmente promulgada como dogma em 1950 C.G. Jung observou que ela for elevada ao status de deusa É nessa augusta condição que supostamente tem sido vista com crescente frequência no Egito Em outras partes da África, no Vietnã, nas Filipinas, no México Nos freagumentos do que era antes a Anguaslávia Até mesmo na Federação Russa Onde Roma vem há séculos buscando estabelecer supremacia sobre a igreja ortodoxa E onde, na desordem geral que se seguiu ao falecimento da União Soviética Um profundo anseio espiritual criou uma feliz reserva de caça para proselitistas de toda a crença Em números sempre crescentes, os crentes hoje fazem peregrinações a santuários de Maria Muitas vezes a novos, assim como aos antigos Mas se Maria está ligada à conversão e à consolidação de um novo corpo de fiéis Também parece a Ratzinger e a Congregação para a Doutrina da Fé Assim como para o próprio Papa João Paulo II ser um arauto de fatos um tanto mais desconcertantes Segundo algumas versões, supõe-se que as manifestações da Virgem pronunciam o iminente fim do mundo Segundo outras fontes, diz-se que tais manifestações presagiam o fim da Igreja Católica Romana Ou, no mínimo, do Papado Esses rumores provêm em grande parte do mistério associado à portentosa terceira profecia de Fátima Os Segredos de Fátima em maio de 1916 A civilização ocidental parecia empenhada num processo de autodilaceração Desde fevereiro, exércitos alemães e frianceses se despedaçavam em Verdun Numa batalha que acabaria custando mais de um milhão de vidas No Som-me, o exército britânico mobilizava-se para um banho de sangue de proporções ainda mais estonteantes Portugal, em, era um remanso intocado tão dramáticos acontecimentos Na aldeia de Fátima, uma menina pastora, Lúcia dos Santos Brincava com alguns amigos numa colina remota Quando, como posteriormente atestou Um grupo de árvores estremeceu ao vento e revelou uma pura luz branca nas profundezas da folhagem A luz, ela disse, aglutinou-se na forma de um jovem transparente Que então se aproximou das crianças Identificando-se como um anjo da paz E exortou-as à prece Durante o verão, Lúcia, desta vez acompanhada a dois primos meninos Disse ter visto de novo a aparição No outono, a visão surgiu mais uma vez Segurando um cálice no qual uma hóstia acima pingava sangue A aparição pôs a hóstia a sangrar na língua de Lúcia e, após uma prece, desapareceu No mesmo lugar, um ano depois, a 13 de maio de 1917 Outra visão apareceu a Lúcia Então com 10 anos, e seus dois primos, de 9 e 7 respectivamente Desta vez assumiu a forma, nas palavras de Lúcia De uma senhora toda vestida de branco Que parecia mais brilhante que o sol Emitindo raios de luz Era jovem, talvez 16 anos E segurava um rosário de contas brancas Eu venho do céu Teria dito a senhora às crianças Quando Lúcia lhe perguntou o que desejava Ela respondeu com o pedido de que as crianças fossem ao mesmo topo De colina no dia 13 de cada mês seguinte Prometeu que, ao final desse período Se identificaria Lúcia e os primos obedeceram as instruções que haviam recebido Voltando à colina no dia 13 dos 6 meses seguintes A visão aparecia pontualmente Acompanhada a três relâmpagos E uma vez um globo luminoso Depois desaparecia no estalar de um trovão Não surpreende que comentaristas recentes Se tenham apressado a fazer paralelos Entre a experiência das crianças E o depoimento de testemunhas de fenômenos Ligados aos chamados objetos voadores não identificados Na E Muita gente se mostrou séptica quanto às histórias das crianças E o bispo local se recusou a levá-las a sério O povo local, outro lado Ficou convencido E na data programada da última visão 13 de outubro de 1917 Uma multidão de cerca de 70 mil peregrinos Acorreram de todo Portugal Na noite do dia 12 Desabou uma prodigiosa tempestade Na hora marcada Na tarde do dia 13 Lúcia e os primos subiram a costumeira colina Segundo a versão dela As nuvens se abriram e reapareceu a mulher das visões anteriores Imediatamente depois Segundo uma versão independente A chuva parou de repente E uma fenda Ou buraco Nas nuvens Viu-se o sol parecendo um disco de prata Ele então pareceu girar Parou e girou uma segunda e terceira vezes Emitindo raios de várias cores Depois pareceu aproximar-se da terra Irradiando uma luz vermelha e um intenso calor A multidão entrou em pânico Pensado que o mundo estava acabando E depois em tumultuada devoção Quando o sol voltou à sua posição de sempre Diminuiu o terror dos peregrinos O que quer que haja ocorrido Fora testemunhado cerca de 70 mil pessoas E houve informações de extraordinário fenômeno solar Até 40 quilômetros de distância Além das três crianças Em Ninguém parece ter visto nada em comum no topo da colina As versões das crianças de sua visão variaram significativamente Lúcia depois disse ter visto a mulher das experiências anteriores Aparecer primeiro como Nossa Senhora das Dores Depois mudar para Nossa Senhora do Carmelo Também disse ter visto São José com o menino Jesus nos braços E Supostamente em algum ponto depois disso Nosso Senhor abençoando a multidão reunida A mais velha dos dois primos Disse ter visto Jesus criança parado ao lado de São José O mais novo dos três Um menininho Não disse nada na hora Poucos dias depois Negou ter visto as duas virgens e Nosso Senhor dando uma bênção Só vira Disse São José e o menino Jesus O mais novo dos primos de Lúcia morreu em 1919 A mais velha em 1920 A própria Lúcia Analfabeta na E das Visões Entrou no internato em 1921 e adquiriu elementos de aprendizado Posteriormente tornou-se freira carmelita Entre 1936 e 1937 Tentou descrever sua experiência em prosa Disse que a mulher era composta inteiramente de luz Ondas de luz ondulante caindo umas sobre as outras Descreveu o véu e o vestido da mulher como ondas de luz a escorrer O rosto da mulher como mais de luz que de carne carneia luz Ou luz de carne A mulher se identificara como Nossa Senhora do Rosário claramente Para os católicos romanos A Virgem Maria Um tanto prematuramente Declarou que a guerra havia acabado Na verdade Na frente ocidental A sangrenta ofensiva britânica de Ipres acabara de começar E ainda viria o grande ataque alemão de 1918 Uma semana depois da visão de Lúcia Forças austro-alemãs na frente italiana iam lançar seu ataque em massa caporeto E a revolução explodia na Rússia A ser seguida quatro anos de catastrófica guerra civil Entre 1941 e 1942 Com o mundo de novo em conflito Lúcia escreveu uma segunda versão de sua visão em 1917 Declarou pela primeira vez que a aparição em Fátima Ele revelara três mensagens secretas Ou, para ser mais preciso Uma mensagem secreta em três partes Ela ia declarar as primeiras duas partes da mensagem Declarou Mas não a última A primeira parte Aparentemente Consistia de uma visão de inferno Bastante apropriada para a situação em outubro de 1917 Assim como para o inferno de 191412 De acordo com a segunda parte Viria a paz mundial se se oferecesse uma comunhão especial No início de cada mês E se a Rússia fosse consagrada ao Imaculado Coração pelo Papa E todos os bispos católicos Uma consagração que traria a conversão do país Como a mensagem supostamente datava do outono de 1917 Não ficou claro do que a Rússia seria convertida Da igreja ortodoxa ou do comunismo ateu A terceira parte da mensagem Lúcia declarou que era terrível demais para ser revelada O bispo de Leiria receou que Lúcia morresse antes de revelar o total da mensagem a ela confiada Instigação dele Um padre local convenceu a escrever a temida terceira parte A 2 de janeiro de 1944 Ela começou a escrevê-la E levou toda uma semana para fazê-lo Depois colocou-a num envelope e lacrou-o com cera No devido tempo a mensagem foi mandada ao bispo de Leiria Que a recebeu a 17 de junho Não ousando lê-la Ele a ofereceu ao santo ofício Que inexplicávelmente se recusou a aceitá-la O bispo pôs o envelope dentro de outro e deu instruções para que Após a sua morte O entregasse ao cardeal de Lisboa Insistência de Lúcia Prometeu que a mensagem seria divulgada ao mundo em 1960 Ou quando da morte dela Se ocorresse antes Em 1957 Com Lúcia ainda viva O santo ofício de repente mudou de ideia E sumariamente requisitou o envelope contendo o texto dela Não se revelou quem tomou essa decisão nem porquê Em março O envelope foi entregue ao anúncio papal em Lisboa Que o mandou para Roma Erguendo o envelope contra a luz O bispo encarregado de levá-lo viu uma pequena folha de papel Qualquer que fosse o portentoso segredo E apesar da semana que Lúcia precisou para transcrevê-lo Consistia em não mais de 25 linhos de letra a mão A 16 de abril de 1957 O envelope foi recebido pelo Vaticano Onde o Papa Pio XII o colocou em seu arquivo pessoal privado Aparentemente sem ler o que havia dentro Segundo o cardeal Ottaviani Prefeito do santo ofício sob o Papa João XXIII O envelope continuava lacrado quando João abriu em 1959 Ano seguinte a sua eleição como pontífice Posteriormente o próprio Ottaviani leu o texto A 8 de fevereiro de 1960 Anunciou-se que a revelação pública do terceiro segredo de Fátima seria adiada indefinidamente Até sua morte Em 1963 João XXIII guardou o texto de Lúcia numa gaveta de sua mesa Imediatamente após sua eleição O Papa Paulo VI exigiu vê-lo Leu Mas recusou-se a falar a respeito A 11 de fevereiro de 1967 O cardeal Ottaviani reiterou a decisão anterior do Vaticano Não se faria a revelação do texto de Lúcia O segredo continuaria sendo segredo A 13 de outubro daquele ano O 50º aniversário da visão de Lúcia O Papa Paulo VI visitou Fátima Onde se haviam construído um santuário e uma basílica no meio século decorrido Diante de uma plateia de um milhão de peregrinos O Papa rezou uma missa campal e ofereceu preços pela paz mundial A 13 de maio de 1981 Sextagésimo aniversário da primeira visão de Lúcia O Papa João Paulo II Numa visita a Portugal Foi ferido pela bala de um assassino potencial Depois do trauma Também ele leu o texto de Lúcia Aparentemente requerendo a ajuda de um tradutor português para captar algumas nuances O cardeal Ratzinger também o leu Um ano depois A 13 de maio de 1982 O Papa visitou Fátima Para agradecer a virgem Cuja mão guiara miraculosamente a bala Em 1984 Um jornalista italiano Vittorio Messori Obteve uma longa entrevista com Ratzinger E sondou insistentemente sobre o terceiro segredo de Fátima Quando perguntado se ler o texto de Lúcia Ratzinger respondeu sucintamente Eis em explicar Que ler Que não tornava um público Revelava alguma coisa terrível Ratzinger respondeu evasivo Se assim fosse Afinal só confirmaria parte da mensagem de Fátima já conhecida Uma severa advertência foi lançada daquele lugar Dirigida contra a freivolidade predominante Um chamado a seriedade devida De história Dos perigos que ameaçam a humanidade Não haveria Então Insistiu Messori Publicação Ratzinger desta vez respondeu um pouco mais explicitamente O Santo Padre julga que nada acrescentaria ao que um cristão deve saber da revelação E também das aparições marianas E também das aparições marianas Aprovado pela igreja em seu conteúdo conhecido Que só reconfirmou urgência de penitência Conversão Perdão Jejum Publicar o terceiro segredo Significaria expor a igreja ao perigo de sensacionalismo Exploração Exploração do conteúdo Quando pressionado sobre uma possível dimensão política do segredo que pudesse Exemplo Relacionar-se com o que era então a União Soviética Ratzinger respondeu que não estava em posição de explicar mais nada E recusou-se firmemente a discutir outros detalhes Em outra parte Em Declarou que um dos sinais de nossos tempos é que os anúncios de aparições marianas Se multiplicam todo mundo Exemplo Chegam informações da África e de outros continentes A seção da congregação que tem competência para cuidar de tais informações E condescendeu em dar alguma coisa que pretendia ser uma interpretação A correta avaliação de mensagens como as de Fátima pode representar uma forma de nossa resposta A igreja Escutando a mensagem de Cristo Passada Maria ao nosso tempo Sente ameaça a todos e a cada indivíduo E responde com uma decisiva conversão e penitência Em várias de suas declarações O Papa João Paulo II repete o pressentimento que impregna as palavras de Ratzinger Em sua visita ao local da visão de Lúcia Em 1982 Ele declarou que a mensagem de Maria em Fátima é ainda mais importante do que era há 65 anos E ainda mais urgente Um ano e meio depois Em dezembro de 1983 O Papa disse Precisamente ao fim do segundo milênio Acumulam-se no horizonte de toda a humanidade nuvens enormemente ameaçadoras E as trevas baixam sobre as almas humanas 15 Em seu livro Cruzando o Limeado à Esperança João Paulo escreveu que Maria apareceu às três crianças de Fátima em Portugal E disse-lhes palavras que agora No fim do século Parecem próximas do seu cumprimento Uma revista católica citou Advertindo que as aparições de Maria a todo mundo são Um sinal dos tempos De tempos terríveis Quanto à parte oculta da mensagem de Lúcia Diz-se que o Papa se preocupa com ela diariamente Não faltaram especulações sobre o terceiro segredo de Fátima Em alguns setores mais extremados Sussurrou-se que prevê que o diabo Ou talvez o anticristo Usurpará o controle do papado Outros comentaristas sugeriram interpretações um pouco menos apocalípticas Uma perda geral de fé Ou especificamente entre o clero católico Ou desmantelamento do papado Ou simplesmente conflito interno na igreja Pouco antes de morrer em 1981,0 O padre Joaquim Alonso Reconhecido especialista em Fátima Que Freia quentemente se encontrava com Lúcia E conversava com ela Escreveu E assim inteiramente provável Que o texto do terceiro segredo Faça alusão concreta à crise de fé dentro da igreja E à negligência dos próprios pastores Conflitos internos no seio da própria igreja E de grave negligência pastoral da hierarquia superior Deficiências da hierarquia superior da igreja Devido a sua importância para o cardeal Ratzinger e os papas recentes E ao mistério a elas associado As visões de Fátima gozam de um lugar especial E mesmo sacrosanto Em alguns enclavos da igreja hoje Mas a igreja ainda se esforça a passar uma fachada de estabilidade Corresponder à imagem de uma arca enfrentando a maré do tempo E isso tende a obscurecer o fato de que o catolicismo está sujeito As suas próprias formas de fundamentalismo apocalíptico Muitas vezes tão extremas quanto as encontradas Em muitas seitas fundamentalistas independentes Como essas seitas Facções dentro da igreja são presas de temores apocalípticos E da convicção de viver os últimos tempos Ou dias finais Esse senso de condenação iminente Percorre muita literatura devocional católica da periferia E também o fazem as aparições da virgem agindo como arauto Na verdade Essa literatura muitas vezes beira a heresia A criação de um culto de uma nova deusa A linha que divide a rainha do céu da completa deusa Mãe da antiguidade muitas vezes se torna vaga E nesse contexto que se devem colocar as aparições da virgem Fátima As visões de Fátima não foram únicas Nem fenômenos isolados Ao contrário Encaixam-se reconhecivelmente num padrão de aparições marianas Que se estendem para trás até pelo menos o século XIX Desde 1830 Quase 90 anos antes da experiência de Lúcia em Fátima A virgem vem fazendo pronunciamentos políticos preenches de terríveis advertências apocalípticas Em Paris Na Rue do Baque Na noite de 18 de julho de 1830 Uma freieira chamada Caterine Laboré foi despertada pela visão de uma criança De seus cinco anos Vestida de branco Segundo ela A criança levou até a capela do convento Onde a informaram de que a abençoada Virgem Maria espera Nessa primeira aparição O conselho da virgem foi inteiramente pessoal Destinado apenas a ajudar Caterine em seu noviciado Alguns meses depois Em A virgem tornou a parecer Dessa vez emitindo das mãos torrentes de luz Mostrou a freira dois corações O de Jesus Envolto em espinhos E o dela própria Trespassado uma espada Para representar seu sofreimento E exortou a mandar cunhar Para representar a ocasião Uma medalha que Cunhada Tornou-se depois conhecida como a medalha da Imaculada Conceição Ponto 9 Nessa aparição A virgem também fez um comentário Sobre a luta entre a bondade e a maldade Que então se travava no mundo em geral Os tempos Declarou Eram maus Infortunios se abateriam sobre a friança O trono seria derrubado O mundo inteiro seria tomado males de todos os tipos Comentaristas apocalípticos católicos modernos Invocam a aparição da Ruidoubaque como um momento de definição Acreditam que a virgem veio a divertir ao mundo Que daquele ponto em diante O mal se apresentaria à humanidade como bondade E subverteria a ordem divina com uma trapaça Segundo um autor O mal seria louvado como um bem moderno Na forma de muitos liberalismos E Deus seria subjugado Poucas sementes do oculto Exporos de algumas sociedades secretas Como os maçons Acabariam geminando numa grande floresta Alterando a paisagem da política E do pensamento humanos Uma tal avaliação teria sem dúvida Agradado ao Papa Pio IX Poderia encontrar favor Também junto ao cardeal Ratzinger A 19 de setembro de 1846 Duas crianças camponesas Mélan e Matteo De 14 anos E Maximim Giraude De 11 cuidavam do gado num pedregoso prado No topo de uma colina Que dava para a aldeia de La Salette Nos Alpes franceses Numa ravina pouco abaixo Viram um círculo de luz brilhante Dentro do qual Quando chegaram mais perto Encontraram uma bela mulher Usando uma coroa e chorando Sobre o vestido Segundo Mélanie Ela usava um aventalzinho Que luzia mais brilhante Que vários sós juntos Tecido não de pano Mas de uma cintilante Substância etérea Falando em meio ao pranto A mulher disse às crianças Que tinha notícias importantes A confiar-lhes A menos que todos Se submetessem à vontade de Deus Disse O próprio Cristo Poderia abandoná-los E depois Todos os governos civis Terão um e mesmo plano Que será abolir E acabar com todo o princípio religioso Para dar lugar ao materialismo Ateísmo Ocultismo E vícios de todas as espécies Imagina-se o que duas crianças Sem instrução E provavelmente analfabetas Teriam entendido De um pronunciamento tão forte Expresso num vocabulário Tão sofisticado Aparentemente Em A Virgem não lhes deu tempo Para refletir E prosseguiu criticando Os líderes mundiais Incluindo Ao que parece O próprio Papa Os chefes Os líderes do povo de Deus Negligenciaram a prece E a pernitência E o diabo Ofuscou a inteligência deles Tornaram-se estrelas errantes Que o velho diabo Arrastará com a cauda Para fazê-los perecer Seguia-se então Uma previsão apocalíptica Deus abandonará a humanidade A si mesma E mandará castigos Que se seguirão Um após o outro Mais de 35 anos A sociedade dos homens Está às vésperas Dos mais terríveis Flagelos E dos mais sérios Acontecimentos A humanidade Deve esperar ser governada Com um bastão de ferro E beber do cálice Dirá de Deus E o ano de 1864 Foi escolhido Para um aviso Particularmente inquietante No ano de 1864 Lúcifer Junto com um grande Número de demônios Será solto Do inferno Eles Hão fim A fé Pouco a pouco Livros maus Serão abundantes Na terra O cardeal Fornari Núncio papal Na freiança na E Declarou-se aterrorizado Com essas previsões A hierarquia do Vaticano Parece ter partilhado De seus sentimentos Mas oficialmente Reconheceu E aceitou A validade Da virgem De La Salette Em 1851 Essas revelações Só foram Tornadas públicas Em Algum tempo depois O que talvez Explique porquê Quando foram A virgem Parecia estar falando Com uma voz Impressionantemente Parecida Com a de Pio IX Em 1864 Os livros mais maus Haviam-se de fato Tornado abundantes A origem das espécies De Darwin Fora publicado O índex Não tinham falta De material Para mantê-los ocupados Em outros aspectos 1864 Foi bastante ruim Testemunhando O clímax Da guerra civil Americana E o triunfo Militar de Bismarck Em seis dias Contra a freia cota Dinamarca Mas qualquer outro ano Pouco antes Ou pouco depois Poderia reivindicar De maneira igualmente Plausível Uma intervenção Demoníaca Os previstos 35 anos De castigos Ter se estendido Até 1881 Nessa é Ocorreram Sem dúvida Fatos traumáticos A freiança Foi derrotada Na guerra Freianco-Prussiana E caiu Segundo o Império Alemanha E Itália Unificaram-se O papado Foi privado Dos últimos vestígios De poder secular Mas o mundo Sobreviveu Em compensação Pela perda De domínio temporal O Papa Adquiriu Infalibilidade A 11 de fevereiro De 1858 Doze anos Depois de La Salette A Virgem Fez uma de suas Mais festejadas A aparições A jovem Bernadette Sobirous Em Lourdes Identificou-se Como a Imaculada Conceição O que era conveniente Pois Pio IX Apenas quatro anos antes Estabelecera oficialmente A Imaculada Conceição Como dogma E a aparição Em Lourdes Foi a primeira manifestação De uma declaração De que Maria Foi concebida Sem pecado original Em Lourdes Em Ela parece A ver-se A vestido De quaisquer Pronunciamentos Políticos Terríveis Limitando-se A louvar A penitência O viver uma vida pura E o uso do rosário Como barreira As importunações satânicas Se as aparições marianas Predatam os acontecimentos Em Fátima Também os pós-datam Desde 1917 Ocorreram visões Da Virgem Na Itália Espanha Irlanda Checoslováquia Lituânia Hungria Áustria Holanda Índia Japão Filipinas Vietnã Ucrânia Croácia Egito Venezuela E México Um número significativo Dessas aparições Foi acompanhado De mensagens Apocalípticas Uma destas Ocorreu A 20 de dezembro De 1953 A uma mulher O desastre está Sobre nós Como no tempo De Noé Não pela água Mas pelo fogo Virá a destruição Uma imensa inundação De fogo Destruirá nações Pecarem perante Deus Desde o começo Do mundo Jamais houve Queda tal Como há hoje Este é o reino De Satanás Roma está em perigo De ser destruída O Papa De ser assassinado A data Dessa previsão A torna Bastante explicável Dois anos Antes A União Soviética Testara Sua primeira Bomba atômica E o espectro Do holocausto Nuclear Se estabelecera Como uma sombra Generalizada Sobre a consciência Da E Jamais foi Exorcizada Ao contrário Juntaram-se a ela Desde então Outros espectros Igualmente Aterrorizantes A guerra Freyla O terrorismo Internacional Os chamados Estados Ou governos Renegados E o milênio Eminente Levaram todos Durante o último Meio século A um senso De condenação Apocalíptica Assim Em 1962 Uma mulher Na Espanha Teve uma Aparição Da Virgem Que lhe informou Que só haveria Dois papas Depois de Paulo VI O que faria Do atual Pontífice Último A 25 de junho De 1981 Ocorreu uma Visitação Em Medjugorje No que é hoje A Croácia Que o Vaticano Ainda debate Se deve Autenticar Ou não No dia Seguinte A uma Feroz Tempestade Duas Pastoras Adolescentes Viram Uma luz Misteriosa Numa colina Próxima Em volta Na luz Havia Uma mulher Que as meninas Logo tomaram Pela Virgem Desde então Disse que A aparição Se repetiu Muitas vezes Sua mensagem Quando ela Transmite Alguma É freia Quentemente Sinistra Venho Chamar o mundo A conversão Pela última vez Após este Período Não mais Aparecerei Nesta terra Numa ocasião Ela demonstrou Uma louvável Tolerância Não sois Verdadeiros Cristãos Se não Respeitais Outras Religiões Infelizmente Repudiu Então Qualquer Espírito Ecumênico Desse tipo Só há um Mediador Entre Deus E o homem Que é Jesus Cristo Na maior Parte Em Suas mensagens Têm sido Tipicamente Apocalípticas E chegada A hora Em que O demônio Foi autorizado A agir Com toda Sua Força E poder E Mais urgente Ainda Virá o castigo Se o mundo Não se converter Chamai Toda a humanidade A conversão Tudo depende De vossa conversão Ponto A aparição De Medjugorje Parecia Ciumenta De outras Manifestações De si mesma Investindo Contra falsas Visões E advertindo Que muitos Fingem ver Jesus E a Mãe De Deus E entender Suas palavras Mas estão Na verdade Mentindo O problema O problema Para o cardeal Ratzinger E para a congregação Para a doutrina Da fé É determinar Quais são de fato As que devem ser Declaradas falsas E quais validadas Tem mais que o bastante Para mantê-los ocupados No início da década De 1990 Havia mais de 260 aparições Recentes Da Virgem E o número Cresce constantemente O fim do papado As de Fátima E outras aparições Da Virgem Não são as únicas De tais profecias Pejadas de condenação Que pairam Sobre a igreja Também se diz Que o cardeal Ratzinger E o papa João Paulo II São obcicados Com as profecias De São Malaquias Um monge irlandês Nascido em Armare Em 1094 E morto Em Clairvalx Em 1148 Com São Bernardo Seu amigo Colego E confidente Ao lado Uma versão impressa De suas profecias Apareceu Pela primeira vez Numa história Da igreja Publicada Em 1559 Numa imagística Envolta Em ambiguidade As profecias De Malaquias Tem mais que um pouco Em comum Com as de Nostradamus Começando com De sua própria era Ele relaciona Um total De 112 Pontífices E oferece Uma epígrafe Em latim Que pretende Resumir Encapsular o caráter Do reinado De cada um O Papa atual João Paulo II É o 1110 Na sequência O penúltimo O lema Ele associado É de labor E solis Como as quadrinhas De Nostradamus Isso pode ser Interpretado Como significando O que se quiser Alguns comentaristas Se esforçaram Ver um paralelo Entre as extensas Viagens De João Paulo II De longe Mais extensas Que as de qualquer Pontífice Na história E o movimento Aparente Do seu entorno Da terra Sem muita dificuldade Pode-se idealizar Outras interpretações De importância Comparável Esta Em Não é a questão A questão Independente De interpretação É que o atual Papa Segundo Malaquias É o penúltimo Para o 1120 Pontífice O último Na sequência Malaquias Apõe o lema Glória Oliva e Glória Ou possivelmente Fama Da Oliva Ou Oliveira Ou Olival Do qual Talvez Se pudesse Fazer um canjado Episcopal Aqui Mais uma vez Há ampla latitude Para os candidatos A intérpretes Brincarem Mas qualquer disposição A brincadeira Seria desfeita Pelo menos Para os católicos Pios Pelo tom sombrio Em que Malaquias Conclui Na perseguição Final A Santa Igreja Romana Reinará o Romano Pedro Que apacentará Seu rebanho Entre muitas Tribulações Após o que A cidade Das Sete Colinas Será destruída E o temível Juiz Virá julgar O povo O Papa Como problema Diante do espectro De sua própria Extinção Em perspectiva E iminente A Igreja Hoje encolhe-se De medo Na obtusidade Com que busca Refúgio No gasto Dogma Discerno Um elemento De desespero Um elemento De pânico Incipiente Que às vezes Beira a histeria Mas a extinção É apenas um dos muitos Medos que acoçam A Igreja Hoje A Igreja teme a crescente Secularização Da sociedade Ocidental E a deserção De sua congregação Em antigos Bastiões Como Irlanda Teme a crescente Acomodação Com outras Fés Em sociedades Multiculturais Como as da Grã-Bretanha Europa Ocidental E Estados Unidos Teme a crescente Tendência Das pessoas Psicológica E culturalmente Sofisticadas A encontrar Uma dimensão De espiritualidade Em outras Esferas Que não As controladas Pelos padres Esferas Como Exemplo As artes Teme os Embriônicos Espanteísmo E Hermetismo Em votos Nas preocupações Ambientais Que acentuam A natureza Interligada Da realidade Continua Temer a usurpação De sua autoridade Pela ciência E psicologia A Igreja Também teme Iniciativas Ecumênicas Como atestam Recusas Recentemente Reiteradas De reconhecimento Da legitimidade Anglicana E todas As ordenações Anglicanas Continuam A ser encaradas Em consequência Como absolutamente Nulas E vazias Com o colapso Do comunismo E da União Soviética A Igreja Teme um rachamento Entre a cristandade Oriental E a ocidental Que pode implicar A perda De sua auto Arrogada Primazia Teme até A descoberta De vida Extraterrestre E a possibilidade De encontros Imediatos Ou um primeiro Contato Podem não ser Necessariamente Filho de Mudera Escolhi Mas alguns Clérigos Católicos Parecem Claramente Nervosos Com a perspectiva Da chegada A nosso Planeta De alienígenas Sem qualquer Conhecimento De Jesus O Padre Corrado Balduti Membro Oficial Da Casa Papal E reconhecido Especialista Do Vaticano Em Exorcismo Demonologia Anticristo Foi citado Como tendo Dito Que concedia Alguma crença As histórias De abduções Alienígenas É razoável Acreditar E afirmar Que existem Extraterrestres A existência Deles Não mais Pode ser Negada Pois Há muitos Indícios Da existência De extraterrestres E discos Voadores Não que Essa crença Conflite De forma Alguma Com sua Fé Oficial Invocando A aclamação São Paulo De Jesus Como não Apenas Rei do Mundo Mas também Rei do Universo O Padre Balduti Explicou Isto Significa Que tudo No Universo Incluindo Extraterrestres E OVNIs São Conciliáveis Com Deus Abordado Sobre O assunto Titimes Um Porta-voz Do Departamento Católico De Meios De Comunicação Foi um Tanto Mais Cauteloso A Mensagem Fundamental Da Criação Relaciona-se Com Seres Humanos Aqui Na Terra Se Se Mostrar Que Existem Alienígenas Isso Não Lançaria Dúvidas Sobre A Veracidade Do Evangelho Mas Teríamos De Perguntar Se Segundo Uma Informação Na Primeira Página Do Sundat MIS De 14 De Dezembro De 1997 O Pontífice Solicitou Uma Equipe De Astrônomos Que Sondasse O Cosmos Em Busca Das Impressões Digitais De Deus O Vaticano Tem Hoje Um Projeto Especificamente Dedicado A Investigar As Implicações De Um Contato Com Raças Extraterrestres No Monte Graham No Arizona O Vaticano Mantém Seu Próprio Observatório Com Pessoal Jesuíta Entre As Questões Que Eles Tratam Está Se A Crucificação De Jesus Pode Ter Salvo Raças Alienígenas Do Pecado Original Segundo Padre Gilles Corbali Subdiretor Do Projeto Se 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 Encontrasse Civilização Em Outros Planetas E Fosse Execuível A Comunicação Mandaríamos Missionários Para Salvá-los O Padre Corbali Parece Absolutamente Inconsciente De Sua Estonteante Arrogância Bispo De Roma Tão Numerosos E Generalizados São Os Medos Da Igreja Moderna Que Ela Vive Num Verdadeiro Estado De Sítio Mas Um Medo Em Particular Trás De Todos Dito E Condiciona Os Outros O Medo Da Mudança E No Entanto Se Pode Argumentar Que Exatamente Pela Mudança E Só Pela Mudança Pode A Igreja Esperar Garantir Um Futuro Relevante Para Si No Passado Ela Manteve Sua Sobrevivência Graças A Disposição Mais Relutante Que Fosse De Adaptar Se As Circunstâncias Em Mutação Para Continuar A Sobreviver Deve Demonstrar Uma Adaptabilidade Semelhante Toda A Vida Das Pessoas Hoje A Igreja Constituiu Um Edifício Único Ostensivamente Unificado Monolítico Uma Espécie De E A Imagem Que A Igreja Desfreu Tem Nossas Psiquias Individual E Coletiva Mas Essa Imagem Resulta Apenas De Hábitos De Pensamento De Uma Espécie De Inércia Mental Exemplo Pensamos Nos Estados Unidos Como Uma Única Entidade Monolítica Que Parece Ter Existido Desde Tempos Imemoriais Tendamos A Esquecer Que Ainda Há 140 Anos Os Estados Unidos Estiveram Um Fio Da Fragmentação Em Dois Países Diferentes E Que Há Um Século E Dois Quartos Eles Nem Sequer Existiam Os Mesmos Princípios Os Mesmos Processos Mentais Governam A Maneira Como Vemos A Igreja Segundo A Tradição Católica Jesus Voltou Se Para Pedro E Declarou Que Sobre Aquela Rocha Construiria Sua Igreja Segundo A Mesma Tradição Pedro Foi O Primeiro Papa O Primeiro Numa Sucessão Apostólica De Líderes Espirituais Que Se Estendeu Numa Continuidade Intacta E Ininterrupta Desde A Aurora Dera Cristã Até O Presente Na Verdade Histórica Em Tais Afirmações São Bobagens Até O Século XIV A Forma De Cristianismo Que Encaramos Como Catolicismo Ortodoxo Não Era Nada Disso Ao Contrário Era Apenas Uma Das Quando Um Desses Sistemas Emergiu Como Ortodoxia Os Outros Se Tornaram Definição Retroativa Heresia Contudo Mesmo Depois Que A Igreja De Roma Saiu Vitoriosa Sobre As Outras Formas De Crença Cristã Tinha Pouquíssima Semelhança Com A Igreja Que Conhecemos Hoje A Designação De Papa Só Passou A Existir No Fim Do Século IV Quando Siria Co Adotou Pela Primeira Vez E Até Meados Do Século V A Igreja Romana Era A Própria Antítese Do Monolito Na Verdade Era Inteiramente Decentralizada E O Chamado Papa Não Passava De Bispo De Roma Um Numa Multidão De Bispos Na Melhor Das Hipóteses Podia Ser Encarado Como Proverbial Primeiro Entre Iguais Equivalendo Grosso Modo Um Primeiro Ministro E Os Bispos E Patriarcas De Jurisdições Como Antioquia Alexandria E Constantinople Exerciam Uma Autoridade Comparável Mesmo Mais Tarde Quando O Papado Surgiu Como Centro Do Poder Da Igreja Seu Status Como Tal Era Em Grau Significativo Apenas Nominal Às Vezes Estava Sujeito E Subordinado As Decisões De Concílios Da Igreja Até 1870 Sua Possível Subordinação A Concílios Da Igreja Podia Pelo Menos Ser Discutida Como Demonstram As Controvérsias Da Entre Galicanos E Ultramontanos Só Nos Anos Desde 1870 Com A Perda De Domínio Secular Da Igreja Simultânea Promulgação Compensatória Da Infalibilidade Papal Formou-se Definitivamente A Estrutura Monolítica Que Conhecemos Hoje Com Sua Rígida Adesão Ao Dogme Sua Deliberada Indiferenças Realidades Da Civilização Contemporânea Essa Estrutura Monolítica Não Mais Parece Adequada A Um Crescente Número De Pessoas Condenar O Controle De Natalidade Numa Ades Super População E Proliferantes Gravidezes Indesejadas Começa A Ser Visto Como Ridículo Na Melhor Das Hipóteses E Negligência Culpável Na Pior A Fulminação Dos Anticoncepcionais Neda Aids É Condenada Como Loucura Perigosa Na Melhor Das Hipóteses E Irresponsabilidade Criminosa Na Pior Ponto Essas Críticas Vêm Não Apenas De Comentaristas Hostis Ou Observadores Distanciados E Destinteressados Vêm Dos Próprios Fieis Da Igreja Muitos Dos Quais Sofreem Aguda Aflição E Crise De Consciência Com Conflitos Interores Provocados Entre As Inevitáveis Expressões Do Mundo Em Volta E A Igreja Qual Anseiam Continuar Leais Mas Que Parece Indiferente Ao Seu Dilema Em Muitas Esferas A Igreja Parece Não Apenas Fora De Contato Com As Exigências Do Mundo Moderno Mas Num Bizarro Estado De Negação Psicológica Como Se Seguisse Seu Próprio Programa Com A Determinação De Um Robô Antolhando Se Deliberadamente Que Possui Uma Congregação De Seres Humanos Com Sentimentos Freiaquezas E Necessidades Humanas E Adere Com A Implacável Perturbabilidade De Uma Máquina A Um Programa De Salvação Ingenuamente Idealista Que Poderia Ter Se Formulado Um Computador Em Casos Desses É Com Frequência Cada Vez Maior Defendida Como Alternativa Viável Indivíduos Interessados Uma Igreja Decentralizada Uma Igreja Assim Poderia Ainda Ter Condições De Acomodar Um Bispo De Roma Que Numa Redefinida Interpretação De Papa Funcionasse Como Árbitro Presidente De Conselho O Equivalente Religioso A Um Chefe De Estado Maior Militar Nessa Condição Ainda Exerceria Algum Tipo De Liderança Administrativa Mas Seria Obrigado A Tomar Conhecimento Das Necessidades De Sua Congregação E Seus Bispos Em Todo O Globo E Essas Necessidades Diferindo Como Diferem Entre O Ocidente Desenvolvido África Ásia América Do Sul E Outras Partes Receberiam Pelo Menos A Audiência Que Merecem Autoridade Moral E Espiritual Ficaria Com Bispados E Dioceses Específicos Que Tivessem A Flexibilidade Necessária Para Adaptar Se As Exigências De Suas Circunstâncias Respectivas E Muitas Vezes Únicas Em Suma A Igreja Se Centraria Na Diocese E Cada Diocese Refletiria As Necessidades Distintas De Seu Rebanho Particular Essa Sugestão Claro Implica Considerável Supersimplificação Mas Talvez Que Os Que Louvam Muitas Vezes Reconhecem Traduzi-la Na Prática Envolveria Um Processo Complexo Perturbador E Provavelmente Prolongado Não É A A Única Solução Possível Para A Questão Da Relevância Do Futuro Da Igreja Há Muitas Outras Mas Alguma Forma De Mudança Parece Patentemente Inevitável Se A Igreja Não Quisesse Tornar Um Elemento Irrelevante Da História Como Digamos O Sacro Império Romano Que Embora Apenas Em Teoria Representou Outrora Seu Domínio Secular E Temporal Em Sua Face Pior A Igreja Constitui Como Muitas Vezes No Passado Uma Tirania Tão Grande Opressiva Nociva E Monstruosa Quanto A De Qualquer Tirania Secular Na Melhor Oferece Consolo Refúgio Conselho Apoio Caridade Compreensão E Um Dos Muitos Caminhos Nem Todos Necessariamente Religiosos Que Conduzem Ao Ausenso Do Sagrado Mas Reivindicar Qualquer Dessas Instituições No Mundo Moderno O Apenas Ao Pecado De Orgulho Pelo Qual Lúcifer Segundo A Tradição Foi Expulso Do Seu Uma Errogância Que Justificaria Os Hereges Cátaros Da Idade Média Ao Verem Roma Como Criação Do Demoníaco Rex Mundi Rei Do Mundo Expressão Última Do Mal A Medida Que Se Aproximava O Milênio A Igreja Anunciou Sua Intenção De Admitir E Piromaníacas Demonstradas Pela Inquisição Nos Primeiros Séculos De Sua Existência E Que Algumas De Suas Vítimas Como Jordano Bruno Exemplo Serão Como Galileo Reabilitadas Tais Medidas São Bem-vindas E Encorajadoras Para Sobreviver É Necessário Adaptar-se Para Amadurecer No Entanto É Necessário Mais Que Isso E Necessário Enfrentar O Passado Admitir O Integrá-lo Numa Nova Unidade Ou Totalidade Que Corrija Com As Esquerda E Equilíbrios Anteriores Não Se Pode Negar Ignorar Repudiar Ou Relegar Brutalmente O Passado Ou Esquecimento Ele Deve Ser Trazido Um Novo Tipo De Acomodação Com O Presente E Os Devem Servir De Fundação Na Qual Se Possa Criar Um Novo Mais Equilibrado Futuro Em Épocas Anteriores A Igreja Raras Vezes Reconheceu Essa Necessidade Que Pareça Fazê-lo Agora É De Fato Louvável E Indica Um Pouco De Verdadeiro Amadurecimento Mas A Desculpa Como Um Mero Gesto Muitas Vezes Pouco Mais Há Que Um Adjunto Da Moda Em Nossa É Do Politicamente Correto Oferecer Fáceis Pedidos De Desculpas Erros E Atrocidades Passados Tornou Se Uma Voga Em Nosso Tempo Mas Embora Se Possa Reescrever A História Não Se Pode Desescrevê-la É Bastante Fácil Pedir Desculpas Um Fight A Complique Não Mais Pode Ser Desfeito Ou Revertido Há Pouco Sentido Em Pedir Desculpa Pela Morte De Cátaros É Muito Mortos Quando Não Há Ninguém Para Beneficiar Se Das Desculpas E Se A Própria Igreja Aspira Aparecer Mais Limpa Mais Civilizada E Mais Humana Em Consequência Disso Deve Fazer Mais Que Apenas Se Desculpar Deve Também Arrepender Se Expiar Esses Arrependimento E Expiação Devem Ter Repercussões Que Se Apliquem Não Só Ao Passado Mas Também Ao Presente A Inquisição Ou Para Citá-la Pelo Seu Nome Atual A Congregação Para Doutrina Da Fé Não É Claro Toda Igreja É Apenas Um Aspecto Da Igreja Um Escritório Um Departamento Para Muita Gente Hoje Incluindo Muitos Dos Fieis A Congregação Tornou-se Equivalente A Igreja É Muitas Vezes Vista Como A Única E Definitiva Voz Com A Qual A Igreja Fala Sobre Assuntos Doutrinários E Ela Nada Faz Para Desencorajar Essa Visão É Provável Que Isso Continue A Ser Um Problema A Menos Que Se Veja Que Se Atribui Autoridade Comparável A Outros Aspectos Escritórios E Departamentos Da Igreja Ou A Menos Que A Congregação Modifique Sua Mentalidade Rígida E Inflexível É A Congregação Especificamente Tanto Quanto A Igreja Em Geral Que Deve Arrepender Se E Espiar O Passado E Esses Arrependimento E Expiação Devem Trazer Algum Benefício Para Os Católicos De Hoje Desde Sua Mais Antiga Cristalização A Religião Organizada Tentou Tratar De Duas Esferas Do Desconhecido E Explicá-las A Que Está Dentro Da Humanidade E A Que Está Além No Mundo Natural E No Cosmo Em Geral A Civilização Ocidental Evoluiu O Terreno Que Compreende Os Dois Desconhecidos Tem Sido Cada Vez Mais Bem Mapeado Pela Ciência E Psicologia Esse Terreno Não É Mais Tão Desconhecido Quanto Outrora Parecia E A Religião Organizada Tem Recuado Dele Em Consequência Disso No Desconhecido Que Está Além A Religião Organizada Recua Com Relutância Diante Do Aparentemente Inelutável Avanço Da Ciência No Desconhecido Que Está Dentro Da Humanidade A Religião Organizada Tem Sido Cada Vez Mais Contestada E Jogada Na Defensiva Pela Psicologia Nas Duas Frentes A Religião Organizada Tentou Efetuar Uma Retirada Tão Ordenada Quanto Possível Contudo Apesar Das Invasões Da Ciência E Da Psicologia Apesar Da Retirada Combatente Da Religião Organizada Vastos Tratos De Território Continuam Desconhecidos Interno E Externamente O Desconhecido Pode Parecer Recuar Fugidamente Para Longe Mas Improvável Que Algum Dia Desapareça Completo Que Algum Dia Seja Inteira E Definitivamente Cartografado É Ingênuo Na Melhor Das Hipóteses Imaginar Que Um Dia Saberemos Tudo Que Se Pode Saber Ao Contrário Tem De Permanecer Um Elemento De Verdadeiro Mistério Em Nós Mesmos E No Papel A Desempenhar Em Nossas Vidas Em Nossa Sociedade Em Nosso Mundo Para Os Milhões Que Se Voltam Para Ele Em Busca De Alívio Consolo Caridade Compreensão E Mesmo Sabedoria A Igreja Não Precisa Ser Reduzida Em Relevância Ou Jogada No Obsoleto Lixo Da História Como Antigo Sacro Império Romano Se Quiser Escapar Desse Destino Em Ali A Congregação Para Doutrina Da Fé Que Codifica Sua Doutrina Tem De Sair De Seus Bunkers Deve Se Construir Pontes Mais Novas E Mais Fortes Para Outras Denominações Cristãs Para O Espectro De Fés E Credos Não Cristãos Também Se Deve Construir Tais Pontes Para As Ciências E A Psicologia Para Que Os Dois Arquirrivais Da Religião Organizada Ao Tentarem Cartografar O Desconhecido Possam Fazê-los Invadir Os Domínios Do Genuíno Válido E Necessário Mistério E Também Pontes Para As Artes No Passado As Artes Ajudaram A Religião Organizada A Dar Testemunho Do Sagrado Em Meados Do Século XIX Em Como Afirmou Flaubert A Religião Abdicou De Toda Responsabilidade Dar Esse Testemunho E O Artista Como Uma Questão De Política Cada Vez Mais Consciente E Deliberada Assumiu O Papel Abandonado Pelo Padre Ao Tentar Compreender E Transmitir Um Senso Do Sagrado Do Divino Do Espiritual Ou Do Que Se Queira Chamar O Padre Deve Hoje Aprender Com O Artista O Próprio Papa E A Congregação Para Doutrina Da Fé Deve Mostrar Uma Compreensão Da Espiritualidade Comparável A De Hilke Exemplo Iates Ou Patrick São Esses Os Desafios Que Enfrenta A Igreja Como Um Todo E A Congregação Para Doutrina Da Fé Em Particular As Vésperas Do Milênio A Medida Que A Igreja E Congregação Para Doutrina Da Fé Aceitem Com Êxito Esses Desafios Determinará O Futuro Da Fé Católica No Século XX Li Rueladuri Montelou Página 81 Leia A Historia Of Tinks E Tion Of Tmidliages 1 Página 53 Ibiden PP.545 Ibiden Página 20 Sumption Tia Objeção Cruzada Página 93 Ibiden Ficare Sainte Dominicand Estimes Página 146 Ibiden Página 329 Leia A Historia Of Tinks E Tion Of Tmidliages 1 Página 329 Ibiden Página 211 Ibiden PP.211 A 12 Ibiden Página 214 Ibiden Página 217 Leia Op City Página 541 Mycock Op City Página 173 Leia Op City Página 552 Ibiden 2 Página 334 22 Ibiden 1 Página 494 Ibiden Página 368 Ibiden Página 193 Leia A Historiate Tinkes Tion Of Tmidliages 2 Página 355 Ibiden Página 357 Ver Discussão em Ibiden Página 44 Referente A Obra do ABM M.R. Masieres A Etnoires De La Societe Disartes Et De Ciências De Carcassone 4 Ser Vó 3 Carcassone 19579 Página 22 1954 Adison De Histori Of Techniques Templars Página 206 Ver A Discussão Embajente Eleg De Templi Antilodje Página 673 Especialmente Página 645 Leia Op City 1 Página 260 Stoen Anu Tiden Tradition Europe P 16 Ibiden Página 296 Ibiden 2 Página 171 Ibiden Ibiden Página 173 Camen Dispanish Inquisition Página 137 Camen Op City Página 49 Ibiden Página 50 O texto Completo Está em Leia Op City 1 Página 59 1092 Leia Op City 1 Página 174 Camen Op City Página 69 Ibiden Página 178 Ibiden Página 176 11 Ibiden Página 186 Ibiden Página 188 Ibiden Página 49.0 Texto Completo Istem Leia A Story Of Tinkes E Tion Of Spain 1 Página 58 1790 Ibiden Página 22 Ibiden Página 21 Camen Op City Página 57 Leia Tinkes Dependentes Dependências Página 233 Ibiden Página 233 Ibiden Página 286 Ibiden Página 347 Ibiden Página 455 Ibiden Página 461 Ibiden Página 466 Um marinheiro inglês foi capturado um navio de guerra espanhol, acusado de roubo e punido com a decepação de uma orelha. A Grã-Bretanha prontamente declarou guerra, mas além do bombardeio de Cartagena, o conflito não foi além de esporádica as trocas de tiros de canhões navais. Ibiden Página 510 Leia A Story of Tinkes Etion At Timidliages 3 Página 4934 Ibiden Página 111 Ibiden Ibiden Página 483 Ibiden Página 482 Leia A Story of Tinkes Etion Of Spine 9 Página 206 Chastel Arte Of Italien Renaissance Página 202 Kidd Te Conter Reformat 1 Página 59 Ibiden Página 57 Tundik A Story of Magical Experimental Sciences 7 Página 293,11 Ponto Te Claude Of Unknoing Capítulo 13 Página 31 Ibiden Capítulo 55 Página 81 Lenolf Tifre Etinasons Página 283 Gold Tistori Of Freemason He 3 Página 314 Stouper Garibaldi Freemason Ars Quator Coronator 1 102 Ele 989 Página 1011 Ibiden Página 286 Kung Christian 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 Página 471 Ibert Garibaldi Página 24 Rosa Vicar Zoufiste Página 244 Ibiden Página 64 Ibiden Página 284 Rosa Vicar Zoufiste Página 244 Em meados de dezembro de 1991, um forte aguaceiro em Cunhã levou um dos muros de Divalx, revelando uma grande panela num ressalto. Eisman Eise Tideides Escrous 1 Covered Página 70 Garcia Martinez dá uma tradução idêntica desse texto em seu Tideides Escrous Translate Página 138 Biblical Arqueology Review, Março, Abril de 1990, Página 24 Ratzinger Messori T. Ratzinger Report, Página 10 Ibiden Ibiden Sundar Times, 2 de dezembro de 1984, Página 13 Ibiden Página 252 Ibiden Página 255 Ibiden Página 259 Ibiden Reze Inciditivate Can Página 161 Independente 27 de junho de 1990, Página 10 T. Times 27 de junho de 1990, Página 9 Independente 27 de junho de 1990, Página 10 Ibiden T. Times 27 de junho de 1990, Página 9 Reze Op City Página 255 Ratzinger Messori Op City Página 46 Ratzinger Schurche Econianismen Politics Página 10 Ibiden Página 910 Ibiden Página 10 Ratzinger Messori Op City Página 111 Ratzinger Op City Página 80 Ratzinger Messori Op City Página 45 Ibiden Página 49 Reze Op City Página 252 Colins Op City Página 16 Rosa Vikars Office Página 396 Colins Papal Power Página 7 Ibiden Ibiden Ibiden